Antes de começar a ler, deixe o seu like e se inscreva no canal. O retrato de Dorian Gray Autor Oscar Wilde Capítulo 1 O rico perfume das rosas envolvia o ateliê, e quando a leve brisa de verão agitava as árvores do jardim, penetrava pela porta entreaberta o aroma pesado de lilás ou a fragrância mais delicada dos pirliteiros, que começavam a avermelhar. Do canto do sofá onde se estendera sobre almofadas de couro persa fumando sempre, como de costume, cigarro após cigarro, Lord Harry Wharton avistava a fluorescência radiosa de uma giesta, cujos cachos de mel e ramos flexíveis pareciam vergar ao peso flamejante da própria beleza. Por instantes, voos de pássaros projetavam sombras fantásticas nos altos cortinados de Tussor, puxados diante da grande janela, produzindo por um momento uma espécie de efeito japonês. E Lord Harry pensava nesses pintores de Tóquio, rosto de jade pálido, cujo esforço numa arte fatalmente imóvel tende a dar a sensação da velocidade do movimento. Num zumbido monótono, as abelhas cruzavam as altas ervas maduras ou obstinavam-se em rondas fastidiosas ao redor das urnas douradas e repletas de pólen de uma Madre Silva solitária. E o seu murmúrio tornava mais acabrunhante aquela tranquilidade. Semelhante às notas sussurrantes de um órgão distante, chegavam até ali os ruídos confusos de Londres. No meio do aposento, num cavalete alto, estava o retrato de um moço em pé de extraordinária beleza. E em frente ao retrato, sentado a pequena distância, o próprio artista, esse Basil Hallward, cujo desaparecimento repentino havia há alguns anos, tanto emocionara a sociedade, dando lugar a tantas suposições estranhas. O pintor contemplava a graciosa e amável figura tão habilmente reproduzida pelo seu pincel. Um sorriso de satisfação iluminava-lhe as feições, parecendo querer aí demorar-se. Bruscamente, porém, o artista levantou-se os olhos fechados, comprimindo as pálpebras com os dedos, como se procurasse aprisionar no cérebro algum sonho estranho de que temia desfazer-se. — Meu caro Basil — pronunciou lentamente Lord Harry — esse retrato é a sua obra-prima, a coisa mais bela jamais saída de suas mãos. É absolutamente necessário enviá-lo no próximo ano a Grosvenor. A academia é vasta demais e demasiado vulgar. — Todas as vezes que estive lá, havia tanta gente que não consegui ver os quadros, o que é execrável, ou tantos quadros que não consegui ver ninguém, o que é pior ainda. Realmente aceitável, só Grosvenor. — Creio que não o enviarei lá nem a qualquer outra parte — respondeu o pintor, atirando a cabeça para trás num tique bizarro que tantas vezes havia divertido seus amigos de Oxford. — Não, não o exporei em parte alguma. Lord Harry levantou os olhos e examinou-o com espanto através das tênues volutas de fumo que subiam de seu cigarro opiado e se torciam caprichosamente no ar. — Não vai expô-la em parte alguma? — E por que, meu caro? Tem ao menos um motivo? — Como vocês, pintores, são originais, fazem tudo para conquistar a celebridade, e uma vez conquistada, parecem ter pressa de livrar-se dela, no que são totalmente loucos. Porque, se existe neste mundo alguma coisa mais aborrecida do que ser alguém de quem se fala, é certamente ser alguém de quem não se fala. Um retrato como esse colocaria você muito acima de todos os moços da Inglaterra e causaria inveja a todos os velhos, se é que velhos são capazes de qualquer emoção. — Sei que vai rir-se de mim — respondeu Basil. — Entretanto, não seria capaz de expor esse quadro. Há nele muito de mim mesmo, talvez demais. Com uma risada, Lord Harry estendeu-se no sofá. Via à vontade, esperava por isso. Mas não deixa de ser menos verdade aquilo que eu disse. Há nele muito de você mesmo. Palavra, Basil. Não julgava que você fosse tão pretencioso. Por mim, por mais que contemple as suas feições vigorosas e rudes, seus cabelos negros como carvão, não consigo notar a menor semelhança entre você e esse jovem Adonis que se diria feito do marfim e folhas de rosas. Meu caro Basil, ele é um narciso, ao passo que você... Você tem uma expressão altamente intelectual e tudo mais. Mas a beleza real acaba onde começa a expressão intelectual. A inteligência é, por natureza, uma espécie de hipertrofia. Ela destrói fatalmente a harmonia de um rosto. Desde que uma pessoa se põe a pensar, torna-se toda nariz, toda testa ou não sei que horrível. Veja os homens eminentes em qualquer ramo do saber. São todos perfeitamente hediondos, excetuando-se, claro, a gente da igreja. Mas é que a gente da igreja não pensa. Um bispo repete aos 80 anos as palavras que aprendeu quando tinha 20. A consequência natural é que conserva sempre um aspecto absolutamente delicioso. O seu jovem amigo, o misterioso adolescente de que você oculta o nome, mas cujo retrato exerce sobre mim uma fascinação estranha, não pensa. Tenho disso a íntima convicção. É uma bela criatura sem cérebro que a gente gostaria de ter sempre diante de si no inverno, quando não há mais flores para contemplar, e no verão, quando sentimos a necessidade de refrescar a inteligência. — Deixe-se de vaidades, Basil. Você não se parece absolutamente com ele. — Compreendeu-me mal, Harry — respondeu o artista. — É claro que não me pareço com ele, sei disso. Mais ainda, ficaria desolado se possuísse a sua beleza. — Você dá de ombros? — Todavia, falo-lhe com toda a sinceridade. Toda a superioridade do espírito ou do corpo é acompanhada por uma fatalidade. Essa mesma fatalidade que se vê através da história, perseguindo os passos incertos dos reis. É melhor não ser diferente dos nossos companheiros. Aos feiosos e aos tolos cabe a melhor parte neste mundo. Podem sentar-se à vontade e ser bobos no espetáculo. Se ignora o triunfo em compensação, poupa-se a eles a provocação da derrota. Vivem como nós todos deveríamos viver, tranquilos, despreocupados, impassíveis. Não provocam a ruína de ninguém, e ninguém lhes tira a sorte. Você, porém, Harry, porque possui nobreza e riqueza, e eu, pelo que me coube de inteligência e talento. E Dorian Gray em razão de sua rara beleza. Nós três teremos que sofrer de maneira horrível pelos dons que recebemos dos deuses. Dorian Gray é o seu nome? Perguntou Lord Harry, correndo do fundo do ateliê em direção a Basil Halloward. Sim, é esse seu nome. Entretanto, tinha prometido a mim não lhe dizer. Mas por quê? Não sei. Não confio nunca a ninguém os nomes das pessoas que me agradam infinitamente, como se isso fosse traí-las um pouco. Cheguei assim a amar o segredo. É esse o único meio que vejo para introduzir na existência moderna um pouco de mistério e encanto. A coisa mais banal, desde que nos é escondida, converte-se numa delícia. Agora, quando saio de Londres, já não digo em casa onde vou. Isso me tiraria todo o prazer. É um costume tolo, confesso, mas que tempera a vida com uma dose apreciável de romanesco. Mas tudo isso deve parecer-lhe um tanto louco. De maneira alguma? Respondeu Lord Harry. De maneira alguma, meu caro Basil. Esquece que eu sou casado? O único encanto do casamento consiste em poupar uma vida de decepção absolutamente necessária aos dois cônjuges. Nunca sei onde está minha mulher, e minha mulher jamais sabe aquilo que eu faço. Se, por acaso, nos encontramos, porque uma vez ou outra jantamos fora um e outro, ou fazemos uma visita ao velho duque, não imagina com que seriedade contamos um ao outro as histórias mais loucas. Nesta ordem de ideias, minha mulher é superior a mim. Nunca se embaraça com datas como eu. Mas, por mais que me flagre, ela nunca se irrita. E, às vezes, até gostaria disso. Mas ela se contenta em rir de mim. — Não gosto de ouvir você falar nesse tom de sua vida conjugal, Harry. Disse Basil Harward, dirigindo-se para a porta que dava para o jardim. — Aliás, tenho a certeza de que você é um marido excelente, mas que se envergonha das próprias virtudes. Você é realmente singular. Nunca diz uma palavra que seja imoral e nunca pratica uma ação que seja má. O seu cinismo não passa de afetação. — Aquilo que é natural também é a afetação mais enervante de todas! — exclamou rindo Lord Harry. E os dois moços saíram juntos para o jardim, refugiando-se num grande banco de bambu à sombra espessa de um maciço de loureiros. Os raios do sol deslizavam pelas folhas envernizadas. No relvado tremiam margaridas brancas. Após um silêncio, Lord Harry puxou do relógio. — Eu, caro Basil, murmurou, sinto ter que deixá-lo. Antes de partir, porém, posso pedir-lhe que responda a minha pergunta de há pouco? — Que pergunta? tornou o pintor, sem tirar os olhos do chão. — Você sabe perfeitamente. Explique-me por que é que não quer expor o retrato de Dorian Gray. Diga-me qual a razão verdadeira. — A razão verdadeira? — Já lhe disse. — Ora, você pretende dizer que há algo de você neste retrato? É uma infantilidade? — Harry retrucou Basil Hallward fixando seu interlocutor. — Todo retrato que se pinta com a alma é um retrato não do modelo, mas do artista. — O modelo é apenas um acaso e um pretexto. Não é ele que é revelado pelo pintor. É o próprio pintor que se revela na tela que vai colorindo. A razão que me leva a não expor esse retrato é o receio de nele haver traído o segredo de minha alma. Lindo, o Lorde Harry perguntou. — E qual é esse segredo? — Vou dizer-lhe. — Replicou Hallward, cuja fisionomia demonstrava certa perturbação. Envolvendo-o com seu olhar, o companheiro declarou. — Escuto avidamente o que você vai dizer. — Ah, aquilo que tenho a dizer é bem pouco, Harry, e receio que você tenha dificuldade para compreender. Talvez também custe a acreditar. Lorde Harry sorriu, inclinou-se, colheu no relvado uma margarida de pétalas rosadas e examinando-a disse. — Tenho absoluta certeza de que compreenderei. Replicou, os olhos fixos no pequeno disco de ouro da flor branca. — Quanto a acreditar, saiba que sou muito capaz de acreditar em tudo, contanto que tudo seja francamente inacreditável. Passou um sopro de vento desprendendo algumas flores das árvores, e os pesados cachos de lilás balançaram no ar lânguido suas pléiades de estrelas. Ao pé do muro, uma cigarra estrídula desatou a trinar, e, perto deles, uma libélula comprida e fina como um fio azul agitou as asas de gás e marrom. Na expectativa curiosa daquilo que Basil ia dizer, Lorde Harry julgou ouvir bater-lhe o coração. — Eis a história em sua simplicidade, disse finalmente o pintor. — Há dois meses, estava eu numa reunião de gala de Lady Brandon. Nós, infelizes artistas, devemos também, de tempos em tempos, exibir-nos na sociedade para recordar ao público que não somos inteiramente uma tribo de selvagens. — Com uma casaca e uma gravata branca, dizia-me você outro dia, até mesmo um corretor de câmbio pode fazer figura de civilizado. Estava eu no salão, havia uns dez minutos, conversando com imponentes matronas carregadas de arrebiques e acadêmicos enfadonhos, quando, de repente, tive a intuição de que alguém olhava para mim. Voltei-me um pouco, e, pela primeira vez, avistei Dorian Gray. Quando nossos olhares se entrecruzaram, percebi que empalidecia. Apoderou-se de mim um terror estranho. Encontrava-me, evidentemente, em presença de um ser de tão grande encanto pessoal que, se eu cedesse à fascinação, todos os meus sentidos, o meu coração, até a minha arte, tudo ficaria subjugado. Ora, eu não estava disposto a suportar a influência de outrem. Você sabe, Harry, como sou independente por natureza. Sempre tenho sido dono de mim mesmo, ou, melhor, tinha ou sido até o meu encontro com Dorian Gray. Por isso... Mas como poderei eu explicar aquilo que senti? Qualquer coisa me dizia que uma crise iminente e terrível ia perturbar minha vida. Estava sob aquela estranha sensação de que o destino saía ao meu encontro, portador de alegrias deliciosas e deliciosas dores. Tive medo e resolvi abandonar o salão. Não foi a consciência que me ditou essa resolução. Foi uma espécie de covardia. Não me gabo desta tentativa de fuga. Consciência e covardia são, no fundo, a mesma coisa, Basil. A consciência é a razão social da firma. É o que é. Não creio em nada disso, Harry. Nem você, tampouco, penso eu. Seja como for, por este ou por aquele motivo, por orgulho, talvez, porque eu era então muito orgulhoso, o caso é que me precipitei para a porta. Aí, naturalmente, deparou-se-me Lady Brandon. Não vai esquivar-se assim tão cedo, Sr. Hallward, gritou. Você sabe que ela tem uma voz aguda. Sim, Lady Brandon é em tudo semelhante ao pavão, menos na beleza, disse Lord Harry, desfoliando a margarida com os longos dedos nervosos. Por mais que fizesse, não pude escapar. Ela apresentou-me às altezas reais, depois, a personagens recamados de cruzes e jarreteiras, depois a matronas de altas tiaras e narizes de papagaio. Falava a todos a meu respeito como o de seu mais querido amigo. Só nos tínhamos encontrado uma vez, mas ela jurara fazer de mim o leão da noite. Parece-me que um de meus quadros acabava então de conquistar grande êxito. Em todo caso, os jornais tinham falado muito a respeito e isso, no século XIX, é o critério da imortalidade. De repente, encontrei-me face a face com um jovem cuja personalidade me havia emocionado de maneira estranha. Estávamos muito perto um do outro, tocando-nos quase. Os nossos olhares entrecruzaram-se de novo. Estovadamente, pedi à Lady Brandon que me apresentasse. Mas, afinal, foi talvez menos consequência de uma leviandade que efeito de um destino inevitável. que nos houvessem apresentado ou não, falaríamos um com o outro. Tenho certeza disso. Mais tarde, Dorian confessou-me a mesma coisa. Pressentira, como eu, que estávamos destinados a conhecermos. E como esboçou para você, Lady Brandon, o retrato desse jovem? Sei que ela tem a mania de, em poucas palavras, fazer uma síntese de cada um dos seus convidados. Um dia, lembro-me, ao apresentar-me a um cavaleiro de idade, truculento, apoplético, engalanado com todas as ordens que se pode imaginar, sussurrou-me ao ouvido numa espécie de aparte trágico que toda a sala não podia deixar de ouvir, confidências absolutamente espantosas. Imagine-se, não tratei de fugir. Gosto de adivinhar as pessoas por mim mesmo. Mas Lady Brandon procede com seus hóspedes exatamente como o leiloeiro a respeito de suas mercadorias. Descreve-as muito mal ou então revela tudo a seu respeito, exceto o que queríamos saber. Pobre Lady Brandon, você não é muito gentil com ela, Harry, disse simplesmente Hallward. Meu caro amigo, ela teve a ideia de fundar um salão e o mais que conseguiu foi abrir um restaurante. Como poderia eu admirá-la? Mas diga-me o que foi que ela lhe disse a respeito do jovem Dorian Gray? Ah, qualquer coisa mais ou menos assim. Moço encantador, éramos inseparáveis, sua pobre mãe e eu. Esqueci absolutamente de que é que ele se ocupa. Tenho medo de que... Ah, sim, ele toca piano. Piano ou violino, meu caro Sr. Gray. Contra a nossa vontade, não pudemos deixar de rir e no mesmo instante ficamos amigos. A amizade pode começar de maneira pior, mas não pode acabar melhor que em riso, disse o jovem Lord colhendo outra margarida. Hallward sacudiu a cabeça. Harry murmurou. Num caso como este, você não compreende o que é amizade ou ódio. Você gosta de toda a gente, o que é o mesmo que dizer que não gosta de ninguém. Mas é uma injustiça terrível, exclamou Lord Harry atirando o chapéu para a nuca e contemplando no ar nuvens diáfonas que, semelhantes a fios emaranhados de seda branca e lustrosa, fugiam sob a cúpula turquesa do céu de verão. Sim, uma terrível injustiça. Estabeleço muita diferença entre as pessoas. Escolhe os meus amigos pelo seu belo aspecto, meus conhecidos pela sua fama e meus inimigos pelo seu belo espírito. Nunca se pode ser prudente demais na escolha de seus inimigos. Não tenho um único que seja tolo. Possuem todos certo valor intelectual, o que faz com que todos saibam apreciar-me. Será vaidade demais de minha parte? Sim, com certeza há nisso um pouco de vaidade. Não me custa acreditar nisso, Harry, mas se for aplicar a regra de classificação que você propõe, eu não passo de simples conhecido. Meu caro Basil, você é para mim mais que um conhecido e muito menos que um amigo. Digamos, uma espécie de irmão. Ah, os irmãos. Bem me importam meus irmãos. O mais velho não quer decidir se a morrer e os mais novos seguem de o exemplo. Harry, exclamou Hallward com um olhar severo. Não me leve muito a sério, meu caro, mas que posso eu fazer? Detesto os meus parentes. Isso porque certamente custa suportar nos outros os próprios defeitos. Compreendo perfeitamente a raiva da democracia inglesa contra aquilo que chama os vícios das altas classes. As massas são de parecer que a embriaguez, a loucura e a devassidão deveriam ser propriedade exclusivamente sua. E mal um de nós se desencaminha como se fosse roubar caça em suas terras. Quando o pobre Southwark compareceu perante o tribunal de divórcios, a indagação do povo atingiu o sublime. E, todavia, não acredito que 10% dos proletários vivam corretamente. Não me é possível subscrever uma única frase desse discurso. Melhor ainda, Harry, aposto que nem você acredita em nada disso. Lord Harry afagou a barba castanha talhada em ponta e, com a bengala de ébano ornada de glândis, acariciou a ponta da botina de verniz. Ah, você é um perfeito inglês, Basil. Duas vezes já me fez a mesma observação. Arrisque uma ideia diante de um verdadeiro inglês, o que é sempre perigoso, e nunca ele procurará saber se a ideia é verdadeira ou falsa. Apenas terá a preocupação de saber se você crê nela. O valor de uma ideia nada tem portanto a ver com a convicção daquele que a exprime. Melhor ainda, quanto menos sincero é o defensor dessa ideia, tanto mais probabilidades tem a ideia de ser puramente intelectual, porque em tal caso não reflete nem os seus interesses, nem os seus desejos, nem os seus preconceitos. Deixemos, porém, de discutir política, sociologia ou metafísica. Gosto das pessoas muito mais que dos princípios e, acima de tudo, no mundo, gosto das pessoas sem princípios. Voltemos, porém, a Dorian Gray. Tem-o visto muitas vezes? Sim, todos os dias. Se passasse um dia sem o ver, me sentiria triste. Ele me é absolutamente indispensável. Isso me surpreende. Julgava que nada lhe era mais caro do que a sua arte. É que toda a minha arte doravante é ele, pronunciou gravemente o pintor. Chego a pensar que não existem na história do mundo senão dois fatos verdadeiramente dignos de marcar época. O primeiro foi o aparecimento, também na arte, de um tipo novo. O que foi para os venezianos a invenção da pintura óleo e, para os últimos escultores gregos, o rosto de Antinous, o rosto de Dorian Gray o será um dia para mim. Não somente porque eu pinto, desenho, esboço. Certamente tenho feito isso tudo. Mas ele é para mim muito mais que um motivo ou um modelo vivo. Não quero dizer que esteja descontente com aquilo que dele tirei, nem que sua beleza seja de tal ordem que a arte se mostre incapaz de traduzi-la. Nada há que a arte não possa exprimir. E confesso de bom grado que, após meu encontro com Dorian Gray, as minhas obras são belas. Sim, as mais belas de minha vida. Mas, por uma influência curiosa, estou perguntando a mim mesmo se você me compreende. Sua própria personalidade sugeriu-me uma maneira de arte completamente imprevista, um estilo inteiramente novo. Já não tenho a mesma visão, nem formo das coisas o mesmo conceito. É-me fácil agora recriar a vida segundo ritmos que antigamente me eram inacessíveis. Quem foi que disse um sonho de beleza em dias de meditação? Não sei, mas é isso que Dorian Gray tem sido para mim. Só a presença visível desse adolescente, porque a meus olhos não passa de um adolescente apesar de seus vinte anos feitos. Sim, só a sua presença visível. Mas tenho receio que você seja incapaz de compreender o que tudo significa. Inconscientemente, Dorian fornece-me as linhas de uma escola nova, de uma escola em que se tornará encontrar a chama da inspiração romântica e toda a inspiração grega, a harmonia da alma e do corpo. Que maravilha! em nossa loucura separamos esses dois componentes e inventamos um realismo que é vulgar e um idealismo que é oco. Se você soubesse, Harry, o que Dorian Gray é para mim, lembra-se daquela paisagem pela qual Agnew quis pagar-me elevado preço, mas da qual eu não quis separar-me? Porque enquanto pintava essa tela, Dorian Gray estava sentado perto de mim. emanava dele para mim uma influência sutil e pela primeira vez em minha vida em simples arvoredos foi-me revelada essa magia a que eu tanto aspirava e que se esquivava constantemente de mim. Basil, isso tudo é extraordinário. Preciso ver esse Dorian Gray. Hallward levantou-se do banco e começou a passear mas regressou logo depois ao ponto em que estava. Harry disse Dorian é para mim simplesmente um motivo artístico. Pode ser que nada chame nele a atenção de você. Eu descubro nele um mundo. Nunca ele está mais presente em minha obra do que quando sua imagem nela não figura. Como lhe disse ele me sugere um novo estilo. Encontro na curva de certas linhas na graça e na sutileza de certas cores. É tudo. Então perguntou o Lord Harry por que é que não exponho o retrato dele? Porque sem o querer deixei nele a expressão da minha estranha idolatria de artista. É verdade que fiz todo o possível para não me trair diante de Dorian. Ele ignora-o absolutamente e há de ignorá-lo sempre. O mundo poderia vir a adivinhar. Ora não pretendo expor minha alma nua aos olhos de um público inquisidor e viu. Há nesse retrato muito de mim mesmo, Harry, muito, muito. Os poetas, meu caro, não têm tantos escrúpulos. Eles sabem quanto a intimidade pode contribuir para o êxito e que, nos dias de hoje, um coração amargurado se imprime em muitas edições. E por isso é que eu os detesto, exclamou Hallward. Um artista deve criar coisas belas, mas sem nelas deixar qualquer coisa da própria vida. Em nossos dias trata-se a arte como se fosse apenas uma das formas naturais da autobiografia. Perdemos o sentido abstrato da beleza. Um dia quero revelá-la ao mundo e é por isso que o mundo jamais contemplará o meu retrato de Dorian Gray. Na minha maneira de pensar, você faz mal, Basil. Mas não quero aduzir argumentos contra você. Só argumentam os desesperados de espírito. Diga-me uma coisa, Dorian Gray é seu amigo? O pintor refletiu alguns instantes e respondeu, Sim, gosta de mim. Sei que gosta de mim. É verdade que eu lisonjeio terrivelmente. Tenho um prazer singular em certos louvores, cuja loucura precinto e de que me arrependo mal acabo de proferir-los. Em geral, é encantador comigo e ficamos no meu ateliê a conversar longamente sobre as coisas mais diversas. Em compensação, dias há em que ele se mostra absolutamente falho de consideração e parece ter prazer em causar-me sofrimento. Sinto, então, Harry, que entreguei toda a minha alma a um ser que não a trata diferentemente de uma flor que se coloca na lapela do paletó, uma condecoração para pregoar a vaidade, o vão atavio para um dia de verão. Os dias de verão são bem longos, murmurou Lord Harry. Talvez você venha sentir o cansaço antes de Dorian. Por mais triste que seja este pensamento, é fora de dúvida que o gênio dura mais tempo do que a beleza. É, aliás, a explicação do esforço de nós todos em prol da alta cultura. Nesta luta feroz pela vida, sentimos a necessidade de uma força que permaneça. E enchemos o espírito com um mundo de banalidades, na esperança de garantir nosso prestígio. O cavalheiro que sabe tudo a fundo, eis o ideal de hoje em dia. E, todavia, quão horroroso é o espírito do cavalheiro que sabe tudo a fundo. Dircia o armazém de um negociante de velharias. Somente poeira e monstruosidade, e tudo cotado abaixo do respectivo valor. Ainda assim, acredito que será você o primeiro a enfastiar-se. Um belo dia olhará para seu amigo e perceberá que seus traços já não são tão impecáveis, ou então alguma coisa lhe parecerá chocante na tonalidade de sua cor ou o que sei eu. Do fundo do coração ficará você amargamente ressentido contra ele, e de boa fé sua conduta a respeito dele parecerá até indigna. Na próxima visita que ele fizer, você terá para com ele unicamente frieza e indiferença. O mais triste de tudo é que, a partir desse dia, você deixará de ser o mesmo homem. Porque aquilo que você acaba de contar-me é um verdadeiro romance. Se quiser, chamemos-lhe romance artístico. Ora, o mal de um romance vivido, seja ele qual for, é que, no fim das contas, nos deixa bem pouco românticos. Não fale assim, Harry. Enquanto for vivo, permanecerei submisso aos encantos de Dorian Gray. Você não pode compreender aquilo que eu sinto. você é inconstante e leviano. Mas, meu caro Basil, é por isso justamente que me é possível compreender. Aqueles que são fiéis em negócios de amor só lhe conhecem a trivialidade. São os que são infiéis que lhe conhecem as tragédias. Riscando um fósforo numa delicada cigarreira de prata, Lord Harry começou a fumar, altivo e satisfeito com um homem que, numa simples frase, acaba de resumir o universo. Pardais tagareiras agitavam-se por entre a folhagem laqueada das eras e as sombras azuladas das nuvens perseguiam-se umas às outras sobre a relva quais andorinhas. Como se estava bem naquele recanto de jardim e como eram deliciosas as emoções, infinitamente mais deliciosas, julgava Harry, do que suas ideias. A observação de própria alma e as paixões de seus amigos constituíam as duas grandes fascinações da sua vida. E, num silêncio divertido, imaginava aquela fastidiosa refeição que a longa visita a Basil Holloword acabava de lhe fazer perder. Se tivesse ido à casa de sua tia, lá encontraria fatalmente Lord Goodbody e toda a palestra teria versado sobre a assistência aos pobres e a necessidade inadiável de construir habitações modelos. Cada um teria exaltado as virtudes que sua condição lhe dispensava de praticar na vida. Os ricos teriam louvado os benefícios da economia e os ociosos acertado eloquentemente a respeito da dignidade do trabalho. Que sorte ter escapado a isso tudo! Ao pensar, na tia veio de repente uma ideia. Voltando-se para Holloword, disse Afinal, meu caro, lembro-me de que é que você se lembra, Harry. Já me recordo onde ouvi falar a respeito de Dorian Gray. Onde foi? Perguntou Holloword, o senho levemente franzido. Ah, Basil, deixe esse ar zangado. Foi em casa de minha tia, Lady Agatha. Ela anunciou-me um dia que acabava de descobrir um moço extraordinário o qual ia prestar-lhe o seu concurso nas obras de East End. Acrescentou que se chamava Dorian Gray. Devo declarar, porém, que não disse palavra a respeito de sua beleza física. As mulheres, pelo menos as mulheres honestas, não sabem apreciar a beleza física. Disse-me ela que o tal moço era muito sério e que lhe parecia possuir uma bela natureza. Veio-me a ideia imediatamente de um pobre diabo de óculos, cabelos compridos e empastados, sardento, passeando dois pés intermináveis. Porque não sabia, então, que ele era seu amigo. Felicito-me que o tenha ignorado, Harry. Mas por quê? Porque não desejo que se aproxime dele. Não quer que eu me aproxime dele? Não. O senhor Dorian Gray está no ateliê de sua excelência, anunciou o criado que chegar até o jardim. Agora, você terá forçosamente que me apresentar, notou sarcasticamente Lord Harry. O pintor voltou-se para o criado em pé sob o sol ofuscante. Parker, peça ao senhor Dorian Gray que faça o favor de esperar. Irei dentro de antes. O homem inclinou-se e subiu a álea do jardim. Então, os olhos presos em Lord Harry, Basil Hallward suplicou. Dorian Gray é meu amigo predileto. É uma bela e cândida natureza. Sua tia nada lhe disse a respeito dele que não seja verdade. Não o estrague. Não tente exercer sobre ele a sua influência. Ela seria perniciosa. O mundo é vasto e encerra muitas criaturas admiráveis. Não me roube a única pessoa que empresta a minha arte e todo o seu encanto. Minha vida como artista repousa em Dorian. Pense nisso, Harry. Não vá atrair a minha confiança. Falava com lentidão extrema, como se cada palavra arrancada do peito lhe custasse um grande esforço. Que disparate está você aí a dizer-me? Observou Lord Harry sorrindo. E, segurando Hallward pelo braço, fê-lo entrar quase à força. Capítulo 2 Logo ao entrarem, avistaram Dorian Gray. Estava sentado ao piano de costas folheando uma coleção de Schumann, As Cenas da Floresta. Basel, exclamou ele, você vai emprestar-me estas melodias para eu aprendê-las. São lindíssimas. Combinado, Dorian. Se você fizer hoje uma boa pose. Ah, não. Estou cansado de posar e não sei que farei do meu retrato em tamanho natural. Respondeu o jovem, voltando-se na banqueta do piano num movimento brusco e decidido. À vista de Lord Harry, o rosto purpurejou-se de levemente, num salto pôs-se de pé. Desculpe, Basel. Ignorava que você estivesse acompanhado. Meu caro Dorian, apresento-lhe Lord Harry Watton, velho amigo meu dos tempos de Oxford. Acabava justamente de falar-lhe a seu respeito, dizendo que você era um modelo incomparável e você querendo estragar tudo, excetuando-se, no entanto, o prazer que tenho em conhecer o Sr. Gray, disse Lord Harry, adiantando-se e estendendo a mão. Minha tia tem me falado muitas vezes do Sr. O Sr. é uma das suas pessoas favoritas e também temo uma de suas vítimas. Estou agora no livro negro de Lady Agatha, respondeu Dorian, mostrando um ar burlão e contrito. Terça-feira passada, tinha prometido acompanhá-la a um certo clube de Whitechapel e esqueci-me completamente. Devíamos tocar juntos um dueto e até mesmo três duetos, creio eu. Faço ideia do que ela vai dizer, tanto que nem me atrevo a ir vê-la. Ah, eu me encarrego de reconciliá-la com o senhor. Ela quer-lhe muito. Aliás, não penso que o seu esquecimento tenha sido de importância maior. É provável que o auditório acreditou mesmo ter ouvido um dueto. Quando tia Agatha se senta ao piano, faz realmente um barulho por dois. Ora, aí está uma afirmação bastante desagradável para ela e pouco lisonjeira para mim, observou ouvindo Dorian. Lord Harry não o perdia de vista. Era incontestavelmente belo, maravilhosamente belo. Os lábios vermelhos finamente arqueados, os olhos azuis respirando franqueza, os cabelos em anéis cor de ouro. Havia no seu rosto uma expressão que inspirava logo confiança, refletindo a pureza, ao mesmo tempo cândida e ardente da mocidade. Percebia-se que esse adolescente se havia conservado sem mácula ao abrigo do mundo. Como, pois, esse da admiração de Basil Holloword? O senhor é demasiado encantador para dedicar-se assim à filantropia. E Lord Harry dizendo isso, estendeu-se no sofá procurando a cigarreira. Durante esse tempo, o pintor tinha feito a sua palheta e preparado os pincéis. Parecia aborrecido. Ao ouvir a última reflexão de Lord Harry, lançou-lhe um olhar, hesitou um segundo, depois aventurou. — Harry, eu queria acabar hoje este retrato. Sem qualquer falta de consideração e não o aborrecendo muito, será demais pedir-lhe que nos deixe a sós? Lord Harry teve um sorriso e voltando-se para Dorian, perguntou. — Quer que eu me retire, Sr. Gray? — Por favor, absolutamente, Lord Harry. — Vejo que Basil e seus dias de mau humor e, quando é assim, não posso suportá-lo. — Aliás, o senhor tem de explicar-me por que a filantropia não foi feita para mim. — Não. Recuo diante dessa explicação, Sr. Gray. É assunto árido demais e me veria obrigado a falar com gravidade. — Mas, certamente, não me vou desde que deseja que eu fique. — Fale sério, Basil. Você não fica zangado comigo? — Disse-me tanta e tanta vez que lhe agrada que conversem com seus modelos? Hallward mordeu os lábios. — Se essa é a vontade de Dorian, estou de acordo. Deve ficar. Os caprichos de Dorian têm força de lei para todos, menos para ele. Lord Harry pegou o chapéu e as luvas. — Muito sensibilizado com a sua insistência, Basil. — Mas a verdade é que preciso ir embora. Tenho um encontro às cinco no Orleans. — Até depois, Sr. Gray, venha ver-me uma tarde destas em Curzon Street. Por volta das cinco estou quase sempre em casa. Avise, porém, a sua visita com uma palavrinha. Ficaria desolado se não me encontrasse. — Basil, se Lord Harry Harry Wharton vai embora, exclamou Dorian Gray. — Eu vou também. — Quando se ocupa dos seus pincéis, você não abre a boca e não há coisa mais enfadonha do que ficar aí em cima do estrado, esforçando-se por apresentar ares graciosos. Peça-lhe que fique. Insisto. — Fique, Harry, para fazer a vontade a Dorian Gray e para me dar prazer, disse Holloword, os olhos fixos no retrato. — Quando trabalho, não falo nem escuto. Deve ser mortalmente aborrecido para os meus pobres modelos. — Fique, peço-lhe encarecidamente. — E o meu encontro no Orleans? O pintor desatou a rir. — Tenho certeza de que não vai amofinar-se muito por isso. — Sente-se outra vez, Harry. — E agora, Dorian, suba para o estrado. Procure mover-se pouco e não preste a mínima atenção ao que lhe disser o nosso Lorde. — É homem que exerce péssima influência sobre todos os seus amigos, menos sobre mim. Com ares de jovem mártir grego, Dorian Gray subiu ao estrado, fazendo uma pequena careta a Lorde Harry, de quem já gostava bastante. Como ele se parecia pouco com Basil, que delicioso contraste entre um e outro. E sua voz era tão bela. ao cabo de poucos instantes disse-lhe. — Então, é verdade que exerce péssima influência, Lorde Harry? Tão ruim como Basil pretende? — Não existe boa influência, Sr. Gray. Toda influência é imoral. Sim, cientificamente imoral. Mas por quê? — Porque influenciar alguém é entregar-lhe a própria alma. Todo aquele que é influenciado deixa de agitar os seus pensamentos, não mais queima as próprias paixões. Na realidade, nem as suas virtudes lhe pertencem. Os seus pecados, se é que jamais existiu coisa parecida, tornam-se igualmente um empréstimo. Converte-se no eco de estranha música, desempenha um papel preparado para outro. Desenvolver-se a si mesmo, eis o objetivo da vida. Foi para expandir-nos plenamente que viemos ao mundo. Hoje em dia, parece que todos têm medo de si mesmos. Dizia que não há ninguém que não tenha esquecido o dever primordial, o dever que cada um de nós tem para consigo próprio. É certo que há pessoas caritativas que alimentam os que têm fome, vestem os esfarrapados. Entretanto, a própria alma está nua e faminta. A coragem desertou da nossa raça, se é que algum dia fomos gente de coragem. O temor da sociedade, que é a base da moral, o temor a Deus, que é o segredo da religião, eis os dois princípios que nos governam. E, todavia, vire a cabeça um pouco mais para a direita Dorian, como um menino bem comportado. Solicitou o pintor, absorto no seu trabalho inteiramente cativado pela expressão que observava pela primeira vez no rosto do adolescente. E, todavia, continuou Lord Henry a voz grave e harmoniosa desenhando no ar com a mão aquele gesto ondulante que lhe era tão peculiar desde os seus tempos de colégio em Eton. Creio que, se houvesse um só homem que ousasse viver sua vida inteira e plenamente, se se atrevesse a manifestar todos os sentimentos, a exprimir todos os seus pensamentos, a realizar todos os seus sonhos, o mundo receberia com isso uma renovação tal de alegria que esqueceríamos todas as sandices da Idade Média para regredir ao ideal heleno, talvez mesmo algo de mais belo ainda e mais completo que o ideal heleno. Mas o mais decidido dentre nós tem medo de si mesmo. O costume selvagem da mutilação tem seu prolongamento trágico na renúncia pessoal que tira todo o encanto à vida. Arrastamos o peso das próprias resistências. Todos os desejos que tentamos abafar dormitam em nosso espírito e nos envenenam. Que o corpo peque de uma vez por todas e lá se vai o seu pecado porque a ação possui uma virtude purificadora. Resta apenas a recordação de um prazer ou a volúpia de uma saudade. O único meio de se livrar da tentação é ceder a ela. Resistir-lhe é deixar a alma enlanguecer atormentada pelo desejo mausão daquilo que ela se proibiu consumida pelo áspero desejo do que suas leis monstruosas tornaram monstruoso e ilícito. Os grandes acontecimentos do mundo disse alguém passam-se no cérebro. É no cérebro e unicamente no cérebro que se passaram os grandes pecados do mundo. O senhor mesmo, o senhor Dorian Gray, florido ainda com as vermelhas da mocidade e com as rosas brancas da infância, o senhor já sentiu ardores que lhe causaram medo. Concebeu pensamentos que o congelaram de horror. Houve sonhos que perseguiram suas vigílias e suas noites, cuja única invocação lhe faz subir o sangue ao rosto. Basta, balbuciou Dorian Gray. Basta, o senhor perturba-me. Não sei o que dizer. Haveria uma resposta a dar-lhe, mas não encontro. Não fale mais. Deixe-me refletir ou antes esforçar-me por pensar. Permaneceu assim quase dez minutos e moveu os lábios entreabertos os olhos cintilantes. Sentia confusamente agir em si influências inteiramente novas, mas que, pensava ele, emanavam entretanto unicamente dele mesmo. As poucas palavras do amigo de Basil, palavras pronunciadas ao acaso e intencionalmente paradoxais, tinham tocado nele uma corda secreta, virgem até então, que vibrava agora e palpitava em frêmitos estranhos. Já assim o havia comovido a música e o perturbara muita vez. Porém, amor era inarticulada. Não era um mundo novo, mas antes um segundo caos que criava nele. As palavras, as simples palavras, como eram temerosas, como eram claras, agudas e cruéis. Não era possível fugir delas. E, por outro lado, pareciam cheias de sutil magia, dando uma forma plástica ao que era informe, ressoando música mais doce e suave do que a do violino ou da harpa. As palavras, as simples palavras. Haverá no mundo coisa mais real do que as palavras? Sim, certas horas de sua infância tinham-lhe parecido durante muito tempo incompreensíveis. Compreendia-as agora. De repente, a vida assumia a seus olhos esplendores novos e abrasadores. tinha caminhado através dessas chamas. E como não tivera consciência de nada disso? Lord Harry observava-o com um fino sorriso. Conhecia maravilhosamente esses momentos psicológicos em que convém guardar silêncio. Estava verdadeiramente interessado. Surpreso pela súbita impressão que suas palavras haviam produzido e, recordando-se como certa leitura quando tinha dezesseis anos, lhe revelaram um mundo de coisas ignoradas. Perguntava-se mesmo se Dorian não atravessaria precisamente naquele momento uma provocação idêntica. Inocentemente, atiraram uma flecha para o ar. Teria ela atingido o alvo? Na verdade, aquele mancebo era encantador. Entretanto, a pinceladas largas e ousadas, Basil continuava a pintar sem descanso naquela perfeita segurança de si mesmo e com essa delicadeza que, pelo menos em arte, faz sempre supor a existência da força. Não notava o silêncio que reinava no ateliê. —Baisel! exclamou repentinamente Dorian Gray. Estou cansado de ficar de pé. Preciso sentar-me no jardim. Aqui o ar sufoca-me. Perdoe-me, meu pobre amigo. Quando estou pintando, esqueço-me de tudo. Aliás, nunca você fez uma pose tão magnífica. Conservou uma perfeita imobilidade. E apreendi o efeito que desejava. Os lábios semicerrados, a chama viva do olhar. Gostaria de saber o que é que Harry disse para dar motivo a essa maravilhosa expressão. Naturalmente fez-lhe muitos elogios. Mas livre-se de acreditar numa única palavra do que ele tenha dito. asseguro-lhe que não me fez elogio algum. E talvez seja por isso que não dou fé a nada do que ele me disse. Envolvendo o moço com um olhar sonhador e langoroso, Lord Harry protestou. Seja franco. O senhor acredita em tudo o quanto eu disse. Vou consigo para o jardim. Aqui no ateliê está um calor sufocante. Por favor, Basil, mande que nos sirvam alguma coisa gelada, qualquer coisa com morangos. De muito bom grado, Harry. Quer ter o incômodo de tocar a campainha? Quando Parker entrar, dir-lhe-ei o que deseja. Quanto a mim, fico ainda um momento por terminar este fundo. Mais tarde, irei ter com vocês. Não demore, Dorian, muito tempo. Sinto hoje, como nunca, disposição para a pintura. Este retrato será a minha obra-prima. mesmo assim como está, já é a minha obra-prima. Lord Harry dirigiu-se para o jardim. Encontrou aí Dorian Grey, o rosto escondido nos cachos frescos de um lilás, embriagando-se com seu perfume como se fosse vinho. Chegou-se a ele e pousou-lhe a mão no ombro. Ora, aí está um procedimento digno de louvor, murmurou. Coisa alguma a não ser os sentidos é capaz de curar a alma da mesma forma que coisa alguma a não ser a alma é capaz de curar os sentidos. O rapaz estremeceu e endireitou-se. Estava de cabeça descoberta. Um ramo da árvore emaranhara-se nos anéis rebeldes do seu cabelo confundindo todos os fios de sua cabeleira de ouro. Os olhos amedrontados abriam-se engrandecidos como os daqueles que acordam estremunhados. Suas narinas delicadas fremiam e, sob o golpe de secreta emoção, os seus lábios trêmulos haviam perdido a cor escarlate. Sim, continuou Lord Harry, é um dos grandes segredos curar a alma por meio dos sentidos, curar os sentidos por meio da alma. O senhor é uma criatura extraordinária, sabe muito mais coisas do que julgava saber e também conhece muito menos coisas do que aspira a conhecer. Dorian Gray franziu o senho e desviou a cabeça. Não podia deixar de gostar daquele grande e belo moço que estava em pé junto dele. Sua figura romântica, atesa, azeitonada, certo ar de lacidão atraíam-no irresistivelmente. Sua voz grave e dolente exercia sua verdadeira fascinação. as próprias mãos, frescas e alvas como flores, possuíam um encanto estranho. Os seus movimentos rítmicos acrescentavam-se com a música às suas palavras. Pareciam possuir uma linguagem peculiar. E, todavia, Dorian tinha medo dele e vergonha de ter medo. Então, tinha sido preciso que um estranho viesse revelá-lo a si mesmo? Havia meses que frequentava Basil Holloword sem que essa amizade houvesse provocado nele qualquer mudança. Depois, repentinamente, alguém se atravessara no seu caminho e, com uma única palavra, revelara-lhe o mistério da vida. Mas, afinal, do que ele havia de ter medo? Se fosse um colegial ou uma donzela, isso sim, os seus temores eram perfeitamente ridículos. Vamos sentar-nos à sombra, propôs Lord Harry. Parker acaba de servir os refrescos. Além disso, se permanecer nesse sol de fogo, ele vai comprometer o seu rosto e Basil não quererá continuar a pintá-lo. Não, o senhor não tem o direito de se deixar queimar. Não seria bonito. E isso que importa? Perguntou alegremente Dorian Gray, sentando-se no banco no fundo do jardim. Importa muito para o senhor, Sr. Gray. Por quê? Porque o senhor possui a mocidade mais maravilhosa e porque a mocidade é o único bem digno de inveja. Não tenho essa impressão. Não, por agora não a tem. Mas dia virá em que ficará velho, feio, decrépto, em que o pensamento terá lavrado na sua fronte sulcos, áridos e a paixão feito murchar seus lábios. Nesse dia há de ter essa impressão em todo o seu horror. Presentemente, para onde quer, o seu encanto se irradia sobre o mundo. Será sempre assim? O senhor possui um rosto de extraordinária beleza, Sr. Gray. Não vale franzir a testa. É um fato. Ora, a beleza é uma das formas do gênio. Que digo eu? Ela é mesmo superior ao gênio porque não carece de demonstração. É uma das realidades supremas deste mundo, como o esplendor do sol, como o despertar da primavera, como o reflexo nas águas sombrias dessa concha de prata que se chama lua. A beleza não se discute. Reina por direito divino tornando um príncipe todo aquele que a possui. O senhor sorri? Ah, o senhor deixará de sorrir quando a houver perdido. Dizem às vezes que a beleza é superficial. Talvez. Em todo caso, menos superficial do que o pensamento. A meu ver, a beleza é a maravilha das maravilhas. Só os espíritos levianos julgam pelas aparências. O verdadeiro mistério do mundo é o que é visível e não o invisível. Sim, senhor Gray, os deuses foram-lhe propícios. Mas o que eles dão também estão prontos a reaver. Restam-lhe bem poucos anos para gozar verdadeiramente, perfeitamente, plenamente a vida. Sua juventude desaparecerá e com ela sua beleza e de repente o senhor descobrirá que nada restam dos seus triunfos ou então terá de contentar-se com triunfos medíocres que tornarão mais amarga a recordação do passado. Cada mês que se escoa torna mais próximo o drama terrível. O tempo tem inveja do senhor e faz guerra aos seus lírios e às suas rosas. Um dia sua tece tornará descorada, suas faces parecerão lívidas, seus olhos ficarão sem brilho e sofrerá de maneira abominável. Ah, enquanto dura a mocidade, trate de pedir-lhe tudo o quanto ela é capaz de dar. Não dissipe o ouro de seus dias, não dê ouvidos atolices, não sonhe aliviar infortúnios irremediáveis, não pense dedicar-se aos serviços de seres vis, ignorantes e vulgares. É esse o sonho doentio, o falso ideal do nosso tempo. Viva, viva a vida maravilhosa que possui, não perca nada, busque constantemente sensações novas, não recue diante de coisa alguma. Um novo hedonismo eis do que o nosso século está à espera. Por que não será o Senhor o seu símbolo visível? Como a riqueza de tais dons pessoais, nada lhe será impossível. Durante um lapso de tempo o mundo será seu. Desde o instante que o encontrei, compreendi que não tinha plenamente consciência nem do prodígio que é, nem do prodígio que poderá ser. Tantas coisas me encantavam no Senhor, que me senti imperiosamente levado a falar de um pouco de si mesmo. Que catástrofe, pensava eu, se tantos atrativos se perdessem. É tão efêmero o tempo que durará a sua mocidade. Infelizmente, é muito curto. As modestas flores da colina murcham, mas tornam a florir. Esta giesta, quando vier outra vez o mês de junho, ficará toda dourada como agora. Dentro de um mês, essa clematite cobrir-se-á de estrelas de púrpura, e de ano para ano, as mesmas estrelas de púrpura iluminarão a noite glauca de sua folhagem. Nós, porém, jamais recuperaremos a nossa mocidade. O pulso que, aos 20 anos, bate febrilmente de alegria, se torna cada vez mais lento. Nossos membros curvam-se, nossos sentidos deterioram-se. Dentro em pouco, seremos apenas umas marionetes hediondas, obcecadas pelas lembranças das paixões de que totalmente tivemos medo e das tentações deliciosas a que não tivemos a coragem de ceder. Ah, mocidade! A mocidade! Não há nada no mundo, absolutamente nada, senão a mocidade. Dorian Ray, os olhos dilatados, ouvia com espanto. O ramo de lilás que segurava entre as mãos caiu no saibro da álea. Uma abelha dourada veio zumbindo voltejar durante uns instantes, depois começou a subir de flor em flor pelos flancos ovais do pequeno globo estrelado. Dorian observou-a com a estranha atenção que dispensamos às coisas mais banais, quando outras de muito maior importância nos preocupam, quando uma emoção indefinível nos perturba, ou um pensamento que julgamos formidável nos assalta o espírito e reclama nossa aquiescência. A abelha não tardou a retomar o voo. Dorian viu-a escorregar pelo cálice de uma trepadeira de cor violeta. A flor tremeu, depois ficou a balançar-se docemente na pequenina haste. De repente, o pintor surgiu no limiar do atelier e, gesticulando nervosamente, fez-lhe sinal de entrar. Voltaram-se um para o outro e sorriram. Estou à espera de vocês, gritou ele. A luz está incomparável. Nada impede que transportem os refrescos para cá. Levantaram-se ambos e lentamente desceram pela alha. Duas borboletas de tons verdes e brancos saltitavam perto deles e, na pereira situada no canto do jardim, um melro desatou a assobiar. Ficou contente por haver-me encontrado, Sr. Gray? Perguntou Lord Harry os olhos fixos no moço. Sim, agora estou contente. Quem sabe, porém, se será sempre assim. Sempre. Que palavra terrível! Nunca ouço pronunciá-la sem um certo arrepio. As mulheres empregam-na com verdadeiro frenesi e estragam todas as aventuras por quererem que durem sempre. Aliás, é uma palavra vazia de sentido. A única diferença entre um simples capricho e uma paixão eterna é que o capricho dura um pouco mais. Entrando no ateliê, Dorian Gray pousou a mão no braço de Lord Harry e, envergonhado com a própria audácia, se assim é, murmurou. Façamos de nossa amizade um capricho. Depois, subiu para o estrado e começou nova pose. Recostado numa larga poltrona de vime, Lord Harry observava-o. Nada perturbava o silêncio a não ser os leves toques do pincel sobre a tela e, de quando em quando, um ruído de passos quando Basil recuava para apreciar melhor o seu trabalho. nos raios oblíquos que se filtravam através da porta entreaberta, o pó turbilionava em grãos dourados. Parecia arrastar-se sobre as coisas um perfume violento de rosas. Ao cabo de um quarto de hora, Hallward parou de pintar, contemplou demoradamente Dorian Gray, demoradamente o retrato, depois mordiscando a ponta de um dos seus grandes pincéis e carregando o semblante. Por esta vez está acabado, exclamou, e curvando-se após a sua assinatura num canto à esquerda em letras altas a vermelhão. Lord Harry veio examinar o quadro. Incontestavelmente, era uma obra de arte maravilhosa e era também um maravilhoso retrato de semelhança surpreendente. Minhas felicitações muito sinceras, caro amigo. Este retrato é o mais belo dos tempos modernos. Venha cá, Gray. Venha contemplar-se a si mesmo. O moço estremeceu como se o despertasse de um sonho e, descendo do estrado, indagou. Está realmente acabado? Sim, completamente, respondeu o artista. E hoje você posou de maneira notável. Não sei como agradecer-lhe. Mas é a mim que se deve esse comportamento, interveio o Lorde Harry. Não é verdade, Sr. Gray? Dorian adiantou-se devagar sem responder. Chegando junto do cavalete, voltou-se para o seu retrato. Teve um ligeiro sobressalto e não pôde deixar de enrubecer de contentamento. Nos olhos, ateou-se-lhe uma luminosidade alegre, como se, pela primeira vez, reconhecesse a si mesmo. Permanecia ali, trespassado de surpresa, mal dando conta de que Basil lhe falava, deixando-o deslizar as palavras sem compreendê-las. A irradiação da própria beleza iluminava-o como uma revelação. Nunca, até aquele dia, dela se havia compenetrado. Nos cumprimentos de Basil, quis ver apenas o exagero encantador da amizade. Tinha-os escutado a rir, depois esquecer-os. Não tinham exercido nele a mínima influência. Então, aparecera Lord Harry Wharton com seu estranho panegírico da mocidade, depois, a terrível advertência de sua breve duração. Essa conversa tinha-o imediatamente impressionado, e agora que o êxtase o deixava imóvel diante da imagem da própria beleza, eis que, numa claridade meridiana, apreendia toda a verdade. Sim, chegaria o dia em que seu rosto ficaria cavado pelas rugas e flácido, os olhos vagos e sem brilho, a graça de suas linhas pesadona e falsa. O escarlate desapareceria dos lábios e os cabelos perderiam o seu fluido de ouro. A vida, à medida que lhe formasse a alma, deformar-lhe ia o corpo. Teria que ficar horrível, hediondo, grotesco. Ao pensar nisso, sentiu-se trespassado por uma dor aguda como lâmina fina, e um estremecimento sacudiu-lhe as fibras mais íntimas. Os olhos velaram-se-lhe de um azul sombrio diametista, embebendo-se de lágrimas. Parecia-lhe que mãos de gelo lhe comprimiam o coração. Não lhe agrada o retrato? Perguntou enfim Hallward, até certo ponto merindrado com o silêncio do jovem e sem saber a que pudesse atribuí-lo. Naturalmente que lhe agrada, disse Lord Harry. A quem é que deixaria de agradar? É uma das obras primas da arte moderna. Dou por ele tudo quanto você quiser, mas faço questão de o possuir. Não sou eu o dono Harry. Então a quem é que ele pertence? Ora, essa Dorian Gray? Respondeu o pintor. Aí está um rapaz que pode considerar-se feliz. Que lástima! murmurou Dorian Gray, os olhos presos ainda no retrato. Que lástima! Ficarei velho, horrível, repelente. E essa pintura permanecerá sempre jovem. Nunca será mais velha do que este dia de junho. Ah, se fosse o contrário! Se fosse eu que ficasse sempre jovem e o retrato que envelhecesse! Para conseguir esse milagre daria tudo, tudo. Na verdade, nada haveria no mundo que não estivesse pronto a sacrificar. Para conseguir esse milagre daria até a alma. Aí está uma combinação que não me parece venha a ser de seu agrado, Basil, apartiu rindo Lord Harry. Seria desagradável para sua arte? Opor-me a isso com a máxima energia, assegurou Holloword. Dorian Gray voltou-se para ele e, fixando-o, disse, Creio efetivamente que você recusaria, Basil. Você prefere a sua arte aos seus amigos. Para você tenho tanto valor como qualquer figurinha de bronze esverdinhada. Na realidade, vale o tanto quanto isso. Espantado, o pintor contemplou o jovem. Essa maneira de falar era tão estranha na boca de Dorian. O que teria então acontecido? O moço parecia verdadeiramente irritado. O sangue subia-lhe ao rosto e tinha as faces afogueadas. Sim, prosseguiu. Você faz de mim tanto caso como do seu Hermes de marfim ou do seu fauno de prata. A esses você amará sempre. Mas durante quanto tempo lhe agradarei eu? Até aparecer-me a primeira ruga, de certo. Sei agora que, perdendo a beleza, muita ou pouca perde-se tudo. A sua pintura ensinou-me. Lord Harry tem perfeitamente razão. A mocidade é o único bem que vale a pena. Ao primeiro sinal de decrepitude, mato-me. Hallward, que se tornara pálido, tomou-lhe a mão. Dorian, Dorian, exclamou, não fale assim. Nunca tive, jamais terei um amigo como você. Ora, não vá ter ciúme de objetos materiais que você excede a todos em beleza. Tenho inveja de toda beleza que não morre. tenho inveja do retrato que você fez de mim. Por que é que ele há de conservar aquilo que eu hei de perder? Cada minuto que passa, acrescenta ao seu encanto aquilo que rouba o meu. Oh, por que não o contrário? Se o retrato mudasse, eu permanecesse aquilo que hoje sou. Por que quis você pintar este retrato, cuja ironia, a ironia cruel, não tardará a perseguir-me? Lágrimas ardentes brotaram de seus olhos. Afastou a mão do aperto de Basil e, caindo em cima do sofá, escondeu o rosto nas almofadas como se fosse rezar. Aí está a sua obra, Harry, disse o pintor em tom amargo. Lord Harry deu de ombros. Aí está o verdadeiro Dorian, simplesmente. Ah, isso não. Seja. em todo caso, nada fiz para isso. Você devia ter ido embora quando eu lhe pedi, murmurou Basil. Se fiquei, foi a seu pedido, observou Lord Harry. Não quero discutir ao mesmo tempo com os meus dois melhores amigos. Mas vocês tornam odioso o mais perfeito dos meus trabalhos e vou destruí-lo. Afinal, que valem um pedaço de tela e um pouco de tinta. Não consentirei que este retrato venha estragar a existência de nós três. Dorian levantou então das almofadas sua cabeça loura e, feições alteradas, os olhos avermelhados pelas lágrimas, observou Basil. O pintor foi direto à grande mesa de madeira branca colocada diante da janela de largas cortinas. O que estaria ele fazendo? Suas mãos procuravam alguma coisa na confusão dos pincéis e dos tubos de estanho. Sim, era aquela fina lâmina de aço flexível, a comprida faca da palheta. Encontrando-a, por fim, preparou-se para rasgar a tela. Abafando soluços, o rapaz saltou do sofá, correu para Hallward, arrancou-lhe a faca das mãos e atirou-a para o fundo do ateliê. Oh, não! Basil, não! Seria um assassínio! Encantado por ver que você afinal começa a apreciar o meu quadro, Dorian, disse o pintor, reposto da própria surpresa. Não ousava mais esperá-lo. Apreciá-lo, diz você? Mas eu adoro o Basil. Sinto que ele faz parte de mim mesmo. Bem, meu caro, logo que você estiver seco, será envernizado, emoldurado, levado a domicílio, e aí fará de si o que melhor lhe aprover. E, atravessando a sala, tocou a campainha para mandar servir o chá. Você toma uma xícara de chá, não, Dorian? E você também, Harry, a não ser que esse prazer lhes pareça simples demais. Mas eu tenho loucura pelos prazeres simples, disse Lorde Harry. É esse o último refúgio das almas complicadas. Em compensação, não gosto do drama, exceto no palco. Vocês dois são verdadeiramente absurdos. Quem foi que teve o atrevimento de definir o homem como animal racional? Eis a definição mais prematura que já se apresentou. O homem é tudo quanto quiserem menos racional. E, afinal de contas, acho isso ótimo. Todavia, meus caros amigos, não desejaria que este retrato fosse motivo de briga entre vocês. O melhor que você, Basil, poderia fazer seria ceder-me. Esse moço caprichoso não se importaria e eu tenho um desejo louco de possuir este quadro. Se você, Basil, o der a alguém que não a mim, nunca o perdoarei, exclamou Dorian Gray. E não dou licença a ninguém de chamar-me moço caprichoso. Sabemos perfeitamente que o retrato é seu, Dorian. Antes mesmo de pintá-lo, já lhe havia dado. E também sabe, Dorian, disse Lord Harry, que acaba de ser um tanto caprichoso e não pode levar a mal que alguém lhe recorde sua extrema juventude. Esta manhã teria me ofendido com isso, Lord Harry. Esta manhã, sim, mas depois disso o senhor viveu. Bateram à porta. O mordomo entrou e depositou numa pequena mesa em estilo japonês a bandeja preparada para o chá. Ouviu-se um tirintar de xícaras e pires. Uma chaleira canelada da Georgia chiava. Um criado trouxe dois pratos de porcelana chinesa em forma de globo. Dorian Gray começou a servir o chá. A passos lentos os dois homens aproximaram-se da mesa e lançaram um olhar para os pratos chineses cobertos. E se nós fôssemos hoje ao teatro? Propôs Lord Harry. Num lugar ou no outro devem representar alguma peça interessante. Prometi que jantaria em casa de White, mas como se trata de um velho amigo bastará mandar-lhe um bilhete dizendo que não estou passando bem ou que novo convite me impediu de ir. A desculpa seria, segundo me parece, bastante gentil e teria todo o imprevisto da candura. É uma maçada ter que vestir casaca, resmungou Holloword. E vestida ela é um autêntico horror. Com efeito, respondeu num devaneio Lord Harry, o vestuário do século dezenove é odioso. É sombrio demais, entristece. Aliás, o pecado é a única nota de cor viva que subsiste na vida moderna. Harry, você não devia dizer essas coisas diante de Dorian? Diante de qual Dorian? Daquele que presentemente nos serve o chá ou o do retrato? Diante de nenhum deles. Gostaria muito de ir com o senhor ao teatro, Lord Harry, declarou o moço. Então venha. Está combinado? E você também, Basil? Não? Na realidade, não me é possível. Prefiro ficar. Tenho muitíssimo o que fazer. Bem, então iremos só nós dois, senhor Gray. Seria para mim imenso prazer. O pintor mordeu os lábios e, com a xícara na mão, dirigiu-se para o retrato. Eu ficarei com o verdadeiro Dorian, disse tristemente. Será esse o verdadeiro Dorian? Perguntou olhando o original do retrato e adiantando-se por sua vez. Sou realmente como ele? Sim, exatamente como ele. Como isso é curioso? Pelo menos na aparência você é assim. Ele, porém, jamais mudará, suspirou Basil Holloword. Já é alguma coisa. Quanta história por motivo dessa felicidade, exclamou Lord Harry. Entretanto, mesmo no amor, ela é uma questão puramente fisiológica. Nossa vontade nada tem a ver com isso. As pessoas moças desejariam ser fiéis e não o são. Os velhos quereriam ser infiéis e não podem. É tudo quanto se pode dizer. Dorian não vá esta noite ao teatro, suplicou Holloword. Fique, jantaremos juntos. Impossível, Basil. Por quê? Prometi a Lord Wharton que iria com ele. Ele não o felicitaria se você mantivesse a promessa. Ele próprio viola constantemente as suas promessas. Suplico-lhe, não vá. Dorian sacudiu a cabeça rindo. Imploro que não vá, insistiu Basil. O rapaz teve um momento de hesitação e voltou-se para Lord Harry que, junto da mesa, observava um e outro com um sorriso divertido. Depois respondeu, Decididamente Basil vou ao teatro. Muito bem, disse Hallward voltando para junto da bandeja a fim de depositar sua xícara. Já é bastante tarde e se tem de vestir-se não devem perder tempo. Até depois, Harry. Até à vista, Dorian. Voltem logo para ver-me. Querem que seja amanhã? Certamente. Não vai esquecer, Dorian? Não, declarou ele. E você, Harry? Sim, Basil. Lembre-se daquilo que esta manhã lhe pedi quando estávamos no jardim. Já não me recordo. Tenho confiança em você. Se eu ao menos pudesse ter confiança em mim mesmo, disse rindo Lord Harry. Vamos, Sr. Gray. O meu coxa está lá embaixo e posso deixá-lo em sua casa. Até depois, Basil. Fico-lhe devendo uma tarde deliciosa. Depois que a porta se fechou atrás dos dois amigos, o pintor deixou-se cair no divã e seu rosto tomou uma expressão de sofrimento. Capítulo 3 No dia seguinte, logo depois do meio-dia, Lord Harry Wharton ia flanando de Curzon a Albany Street a fim de visitar seu tio Lord Fairmore. Era um velho celibatário, muito agradável, embora um tanto brusco. A gente do povo, como não tirava dele grande proveito, dizia o egoísta. Mas as pessoas de sociedade tinham-no por generoso, porque acumulava de gentilezas aqueles de seu agrado. O pai havia sido embaixador da Grã-Bretanha em Madrid, ao tempo em que Isabel era moça e muito antes que começasse a falar-se de Prim. Mas, cedendo um dia a um momento de despeito, abandonar a carreira diplomática, zangado por não lhe terem oferecido a embaixada de Paris, para a qual se julgava naturalmente indicado, dado o seu nascimento, a sua preguiça, o inglês magnífico dos seus telegramas e o seu gosto pelos prazeres. O filho que desempenhava as funções de secretário pedira sua demissão ao mesmo tempo que o pai. Houve quem achasse o gesto um tanto leviano e precipitado. Mas, alguns meses mais tarde, herdeiro de um título, Lord Firmour consagrava-se inteiramente a arte eminentemente aristocrática de não fazer nada neste mundo. Era dono em Londres de dois prédios magníficos, mas preferia viver num apartamento, julgando que isso representava preocupações a menos e era no seu clube que, em geral, fazia as refeições. Ocupava-se um pouco de suas minas de carvão do Midland, alegando, a fim de desculpar-se dessa tara industrial, que um gentleman não usufruía dos seus carvões outro benefício senão o de permitir que gente honrada pudesse manter o lume aceso no seu lar. Em política era conservador, pelo menos enquanto os conservadores não estavam no poder, porque, desde esse dia, censurava-os ásperamente, dizendo que não passavam de radicais. Para o criado de quarto, que o governava a seu bel prazer, era um semideus, mas, para a maior parte dos parentes, que, por sua vez, pretendia governar, se convertia num ser terrível. Um homem como este só podia ter nascido na Inglaterra, o que não impedia que mandasse constantemente a Inglaterra às favas. Os seus princípios eram obsoletos, mas seus preconceitos não deixavam de ser assás plausíveis. Lord Harry encontrou o tio no quarto, vestindo um cinto externo de caça, fumavam comprido charuto, e resmungando lia o Times. É você, Harry, disse o velho gentleman. O que o traz assim de manhã? Pensei que você fosse um dandy que nunca se levantasse antes das duas horas e nunca fosse visível antes das cinco. Puro amor filial tio George, juro. Tenho uma coisa a pedir-lhe. Dinheiro, naturalmente, disse Lord Furmore fazendo uma careta. Sente-se e conte-me isso. Os moços de hoje imaginam que o dinheiro é tudo. Com efeito, murmurou Harry, e com a idade ficam absolutamente convencidos disso. Mas não, não é de dinheiro que eu preciso. somente as pessoas que pagam suas dívidas passam por esses apertos tio George e eu nunca pago as minhas. O crédito é o capital dos filhos de boa família e com isso pode-se viver razoavelmente bem. Aliás, procuro sempre os fornecedores de Dartmoor. Dessa maneira, viva em paz. Não, aquilo que venho procurar é apenas uma informação, não uma informação útil por certo, uma informação inútil. Muito bem, Harry. Posso dizer-lhe tudo quanto se encontra nos livros azuis ingleses, embora neles se escrevem hoje bastante tolisses. No meu tempo de diplomata era muito melhor, mas, segundo parece, agora entra-se na carreira pela porta do exame. Por isso, não há motivo para admiração. Os exames, senhor, do primeiro ao último, não passam de vasta blague. Um gentleman sempre sabe de sobra, e para aquele que não o é, a ciência só pode ser prejudicial. O senhor Dorian Gray não figura nos livros azuis, e o George interrompeu calmamente Lord Harry. O senhor Dorian Gray? Quem é? Inquiriu Lord Farmore franzindo as sobrancelhas grossas e emaranhadas. É justamente o que venho perguntar de o George. Ou, para ser mais exato, sei quem é Dorian Gray. É o último neto de Lord Calso. A mãe pertencia aos Devereux, Lady Margaret Devereux. É a respeito da mãe que desejava interrogar. Como era ela? Com quem se casou? No seu tempo, o senhor conheceu toda ou quase toda a gente. Com certeza conheceu-a também. O senhor Gray interessa-me bastante neste momento. Acabamos de travar conhecimento. Neto de Lord Calso, repetia o velho gentleman. Neto de Lord Calso. Sim, conheci a mãe dele intimamente. Acredito mesmo que assistia ao seu batismo. Margaret Devereux era moça de extraordinária beleza. Todos os homens pensaram morrer de raiva no dia em que ela fugiu em companhia de um rapaz sem vintém, rapaz de nada, oficial subalterno de um regimento de infantaria ou qualquer coisa assim. Sim, recordo-me de toda a história como se houvesse acontecido ontem. O pobre diabo foi morto num duelo em spa, alguns meses depois de casar, e a respeito correram muitos rumores vis. Contou-se que Calso comprara um aventureiro belga, bruto e gnóbio, para insultar em público o genro. Que pagara, sim, senhor, que pagara por esse trabalho infame. e que o espadachim tinha espetado o adversário com a espada como se fosse um terno pombinho. Abafaram o negócio, mas no clube, Calso ficou durante muito tempo de lado, comendo sozinho a sua costeleta. Trouxe a filha para sua companhia, disseram-me, mas nunca desde então ela lhe dirigiu a palavra. Sim, foi uma coisa feia. teria deixado um filho, diz você? Não me lembrava disso. Que feições tem ele? Se se parece com a mãe, deve ser bonito. Sim, muito bonito, aprovou Lord Harry. Esperaremos que venha cair em boas mãos, continuou o velho. Ele deve vir a receber grossa herança, se Kelso fez por ele o que devia. A mãe também possuía fortuna. ela herdara por parte do avô todos os bens de Selby. Esse avô detestava Kelso. Tinha-o na conta de um gatuno vilão. E o era, efetivamente. Foi uma vez a Madri enquanto eu ali morava. Palavra de honra que me envergonhou. A rainha perguntou-me mais de uma vez quem era aquele cavalheiro inglês que nunca pagava um cocheiro sem discutir. Falou-me muito a esse respeito e não me atrevia a reaparecer na corte durante um mês. Esperemos que tenha tratado melhor o neto do que outrora os cocheiros de Tilbury. Não sei, respondeu Harry. Imagino que um dia estará folgado. Ainda é menor de idade, mas possui selbe, segundo ouvi de sua própria boca. Então a mãe era muito linda? Margarete de Verveux era uma das mais encantadoras criaturas que conheci em minha vida, Harry. Qual o motivo que a levou a portar-se da maneira como se portou nunca o pude compreender. Para casar-se só teria o embaraço da escolha. Carlington amava loucamente. Era bastante romanesca, como todas as mulheres dessa família, na qual os homens eram insignificantes. Mas as mulheres, palavra, eram verdadeiras maravilhas. Carlington arrastava-se a seus pés de joelhos. Ele próprio contou-me. Ela ria-se. E todavia não faltavam moças em Londres que corressem atrás dele. A propósito de casamentos tolos, Harry, que é que teu pai me veio contar? Que Dartmoor pretende casar-se com uma americana? Será que ele não encontra entre as moças inglesas nenhuma que lhe sirva? Os casamentos com americanas neste momento estão na moda, Tio George. Eu fico com as inglesas contra o universo inteiro, Harry, disse Lord Furmore, dando um murro na mesa. As americanas estão sendo cotadas. São frágeis, segundo me dizem, murmurou o velho. A corrida de fundo cansa-as, mas ninguém as vence na de obstáculos. Apanham tudo ao passar, mas não creio que Dartmoor tenha qualquer chance apreciável. O que é que fazem os pais? resmungou o velho gentleman. Mas quem sabe se elas os têm? Lord Harry abanou a cabeça. As americanas preocupam-se tanto em esconder os seus pais como as inglesas em esconder o passado deles, e com isto levantou-se para sair. Pelo que suponho, devem ser negociantes de conservas de porco. É o que eu desejo a Dartmoor que o George. Na América, a conserva de porco ao que dizem é aquilo que rende mais depois da política. Ela é bonita? Pelo menos comporta-se como se o fosse. A maior parte das americanas faz o mesmo. É esse o segredo do seu encanto. Mas por que é que elas não ficam na sua América? Não se cansam de dizer-nos que lá é o paraíso das mulheres? Justamente por isso, disse Harry. É por isso que elas, à semelhança de Eva, procuram furiosamente fugir de lá. Até mais ver, tio George, se me demorasse mais tempo a atrasar-me-ia para o almoço. Grato pelas suas informações. Gosto de saber tudo a respeito dos meus novos amigos e de não saber coisa alguma a respeito dos antigos. Onde é que você vai almoçar? Em casa de tia Agatha. Convidei-me a mim mesmo juntamente com o senhor Gray. É o último protegido de minha tia. Hum. Harry, diga a sua tia Agatha que deixe de atormentar-me com pedidos para suas obras de caridade. Estou farto. A boa senhora julga naturalmente que não tenho mais que fazer do que assinar cheques para suas manias tolas. Está entendido, tio George. Eu lhe direi, mas será inútil. Os filantropos perderam toda a noção de humanidade. É a característica que os distingue. O velho gentleman aprovou com um grunhido e chamou o criado. Lord Harry atravessou uma arcada baixa e saiu de Burlington Street. Daí dirigiu-se para Barclay Square. Era assim a história do nascimento de Dorian Gray. Por mais cruamente que tivesse sido contada, tinha-o impressionado bastante por assemelhar-se a um estranho romance de feição moderna. Uma mulher, uma bela mulher, sacrificando tudo a seu louco amor. Uma felicidade de semanas apenas, destruída por um crime medonho e cheio de perfidia. Meses de agonia muda, depois o nascimento de um pequeno ser em plena dor. A mãe arrebatada pela morte, depois a criança sozinha no lar de um velho tirânico e sem coração. Sim, era um quadro de fundo interessante que colocava em destaque o moço, e, se fosse possível, lhe acentuava ainda mais a beleza perfeita. Por trás de tudo quanto é delicioso, encontra-se sempre a tragédia. Para a eclosão da flor mais humilde, foram precisos mundos de trabalho. Como ele tinha estado encantador no jantar da véspera no clube, um fulgor nos olhos, nos lábios um tímido sorriso de prazer, o encarnado tenro e maravilhoso do rosto avivado pela púrpura das luzes. Falar-lhe era como tocar um violino divino. Ele vibra sob o arco, sensível ao menor apelo, ao mais ligeiro frêmito. Era um jogo extremamente cativante exercer assim sua influência. Existira a voluptuosidade que pudesse comparar-se à dele? Projetar a alma em forma graciosa e deixá-la fixar-se aí por um instante, emitir as próprias ideias para que um eco as restituísse, acompanhadas da deliciosa música da mocidade e da paixão. Difundir em outrem a própria sensibilidade a guisa de fluido sutil ou de um perfume raro. Havia nisso uma alegria real, a alegria talvez mais completa num século tacanho e banal, baixamente carnal em seus prazeres, baixamente vulgar em suas aspirações. E que tipo maravilhoso de humanidade não realizava esse adolescente que um feliz acaso lhe fizer encontrar no ateliê de Basel? Fácil seria, em todo caso, guindá-lo a esse tipo ideal. Tinha a graça, a cândida pureza da infância e essa beleza de que os mármores gregos nos guardaram a imagem. Que é que não poderia fazer-se dele? Ele seria, à vontade do animador, um titã ou um brinquedo. Que tristeza que tanta formosura houvesse de murchar um dia. E Basel, como ele era cativante também do ponto de vista psicológico. Essa nova forma de arte, essa visão nova da vida, sugerida unicamente pela pessoa visível de um ser que nada suspeita de todo mistério. Essa divindade silenciosa que adeja pelo claro escuro dos bosques, que era invisível através dos campos e que, de repente, se manifestava na ovura da dríade, sem o menor receio, porque na alma daquele que a buscava se fez repentinamente a iluminação maravilhosa, que é a única que deixa transparecer os seres maravilhosos. as simples aparências e figuras das coisas afinando-se, por assim dizer, e assumindo um valor simbólico, como se elas próprias fossem apenas a figura de outra beleza mais perfeita, a sombra palpável de uma realidade mais alta. Como tudo isso era estranho. Vinha-lhe a ideia, uma teoria quase semelhante no passado. Não foi Platão, artista do pensamento que primeiro a expôs? Não foi Buonarote que a esculpiu no mármore policromo de uma série de sonetos? Mas que ela reaparecesse em nosso século, isso é que era estranho. Sim, ele se esforçaria em ser para Dorian Gray o que o adolescente tinha sido, sem o saber, para o criador do retrato maravilhoso. Procuraria dominá-lo. Não o conseguira já em parte? Levaria essa alma maravilhosa a perder-se na sua. Qualquer coisa o fascinava nesse filho do amor e da morte. Repentiramente deteve-se a olhar em redor. Viu que tinha passado algumas casas adiante da de sua tia e, rindo de si mesmo, voltou para trás. Quando penetrou na penumbra do vestíbulo, o mordomo informou que já estavam à mesa. entregou a um criado a bengala e o chapéu e passou à sala de jantar. Atrasado como de costume, Harry, exclamou sua tia com um sinal de cabeça desaprovador. Após uma desculpa banal, sentou-se ao lado dela e correu com o olhar os convidados. Da extremidade da mesa, Dorian ficou vermelho de prazer e cumprimentou-o timidamente. Em frente estava a duquesa de Harley. Esta senhora, amada por todos quantos delas se aproximavam em razão do seu bom humor e do seu excelente caráter, apresentava proporções arquitetônicas imponentes que os historiadores contemporâneos, quando falam de mulheres que não são duquesas, descrevem sob a designação de obesidade. À direita dela, sentara-se Sir Thomas Burden, membro radical do parlamento, que na vida pública seguia o seu líder e na vida particular os melhores cozinheiros, jantando com os conservadores e votando com os liberais, segundo uma regra sábia e bastante conhecida. À esquerda estava o Sr. Erskine Tridley, velho gentleman, muito agradável e muito instruído, mas que contraíra o hábito censurável do silêncio. Tendo esgotado completamente desde os trinta anos, como um dia explicava a Lady Agatha, tudo quanto tinha a dizer. Lord Harry tinha como vizinha a Sra. Vandeleur, uma das mais velhas amigas de sua tia, santa entre todas as mulheres, mas tão horrivelmente ajambrada que lembrava um livro de missa mal encadernado. Felizmente para Harry, o outro vizinho era Lord Fowdell, homem muito inteligente na sua esfera medíocre, nem moço nem velho, calvo como uma declaração ministerial na Câmara dos Comuns. Era com ele que a velha senhora conversava sem perder a gravidade solene que é o defeito imperdoável de todas as santas criaturas, como ele próprio observara um dia, e de que nenhuma está completamente isenta. — Lord Harry, estávamos falando desse pobre Dartmoor, exclamou a duquesa através da mesa. — Você acredita seriamente que ela deseja casar-se com aquela jovem e sedutora criatura? — Sim, duquesa, creio que a moça está bem decidida a pedir-lhe a mão. — Que horror! exclamou Lady Agatha. — Na verdade, seria preciso que alguém se interpusesse no caso. — Sei da melhor fonte, informou Sir Thomas Burden em tom depreciativo, que o pai é dono de um empório de tecidos americanos. — Meu tio já sugeriu que se tratava de conservas de porco, Sir Thomas. — Tecidos americanos. — Mas que é que essa gente sabe tecer? interrogou a duquesa num tom de evidente surpresa, levantando ambas as mãos para o céu. — Tecem romances intermináveis, respondeu Harry, servindo-se de uma asa de codorna. A duquesa ficou meio desconcertada. — Não se aflija, minha cara, disse Lady Agatha. — Meu sobrinho não leva a sério nada do que diz. Quando se descobriu a América, começou uma voz. Era o deputado radical que ensaiava sua lição de história. Como todas aquelas pessoas que pretendem esgotar um assunto, cansou a paciência dos ouvintes. A duquesa, num suspiro e exercendo seu direito em contexto de interrupção, exclamou. — Provera aos céus que nunca ela fosse descoberta. As probabilidades de nossas moças estão hoje muito reduzidas. É soberanamente injusto isso. Pode ser que, afinal, a América nunca tenha sido descoberta, insinuou o senhor Erskine. — Quanto a mim, acredito mesmo que estamos simplesmente na pista de descobri-la. — Oh! obtemperou a duquesa perplexa. — Eu já vi alguns espécimes de seus habitantes, e devo confessar que, em geral, as mulheres são extremamente bonitas, e, além disso, vestem-se muito bem. todas as suas toaletes são encomendadas em Paris. Gostaria de poder fazer o mesmo. — Dizem que os bons americanos, quando morrem, vão a Paris, aventou Sir Thomas, que colecionava velhos farrapos de humorismo. — Será possível? — E aqueles que foram maus? — Perguntou a duquesa. — Onde é que vão após a morte? — Vão para América, murmurou Lord Harry. Sir Thomas assumiu um ar severo. — Receio que seu sobrinho tenha certa prevenção contra esse grande país, disse a Lady Agatha. Percorri-o de ponta a ponta nas carruagens de seus administradores, extremamente atenciosos em tal caso, colocando tudo à nossa disposição. Garanto que uma volta por esse país daria muito que aprender. — Ora, essa? será que a gente não pode instruir-se sem ir a Chicago? — indagou queixoso o Sr. Erskine. — Não me sinto com forças para empreender essa viagem. Sir Thomas, num gesto largo. — O Sr. Erskine, de Tridway, encerra o universo em sua biblioteca. — Quanto a nós, gente de senso prático, gostamos mais de ver as coisas do que de recorremos a leituras. Os americanos são um povo extremamente interessante. São muito razoáveis. É esse, creio eu, o caráter que os distingue. — Sim, Sr. Erskine, eles são a própria razão. Posso garantir-lhe que não existe vestígio de fantasia nos americanos. — Mas isso é terrível, exclamou Harry. — Em rigor, admito a força bruta, mas a razão brutal é intolerável. É desleal recorrer a ela. É ferir o adversário abaixo da linha da inteligência. — Não compreendo o que está dizendo, declarou Sir Thomas vermelho. — Mas eu compreendo perfeitamente o senhor Lord Harry, murmurou o senhor Erskine com um sorriso. — Os paradoxos até certo ponto podem passar, replicou o baronete. — Isso é um paradoxo? Perguntou o senhor Erskine. — Não me pareceu. — Mas afinal é possível. O caminho dos paradoxos é o caminho da verdade. Para experimentar a realidade é preciso contemplá-la na corda tesa. Só podemos apreciar devidamente as verdades quando elas se tornam acrobatas. — Santo Deus! — Atalhou Lady Agatha. — Como vocês, homens, raciocinam? — Sinceramente não consigo apreender aquilo de que vocês estão falando. — Sabe, Harry, estou furiosa com você. — Por que é que está tentando persuadir o nosso encantador Dorian Gray a abandonar East End? — Aseguro-lhe que ele nos prestaria inestimáveis serviços. Toda gente teria o maior prazer em ouvi-lo tocar. — Gosto mais que ele toque para mim, declarou alegremente Harry. E da extremidade da mesa um olhar de alegria respondeu ao seu. — Mas é tanta a miséria de White Chapel, insistiu Lady Agatha. — Tenho a maior simpatia por tudo quanto a senhora quiser, excetuando-se a miséria, disse Harry dando de ombros. — Com ela não posso simpatizar. É feia demais, horrível, deprimente. Há qualquer coisa de singularmente mórbido na simpatia de nossa época pela dor. É ao esplendor, à beleza, à embriaguez da vida que deveríamos dedicar-nos. Desses males, porém, quanto menos se falar, melhor. — Est-te and nem por isso deixa de constituir um problema grave, reclamou Sir Thomas, abanando a cabeça compungidamente. — De acordo, retrucou o jovem Lorde. — É o problema da escravidão e nós pensamos resolvê-lo divertindo os escravos. Olhando fixamente o homem de estado inquiriu. — Então, no seu modo de ver, quais seriam as mudanças para desejar? Desatando a rir, Lorde Harry respondeu. — Oh, quanto a mim, não desejo a mínima alteração na Inglaterra, a não ser no seu clima? — Não, contento-me em olhar as coisas como filósofo. Mas, diante deste século XIX, que foi levado à bancarrota pelos seus loucos gastos de simpatia, parecer-me é bom apelar para a ciência, a fim de que ela nos fizesse enveredar pelo caminho reto. É o mérito da ciência estar isenta de emoções. — Mas, pesam sobre nós responsabilidades esmagadoras, arriscou timidamente o Sr. Vandeleur. — Terrivelmente pesadas, confirmou num eco Lady Agatha. Lorde Harry voltando-se para o Sr. Erskine. — A humanidade leva as coisas demasiado a sério. É esse o pecado original do nosso mundo. Se o homem das cavernas tivesse sabido rir, o curso da história teria mudado. — O Sr. pelo menos é otimista, observou a duquesa. — Até aqui, todas as vezes que tenho vindo à casa de sua tia, senti-me um tanto quanto culpada por me interessar tão pouco pelo mundo de East End. Daqui por diante poderei contemplá-lo sem me envergonhar. Um leve rubor não deixa de ser um encanto duquesa, observou Harry. — Sim, certamente, num rosto jovem, respondeu ela. — Quando o rubor sobe às faces de uma mulher velha, isso é muito mau sinal. — Ah, Lord Harry, o senhor devia dizer-me como é que se torna a ser jovem. Harry refletiu um instante. Depois, olhando para ela por cima da mesa, inquiriu. — Lembra-se, senhora duquesa, de alguma grande loucura que tenha cometido em sua mocidade? — De mais de uma receio eu, confessou ela. — Pois bem, comece outra vez a praticá-las todas, disse ele gravemente. — Quem quiser encontrar de novo a sua mocidade, nada mais tem a fazer do que repetir as loucuras desses anos? — Teoria deliciosa, exclamou ela. — Vou pô-la em prática. — Teoria perigosa, deixou cair Sir Thomas de lábios semicervados. Lady Agatha abanou a cabeça, mas ninguém deixou de achar a ideia divertida. O senhor Erskine escutava. — Sim, prosseguiu Lord Harry. — É esse um dos grandes segredos da vida. — Hoje a maior parte das pessoas consomem-se não sei em que sabedoria terra a terra e descobrem quando já é tarde demais que as loucuras são as únicas de que a gente jamais se arrepende. Um riso passou entre os convíuas. Lord Harry estava se divertindo com a ideia, animando-a pouco e pouco. Agitava ao vento, desdobrava os seus diversos aspectos, deixava-a fugir para logo retomá-la. Coloria-a com todos os fogos da fantasia, emprestando-lhe asas de paradoxo. O elogio da loucura à medida que ele falava atingia as culminâncias da filosofia e a própria filosofia remoçava, presa à música louca do prazer, ao esvoaçar de um vestido tingido com o suco das uvas a fronte singida de era. Podia-se imaginá-la dançar como bacante no cimo claro das colinas da vida, censurando ao lento sileno a sua sobriedade. Os fatos fugiam diante dela como hóspedes de uma floresta. No vasto lugar, onde o sábio Omar tem um trono, seus pés alvos calcavam as uvas, cujo suco corria em ondas vermelhas e quentes entre suas pernas nuas, desfazendo-se em espuma de fogo de encontro aos flancos negros, úmidos e escorregadios da Cuba. Era um improviso extraordinário. Harry sentia o olhar de Dorian Gray fixo nele, e o pensamento que entre as pessoas que o escutavam se encontrava o adolescente cuja alma ardente sonhava seduzir, parecia avivar ainda mais o seu espírito, colorir-lhe a imaginação. Foi deslumbrante, prestigioso, irresistível. Os ouvintes, fora de si, acompanhavam sorrindo a flauta mágica do feiticeiro. Dorian não parou de fixá-lo. Estava como que hipnotizado. Os sorrisos nos seus lábios sucediam-se aos sorrisos e o espanto fundo dos seus olhos assumia o tom de uma gravidade pensativa. Finalmente, coberta com a libré do dia, a realidade reintegrou-se na sala sob a forma de um criado que anunciou que a carruagem da senhora duquesa estava embaixo. Torcendo as mãos e fingindo desespero, ela exclamou, Que pena! É forçoso partir. Tenho que buscar o meu marido no clube e conduzi-lo a Will's Rooms a fim de presidir a um comício absurdo. Se chegar atrasada, ele ficará certamente furioso e hoje não trago o chapéu necessário para assistir a uma cena. Este é muito frágil e uma palavra rude demais bastaria para demolí-lo. Por isso vou, querida Agatha. Até logo, Lord Harry. O senhor é o homem mais delicioso e o mais pavorosamente perverso que se possa imaginar. Na verdade, as suas teorias deixam-me sonhadora. Venha jantar conosco uma noite destas. Terça-feira? Está livre terça-feira? Por sua causa, senhora duquesa, a que é que eu não renunciaria? Disse ele numa reverência. Ora, está uma coisa muito gentil e muito má de sua parte, respondeu ela. Não deixe de vir ver-me. Manobrou uma espécie de saída pomposa seguida de Lady Agatha e das outras senhoras. Quando Lord Harry voltou a sentar-se, o senhor Erskine, contornando a mesa, veio sentar-se junto dele e, tocando-lhe o braço, perguntou. O senhor fala como um livro aberto. Por que não escreve um? Tenho tanto prazer em ler, senhor Erskine, que não me atrevo a escrever. Gostaria, entretanto, de escrever um romance belo como um tapete persa e tão falho de realidade como ele. Mas, na Inglaterra, não existe público letrado. Leem-se apenas jornais e manuais de enciclopédias. De todos os povos da Terra, nenhum tem menos desenvolvido do que o inglês o sentido da beleza literária. Receio que o senhor tenha razão, respondeu o senhor Erskine. Também houve um tempo em que tive algumas veleidades literárias, mas há muito que renunciei a elas. E agora, meu caro e jovem amigo, por que o senhor há de permitir-me que lhe dê esse nome? Ousarei perguntar-lhe se admite seriamente tudo quanto disse durante o almoço. Não sei absolutamente o que disse, declarou Harry, sorrindo. Foi alguma perversidade? Sim, uma perversidade, a tal ponto que eu considero um homem perigoso. Se acontecer alguma desgraça a nossa boa duquesa será o senhor o grande responsável. Mas, por minha parte, teria sinceramente prazer em conversar consigo a respeito da vida. Pertenço a uma geração insuportável. Quando um dia o senhor estiver cansado de Londres, venha a Tritley expor-me sua filosofia do prazer, apreciando ao mesmo tempo um admirável vinho borgonha de que sou feliz possuidor. Será um encanto para mim. Ser-me-á gratíssima uma visita a Tritley, ainda mais com o atrativo de um tal hospedeiro e de uma tal biblioteca. O senhor completará o conjunto, respondeu o velho gentleman num cumprimento cortês. E agora vou correndo despedir-me da sua excelente tia. Esperam por mim no Ateneu. É a hora em que ali dormimos. Todos em couro, senhor Erskine. Todos os quarenta em quarenta poltronas. Estamos ensaiando uma academia inglesa de belas letras. Lord Harry deu uma gargalhada e levantou-se. Vou ao parque, anunciou. Ao atravessar a porta, Dorian Gray tocou-lhe o braço. Permite-me que o acompanhe, murmurou. Mas eu julgava que tinha prometido fazer uma visita a Basil, respondeu Harry. Gostaria mais de ir com o senhor. Faço absoluta questão. E prometa-me que há de falar durante todo o passeio. Ninguém fala como o senhor. É um encanto ouvi-lo. Não, já falei bastante hoje, disse Lord Harry sorrindo. Agora tenho apenas um desejo, ver a gente viver. Venha ver comigo se isso lhe apraz. Capítulo 4 Passara-se um mês. Dorian Gray, que tinha vindo de tarde à casa de Lord Harry em Mayfair, instalara-se numa luxuosa poltrona na biblioteca. Era uma sala muito aprazível no seu gênero, com suas altas guarnições de madeira de carvalho cor de azeitona, o seu friso de tons creme, o teto realçado por molduras e o seu tapete de feltro cor de tijolo guarnecido de passadeiras persas com longas franjas de seda. Sobre uma mesa minúscula de pau-cetim via-se uma estatueta de Clodion. Ao lado repousava aberto um exemplar da Saint-Nouvelle, encadernado por Clovis Yves para Marguerite de Valois, com florões de margaridas de ouro que essa rainha havia escolhido como emblema. Ornavam a chaminé grandes vasos de porcelana da China e tulipas de coloração variada. pela janela de vitrais finamente combinados entrava aos jorros a lusa da mascada de um dia de verão londrino. Lord Harry não tinha entrado ainda, como sempre estava atrasado, o que para ele quase constituía um princípio. Professava que a pontualidade rouba o tempo, por isso o adolescente parecia bastante enfadado. Com a mão distraída revirava as páginas de um livro, uma Manon Lescaux ricamente ilustrada que encontrara numa das estantes. O tic-tac solene e monótono de uma pêndula Luís XIV irritava-o. Por várias vezes teve vontade de ir-se embora. Finalmente ouviram-se passos fora e a porta abriu-se. Como você está atrasado, Harry? Murmurou ele. Receio muito que não seja Harry que está atrasado, Sr. Gray, respondeu uma voz penetrante. Dorian, num piscar de olhos, pôs-se de pé. Queira desculpar, pensava, o senhor pensava que fosse meu marido. É simplesmente sua mulher. Vai desculpar-me se me apresento por mim mesma. Conheço o senhor perfeitamente através de suas fotografias. Creio que meu marido tem umas dezessete. Ah, não, Lady, não dezessete. Suponhamos, então, que sejam dezoito. E outro dia vi que o senhor esteve com ele na ópera. Articulava as palavras com um riso nervoso, sem despregar de Dorian o olhar turvo de seus olhos de miozotes. Era uma mulher curiosa, cujas toaletes tinham sido desenhadas em cólera e vestidas em tempestade. Era raro que não ia namorada de alguém, mas, como ninguém lhe correspondesse, conservava todas as ilusões. visava o pitoresco e não ia além da incoerência. Chamava-se Vitória. Tinha a mania nitidamente revelada de visitar igrejas. Deve ter sido no Lohan Green, Lady Harry. Sim, era nesse querido Lohan Green. Prefiro a música de Wagner a qualquer outra. É tão barulhenta que se pode falar durante todo o tempo da representação sem que ninguém ouça. É uma vantagem considerável. Não lhe parece, Sr. Dorian? O mesmo riso nervoso sacudido escapou-lhe dos lábios finos e seus dedos começaram a brincar com um longo corta-papel de casco de tartaruga. Dorian abanou a cabeça sorrindo. Que eu penso? Receio que não, Lady Harry. Eu não falo nunca durante uma audição, pelo menos se a música é boa, porque quando é má é obrigação de cada um abafá-la num dilúvio de palavras. Isso é uma ideia de Harry, não é, Sr. Gray? As ideias de Harry chegam sempre até mim por intermédio de seus amigos. É esse o único meio de conhecê-las. Não vá, porém, pensar que não gosto da boa música. Gosto dela loucamente, mas tenho medo dela. Torna-se romântica demais. Adorei literalmente alguns pianistas, às vezes, dois ao mesmo tempo, segundo afirma Harry. Não sei o que acho neles. É talvez porque sejam estrangeiros. Porque são todos estrangeiros, não são? Mesmo aqueles que nasceram na Inglaterra não tardam a tornar-se estrangeiros. Prova da habilidade da parte deles. E para a arte que lisonjeira homenagem. É reconhecer que ela é inteiramente cosmopolita, não é? Creio que nunca veio a assistir às nossas reuniões. Já veio, Sr. Gray? É preciso vir. Não posso oferecer-me o luxo de orquídeas, mas não poupo despesas para ter estrangeiros. Eles dão muito brilho a um salão. Ah, mas aí está Harry. Harry, entrei à tua procura para pedir-te uma coisa, já não sei o que, e deparei com o Sr. Gray. Acabamos de manter uma conversa encantadora a respeito de música. Nossas ideias são absolutamente as mesmas. ou antes, não, completamente diferentes, creio eu. Mas seu amigo mostrou-se o mais amável que se pode ser. Estou encantada por tê-lo visto. E eu mais encantado ainda, querida, disse Lord Harry, erguendo o duplo crescente de suas pestanas castanhas e atentando para os dois com um sorriso engraçado. Desolado por estar atrasado, Dorian, fui a Wardour Street, onde me atraía um velho brocado e tive de pechinchar durante horas a respeito do preço. Hoje, essa gente sabe o preço de tudo e não conhece o valor de nada. Vou ser forçada a deixá-los, anunciou Lady Harry, dando com seu riso brusco e sem graça um silêncio um tanto contrafeito. Prometia à duquesa ir dar um passeio de carruagem com ela. Até a vista, Sr. Gray. Até a vista, Harry. Você janta fora, suponho eu. Eu também. Ver-nos emos em casa de Lady Turnberry? Certamente, querida, disse Lorde Harry, acompanhando-a até a porta. Como um beija-flor que houvesse passado a noite sob a chuva, ela se foi, deixando na sala um leve perfume de frangipano. Então, ele acendeu um cigarro e estendeu-se no sofá. Não se case com uma mulher de cabelos cor de palha, disse ele após tirar umas baforadas. Por que, Harry? Porque são demasiado sentimentais. Mas eu gosto das pessoas sentimentais. Melhor ainda? Não se case, Dorian. Os homens casam-se por cansaço, as mulheres por curiosidade. Decepção para ambos. Há pouca esperança de que eu venha a casar-me, meu caro. Sou amoroso demais. É um dos meus aforismas. Estou a experimentá-lo como, aliás, tudo quanto você diz. Por quem está apaixonado? Perguntou Harry após um silêncio. Por uma atriz, respondeu o moço corando. Lord Harry deu de ombros. É uma é bastante banal. Se a visse, você mudaria de linguagem, Harry. Quem é? Chama-se Sibyl Vane. Nunca ouvi falar dela. Nem você, nem ninguém. Mas creia que algum dia se há de falar. É um gênio. Não há gênios femininos, meu caro. As mulheres formam um sexo puramente decorativo. Nunca tem nada a dizer, mas dizem-no de maneira encantadora. A mulher representa o triunfo da matéria sobre o espírito, como o homem representa o triunfo do espírito sobre a moral. Harry, faça-me o favor de calar-se. Meu caro Dorian, isso é pura verdade. Neste momento estou mergulhado na análise das mulheres. Falo, portanto, com conhecimento de causa. O assunto não é tão impenetrável como receio a princípio. Afinal, encontro apenas duas espécies de mulheres. As simples e as pintadas. As primeiras são muito úteis. Quem quiser passar por homem de respeito, nada mais tem a fazer do que convidá-las a sear. Em compensação, as segundas são perfeitamente encantadoras. Num ponto, todavia, elas se enganam. Enfeitam-se para parecerem moças. Nossas avós enfeitavam-se para poderem conversar com brilhantismo. Naquele tempo, o Rouge e o espírito andavam de braços dados. Hoje, quando consegue parecer dez anos mais nova que sua filha, a mulher terá realizado o máximo de seus votos. Não há em Londres cinco mulheres cuja conversação seja desejável. E, mesmo entre essas cinco, duas não poderiam aparecer na boa sociedade. Mas não importa. Fale-me de sua mulher gênio. Desde quando a conhece? Os seus esboços de mulheres me assustam, Harry. Deixemos isso de lado. Desde quando a conhece? há mais ou menos três semanas. E onde a encontrou? Vou contar-lhe tudo, Harry. Mas é necessário escutar o que vou dizer sem ironia, porque, afinal das contas, nada disso teria acontecido se não tivesse encontrado você. Você encheu minha cabeça de um desejo feroz de conhecer integralmente a vida. Muitos dias após nosso primeiro encontro, não sei que fogo me gorria pelas veias. Já não me era possível passear no parque, nem flanar em Piccadilly, nem olhar para as outras pessoas que passavam e procurar, em minha louca curiosidade, adivinhar seu gênero de vida. Algumas fascinavam-me, outras faziam-me gelar de espanto. Venenos esquisitos flutuavam no ar. Sentia-me ávido de sensações. Ora, uma tarde, mais ou menos às sete horas, resolvi partir à procura de aventuras. Parecia-me que Londres, nossa Londres cinzenta e monstruosa, com seus milhões de habitantes, seus sórdidos pecadores e seus esplêndidos pecados, para servir-me de uma de suas frases, reservava-me uma surpresa. Fazia mil suposições. Só o pensar no perigo era para mim uma delícia. Recordava aquilo que você me havia dito no decorrer da inesquecível noite em que jantamos juntos pela primeira vez. Que a procura da beleza constitui o verdadeiro segredo da vida. Não sei que pressentimento me fez sair e caminhar para leste, onde logo me perdi num labirinto de ruas infectas e de praças medonhas, sem um pedaço de jardim. Eram mais ou menos oito e meia quando passei perto de um absurdo pequeno teatro, incendiado, com grandes bicos de gás e cartazes rutilantes. Um judeu espantoso, arvorando o mais extraordinário colete que vi em minha vida, estava postado à entrada, um charuto barato nos lábios. Os seus cabelos recaíam em anéis engordurados e na gravata cheia de nódoas faiscava um diamante enorme. Um camarote, minorde? Perguntou ele pressuroso quando me viu. E tirou o chapéu num gesto de suntuoso servidismo. Não sei o que é que me divertia naquele homem. Era realmente um monstro. Ria de mim se quiser, mas resolvi entrar e paguei generosamente um guinel por um camarote de Avon Seine. Pergunto ainda agora a mim mesmo o que foi que me decidiu. E, todavia, meu caro Harry, se não houvesse entrado, teria perdido o mais belo romance de minha vida. Ora, aí está você a rir de mim. Você é insuportável, Harry. Não, Dorian, não estou rindo. Ou, se rio, pelo menos, não é de você. Mas o que me está dizendo aludindo ao mais belo romance de sua vida? Deveria dizer primeiro romance. Você será sempre amado e estará sempre enamorado pelo amor. A grande paixão é privilégio daqueles que têm que fazer. é, em certo país, a única razão de ser das classes inativas. Não tenha medo. Há outras aventuras deliciosas que esperam por você. Isso é apenas o começo. Julga, então, que sou assim superficial? Observou Dorian com certa vivacidade. Não, ao contrário. Julgo você bastante profundo. O que quer dizer com isso? meu caro amigo, as pessoas verdadeiramente superficiais são aquelas que amam uma única vez na vida. Aquilo que elas chamam lealdade chamo eu letargia, rotina, falta de imaginação. A fidelidade é para a vida emocional o que a coerência é para a vida intelectual. Pura confissão de impotência. Afidele. É preciso que eu analise um dia esse fenômeno. O ciúme da propriedade deve entrar nisso por certo. Quantas coisas nós não atiraríamos fora se não tivéssemos receio de que alguém as apanhasse. Não quero, porém, interrompê-lo. Continue a sua história. Eis-me, pois, instalado sozinho no horrível pequeno camarote sob o olhar implacável do mais horroroso pano de cena. Do meu camarote comecei a inspecionar a sala. Só mau gosto, uma série interminável de pequenos cupidos e cornucópias de abundância, qualquer coisa semelhante a um bolo de núpcias de terceira classe. As galerias e a plateia estavam bastante ocupadas, mas as duas filas encebadas das cadeiras de orquestra estavam absolutamente vazias. E haveria quando muito uma pessoa no que eles se atrevem a chamar os lugares elegantes de balcão. Moças circulavam a vender laranjas e cerveja com gengibre. Havia um consumo incrível de amendoim. Eu me sentia transportado aos dias áureos do drama inglês, exatamente como imagino. Em todo caso, era triste. Estava eu a indagar de mim mesmo que diabo é que tinha vindo fazer ali quando os meus olhos caíram sobre o programa. Adivinhe que peça se representava, Harry? Certamente devia ser o jovem idiota ou o mudo inocente. Nossos pais deliciavam-se com esse gênero de teatro. Quanto mais vivo Dorian, mais vivamente sinto que aquilo que para nossos pais era bastante, já hoje não basta. Em arte, tanto quanto em política, les grands amperos ontujou tot. Desta vez, o espetáculo seria suficiente para nós, Harry. Era Romeu e Julieta. Sentia, confesso, certo mal-estar ao ver que iam representar Shakespeare num lugar daqueles. Mas, ao mesmo tempo, sentia uma espécie de curiosidade. Em todo caso, resolvia assistir ao primeiro ato. Uma orquestra detestável dirigida por um rapaz hebreu ao som de um piano desafinado quase me obrigou a fugir. Finalmente, o pano levantou-se e a peça começou. Romeu era um homem gordo, de idade respeitável, as pestanas realçadas com um negro de rolha queimada, uma voz rouca de tragédia e a ressonância de uma pipa de cerveja. Mercúcio não era melhor. O papel era representado por um comediante sem fibra que o apimentava com palavras de sua estúpida cabeça e, segundo parece, muito do agrado da plateia. Eram grotescos um e outro, assim como eram grotescas as decorações. Tudo isso parecia saído de uma barraca da feira. Mas Julieta, Harry... Imagine uma pequena de 17 anos apenas, o rosto gracioso como uma flor, uma cabecinha grega em que os cabelos encaracolados torciam suas tranças castanhas, olhos como poços de amor profundos e violetas e lábios semelhantes a pétalas de rosas. Em vida, nunca tinha visto nada tão adorável. Você me disse um dia que era insensível aos efeitos patéticos, mas que a beleza, a beleza pura, podia marejar-lhe os olhos de lágrimas. Pois bem, saiba, Harry, não conseguia mais contemplar a moça através do véu de minhas lágrimas. E a sua voz? Nunca tinha ouvido uma voz como aquela. Muito grave a princípio, depois com notas cheias e cariciosas que os ouvidos parecem recolhiam uma a uma. Dentro em pouco, tornava-se mais clara e tomava sons de flauta ou de oboe longínquo. Na cena do jardim, ela mostrava todo o êxtase palpitante danoando um pouco antes da aurora cantam os roxinóis. Depois, em outros momentos, sentia-se vibrar nela a paixão selvagem dos violinos. Você sabe quando é capaz de comovernos uma voz. A sua e a de Sibyl Vane permanecem em mim semelhantes a carícias inesquecíveis. Quando fecho os olhos, ouço-as e cada uma delas tem para mim uma linguagem diferente. Não sei a qual me render. Por que não haveria de amar Sibyl? Amo-a, Harry. Ela é a minha vida. Dia após dia vou ouvi-la representar. Uma noite é rosalinda e na noite seguinte é imogênea. Tenho-a visto morrer no horror tenebroso de um túmulo italiano com o veneno respirado nos lábios do amante. Os meus olhos têm a seguido quando anda errante pela floresta das Ardenas, disfarçada em lindo pagem, usando botas de montar, gibão e touca graciosa. Ela tem sido a louca que se apresenta ante o rei culpado, dando-lhe a saborear ervas amargas. Ela tem sido a inocente e as mãos negras da inveja esmagaram a sua garganta frágil. Via através de todas as idades e sob todas as roupagens. As mulheres comuns não dão nunca asas à nossa imaginação. Magia alguma as transfigura. É tão fácil conhecer-lhes a alma como o chapéu que trazem. Nada há nelas que não se possa entrever. Nenhuma é misteriosa. De manhã montam a cavalo no parque. De tarde andam atrás de chás e tagarelam. Todas elas têm o mesmo sorriso estereotipado e as belas maneiras estão na moda. São claras e banais. Mas as atrizes... Ah, como as atrizes são diferentes. Você não me disse que uma única mulher, a atriz, merecia ser amada? É que amei tantas, Dorian. Sim, mas de uma espécie odiosa, de cabelos tingidos, de feições maquiadas... Não deprecie tanto os cabelos tingidos e as feições maquiadas. Às vezes possuem grandes encantos, disse Lord Harry. Agora arrependo-me de ter lhe falado de Sibyl Vain. Mas você não poderia deixar de falar-me a respeito dela, Dorian. Toda a vida você há de contar-me com minúcias os seus feitos e os seus gestos. Creio que tem razão, Harry. Não posso esconder-lhe coisa alguma. Você exerceu sobre mim uma influência curiosa. Se por acaso um dia viesse a cometer um crime, iria direitinho confessá-lo a você. E você saberia compreender-me. Os indomáveis raios do sol que lhe são semelhantes não cometem crimes. Entretanto, fico-lhe muito grato pelo cumprimento. E agora diga-me, faça o favor de passar-me os fósforos. Obrigado. Quais são exatamente as suas relações com Sibyl Vain? De um salto, Dorian Gray levantou-se as faces rubras, os olhos fulgurantes. Harry, Sibyl Vain é uma coisa sagrada. Somente nas coisas sagradas é que vale a pena tocar, Dorian. Disse Lord Harry num tom estranho, um pouco de emoção na voz. Mas por que você se ofendeu com minhas palavras? Suponho que um dia ou outro ela lhe pertencerá inteiramente. Quando se ama, começamos por enganar-nos a nós mesmos e acabamos sempre por enganar o nosso ídolo. É o que o mundo chama romance. Em todo caso, suponho que já travaram conhecimento. Certamente conheço Sibyl. Na primeira noite em que fui ao teatro, aquele judeu horrível assediou-me o camarote logo que terminou a representação e ofereceu-se para levar-me aos bastidores a fim de apresentar a Julieta. Tive vontade de assassiná-lo. Respondi-lhe que Julieta tinha morrido havia centenas de anos e que seu corpo repousava em Verona num túmulo de mármore. A julgar pelo olhar espantado, o homem imaginou certamente que eu tinha bebido champanhe demais ou coisa pior. Isso não me surpreende. Depois perguntou-me se eu escrevia para os jornais. Respondi-lhe que nem sequer os lia. Esta declaração, ao que parece, causou-lhe o maior desapontamento. Confiou-me que os críticos dramáticos estavam todos conjurados contra ele e, de resto, do primeiro ao último todos vendidos. Não me surpreenderia que, nesse ponto, tivesse razão, mas a maior parte deles, a julgar pelo aspecto, não devem vender-se muito caro. O tal judeu aparentemente os achava ainda acima de suas posses, disse Dorian rindo. Entretanto, as últimas luzes do teatro apagavam-se. Era preciso sair. O velho tentou escorregar-me uns charutos de que fazia grandes elogios. Rejeitei a oferta. Naturalmente, voltei no dia seguinte. O dono do lugar, logo que me viu, saudou-me curvando-se até o chão e qualificou-me de generoso protetor das artes. Era o derradeiro dos brutos, apesar do seu incompreensível amor por Shakespeare. Disse-me ele um dia, com aparente orgulho, que as cinco falências que tivera haviam sido devidas ao bardo, conforme obstinava em chamá-lo. Parecia ver nisso um título de glória. E o é, Dorian? Quando tantas pessoas entram em banca rota por haverem vergonhosamente especulado com a prosa da vida, arruinar-se por motivo da poesia, é honra notável. Mas quando é que teve seu primeiro encontro com Miss Sibiu Vane? Na terceira noite. Ela acabava de representar Rosalinda. Não pude evitar de ir a seu camarote. Tinha-lhe atirado flores e ela agradecera-me com o olhar. Pelo menos foi o que me pareceu. O velho judeu foi mais pressuroso que nunca. Parecia querer a toda a força arrastar-me até os bastidores. E deixei-me arrastar. Mas não experimentava necessidade alguma de conhecê-la. Não é curioso? Não acho que não. Como é isso, meu caro Harry? Explicarei a razão. No momento é a história da moça que me está interessando. Sibiu? Ah, ela foi tão tímida e tão gentil. Ah, nela não sei que de infantil. Seus olhos a regalaram-se de espanto quando lhe disse o que pensava a respeito de sua maneira de representar. Parecia que ela nem suspeitava de seu talento. Creio que estávamos um pouco perturbados. E enquanto ali ficamos a olhar um para o outro como duas crianças, o velho judeu ria, ria mostrando todos os dentes no limiar do camarim cheio de pó, mimoseando com seus mais belos discursos. Punha certa afetação em chamar-me Milord. E como eu protestasse que não era tal, Sibyl disse simplesmente, parece mais um príncipe. Está feito, chamar-lhe-ei o príncipe encantado. Palavra Dorian, Miss Sibyl sabe fazer um cumprimento. Você não a compreende, Harry. Ela via em mim simplesmente um personagem de teatro. Ela não conhece coisa alguma da vida. Mora com a mãe, uma mulher lamurienta e gasta que, na primeira noite vestida numa espécie de penhoar carmim, fazia o papel de Lady Capuleto. Tem todas as aparências de haver conhecido dias melhores. Conheço essa coisa. Fico triste com esses ares, murmurou Lord Harry, examinando o judeu não desejava outra coisa senão narrar-me a história da velha, mas declarei-lhe que não me interessava de maneira alguma. Aprovo sua conduta. As tragédias dos outros são sempre de uma banalidade desesperante. Sibio é a única criatura que me interessa, que me importam suas origens. Desde a pequenina cabeça aos pequeninos pés, tudo nela é absolutamente divino. vou vê-la trabalhar todas as noites e a cada noite ela me parece mais maravilhosa. É por isso, sem dúvida, que você nunca vem jantar comigo? Eu já adivinhava que andava preso a alguma bela aventura, mas não é completamente aquilo que eu esperava. Meu caro Harry, não se passou o dia que não almoçássemos ou jantássemos juntos, e diversas vezes fui consigo à ópera, disse Dorian, arregalando os olhos azuis muito espantados. Mas chega sempre tarde. É verdade, não posso deixar de ir ver Sibio representar, mesmo que seja apenas um ato. Tenho sede da presença dela. E quando penso na alma surpreendente que se esconde em seu pequeno corpo de marfim, sinto-me compenetrado de respeito e de temor. Mas hoje à noite você vai jantar comigo, Dorian, não é verdade? Ele abanou a cabeça. Esta noite ela faz o papel de Imogênia, explicou, e amanhã será o de Julieta. Quando é que ela é Sibio Vane? Nunca. Minhas felicitações. Como você é mal. Ela encarna por si só todas as heroínas do mundo. É mais do que uma simples individualidade. Pode rir à vontade. Ela é um gênio. Amo-a e quero conquistar o seu amor. Você que sabe todos os segredos da vida, ensine-me qual encantamento para fazer conquist Sibio me ame. Quero que Romeu fique enciumado. Quero que os grandes amantes do passado escutem o esplendor de nossa alegria e fiquem tristes. Quero que o sopro de nossa paixão reanime o seu pó e ressuscite do sono as suas cinzas torturadas. Santo Deus, quanta adoração sinto por ela, Harry. Enquanto falava, passeava ao longo da sala. Manchas escarlates enrubeciam de as faces cheias de febre. Estava loucamente exaltado. Lord Harry sentia um secreto prazer em observá-lo. Que diferença entre o Dorian de hoje e o adolescente tímido e trêmulo que, pela primeira vez, encontrara em casa de Basil Holloword. Semelhante a uma flor, sua natureza tinha se expandido com o fogo das corolas. Sua alma tinha abandonado furtivamente seus esconderijos e o desejo vier ao seu encontro. Finalmente Lord Harry perguntou E agora quais são seus projetos? Queria que uma noite destas você fosse vê-la representar você e Basil. O resultado absolutamente não me preocupa. Vocês reconhecerão seguramente o seu gênio. Então arrancalaemos das garras do velho judeu. Ela está comprometida com ele por um contrato de três anos dos quais ainda restam dois anos e oito meses. É natural que eu tenha que pagar a multa. Uma vez feito o negócio arrendarei um teatro em West End e apresentá-la aí no ambiente que lhe é próprio. Ela enfeitiçará o universo como me enfeitiçou a mim. Aí está uma coisa que não é possível meu belo amigo. Ela o fará afirmo-lhe porque a par do talento do mais belo talento natural. Existe nela essa outra força, a personalidade. E você disse-me muitas vezes que a nossa época não obedece a princípios mas sim a personalidades. Seja, quando iremos? Deixe-me ver. Hoje é terça-feira. Marquemos amanhã. Amanhã fará o papel de Julieta. Muito bem. Amanhã no Bristol às oito horas e levarei Basil. Não, por favor, Harry, às oito horas não. Às seis e meia. Temos de estar lá antes de levantarem o pano de boca. Devem vê-la no primeiro ato quando se encontra com Romeu. Às seis e meia. Mas essa é hora para se tomar o chá ou ler algum romance inglês. Digamos às sete horas. Nenhum cavaleiro janta antes das sete. Irá encontrar-se com Basil antes ou tenho de escrever-lhe. Pobre Basil. Há uma semana que não o vejo. Estou procedendo muito mal, pois enviou-me o meu retrato numa moldura maravilhosa, especialmente desenhada por ele. E embora esteja eu com um pouco de ciúme do quadro, que é um mês mais moço, não posso deixar de admirá-lo. Talvez seja melhor você de escrever. Não quero encontrar-me sozinho com ele. Diz-me coisas que me aborrecem. Quer sempre dar-me bons conselhos. Lord Harry sorriu. Todo mundo gosta de prodigalizar aquilo de que mais necessita. É o que chamo o abismo da generosidade. Oh, Basil é o melhor dos camaradas, mas parece-me igualmente um pouquinho filisteu. Descobri isso depois de conhecer você. Veja, meu caro amigo, tudo encantador, ele o transmite às suas obras, a tal ponto que não lhe ficam para a vida real, senão os seus preconceitos, os seus princípios, o seu grande bom senso. Os únicos artistas em quem encontrei um encanto pessoal eram maus artistas. Os verdadeiros não respiram senão em sua obra. Sua personalidade é, desde logo, perfeitamente insignificante. Não existe criatura menos poética do que o grande poeta, o poeta verdadeiramente superior. Ao contrário, os poetas de segunda ordem são a própria sedução. Quanto mais sua poesia é má, tanto mais eles se mostram pitorescos. Basta o fato de um homem haver publicado uma coleção de soletos medíocres para tornar-se irresistível. Os outros escrevem a poesia que não tem a ousadia de realizar. não não Harry se tal é a realidade disse Dorian e pegando sobre a mesa um largo frasco de cristal dourado umedeceu o lenço com uma gota de perfume. Deve ser assim visto que você diz e dito isto vou-me e Imogênia espera-me não se esqueça amanhã até lá. Logo que Dorian deixou a sala Lord Harry fechou as pesadas pálpebras e perdeu-se em devaneios. Poucas pessoas certamente o tinham cativado como Dorian Grey. Entretanto via-o loucamente enamorado sem sombra de contrariedade ou de ciúme. Ao contrário até se regozijava com isso. O adolescente tornaria-se mais interessante para estudo. Sempre o entusiasmara o método das ciências naturais mas não seu objeto habitual que lhe parecia banal e sem importância. Era o que tinha levado a praticar a vivissecção primeiro nele próprio e fina os outros. A seus olhos a vida humana era a única coisa que tinha valor. em verdade nessa observação da vida reclinado sobre o cadinho dos prazeres e dos sofrimentos o operador não podia cobrir o rosto com máscara de vidro. Nada impedia que os vapores sufurosos lhe turvassem o cérebro lhe imaculassem a imaginação com monstruosas fantasias e sonhos informes. Havia venenos tão sutis que era impossível surpreender seus efeitos sem de antemão afrontar o sofrimento e doenças tão estranhas que era preciso suportar os seus golpes para penetrar lhes a natureza. Mas em compensação como era bela a recompensa como o universo se povoava de maravilhas notar a lógica inflexível e curiosa da paixão a vida emotiva e nuançada da inteligência observar seus pontos de contato e divergência suas condições de harmonia e dissonância constituíam outros tantos motivos de delícia. E que importava seu preço? Nunca se paga caro demais uma sensação. Ele sabia muito bem e esse pensamento fazia-lhe passar um clarão de alegria nos olhos de um castanho de ágata que era sob a impressão das palavras de sua boca harmoniosas palavras ritmadas com voz harmoniosa que a alma de Dorian Gray se voltara para essa clara donzela e lhe havia rendido a sua adoração. Em grande parte esse adolescente era a criação sua. Tinha-lhe trazido a precocidade. Isso não era nada? A grande massa das pessoas devia esperar que a vida lhes descobrisse os seus segredos. Só alguns raros eleitos eram instruídos nos mistérios da vida antes que se abrisse o véu. Às vezes essa iniciação era devida às artes e sobretudo à arte literária que apela diretamente para as paixões e para o intelecto. Mas, vez por outra, uma personalidade complexa tomava o lugar e assumia a função da arte tornando-se dessa maneira uma verdadeira obra de arte. Porque, como a poesia, a escultura ou a pintura, a vida possui suas obras primas de alto preço. Sim, o adolescente era precoce. Começava a fazer a sua colheita em plena primavera. Havia nele o ímpeto apaixonado da mocidade, mas, pouco a pouco, misturava-se à reflexão consciente. Dava prazer observá-lo. Formosura do rosto e beleza da alma, tudo nele impunha admiração. Pouco importava até onde iria esse jogo e qual seria a conclusão fatal. Dorian era como esses amáveis heróis de teatro, cujas alegrias nos parecem estranhas e distintas, ao passo que seus pesares fazem estremecer em nós o sentido da beleza e nos cegam como rosas de fogo. A alma e o corpo, o corpo e a alma, que duplo mistério. A alma não andava isenta de algum materialismo e o corpo tinha seus momentos de espiritualidade. Os sentidos podiam refinar-se, a inteligência envelhecer-se. Quem poderia dizer onde se detinham os impulsos da carne, onde começavam os impulsos do espírito? Como eram superficiais e arbitrárias as definições da maior parte dos psicólogos, quanto era difícil pronunciar-se entre as pretensões das diversas escolas. É a alma um fantasma que habita a casa do pecado? Ou é o corpo que verdadeiramente se funde na alma, como pensava Giordano Bruno? Mistério, a separação do espírito e da matéria. E mistério também, a união de uma e outra. Começava a perguntar a si mesmo se algum dia se conseguiria fazer da psicologia uma ciência absolutamente exata capaz de revelar-nos o mais recôndito móvel da vida. Entretanto, seria necessário enganar-se invariavelmente a respeito de si mesmo e só raramente compreender os outros. No domínio moral, a experiência não tinha valor. Era apenas um nome com que as pessoas batizavam suas elucubrações. Em geral, os moralistas têm-na considerado como uma espécie de guia. reivindicaram para ela na formação do caráter uma influência moral apreciável. Louvaram-na por ser aquela que nos ensina o que é preciso fazer e nos mostra o que devemos evitar. Mas não, não há na experiência força alguma determinante. Como a consciência, ela não é um princípio de ação. Em suma, estabelece apenas uma coisa. Que o futuro para cada um de nós pode vir a parecer-se com o passado e que o pecado cometido a primeira vez na amargura se renova muitas vezes na alegria. Parecia-lhe evidente que só o método experimental o conduziria à análise científica das paixões. E Dorian Gray era verdadeiramente o tipo ideal. Parecia prometer abundantes e preciosos resultados. Sua louca e brusca paixão por Sybil Wayne constituía um fenômeno psicológico de grande interesse. Sem dúvida, a curiosidade desempenharia nisso o grande papel. A curiosidade e o desejo de sensações novas. Não era uma paixão simples, mas ao contrário das mais complexas. O que a adolescência nela derramava de instintiva sensualidade transformara-se por um trabalho de imaginação, metamorfoseando-se até parecer ao próprio moço estranha aos sentidos. E assim tornava-se maior o perigo. São com efeito as paixões cuja origem desconhecemos que mais nos tiranizam. E as influências que se exercem sobre nós com menos força são aquelas cuja natureza aprendemos. Quantas vezes sucede que, julgando experimentar em alguém, experimentamos na realidade em nós mesmos. Lorde Harry despertou deste longo devaneio por uma batida na porta. O criado vinha preveni-lo que eram horas de vestir-se para o jantar. Levantou-se e espreitou a rua. A magia de um pôr do sol abrasava de ouro vermelho as janelas mais altas das casas em frente. Os vidros brilhavam como chapas de metal ardente. Lá em cima, o céu assemelhava-se a uma rosa que murchava. Harry lembrou-se de seu amigo perante o espetáculo dessa vida colorida com todos os fogos da mocidade e perguntou a si mesmo como é que tudo isso iria acabar. Ao regressar à casa, a menos à meia-noite e meia, encontrou um telegrama sobre a mesa do vestíbulo. Abriu, viu que era de Dorian Gray. Participava-lhe o seu noivado com Sibyl Vane. Capítulo 5 — Ah, mamãe, mamãe, quanto sou feliz! disse a moça num murmúrio. E seu rosto procurou o regaço da pobre mulher cansada e gasta que, costas voltadas contra a luz crua da janela, ocupava a única cadeira da modesta sala. — Como sou feliz! repetiu. — E você também, mãezinha, diz-me que também és feliz! — A senhora Vane estremeceu e, pousando na cabeça da filha as mãos delgadas brancas de pomada. — Feliz? repetiu. — Somente me sinto feliz quando a vejo no palco. — O palco! Não devia pensar em outra coisa. O senhor Isaac tem sido muito bom para nós e devemos-lhe dinheiro. A moça abessa e, num trejeito, — Dinheiro, mãezinha! E que importa o dinheiro? O amor vale mais do que o dinheiro. O senhor Isaac adiantou-nos 50 libras para pagarmos nossas dívidas e vestir James decentemente. Não devemos esquecer o síbio. 50 libras é uma fortuna. O senhor Isaac tem sido extremamente gentil conosco. — O senhor Isaac não é um gentleman. Fala-me num tom que eu detesto, declarou a moça. E, levantando-se, aproximou-se da janela. — Na realidade, não sei o que seria de nós, se não fosse ele, lamentou a mãe. Sibiu o veine abanou a cabeça e, rindo, declarou. — Já não temos necessidade dele, mamãe. Daqui por diante é o príncipe encantado que valerá pelos nossos destinos. Calou-se um instante. Um fluxo de sangue rosa entumecia-lhe as veias, colorindo-lhe as faces. Um sopro animado entreabria a corola de seus lábios frementes. O vento ardente de paixão como que parecia envolvê-la toda e enfunar as dobras graciosas de seu vestido. — Amo-o. Concluiu simplesmente. — Que loucura, minha filha, que loucura! Interrompeu a mãe. Esta frase de papagaio foi toda sua resposta. E o gesto dos dedos aduncos carregados de anéis falsos acabava por tornar grotescas as pobres palavras. Ressoou novamente o riso da moça. cantava na sua voz a alegria de um pássaro em gaiola. Os seus olhos conscientes da melodia responderam-lhe com seu brilho. Depois cerraram-se por um instante como que para esconder o seu segredo. Quando se tornaram a abrir, estavam velados pela bruma de um sonho. Do fundo da velha poltrona, a sabedoria de lábios enrugados falava-lhe, aconselhando prudência, recitando o manual da covardia cujo autor se mascara sob o nome de bom senso. A moça nem escutava, divagando livremente na sua prisão de amor. O seu príncipe, o príncipe encantado, estava com ela. Pedira a memória que o restituísse a ela. Enviara a alma à sua procura e sua alma trouxera-o de volta. E sentia na boca o fogo do seu beijo nas pálpebras a tepidez da sua respiração. Então, a sabedoria mudou de método e de linguagem. Era preciso espiar, procurar saber. O moço talvez fosse rico. Nesse caso, nada impediria pensar em casamento. De encontro à concha da pequena orelha vieram bater as vagas da prudência mundana. Voaram de todas as partes as flechas da astúcia. Sibio ouvia mover-se os lábios finos e limitou-se a sorrir. De repente, sentiu necessidade de falar. Aquele silêncio cheio de palavras causava-lhe perturbação. Mamãe, mamãe, desatou ela. Por que será que ele me ama tanto? Eu sei porque eu amo. Amo-o porque ele é o retrato vivo do amor, tanto quanto se pode imaginar. Mas ele, o que ele vê em mim? Não sou digna dele. E, todavia, sem que o possa explicar, por mais que me veja tão inferior, não me sinto humilde. Ao contrário, sinto-me altiva, terrivelmente altiva. Diga, mamãe, você amava meu pai como eu amo o príncipe encantado? A velha atriz emparedeceu sob a camada grosseira de pó que lhe cobria as faces. E seus lábios pergaminhados contraíram-se num rictus doloroso. Sibio sentiu-se atraída para ela, e estreitando-lhe os braços ao pescoço, cobriu-a de beijos. Perdoa, mamãe, perdoa. Sei que te custa sempre falar de nosso pai. Mas é unicamente porque você o amou muito. Não tome esse ar triste e abatido. Hoje sou feliz como você era há vinte anos. E, se você quisesse, seria feliz para sempre. Minha filha, ainda é muito criança para pensar no amor. Aliás, o que é que você sabe a respeito desse moço? Nada. Nem sequer lhe conhece o nome. Isso não fica bem. E, exatamente, quando James parte para Austrália e eu tenho tanta coisa em que pensar, bem podia poupar-me esta preocupação e este cuidado. Mas, enfim, como já disse, se ele for rico, ah, mamãe, mamãe, deixe-me ser feliz. A senhora Vane envolveu-a com o olhar. Depois, num desses gestos falsos e dramáticos que nos atores se convertem frequentemente numa segunda natureza, estreitou-a nos braços. Nesse momento, a porta entreabriu-se e um rapaz alto de cabereira castanha entrou no aposento. As suas feições eram pesadas, os pés e as mãos enormes, entre os um tanto canhestros. Não se parecia em nada com a irmã. Teria sido difícil adivinhar o estreito parentesco que os unia. A senhora Vane voltou a olhar para o recém vindo e seu sorriso dilatou-se. Na sua maneira de pensar, elevara mentalmente o filho à dignidade de um auditório. Tinha a certeza de que a cena era interessante. Espero que guarde alguns beijos para mim, Sibio, disse o moço num tom amável de censura. Mas você não gosta que a gente te beije? respondeu ela. Você é o meu grande urso selvagem. E correndo para ele, abraçou-o com toda a força. James Vane lançou sobre a cena um olhar de ternura. Quer vir dar uma volta comigo, Sibio? É provável que não torne a ver este horror de Londres. Na verdade, não o lamento mesmo. Meu filho, não pronuncie essas palavras terríveis, murmurou a Sra. Vane, retomando com o suspiro uns ouropéis de teatro que começou a remendar. Estava até certo ponto desapontada e lamentava que o filho não tivesse vindo juntar-se ao grupo de ambas para completar o efeito teatral. Por que não, mamãe? Falei com toda sinceridade? Causa-me pena, meu filho. Alimento a firme esperança de que voltará da Austrália na situação de um homem opulento. Sei que não existe nem vestígio de sociedade nas colônias, nada pelo menos que mereça tal nome. De sorte que será obrigado, depois de ter feito fortuna, a regressar a Londres, representar o seu papel. A sociedade, murmurou o rapaz, que adianta conhecê-la? Se desejo ganhar algum dinheiro é para arrancar você e Sibio dessa vida de teatro que detesto. Ah, Jim, disse Sibio rindo. Não és nada galante. Mas é verdade que quer ir passear comigo? Que felicidade! Eu imaginava que ia dizer adeus a alguns amigos, a Tom Hardy que te ofereceu esse medonho cachimbo, ou a Ned Langton que se torce de rir quando te vê fumá-lo. Como é amável em ter reservado para mim a sua última tarde. Aonde vamos? E se fôssemos até o parque. Estou muito mal vestido, respondeu com ar sombrio. O parque é para gente rica. Que tolice, meu bom Jim, murmurou ela acariciando-lhe a manga do paletó. Ele hesitou um instante. Pois bem, seja, disse afinal, mas não demore muito a trocar de vestido. Ela correu para fora da sala. Ouviu-se que subia a escada cantarolando. Os seus passinhos miúdos ressoaram em cima no outro quarto. Jim começou a passear pela sala. Depois de dar duas ou três voltas, aproximou-se da poltrona onde sua mãe estava sentada imóvel. Mamãe, indagou, as minhas coisas estão prontas? Estão, Jim, respondeu sem levantar os olhos do seu trabalho. Havia alguns meses sentia-se contrafeita quando se encontrava sozinha em face do filho rude e feroz. Quando seus olhares se cruzavam, invadia-lhe a alma frívola uma secreta perturbação. Chegava a perguntar se ele não suspeitava de alguma coisa. O silêncio, porque não acrescentaram uma palavra, era-lhe intolerável. Começou a lamentar-se. As mulheres defendem-se atacando e seus ataques são feitos de estranhas e bruscas capitulações. Espero, James, que goste da vida de marinheiro, começou ela. Em todo caso, não deve esquecer que foi você mesmo que a escolheu. Não dependia senão de você ter entrado para o escritório de um advogado. Os advogados são de uma classe muito digna e frequentemente no campo jantam em casas das melhores famílias. Tenho horror aos advogados e aos estudos, replicou ele. Mas tem toda razão. Fui eu mesmo que escolhi a vida que me agradava. Nada tenho a dizer senão olha por Sibyl, cuida que nada de mal lhe aconteça. Aí está uma maneira de falar verdadeiramente singular, James. É claro que eu olharei por Sibyl. Disseram-me que um gentleman vem todas as noites vê-la no teatro e se demora a conversar com ela nos bastidores. É verdade? O que quer dizer isso? Está a falar de coisas que não pode compreender, James. Em nossa profissão estamos acostumadas a que nos testemunhem as homenagens mais lisonjeiras. Eu mesmo as ramos de flores recebi outrora. Nesse tempo sabia-se apreciar o talento dos artistas. Quanto a Sibyl, não sei ainda se a sua afeição é séria ou não, mas é fora de dúvida que o moço em questão é um perfeito gentleman. Trata-me sempre com grande delicadeza. Além do mais, parece ter dinheiro e as flores que manda Sibyl são rosas. O que não impede que a senhora nem sequer lhe conheça o nome, contraveio a voz rude do moço. Com efeito, respondeu a mãe com o ar mais tranquilo deste mundo. Até agora não nos revelou o seu verdadeiro nome. Acho tudo isso muito romântico de sua parte. Provavelmente pertence à aristocracia. James Vane mordeu os lábios. Olha por Sibyl, mamãe, olha bem por ela, insistiu o rapaz. Na verdade, meu filho está me afligindo bastante. Sibyl está sempre debaixo de meu olhar vigilante. Mas, se o tal gentleman for rico, não vejo motivo a repelir a aliança com ele. Estou convencida de que é um jovem aristocrata. É inegável que tem todo o aspecto de aristocrata. Quem nos diz que não está aí para Sibyl a perspectiva do mais brilhante casamento? Os dois formariam um par encantador. Ele é de uma beleza notável. Toda a gente o admira. O rapaz, falando consigo mesmo, gaguejou algumas palavras enquanto com os dedos grossos tamborilava nos vidros da janela. Ao voltar-se pronto para retomar a palavra, abriu-se a porta e Sibyl entrou como um golpe de vento. Que ares circunspectos tem em vocês? exclamou. Que é que há? Nada, respondeu James. Não se pode negar que, por vezes, a gente deve parecer séria. Até a volta, mamãe. Jantarei às cinco horas. Tudo está na mala excetuando as minhas camisas. Fique sossegada. Até logo, meu filho. Respondeu ela com uma reverência de solenidade contrafeita. Estava aborrecida com o tom com que lhe falara e, no seu olhar, havia qualquer coisa que lhe causava medo. Um beijo, disse Sibyl. Os lábios em flor pousaram-se na face flácida, aquecendo a pobre carne fria. Minha filha, minha filha, choramingou a senhora Vane, olhos no teto à procura de uma galeria imaginária. Vamos, Sibyl, chamou o irmão impaciente. Tinha horror à afetação teatral. Saíram e desceram a desolada Euston Road. Os transeuntes mediam de alto abaixo aquele rapaz desengonçado e pesadão, mal ajeitado no seu terno grosseiro e admiravam-se por vê-lo acompanhar tão linda moça e de aspecto tão fino. Dircia um jardineiro vulgar passeando com uma rosa. Jim Franzi atesta toda vez que surpreendia esses olhares inquisidores. Tinha horror de ser esquadrinhado por essa curiosidade alheia que o gênio conhece já tarde e que jamais abandona a gente vulgar. Cíbil todavia não percebia sequer o efeito que produzia. O seu amor subia-lhe aos lábios em risos alegres. Pensava no príncipe encantado e para melhor acariciar o seu pensamento evitara falar a tal respeito. A sua conversa era toda para Jim, para o navio que o transportaria, para as minas de ouro que seguramente ele iria descobrir para a fabulosa herdeira cuja vida ele salvaria triunfando dos maus ladrões de camisas vermelhas. Porque com certeza ele não ia ficar marinheiro toda a vida nem empregado nada daquilo que teria que ser no começo. Ah não! A existência do marinheiro é por demais terrível. Imagine-se a reclusão num casco horrível que as cristas das vagas se esforçam por invadir a cada instante enquanto a tempestade derruba os mastros e rasga as velas em tiras descabeladas e trapejantes. Ele desembarcaria em Melbourne depois de despedir-se honestamente do capitão. Iria direto para os distritos auríferos. Em menos de uma semana descobriria enorme pepita de ouro puro a mais enorme pepita jamais descoberta que entraria em direção à costa numa carroça guardada por seis jandarmes a cavalo. Três vezes os ladrões do mato os atacariam e seriam rechaçados. Haveria uma carnificina terrível ou melhor não haveria nada. Por nada nesse mundo ele devia ir para as minas de ouro lugares horríveis em que os homens se embebedam e se matam à toa nas tabernas e dizem obscenidades. Ele havia de ser um gentil criador de carneiros e ao entrar no terreiro a cavalo um belo dia toparia com um gatuno tentando levar em seu cavalo negro a encantadora herdeira da fazenda. Dar-lhe-ia a caça e a libertaria de suas garras. Naturalmente ela se apaixonaria por ele e ele por ela. Casariam voltariam para a Inglaterra e viveriam em Londres num palácio magnífico. Sim, esperavam-no aventuras maravilhosas. Todavia sob a condição de ele portar-se bem de nunca ceder à cólera e de não gastar loucamente o seu dinheiro. Ela contava apenas um ano a mais que ele mas já tinha outra experiência da vida. Também teria que escrever-lhe cada vez que houvesse correio e rezar todas as noites antes de adormecer. Deus que é tão bom velaria por ele. Também ela rezaria pelo ausente. Ele regressaria dentro de poucos anos carregado de riquezas. O rapaz meio enfadado escutava sem dizer palavra. Sofria cruelmente por abandonar a família. Não era entretanto este o único pensamento que o tornava sombrio e aborrecido. Embora muito inexperiente tinha um vivo pressentimento do perigo que Sibio corria. Nada ela poderia esperar de feliz desse jovem dande que lhe arrastava a asa. Era um gentleman. Bastava isso para que o odiasse com um ódio estranho, instintivo, que não sabia explicar e que imperioso nele dormitava. Sabia igualmente quanto sua mãe era leviana e frívola. Havia um perigo imenso para Sibio, para a felicidade de Sibio. Os filhos começam por amar os pais. Quando ficam maiores, julgam-nos. Algumas vezes, perdoam-nos. Sua mãe observava-o uma pergunta que precisava fazê-lo. Havia meses que essa pergunta silenciosamente o preocupava. Uma frase apanhada no ar, no teatro, um sussurro sarcástico que lhe chegara aos ouvidos certa noite enquanto aguardava a entrada dos artistas, desencadeara nele um turbilhão de pensamentos horríveis. Essa recordação acicatava-o como uma chicotada em pleno rosto. As suas sobrancelhas aproximavam-se cavando um sulco profundo e, na contração dolorosa, mordia o lábio. Jim, exclamou Sibio, não está escutando uma palavra que te digo e estou arquitetando para você os mais deliciosos planos de futuro. Por favor, diga alguma coisa. Que quer que eu diga? Que será um bom rapaz e que não se esquecerá de nós? Respondeu ela sorrindo. Esquecer-me de você, Sibio. É mais provável que vocês se esqueçam primeiro. Ela ficou vermelha. Que quer dizer, Jim? Interrogou. Soube que tenho um novo amiguinho. Quem é? Por que é que nunca me falou a respeito dele? Acredita que ele a quer bem? Basta, Jim. Nem mais uma palavra contra ele. Amo-o. Sim. E nem sequer sabe o seu nome. Replicou. Quem é? Parece-me que tenho o direito de saber. Chama-se Príncipe Encantado. Não é um nome bonito? Criançola. Não se esqueça mais disto. É que você visse o meu príncipe e o proclamaria o mais maravilhoso dos mortais. Um dia quando voltar da Austrália travará conhecimento com ele. Tenho certeza que ele o agradará muito. Toda gente acha que ele é amável e eu amo-o. Que pena que não possa vir esta noite ao teatro. Pensa um pouco, Jim. Estar amorosa e representar Julieta. Saber que ele está ali pertinho e representar para encanto dele. Eu me pergunto se eu não vou aterrorizar a assistência, aterrorizá-la ou entusiasmá-la. Amar é exceder-se a si mesmo. Esse execrável e pobre Sr. Isaac clamar o meu gênio a todos os beberrões de sua. Já me anunciava como um dogma. Esta noite vai me aclamar como uma revelação. Tudo isso devo a ele, somente ele, ao meu mágico amor, ao meu Deus das graças. Sou o bem pobre aos pés dele. Pobre? Que importa? Quando a pobreza se esgueira pela porta com um golpe de asa, o amor entra pela janela. Mas quem será que há de dar um pouco de atualidade aos nossos velhos provérbios? Fizeram-nos no inverno e agora é verão? Que digo, para mim é sempre primavera, uma verdadeira farândola de flores no céu azul. James objetou o relutante. É um gentleman, um príncipe, retificou a voz musical. Que quer mais? Fará de você uma escrava, mas estremeço só com a ideia de permanecer livre. Desconfia dele, peço-lhe. Vê-lo é adorá-lo, conhecê-lo é confiar nele. Sibio, esse homem fez você enlouquecer. Ela desatou a rir segurando-o pelo braço. Meu bom velho Jim, faz-me sermões como se tivesse cem anos. Há de chegar a sua vez de ficar apaixonado. Nesse dia verá o que isso é. Acaba com esses ares aborrecidos. Não deveria alegrar-se ao pensar que, apesar da sua partida, vai me deixar mais feliz do que jamais fui? A vida tem sido dura para nós dois, horrivelmente dura e difícil. Mas de agora em diante será diferente. Você parte para um mundo novo e eu descobri o meu. Olha ali duas cadeiras livres, sentemo-nos e vejamos passar a gente elegante. Sentaram-se no meio da multidão de espectadores. Os maciços de tulipas flamejavam através do passeio semelhantes a rosas de fogo palpitantes. Um pó esbranquiçado, nuvem de áfana de íris, flutuava no ar abrasado. Revoluteavam sombrinhas de cores vivas, subindo e descendo quais borboletas monstruosas. Levou o irmão a falar dele próprio, de suas esperanças, de seus planos. A sua palavra era lenta, difícil. Devolviam um ao outro as palavras como os jogadores de uma partida se devolvem as fichas. Sibio sentia-se oprimida. Não conseguia comunicar-lhe a sua alegria. Nada lhe fazia eco. Quando muito, fazia-lhe aflorar um pálido sorriso nos cantos da boca repleta de amargura. Logo depois, teve que se calar. De repente, entreviu uma cabeleira de ouro lábios risonhos. Dorian Gray passava com duas senhoras numa carruagem descoberta. de um pulo ficou de pé. — Eilo! exclamou. — Quem? indagou Jim Vane. — O príncipe encantado! respondeu ela acompanhando a carruagem com os olhos. Ele tinha se levantado também. Segurando-a com força pelo braço gritava-lhe — Mostra, depressa! Qual é? Mostre-me! Quero absolutamente vê-lo! Mas, nesse momento, a comitiva do duque de Barwick veio interpor-se. E quando o horizonte ficou novamente livre, a carruagem já tinha saído do parque. — Foi-se embora! suspirou Cíbil tristemente. — Que pena que não o tenhas chegado a ver! — Sim, verdadeiramente que pena! Porque, tão certo como haver um Deus no céu, se ele ofender você, mato-o! Ela contemplou-o aterrada. Ele repetiu a ameaça. As palavras fendiam o ar como uma adaga. As pessoas em redor já escutavam intrigadas. Perto de Cíbil, uma senhora ria-se deles. — Vamos, Jim! murmurou a moça. Ele a seguiu cabeça erguida através da multidão contente por ter feito barulho. Quando chegaram ao pé da estátua de Aquiles, Cíbil voltou-se. A mesma piedade que se lia em seus olhos pôs-lhe um sorriso nos lábios e abanando a cabeça. — É uma coisa insensata, Jim, absolutamente insensata. Um simples acesso de mau humor, bem sei. Mas como pode proferir tais horrores? Não sabe o que diz. Você é um ciumento vulgar. Ah, se pudesse ficar apaixonado. O amor inspira bondade, e suas palavras eram tão más? — Tenho dezesseis anos, respondeu o rapaz, e sei com quem lido. Nossa mãe não valerá em nada. É incapaz de tomar conta de você. Ah, se eu pudesse renunciar a essa partida para a Austrália. Não sei o que me diz que devia abandonar tudo. E é o que eu faria se meu contrato não estivesse já assinado. Vamos, Jim, deixa de ficar tão sombrio. me faz lembrar um personagem desses melodramas idiotas que mamãe gosta de representar. Não, nada de questões. Aliás, tenho a firme certeza de que você seria incapaz de fazer mal a alguém que eu amasse. Não é verdade, Jim? Enquanto o amasse é possível, respondeu ele num tom feroz. Mas eu o amarei sempre. E ele? Ele também me amará sempre. Melhor para ele. ela recuou, depois desatou a rir e segurou-o pelo braço. Decididamente, ele não passava de uma criança. Em Marble Arch, tomaram um ônibus que os deixou em Houston Road, perto de sua pobre morada. Passava das cinco e Sibyl, antes de representar, nunca deixava de estender-se na cama pelo menos por duas horas. Jim exigiu que procedesse como de costume. preferia, aliás, dizer-lhe adeus quando a mãe ali não estivesse. Porque, com certeza, ela ia fazer uma cena e ele detestava toda espécie de cenas. Foi, pois, no próprio quarto de Sibyl que se separaram e disseram adeus. O coração do moço estava cheio de ciúme, de ódio feroz e mortal contra o estranho que viera, parecia-lhe intrometer-se entre ambos. Mas, logo que sentiu os braços queridos em volta do pescoço e os dedos carinhosos perdendo-se entre os seus cabelos, interneceu-se e deixou nos seus beijos a mais sincera ternura. Depois, desceu a escada, os olhos marejados de lágrimas. A mãe esperava-o embaixo. Logo que entrou, repreendeu-o por sua falta de pontualidade. Sentou-se sem responder diante da magra refeição. As moscas zumbiam ao redor da mesa e arrastavam-se pela toalha pouco limpa. Através do surdo rumor dos ônibus e das carruagens, a mesma voz continuava a sussurrar-lhe aos ouvidos, consumindo um a um os minutos que restavam. Daí a pouco, afastou o prato e escondeu a cabeça entre as mãos. Sentia que tinha o direito de saber. Pelo menos, deveriam ter lhe dito muito antes se se tratava daquilo que ele suspeitava. A mãe observava-o esmagada pela inquietação. Dos seus lábios caíam palavras maquinais. Os seus dedos amarfanhavam um lenço de rendas todo rasgado. Quando bateram seis horas, James levantou-se e foi até a porta. Depois, voltou para junto da mãe. Os olhos de ambos encontraram-se. nos olhos maternais ele deu um apelo desesperado de compaixão. Um acesso de raiva exasperou-o. Mamãe, disse, tenho uma coisa a pedir. Ela passou os olhos pelo quarto sem dizer palavra. Diga-me a verdade, tenho o direito de saber. A senhora era casada com meu pai? Ela soltou um longo suspiro, um suspiro de alívio. Um momento terrível, um momento que havia semanas e meses ela temia noite e dia chegar a finalmente. E, coisa estranha, não experimentava terror algum. Até certo ponto, era para ela uma decepção. Essa pergunta direta, sem elegância, não comportava-se não uma resposta direta. A situação não havia sido bem preparada. Era brutal. Tinha a ilusão de um ensaio fracassado. Não, respondeu ela, espantada diante da rude simplicidade da vida. Então, meu pai era um canalha, gritou o rapaz, os punhos crispados. Ela abanou a cabeça. Eu sabia que ele não era livre. Nós nos amávamos apaixonadamente. Se ele vivesse, teria provido todas as nossas necessidades. não o acuse, meu filho. Pertencia a uma alta família. Escapou-lhe da boca um palavrão. Isso para mim pouco importa, gritou ele. Mas não abandone Sibio por nada. É um gentleman. Não é o que lhe faz a corte? Pelo menos é o que ela pretende. De alta família, suponho. Naquele momento, a infeliz não pôde defender-se de uma horrível sensação de vergonha. Curvou a fronte e com a mão convulsa limpou os olhos. Sibio tem mãe, balbuciou ela. Eu não tinha. Estas palavras comoveram o rapaz. Aproximou-se dela e, inclinando-se, deu-lhe um beijo. Essa pergunta a respeito de meu pai contristou você, mãe. Sinto-o de veras. Mas não podia deixar de fazê-la. Agora é forçoso que eu parta. Adeus. Lembre-se que tem apenas uma filha para cuidar. E se por ventura esse indivíduo maltratar minha irmã, pode crer-me, saberei depressa quem é, encontrar-lhe-ei a pista e matá-lo-ei como um cão. Juro. No exagero louco dessa ameaça, nos gestos apaixonados que a acompanharam, na raiva das frases melodramáticas, pareceu a comediante que a vida retomava seu esplendor. Achava-se de novo na sua atmosfera habitual. Respirou aliviada e, pela primeira vez depois de muitos meses, admirou sinceramente o filho. Ela teria prazer em continuar a cena nesse tom patético, mas ele deteve-a logo. Era preciso descer as malas, cuidar das cobertas. A empregada do prédio não fazia senão entrar e sair. Foi preciso pechinchar com o cocheiro. Em suma, detalhes vulgares absorveram os momentos preciosos. E foi, mais uma vez desapontada, que da janela ajeitou o pobre lenço de rendas em direção à carruagem que conduzia seu filho. Era evidente que uma ocasião única acabava de ser perdida. Para consolar-se, deu a entender a Sibyl que vida de desolação ia ser a sua agora que só teria uma filha para cuidar. Recordava-se da frase cuja afeição lhe agradara. Da ameaça não lhe disse palavra. A expressão era certamente vigorosa e dramática e afigurava-se de que ainda um dia haviam de rir os três de tudo aquilo. Capítulo 6 Com certeza já sabe da novidade, Basil. Foi com estas palavras que Lord Harry cumprimentou Hallward naquela noite ao introduzi-lo no pequeno salão Bristol onde estava preparado o jantar para três pessoas. Não, Harry, respondeu o artista entregando ao garçom que se inclinara o chapéu e o sobretudo. De que se trata? Não é de política, espero. Isso absolutamente não me interessa. Não existe uma única cabeça que se possa pintar na Câmara dos Comuns. Em compensação, há muitas que precisariam ser caiadas. Dorian Gray é noivo, disse Lord Harry, espiando o efeito de suas palavras. Hallward teve um sobressalto, depois carregou o sobressenho. Dorian noivo? Não, isso não é possível, é a pura verdade. Então, de quem? Não sei ao certo, mas parece-me que de uma pequena artista. Aí está uma coisa difícil de acreditar. Dorian não deixa de ser muito razoável. Com efeito, Dorian é bem comportado demais, meu caro Basil, para deixar de praticar uma loucura de tempos a tempos. Mas é que o casamento não é uma loucura que se possa praticar de tempos a tempos, Harry. Exceto na América, replicou tranquilamente Lord Harry. Mas eu não falei de casamento, falei de noivado, a diferença é enorme. Do meu casamento ficou-me uma recordação nítida, mas não tenho a menor ideia do meu noivado. Seria até levado a acreditar que nunca fui noivo. Pense, porém, no nascimento de Dorian, no lugar que ele ocupa na sociedade e na sua fortuna, uma aliança tão inferior seria insensata. Se você pretende que ele se case com essa moça, é exatamente isso que você deve dizer-lhe, Basil. Depois disso, ele não hesitará um momento. Quando um homem comete qualquer tolice incompreensível é sempre sob o imperativo dos mais nobres motivos. Pelo menos é uma donzela honesta, Harry. Não gostaria de ver Dorian ligar-se a uma criatura vil qualquer, capaz de rebaixar-lhe o caráter e abafar-lhe a inteligência. Ah, ela é melhor do que honesta. É bela, murmurou Lord Harry, bebericando um vermute de laranjas amargas. Dorian afirma que ela é encantadora e é raro que ele se engane em tal matéria. O retrato que você fez dele aguçou-lhe singularmente o senso da beleza física. Além de outro, é esse um dos efeitos mais felizes de sua obra. De resto, vamos ver a maravilha daqui a pouco, a não ser que Dorian haja esquecido o encontro. Está falando a sério? Não posso ser mais sério, Basil. Eu lamentaria se tivesse de ser algum dia mais sério do que neste momento. E você, Harry, aprova essa loucura? Perguntou o pintor, caminhando agitadamente e mordendo os lábios. Não, você não pode aprová-la. É um capricho de um desmiolado. Há muito que não aprovo nem desaprovo coisa alguma na Terra. O contrário é uma atitude estúpida perante a vida. Não estamos no mundo para fixar nossos preconceitos de ordem moral. Nunca dou importância ao que dizem as pessoas vulgares e nunca me intrometo no que fazem as pessoas encantadoras. Quando alguém me seduz, seja qual for o aspecto em que se dignar mostrar-se, fico verdadeiramente encantado. Uma bela moça desempenha o papel de Julieta. Dorian Gray apaixona-se e oferece-se para desposá-la. Por quê? Se ele desposasse Messalina, não deixaria de ser menos interessante. Você sabe que não sou campeão de casamento. O seu grande defeito é matar em nós o egoísmo. Ora, sem egoísmo as pessoas são incolores, carecem de personalidade. Entretanto, alguns indivíduos, pelo fato de serem casados, tornam-se mais complexos, guardam o seu eu primitivo e acrescentam-lhe uma coleção de eus suplementares. Por isso, são obrigados a levar uma vida múltipla e tornam-se superiormente organizados. Ora, atingir uma organização superior não consiste nisso precisamente o objetivo da vida do homem? Mas, toda experiência tem seu valor e seja qual for a queixa que se tenha contra o casamento, não é possível recusar-lhe o caráter de uma experiência. Faço votos para que Dorian Gray torne essa moça sua mulher, que a adore com fervor durante seis meses. Depois, e de repente, se deixe seduzir por qualquer outra beleza. seria um objeto admirável de estudo. Você não acredita numa palavra do que está dizendo, Harry. Seja franco. Se Dorian estragasse a sua vida, ninguém sentiria com isso maior pesar do que você. Você vale mais do que pensa. Lord Harry desatou a rir. Não somos tão inclinados a bem julgar os outros, senão porque tememos por nós mesmos. O fundamento do otimismo é o puro terror. Julgamos-nos generosos por emprestar ao vizinho virtudes de que esperamos descontar os benefícios. Elogiamos o nosso banqueiro para que nos abra créditos maiores. Descobrimos qualidade no salteador de estrada, lisonjeando-nos de que assim nos poupará a algebeira. Penso absolutamente tudo quanto disse. O otimismo inspira-me um supremo desprezo. E por que fala você em vida estragada? Não há vida estragada senão aquela a que se cortam as asas. Para estragar uma criatura basta reformá-la. Concedo todavia que um casamento seria coisa insensata. Mas existem entre homens e mulheres outros vínculos e até mais atraentes do que o casamento. Certamente não deixaria de consentir que Dorian nele se prendesse. Tem a vantagem de serem elegantes. Mas eis o nosso Dorian em pessoa. Ele mesmo poderá dizer-lhe mais do que eu. Meu caro Harry, meu caro Basil, depressa, felicitem-me um e outro, disse o adolescente, sacudindo dos ombros um manto forrado de seda e estendendo seguidamente a mão aos dois amigos. Nunca fui tão feliz. É uma coisa inesperada como tudo quanto é verdadeiramente delicioso, concordo, e todavia parece-me que a minha vida inteira foi apenas uma longa espera desta felicidade única. Corado de emoção e de prazer, o seu rosto irradiava uma formosura maravilhosa. Espero que seja sempre feliz, Dorian, disse Hallward. Mas estou sentido por não me haver participado o seu noivado. Harry foi prevenido. E eu sinto que você esteja atrasado para o jantar, interrompeu Lord Harry a mão no ombro do jovem e iluminando as palavras com um sorriso. Venha, vamos para a mesa e vejamos o que vale o novo cozinheiro do Bristol. Você nos contará pormenorizadamente como tudo isso aconteceu. Na verdade, não terei grande coisa a contar, protestou Dorian enquanto tomava um lugar à pequena mesa redonda. Eis os fatos como se passaram. Logo que deixei você ontem à noite, Harry, vesti-me e fui jantar naquele pequeno restaurante italiano de Rupert Street que você me ensinou. Às oito horas fui para o teatro. Cíbil representava a Rosalinda. Inútil dizer, as decorações eram medonhas e o Orlando grotesco. Mas Cíbil gostaria que a tivesse visto. Foi um verdadeiro encanto quando ela apareceu no seu vestido de pagem com pesponto de veludo cor de musgo nas mangas cor de canela, finas botas castanhas de jarreteiras em cruz com um chapeuzinho verde ornado com uma pena de falcão presa por uma joia e o mantelete de capuz forrado de vermelho escuro. Jamais me havia parecido tão deliciosa. Tinha toda a graça delicada dessa estatueta de tânagra que adorna o seu ateliê basil. Os anéis da cabeleira enquadravam-lhe o rosto como as folhas sombrias a uma rosa. Quanto à sua representação, mas para que falar? Vocês vão vê-la daqui a pouco. Na realidade, ela nasceu artista. Do meu miserável camarote, eu escutava raptado num êxtase. Nem lembrava que vivia em Londres em pleno século XIX. Tinha ido ao encontro da minha amada lá bem longe, numa floresta oculta a todos os olhares dos homens. Depois da representação, fui ver Cíbil no seu camarim e conversamos. De repente, estamos sentados um junto do outro, seus olhos tomaram uma expressão que neres ainda não lera. Os meus lábios subiram ao encontro dos seus, e nossas bocas uniram-se num beijo. Renuncio a descrever-lhes o que senti nesse instante. Pareceu-me que toda minha vida se fundira num ponto ideal de alegria visível e cor-de-rosa. Cíbil tremia em todo o seu ser, como deve tremer um narciso branco. Depois, de repente, lançando-se de joelhos diante de mim, beijou minhas mãos. Pensei que não devia contar-lhes todos estes pormenores, mas não posso conter-me. O nosso noivado, claro está, constitui um segredo absoluto. Cíbil nem sequer falou à mãe. Fico a pensar no que os meus tutores vão dizer. Lord Radley ficará certamente furioso, mas que me importa? Daqui a menos de um ano serei maior de idade, portanto, livre para fazer o que me aprover. Diga-me, Basil, fiz bem em ir colher o amor em plena poesia e escolher uma esposa nas peças de Shakespeare? Os lábios que Shakespeare ensinou a falar murmuraram o seu segredo ao meu ouvido. Os braços de Rosalinda enlaçaram-me. O meu beijo depositou-se nos lábios de Julieta. Sim, Dorian, creio que você tem razão, disse lentamente Hallward. Já a viu hoje? Interrogou Lord Harry. Dorian sacudiu a cabeça. Deixei-a na Floresta das Ardenas. Vou encontrá-la logo mais no Jardim de Verona. A pequenos goles ar meditativo, Lord Harry bebia o seu champanhe. Em que momento exatamente pronunciou você a palavra casamento, Dorian? E em que termos lhe respondeu ela? Talvez já nem se recorde. Meu caro Harry, não tratei dessa questão como se trata de um negócio. Não fiz a Sibio nenhuma proposta formal. Declarei-me que a amava e ela protestou que não era digna de ser minha mulher. Não era digna. Mas em comparação com ela, o universo não tem valor para mim. As mulheres são singularmente práticas, murmurou Lord Harry, muito mais práticas do que nós. Em conjunturas semelhantes esquecemos-nos muitas vezes de falar de casamento. Mas elas se encarregam de nos fazer pensar nisso. Hallward, tocando-lhe com o braço, atalhou. Basta, Harry, você ofende Dorian. Ele é diferente dos outros homens. Por motivo algum deste mundo, quereria eu causar a desgraça de uma alma que vive? É delicado demais? Com um olhar, Lord Harry interrogou o jovem convívio. Coisa alguma de minha parte ofende Dorian, replicou ele. Fiz essa pergunta pela melhor razão possível, a única a dizer verdade que torna uma pergunta merecedora de desculpa por simples curiosidade. Segundo uma teoria minha, é sempre a mulher que propõe o casamento ao homem e não o homem à mulher, exceto todavia na classe média, mas a classe média nada tem de moderno. Dorian Gray abanou a cabeça rindo. Você é incorrigível, Harry, mas não importa. Ninguém pode brigar com você. Logo que Vir Sibio verificará que, para enganá-la, seria preciso ser um bruto, um bruto sem coração. Não posso, aliás, compreender que um homem seja capaz de pensar em desonrar aquela que ama. Amo Sibio Vane. Queria colocá-la num pedestal de ouro e ver o universo prostrado diante da mulher que escolhi. Que é o casamento? Um voto irrevogável? Por esse motivo é que escarnecem dele. Não, não escarneçam. Compreendo que esse voto irrevogável me prende a Sibio. A sua confiança torna-me fiel, a sua fé torna-me virtuoso. Logo que estou junto dela, tenho pesar de tudo quanto suas lições me ensinaram. Fico diferente daquele que vocês conheceram. Passo por uma verdadeira metamorfose com um simples contato de sua mãozinha. Sibio Sibio Vane faz com que me esqueça de você e de todas as suas teorias tão falsas, tão fascinantes, tão deletérias e tão deliciosas. Quais? Interrogou Lord Harry servindo-se de uma folha de salada. As suas teorias a respeito da vida, as suas teorias a respeito do amor, as suas teorias a respeito do prazer. De fato, de todas as suas teorias, Harry. O prazer só por si merece que se consagre a ele uma teoria, pronunciou a voz dolente e melodiosa. Não ousaria entretanto reivindicar para mim só a minha teoria do prazer. A natureza e não a mim cabe essa honra. O prazer é o testemunho da natureza, seu ideal de aprovação. Quando somos felizes, somos sempre bons, mas nem sempre somos felizes quando somos bons. O que é que entende por ser bom? Perguntou Basil Holloword. Sim, repetiu Dorian, recostando-se na cadeira para melhor ver Lord Harry por trás dos grandes cachos de íris púrpura da fruteira no meio da mesa. O que entende por ser bom, Harry? ser bom é viver em harmonia consigo mesmo, respondeu ele, tateando com os dedos pálidos e afilados a haste frágil da sua taça. A discordância começa quando se é obrigado a harmonizar-se com outra, A vida pessoal, eis a questão importante. Quanto à vida do vizinho, todo aquele a quem oprouver representar o papel de fato ou puritano, pode tentar aplicar-lhe os seus pontos de vista de moral, mas ela em nada nos diz respeito. E note que o individualismo visa a fins muito elevados. A moral moderna consiste em aceitar as ideias da época. Ora, eu sou de parecer que todo homem civilizado, ao aceitar o ideal de sua época, pratica um ato de imoralidade revoltante. Mas Harry, insinuou o pintor, ninguém pode viver unicamente para si sem pagar por isso terrivelmente caro. Sim, tudo se paga hoje em dia. Na minha maneira de pensar, a tragédia verdadeira do pobre é que a única coisa que lhe é permitida é a renúncia. Os belos pecados, como os belos objetos, são privilégio dos ricos. É preciso pagar outro resgate sem ser com dinheiro? Qual outro resgate, Basil? Mas imagino o remorso, o sofrimento e palavra de honra, a coincidência da própria degradação. Lord Harry sacudiu os ombros. Meu caro, a arte da Idade Média é encantadora, mas as emoções da Idade Média estão bastante fora de moda. Servem ainda, bem sei, para certas ficções, mas justamente nas ficções somente se usam coisas da realidade fora de uso. Acredite no que lhe digo, nunca um civilizado terá arrependimento de um prazer, nem um bárbaro jamais poderá fazer ideia do que seja um prazer. Quanto a mim, sei, apartiu Dorian, o prazer consiste em adorar alguém. Isso, em todo caso, vale mais do que ser adorado, replicou Lord Harry apalpando as frutas. As mulheres tratam-nos exatamente como a humanidade trata os seus deuses. Preverenciam-nos e solicitam-nos constantemente que façamos alguma coisa por elas. Mas tudo quanto nos pedem, murmurou gravemente o moço. Elas começaram, se não me engano, por noludar. São elas que acendem o amor em nossos corações. Em compensação, têm o direito de serem amadas. Aí está uma coisa perfeitamente verdadeira, Dorian, aprovou Hallward. Não existe coisa alguma completamente verdadeira, disse Lord Harry. Perdão, objetou Dorian. O senhor deve admitir que as mulheres nos dão o ouro mais puro de sua vida. É possível, suspirou ele. Mas em seguida nunca deixam de nos reclamar o troco até as mais pequenas moedas. E isto é aborrecido. As mulheres, como diz certo escritor francês muito espirituoso, inspiram-nos obras-primas que sempre nos impedem de realizar. Você é execrável, Harry. Não sei por que é que gosto tanto de você. E há de gostar sempre, Dorian, replicou ele. Mas digam-me uma coisa, meus amigos, tomam café? Garçom, traga café, champanhe do melhor e charutos. Não, charutos não, cigarros. O cigarro é o exemplo perfeito de um prazer civilizado. É uma coisa delicada e que nos deixa insaciados. Que desejar mais? Sim, Dorian, você gostará sempre loucamente de mim. A seus olhos, eu encarno todos os pecados que você não ousou cometer. Harry, que histórias são essas? Interrogou o moço, acendendo o cigarro na garganta inflamada de um dragão de prata que o criado acabava de colocar em cima da mesa. Vamos para o teatro. Quando Sibio aparecer em cena, o seu ideal de vida mudará. ela lhe trará um arrepio que jamais você sentiu em sua vida. Experimentei de tudo, pronunciou o Lord Harry, o olhar saturado de cansaço. Mas uma emoção nova encontrar-me há sempre pronto a recebê-la. Receio todavia que não exista mais nenhuma, ao menos para mim. Contudo, quem sabe? A sua jovem maravilha talvez consiga emocionar-me. Gosto muito da arte teatral que é singularmente mais real do que a vida. Vamos. Você vem comigo, Dorian. Só há lugar para dois no cupê, Basil. Perdoe, mas você nos seguirá num carro de aluguel. Levantaram-se da mesa, enfiaram sobretudos, sorvendo já de pé os últimos goles de café. O pintor, ar pensativo, mantinha-se em silêncio. Apunhalava-o à tristeza. Não podia conformar-se com esse casamento e, todavia, pensava que ele era preferível a tantas outras coisas que teriam podido acontecer. Não demoraram em descer à rua. Como se combinara, Hallward instalou-se sozinho num carro. Via fugir diante dele as lanternas brilhantes do cupê de Harry. Apoderava-se dele uma estranha sensação de abandono. Jamais estava disso bem convencido, Dorian Gray seria para ele o que tinha sido anteriormente. A vida viera separá-los. Os seus olhos escureceram-se e só via através de uma névoa as ruas animadas de movimento e resplandecentes de luzes. Quando chegou ao teatro e desceu do carro, Basil teve a sensação de ter envelhecido vários anos. Capítulo 7 Naquela noite, por qualquer motivo, o teatro estava repleto. radiante de alegria, a boca rasgada até as orelhas por um untuoso e tremericante sorriso, o diretor, o gordo israelita, os veio receber à entrada. Acompanhou-os até o camarote com pomposas demonstrações de humildade e servilismo, juntando-os aos gestos largos das mãos rechonchudas e carregadas de joias grande estrépito de voz. Nunca Dorian o odiou tanto. Parecia-lhe encontrar Caliban à procura de Miranda. Ao contrário, Lord Harry achava-o simpático. Pelo menos assim dizia e quase a força quis apertar de a mão, declarando-se muito satisfeito por encontrar um homem que havia descoberto um verdadeiro gênio e se arruinara por um poeta. Quanto a Hallward, divertia-se ao observar as cabeças da plateia. O calor era sufocante e o largo sol do lustre flamejava como dália monstruosa de pétalas amarelas. Os rapazes das galerias tinham tirado os casacos e os coletes que penduravam na balaostrada e interpelavam-se de uma extremidade à outra da sala oferecendo laranjas às moças de roupas berrantes sentadas ao seu lado. Mulheres riam nas filas das poltronas. Suas vozes destacavam-se odiosamente dissonantes e agudas. Do bar vinham ruídos de garrafas que se abriam. Lugar esquisito para vir descobrir uma deusa, notou Lord Harry. Com efeito, respondeu Dorian. Foi todavia aqui que a encontrei e ela é divina para além de tudo quanto existe. Logo que ela representar vocês esquecerão o resto. Essa gente mesmo, seres vulgares e grosseiros, difeições rústicas, gestos brutais, mudam completamente logo que ela entra em cena. Ficam silenciosos a contemplá-la. É ela que ordena a sua vontade o riso e a lágrima, fazendo-os vibrar como violinos. Espiritualiza-os a tal ponto que a gente os sente da mesma carne e do mesmo sangue que nós. da mesma carne e do mesmo sangue que a gente. Espero que não, exclamou Harry, o binóculo acestado para as galerias. Não se importe com o que ele diz, Dorian, observou o pintor. Compreendo o seu pensamento e tenho fé na moça. Quem quer que seja amado por você não pode deixar de ser admirável. E para exercer a influência de que você fala, é necessário que uma mulher seja verdadeiramente bela e boa. Espiritualizar o seu tempo é certamente uma tarefa invejável. Se essa moça pode dar alma àqueles que viviam sem alma, se ela consegue despertar o sentido da beleza em seres cuja existência era sórdida e feia, se ela é capaz de despojá-los do seu egoísmo e emprestar-lhes lágrimas para outros sofrimentos que não os seus, ela é digna de sua adoração. Dorian, ela é digna também da adoração universal e tem razão em querer desposá-la. A princípio não era esta a minha maneira de pensar, mas agora admito-o. Os deuses fizeram Sibyl para você. Sem ela, você ficaria condenado a permanecer incompleto para sempre. Obrigado, Basil, respondeu Dorian apertando-lhe a mão. Tinha certeza de que você saberia compreender-me. Harry é cínico demais, dá-me medo. Ah, eis a orquestra. Um verdadeiro suplício, mas que durará cinco minutos. Depois do que, o pano se levantará e vocês verão aquela a quem vou consagrar toda a minha vida, aquela a quem dei tudo quanto de bom existe em mim. Um quarto de hora mais tarde, saudada por uma trovoada de aplausos, Sibyl Vane entrava no palco. Era incontestavelmente uma criatura adorável, das mais adoráveis que jamais tinha visto, confessou o Lord Harry. Sua graça tímida, seus olhos cheios de espanto, davam-lhe o que quer que fosse de uma pequena corça. Um leve robô, reflexo de uma rosa num espelho de prata, subiu-lhe as faces quando levantou os olhos para a sala entusiasta e repleta. Recuou alguns passos e seus lábios tiveram um ligeiro tremor. Basil Hallward levantou-se e começou a aplaudi-la. Imóvel na cadeira e como perdido num sonho, Dorian Gray não a perdia de vista. Lord Harry, examinando-a com o binóculo, murmurava Encantadora! Encantadora! A cena representava a sala da casa dos Capuleto. Romeu, disfarçado de peregrino, acabava de entrar com Mercúcio e outros amigos. A orquestra atacou alguns compassos de música e o baile começou. Nessa multidão de atores acanhados e mal vestidos, Silvio Vein movia-se como uma criatura superior. O seu corpo grácio amoldava-se à dança como uma planta à onda que a balança. As linhas harmoniosas do pescoço assemelhavam-se a um lírio branco. As mãos disseriam de marfim novo. Entretanto, ela mostrava-se estranhamente apática, sem apresentar qualquer sinal de alegria, quando seus olhos se pousavam em Romeu. As poucas palavras que ela devia dizer, Bom peregrino, escuta, nenhum mal faz se a minha mão tocou a tua mão. Trocando as mãos dos santos, os romeiros só mostram cortesia e devoção. Diz-se-as, assim como o breve diálogo seguinte, de maneira absolutamente convencional. Sua voz era bela, mas a entonação deplorável. Tinha um eco falso. Os versos perdiam toda a vida, não se sentia a verdadeira paixão. Dorian Gray, que a observava, empalideceu. Estava surpreso e inquieto. Os dois amigos nem ousavam falar. Síbio pareceu-lhes destituída de qualquer talento. Estavam tremendamente decepcionados. Convencidos todavia de que não se deve a bem dizer julgar uma Julieta senão no segundo ato, na cena do balcão, reservaram até lá a sua apreciação. Se ela falhasse, sua nulidade estaria mais que comprovada. Foi realmente uma visão encantadora quando ela se adiantou na claridade do luar. Sua graça era incontestável. Mas o que havia de convencional em sua maneira de representar era insuportável e acentuava-se cada vez mais. O gesto era ridiculamente teatral. A ênfase inchava apenas a frase. Esta bela passagem. Se a máscara da noite não cobrisse o meu rosto, verias como as faces me ardem com o rubor do que te disse. Foi declamada com a penosa correção de uma colegial que repete a lição de um professor de segunda ordem. Quando se debruçou no balcão e começou a dizer aqueles versos admiráveis. dá-me prazer é certo estar contigo. É este encontro porém tão de repente e tão precipitado que eu te digo nenhum prazer me dá. É um relâmpago que fende os ares rasga a escuridão e num segundo morre bruscamente. Sem dar tempo a dizer-se relampeja boa noite querido este botão será quando nos virmos novamente uma soberba flor que do verão o hábito acalentou. Recitou-os como se não tivessem para ela o mínimo sentido. Não que estivesse nervosa longe disso estava admiravelmente na posse de si mesma. A artista é que não prestava é o que era. Não se poderia imaginar fracasso mais completo. Até os espectadores vulgares e rudes da plateia e das galerias deixaram de interessar-se pelo espectador. Agitavam-se falavam alto começaram a assobiar. Por trás das poltronas o diretor judeu furioso batia o pé. A única pessoa que parecia impassível era a moça. No fim do segundo ato foi uma tempestade de assobios. Lord Harry levantou-se e enfiou sobretudo. Dorian disse Ela é muito bonita mas não sabe representar. Vamos embora. Quero ficar até o fim respondeu o moço com voz rude repassada de amargura. Lamento infinitamente ter-lhe feito perder a noite Harry. Desculpem-me ambos. Meu caro Dorian estou em crer que a senhorita Vane esteja doente disse Holloward Voltaremos outra noite. Antes estivesse replicou Dorian Mas não parece-me simplesmente fria e insensível É uma metamorfose completa Grande artista ontem à noite não passa hoje de uma atriz banal e medíocre Não fale assim de uma pessoa que você ama Dorian O amor é maravilha maior do que a arte São todavia dois simples jogos de imitação Notou Lord Harry Mas vamos Dorian Você não deve permanecer mais tempo Não faz bem ao moral assistir a mal teatro Aliás suponho que você não vai consentir que sua mulher continue a aparecer no palco Por isso o que lhe pode importar que ela represente Julieta como uma boneca de pau Ela é muito linda e se não conhece da vida mais do que do seu ofício de comediante você lhe deverá horas deliciosas Existem apenas duas espécies de pessoas verdadeiramente atraentes Aquelas que sabem tudo e aquelas que não sabem absolutamente nada Santo Deus Meu bom amigo deixe esse ar trágico O segredo de permanecer sempre moço consiste em não colher jamais uma emoção desagradável Venha conosco ao clube Queimaremos aí alguns cigarros e beberemos a saúde de Sibyl Vane Porque ela é bela Que mais quer você? Deixe-me Harry exclamou o moço Preciso ficar só Vá com Basil Não compreende que sinto o coração esmagado? Os seus olhos encheram-se de lágrimas ardentes Os lábios tremiam-lhe Correu para o fundo do camarote e escondido a um canto ocultou o rosto com ambas as mãos Vamo-nos Basil Disse Lord Harry com uma estranha ternura na voz E os dois homens saíram Alguns instantes mais tarde as luzes da ribalta acenderam-se e o pano subiu para o terceiro ato Dorian Gray voltou a sentar-se pálido ao taneiro indiferente A peça arrastava-se parecia interminável Metade dos espectadores saíram batendo no sualho com sapatos grosseiros e dando risadas Era um fiasco completo O último ato desenrolou-se perante cadeiras quase vazias Vaias saudaram a descida do pano Terminada a representação Dorian Gray atravessou os bastidores e correu ao camarim Sibyl estava aí sozinha radiante Os olhos brilhavam-lhe com uma chama adorável emanava dela uma irritação de triunfo Os seus lábios entreabertos riam de um segredo que só eles conheciam Logo que Dorian entrou Sibyl olhou para ele com uma expressão de infinita alegria Dorian exclamou ela Representei mal ou não esta noite Horrivelmente mal respondeu ele e estupefato olhava para ela Horrivelmente era de se fugir Você está doente? Não pode imaginar o que foi a sua maneira de representar Nem pode imaginar quanto isso me fez sofrer Dorian respondeu ela detendo nesse nome a lenta música de sua voz como se fosse mais doce do que mel nos lábios purpurinos de sua boca Dorian você devia compreender Agora porém você já compreendeu não? Compreender o que? Por que é que eu representei tão pessimamente? Por que é que serei agora sempre péssima? Por que é que Doravante nunca mais representarei grande coisa? Ele deu de ombros Quero crer que você esteja doente Nesse caso porém não devia trabalhar torna-se grotesca Meus amigos ficaram furiosos Eu próprio estou furioso Transfigurada de alegria feliz até o êxtase e ela nem escutava Dorian Dorian exclamou Antes de o conhecer representar era para mim tudo na vida Respirava somente para o palco Tudo aí me parecia real Uma noite eu era Rosalinda Pórsia na noite seguinte A alegria de Beatriz era minha alegria As dores de Cordélia as minhas dores Minha fé não tinha limites As pessoas vulgares que representavam comigo pareciam-me deuses As decorações eram para mim um universo Conhecia apenas sombras e tomava-as pela realidade Mas você apareceu meu belo amor e arrancou a minha alma da sua prisão Revelou-me a realidade viva Esta noite pela primeira vez vi nitidamente o vácuo o convencional e o grotesco da van pompa em que há tanto tempo vinha representar o meu papel Esta noite pela primeira vez descobri que Romeu era hediondo velho e maquiado que o lago no jardim era um artifício que a decoração era vulgaríssima que as palavras que colocavam nos meus lábios eram mentirosas que não eram palavras minhas nem exprimiam aquilo que eu tinha a dizer É que você me trouxe uma realidade mais alta uma realidade de que a arte é apenas o reflexo Você me fez compreender realmente o que é o amor o verdadeiro amor meu bem amado príncipe encantado príncipe da vida Agora só a desgosto sinto pelas sombras arte alguma jamais se aproximará sequer daquilo que você é para mim Que me importam agora esses jogos de bonecos Esta noite no palco não podia explicar a mim mesma como toda minha arte havia desaparecido Prometer a mim mesma ser admirável e nada pude fazer De repente a luz fez-se em mim e compreendi Foi uma revelação deliciosa Por mais que os espectadores assobiassem eu sorria Eles não podiam imaginar sequer um amor como o nosso Leve-me consigo Dorian Leve-me para qualquer parte onde possamos ficar sós Tenho ódio do teatro Talvez pudesse representar uma paixão que não sinto Mas não me é possível representar aquela que me queima com todo o seu fogo Oh Dorian Agora você compreende Mesmo que eu pudesse não seria uma profanação de minha parte fazer o papel de amorosa? Foi você que me fez compreender tudo Dorian estendeu-se no sofá e voltando o rosto Você matou o meu amor disse num gemido Espantada olhou para ele e desatou a rir Ele continuou calado Ela aproximou-se com os dedos delicados acariciou-lhe os cabelos Ajoelhou-se e tomou-lhe as mãos que apertou nos lábios Dorian soltou-as agitado por longo tremor Depois levantou-se e dirigiu-se à porta Sim exclamou Você matou o meu amor Até há pouco encantava a minha imaginação Agora nem sequer desperta a minha curiosidade Já não exerce sobre mim a mínima ação Amava você pelos seus dons maravilhosos pelo seu gênio pela sua penetração Amava você porque encarnava para mim os sonhos dos grandes poetas e prestava corpo e fisionomia aos fantasmas etéreos da arte Tudo isso você expulsou tornando-se insignificante e vulgar Meu Deus Que terrível extravio o meu amor Que louco que eu fui Daqui por diante você não mais é para mim Nem mais a quero ver Não quero pensar mais em você Nem sequer pronunciar o seu nome Ah, se pudesse imaginar o valor que você tinha até então para mim Sim, antes eu Mas não Essa recordação é dolorosa demais para mim Desejaria que nunca os meus olhos se tivessem detido a contemplá-la Você estragou todo o romance de minha vida Como você conhece pouco do amor para pretender que é ele que sufoca sua arte Sem a sua arte você não existe Glória Esplendor Magnificência Eu lhe daria tudo O universo a adularia Teria o meu nome E agora que é você Uma atriz de terceira ordem de rosto bonito A moça ficou pálida e começou a tremer Torcendo as mãos unidas e com uma voz que lhe prendia na garganta Torian Você não está falando a sério Você está representando Eu representar? Não Deixo esse emprego para você Você o desempenha bem Respondeu ele com amargura Sibiu levantou-se Lia-se no seu rosto a dor mais lancinante Atravessou o aposento chegou-se a Dorian e com a mão levemente pousada em seu ombro quis ler em seus olhos Ele repeliu-a duramente Não me toque Com o gemido surdo ela lançou-se a seus pés e aí ficou como flor esmagada Dorian Dorian Suspirou Não me abandone Estou desolada por haver representado mal Durante toda a peça só pensava em você Mas prometo que voltarei a representar bem Descobri tão bruscamente que o amava Talvez o houvesse ignorado para sempre sem o beijo dos nossos lábios unidos Restitua-me esse beijo meu amor Não me abandone Isso estaria acima das minhas forças Oh, não me abandone Meu irmão Não Não é nada Ele falava à toa por Mas você por misericórdia Perdoe-me o desfalecimento desta noite Trabalharei tanto para conseguir representar melhor Será você sem piedade porque eu amo mais que tudo no mundo E foi a única vez que não consegui agradar-lhe Mas tem razão Dorian Deveria ter me mostrado mais artista Foi uma loucura mas eu não estava em mim Oh, não me abandone Não me abandone Toda sacudida por soluços convulsivos estendeu-se no chão como um animal ferido Torian Gray baixou sobre ela o olhar de seus belos olhos e seus lábios arqueados exprimiram um indizível desdém As emoções das pessoas que deixamos de amar parecem-nos sempre um tanto ridículas Sybil Vane parecia-lhe risivelmente melodramática As suas lágrimas e os seus soluços enfadavam-no Vou-me disse afinal com voz clara e tranquila Não desejaria causar-lhe aborrecimento mas não pense em tornar a ver-me Você me desiludiu Ela chorava em silêncio Sem dizer palavra arrastou-se até junto dele Suas pequenas mãos estendidas agitaram-se no ar ao acaso como se procurassem prendê-lo Ele virou as costas e desapareceu Momentos depois tinha saído do teatro Aonde o conduziram seus passos teria sido bem difícil dizer Lembrava-se apenas de ter andado errante pelas ruas vagamente iluminadas esgueirando-se por entre pórticos baixos e sombrios de habitações inquietantes Mulheres tinham no chamado a voz rouca o riso safado Tropeçara com bêbados que falavam sozinhos ou murmuravam vozes mal articuladas semelhantes assímios monstruosos Vira crianças bizarras amontoadas em certas portas e do fundo dos pátios escuros chegavam a seus ouvidos gritos agudos e blasfêmias horríveis Como o dia começasse a clarear viu que estava perto de Convent Garden As sombras levantaram os seus véus e toda cor de rosa com as primeiras claridades da aurora a abóbada celeste arredondava-se semelhando uma pérola perfeita Grandes carroções carregados de lírios desciam lentamente a avenida luzidia e deserta O ar estava saturado com o perfume das flores e a sua beleza parecia trazer ao moço um calmante a sua dor Seguiu até o mercado e contemplou a descarga das carroças Um cocheiro de blusa branca ofereceu-lhe cerejas aceitou-as agradecido e admirou-se do outro recusar o dinheiro que lhe oferecia Depois distraído começou a comê-las Coridas durante a noite o luar tinha as gelado Passou diante dele uma longa fila de rapazes carregados de molhos de tulipas e de cestas de rosas vermelhas abrindo o caminho por entre os montes de legumes de um verde de jade Sob o pórtico de pilastras cinzentas branqueadas pelo sol um bando de moças sujas e com o cabelo desalinhado esperava aflanando o fim daquela confusão Outras encostavam-se aos batentes do café de la piazza cavalos de tiro pesadões sacudiam os arreios de campainhas batendo com as patas no pavimento cheio de buracos Os homens das carroças dormiam deitados sobre pilhas de sacos Por aqui e por ali saltitavam pombos de pés cor-de-rosa e colo irisado catando grãos Ao cabo de pouco tempo chamou um carro que o levou para casa Demorou-se um pouco na entrada examinando a praça silenciosa de janelas tristes e todas cerradas com suas venezianas iluminadas e espreitantes No firmamento agora de opala puríssima os tetos destacavam-se com reflexos de prata De uma chaminé em frente subia o fumo em espirais leves que se desmanchavam no ar nacarado como fitas lilases No teto do grande vestíbulo da entrada pendia alumiando as guarnições de velha madeira de carvalho uma enorme lanterna despojo dourado de alguma gôndola veneziana Ardiam nela ainda trejatos de luz vacilante Dirciam leves pétalas azuis bordadas com uma chama branca Dorian apagou-as atirou para cima da mesa o chapéu e o casaco depois atravessou a biblioteca para alcançar a porta do seu quarto de dormir era no térreo um vasto aposento octogonal que acabava de decorar a sua fantasia obedecendo aos pendores do seu luxo de moço pendurando curiosas tapeçarias renascença encontradas aos montes num sótão condenado de Selby Royal ia a abrir a porta quando seus olhos caíram sobre o retrato que lhe havia feito Basil Holloword recuou num movimento de surpresa depois entrou no quarto semblante preocupado desapertando o colete hesitou um instante depois voltando atrás entrou na biblioteca e foi direto ao quadro examinando-o na claridade baça que o cortinado de seda creme mal filtrava pareceu-lhe que a figura estava ligeiramente modificada a expressão não lhe pareceu a mesma dizia que a boca estava assinalada por uma nuança de crueldade era realmente estranho dirigiu-se a janela e abriu o cortinado os fogos da aurora encheram o aposento expulsando as sombras espectrais para os cantos escuros onde elas se refugiaram trêmulas mas a estranha expressão que notara no retrato parecia flutuar ainda por sobre o rosto até mesmo um pouco mais acentuada a luz quente e vibrante do dia viu as linhas cruéis da boca tão nitidamente como se se houvesse colocado em frente de um espelho após haver cometido um delito estremeceu e pegando de sobre a mesa um espelho oval enquadrado por pequenos cupidos de marfim um dos numerosos presentes de Lord Harry consultou febrilmente as profundidades polidas nem traço da horrível linha coisa alguma deformava os seus lábios rubros que queria dizer aquele prodígio esfregou os olhos aproximou-se do retrato e examinou-o novamente olhando bem a pintura em si mesma não oferecia a menor alteração e todavia não era possível duvidar a expressão tinha mudado completamente não era pura imaginação de seu cérebro era um fato de evidência terrível deixou-se cair numa poltrona e pôs-se a refletir de repente como a luz de um relâmpago recordou-se das palavras que havia proferido no ateliê no dia em que Basil terminara a tela sim lembrava-se perfeitamente formulara um voto insensato permanecer sempre moço ao passo que envelhecesse o quadro conservar o esplendor de sua beleza enquanto o rosto pintado na tela assumisse o fardo de suas paixões e de seus pecados desejara que o quadro fosse atingido pelos estigmas do sofrimento e do pensamento conservando ele intacta a flor delicada da graça de uma adolescência então no seu primeiro despertar mas seguramente o seu desejo não tinha sido atendido essas coisas eram impossíveis parecia ele até monstruoso pensar nelas e no entanto ali estava o retrato diante dele a boca marcada com um traço de crueldade de crueldade? então ele tinha sido cruel? a culpa era de Sibyl e não dele tinha sonhado encontrar nela uma grande artista e por havê-la julgado genial dera-lhe o seu amor ora ela o decepcionara mostrara-se insignificante e indigna apesar de tudo sentia invadir um imenso pesar figurando-se vê-la deitada a seus pés soluçando como uma criança recordava-se com que frieza tinha observado por que que a natureza o tinha feito assim? porque ele dera uma alma como aquela aliás também ele tinha sofrido durante as três horas mortais da representação suportara séculos de sofrimento uma eternidade de torturas a sua vida valia sem dúvida a de Sibyl ela havia o aniquilado em um instante se ele a tinha ferido para sempre de resto as mulheres são mais aptas para a dor do que os homens elas vivem de emoções não pensam se não em emoções quando arranjam um amante é unicamente para ter ocasião de fazer-lhe cenas Lord Harry tinha lhe dito e ele conhecia bem as mulheres por que razão atormentar-se a respeito de Sibyl Vane toravante ela não mais existia para ele mas um retrato que pensar a respeito ele tinha o segredo de sua vida e contava a sua história como atrever-se dali por diante a contemplá-lo não tudo aquilo não passava de ilusão provocada pelo traumatismo dos seus sentidos a horrível noite que acabava de passar arrastava fantasmas atrás dele subitamente formara-se no seu aquela mancha escarlate que é a origem da demência a pintura não havia mudado era loucura acreditar em semelhante coisa todavia lá estava o retrato com seu belo rosto estragado e seu sorriso cruel a contemplá-lo os seus cabelos luzidios brilhavam aos primeiros fogos do dia que começava os olhos azuis dele cruzavam-se com os seus Dorian sentiu-se preso de imensa piedade não por sua pessoa mas pela sua imagem ela já mudara e mudaria mais ainda os seus tons de ouro empalideceriam os vermelhos e brancos murchariam a cada pecado que ele cometesse viria nova mancha destruir a sua beleza pois bem ele se absteria de todo o pecado aquele retrato imutável ou mudado seria para ele o emblema visível da consciência resistiria às tentações deixaria de ver Lord Harry em todo caso de escutar as suas teorias sutis e venenosas porque eram elas que desde o jardim de Basil tinham despertado nele a paixão de sonhos irrealizáveis retornaria a Sibyl Vain pedir-lhe a perdão havia de esposá-la trataria de amá-la ainda sim esse era o seu dever ela certamente teria sofrido mais do que ele coitada com quanto egoísmo quanta crueldade a tinha tratado mas Sibyl recomeçaria a exercer sobre ele a antiga fascinação sua vida com ela seria bela e pura levantou-se da poltrona colocou um grande biombo em frente do retrato que lhe foi impossível contemplar sem um arrepio não era horrível balbuciou foi abrir a porta e saiu para o jardim uma vez fora respirou profundamente parecia que o ar fresco da manhã expulsava todas as suas paixões negras não parava de pensar em Sibyl vinha até ele um eco débil do seu amor passado repetiu uma e muita vez o nome da moça no jardim banhado de orvário os pássaros cantavam parecia que falavam a respeito dela com as flores capítulo 8 acordou muito depois do meio dia o criado surpreendido com sono tão prolongado viera várias vezes pé ante pé ver se o seu jovem amo se movia finalmente retiniu a campanha victor entrou sem fazer ruído trazia uma xícara de chá e um monte de cartas numa pequena bandeja de velhos sevras e correu as cortinas de seda cor de azeitona forrada de azul desbotado que fechavam as janelas altas o senhor dormiu muito esta manhã disse ele sorrindo que horas são victor perguntou dorian meio acordado uma hora e um quarto como assim tarde sentou-se numa cama sorveu alguns goles de chá e pegou as cartas uma trazida de manhã por um portador expressa era de Lord Harry hesitou um instante depois deixou-a de lado distraidamente abriu as outras era a coleção habitual de convites para jantar entradas de exposições particulares programas de concertos de caridade e outros papéis do mesmo gênero que cada manhã durante a estação veem cair sobre a cabeça dos jovens mundanos havia também a fatura de um estojo de toalete luz 15 em prata cinzelada fatura bastante pesada que não tinha tido ainda a coragem de enviar a seus tutores homens extremamente retardatários que não queriam compreender que vivemos num tempo em que o supérfluo é a única coisa indispensável finalmente diversas missivas muito polidamente escritas provinham de agiotas de German Street a oferecer toda a espécie de adiantamentos nos mais curtos prazos de tempo e aos juros mais razoáveis após mais ou menos uns seis minutos levantou-se envolveu-se num roupão de casimira bordado a seda passou a sala de banho pavimentada de onyx a água fria revigorou-o após longo sono pareceu ter esquecido todos os acontecimentos da véspera uma vez ou duas todavia teve a vaga sensação de haver tomado parte de uma tragédia estranha mas irreal como um sonho logo que se vestiu foi para a biblioteca e pôs-se à mesa servindo-se de um ligeiro almoço à francesa disposto numa pequena mesa redonda perto da janela aberta estava um tempo delicioso o artépido parecia saturado de perfumes uma abelha entrou deu duas voltas zumbindo ao redor do vaso azul dragão guarnecido de rosas cor de enxofre que estavam diante de Dorian e desapareceu sentia-se perfeitamente feliz de repente seus olhos caíram sobre o biombo que mascarava o retrato teve um estremecimento sente frio indagou o criado colocando a omelete sobre a mesa quer que feche a janela Dorian sacudiu a cabeça não tenho frio murmurou seria verdade que o retrato tinha mudado ou então tinha sido unicamente a sua imaginação que lhe tinha feito ver um ar de maldade onde apenas existia uma expressão de alegria era absolutamente certo que uma pintura era incapaz de mudar por si mesma era absurdo boa história para contar a Basil e como ela um dia o faria rir entretanto tinha uma recordação absolutamente nítida de toda a cena primeiro no crepúsculo vago depois a claridade da madrugada tinha percebido aquela nuança de crueldade no contorno dos lábios contraídos temia quase o momento em que teria de ficar só quando o criado saísse sabia perfeitamente que assim que ele fosse embora iria imediatamente examinar o retrato e essa certeza causava-lhe medo quando o criado tendo colocado na mesa o café e os cigarros virou-se para sair sentiu um violento desejo de dizer-lhe que ficasse mas já a porta se fechara quando o chamou por ele Victor tornou a aparecer esperando ordens Dorian fixou um instante e depois suspirou não estou para ninguém Victor o doméstico inclinou-se e saiu então levantou-se da mesa acendeu um cigarro e atirou-se sobre um divã de almofadas luxuosas que se achava colocado em frente do velho biombo de couro dourado de Córdoba de um desenho Luís XV excessivamente florido Dorian demorou-se a examiná-lo curiosamente perguntando a si mesmo se jamais antes daquele dia ele teria abrigado o segredo de uma vida humana afinal por que afastar o biombo por que não deixar como estava para que querer saber se o fenômeno fosse verdadeiro era uma coisa terrível se não fosse por que atormentar sim mas se por qualquer acaso se a fatalidade permitisse que olhos estranhos espreitassem através do biombo a deformação horrível que fazer-se numa das visitas costumeiras Basil Hellward pedisse para tornar a ver o retrato e isso era inevitável não era melhor verificar imediatamente tudo menos essa incerteza medonha levantou-se e fechou a porta a chave assim ao menos seria ele o único a inspecionar a máscara em que se estampava a sua vergonha afastou o biombo que cobria a pintura era verdade o retrato tinha mudado quantas vezes depois ele havia de recordar-se desse momento e nunca sem surpresa foi a princípio com um sentimento de curiosidade quase científica que contemplou a sua imagem não podia acreditar que se houvesse produzido tal mudança e todavia era um fato então existia alguma sutil afinidade entre a sua alma dele e os átomos químicos que se agrupavam na tela em formas e cores realizavam esses átomos aquilo que se passava na sua alma podiam dar corpo a seus sonhos ou o prodígio de outra causa ainda mais terrível Dorian estremeceu e sentiu que o medo o invadia voltando ao divã atirou-se para cima dele olhos fixos no retrato o coração transido de terror uma coisa sentia ele dever ao retrato dera-lhe a plena consciência de sua injustiça da sua crueldade para com Sibyl Vane e isso não era tarde demais para reparar Sibyl podia tornar-se ainda sua mulher submetido a uma influência superior o seu amor romântico e egoísta transformar-se ia numa paixão mais nobre aquele retrato que Basil Hallward pintara haveria de guiá-lo através da vida seria para ele o que é a santidade para certas pessoas a consciência para outras e para todos nós o temor a Deus é certo que havia narcóticos para adormecer o remorso drogas capazes de abafar suavemente o senso moral mas aqui oferecia-se um símbolo claro da degradação devida ao pecado sinal sempre presente da ruína que ameaça as almas bateram três horas depois quatro depois quatro e meia no seu duplo carrilhão Dorian Gray permanecia imóvel esforçava-se por reunir os fios escarlates da vida e com eles tecer um desenho procurava o seu caminho perdido como estava no labirinto sangrento da paixão não sabia o que fazer não sabia o que pensar acabou por instalar-se a sua mesa de trabalho e escreveu uma carta ardente a moça que tinha amado implorando-lhe perdão e acusando-se de demência cobriu muitas vezes a página com palavras repassadas de pesar palavras dolorosas e sentidas há uma certa volúpia em acusar-nos a nós mesmos logo que censuramos os nossos próprios atos parece-nos que mais ninguém tem o direito de fazê-lo é a confissão não o sacerdote que nos absolve quando Dorian terminou a carta sentiu-se perdoado repentinamente percebeu que alguém batia a porta e reconheceu lá fora a voz de Lord Harry meu caro Dorian preciso absolutamente ver você abra depressa você é insuportável encerrando-se dessa maneira Dorian a princípio absteve-se de responder ou de fazer qualquer movimento as batidas redobraram mais imperiosas decididamente era melhor abrir a porta a Lord Harry expor-lhe os seus planos de vida nova discutir com ele se fosse preciso romper até se a ruptura se tornasse inevitável levantou-se de um salto correu a mascarar o retrato com o biombo depois abriu a porta sinto imenso tudo o quanto aconteceu Dorian declarou entrando o Lord Harry mas creia no que lhe digo não se preocupe demasiado com Sibyl Vane perguntou o moço naturalmente respondeu Lord Harry que mergulhado já numa poltrona tirava vagarosamente as luvas amarelas de certo ponto de vista é uma coisa horrível mas enfim você não está metido nisso diga-me uma coisa você foi ver nos bastidores após a representação sim eu tinha certeza disso e fez-lhe alguma cena sim fui brutal Harry odiosamente brutal mas tudo isso acabou não lastimo nada do que aconteceu porque só serviu para que a conhecesse melhor ah Dorian como fico satisfeito por você encarar assim os acontecimentos receava encontrar você abismado no remorso arrancando num desespero seus belos cabelos encaracolados passei por tudo isso tornou Dorian sacudindo a cabeça e sorrindo agora sinto-me perfeitamente feliz descobri no que consiste a consciência não é aquilo que você me dizia mas sim o que de divino existe em nós não escarneça Harry ao menos diante de mim quero mudar de vida não posso pensar sem horror na hediondez tremenda da minha alma aí está para a moral uma base artística e perfeitamente encantadora minhas felicitações caro Dorian somente diga-me uma coisa por onde vai começar por casar-me com Sibyl Vane casar com Sibyl Vane exclamou Lord Harry de pé desconcertado estupefato media o moço de alto abaixo mas meu pobre amigo sei o que você vai dizer-me Harry alguma enormidade a respeito do casamento bem não não me fale assim a esse respeito há dois dias prometi a Sibyl Vane e esposá-la não quero deixar de cumprir a minha palavra ela será minha mulher sua mulher Dorian então você não recebeu a minha carta esta manhã escrevi-lhe uma palavra que mandei trazer por um criado sua carta ah sim agora me lembro não ali ainda temi que o conteúdo não fosse inteiramente do meu agrado com seus epigramas você tem esfarrapado a minha vida então você não sabe de nada que é que quer dizer Lord Harry atravessou o aposento e sentando-se junto de Dorian pegou-lhe ambas as mãos que manteve apertadas nas ruas Dorian disse minha carta não se assuste minha carta era para dizer-lhe que Sibyl Vane morreu um grito de angústia saiu dos lábios de Dorian levantou-se bruscamente e as suas mãos arrancaram-se ao aperto das de Harry morta Sibyl Vane morta não é verdade é uma odiosa mentira você não tem piedade Harry é absolutamente verdade Dorian afirmou gravemente Lord Harry a notícia vinha esta manhã em todos os jornais escrevi-lhe imediatamente para pedir-lhe que não recebesse pessoa alguma antes de avistar-se comigo haverá fatalmente inquérito e é preciso que você não esteja metido nisso um caso desses basta para notabilizar um homem em Paris mas em Londres os preconceitos são fortes demais aqui nunca se deve principiar por um escândalo é preciso reservar isso para a velhice espero que ninguém saiba do seu nome no teatro não é verdade? então melhor e ninguém viu que você esteve no camarim dela esse ponto é de capital importância Dorian permaneceu algum tempo sem responder como brutalizado de espanto acabou por gaguejar com voz abafada Harry você falou de inquérito que quer dizer isso? Sibyl por acaso oh Harry não posso mais fale conte tudo depressa estou convencido de que essa morte não foi acidental embora possa ser apresentada ao público sob esse aspecto parece que mal saiu do teatro juntamente com a mãe mais ou menos meia noite e meia Sibyl simulou ter esquecido alguma coisa lá em cima esperaram-na durante algum tempo mas ela não voltou numa palavra foi encontrada morta no pavimento do camarim engolira estovadamente qualquer ungüento ou uma droga dessas que se usam em maquiagem no teatro não se sabe ao certo o que foi mas certamente algum composto de ácido prússico ou de alvaiade preferentemente ácido prússico porque parece que a morte foi instantânea Harry Harry isso é espantoso exclamou o moço certamente é uma tragédia completa mas você não deve estar metido nisso segundo informa o Standard a pequena tinha 17 anos julgava que era ainda mais nova parecia tão criança e conhecer tão mal o teatro Dorian é preciso que esta aventura não abale os seus nervos venha jantar comigo por favor em seguida iremos à ópera é a Patti que canta esta noite Londres em peso ali estará você pode ir para o camarote de minha irmã ela terá algumas convidadas bonitas então fui eu que assassinei Sibyl Vane murmurou Dorian Gray assassinei tão certo como se a lâmina de meu punhal houvesse atravessado sua pequenina garganta e as rosas nem por isso deixam de ser belas e no meu jardim os pássaros cantam alegremente da mesma forma e esta noite janto com você depois iremos à ópera depois iremos sear suponho a vida na verdade é trágica demais se eu tivesse lido uma aventura semelhante em qualquer livro creia Harry que teria chorado hoje porém em face de um drama bem real e que em pessoa me diz respeito experimento tal estupor que não há lágrimas que traduzam eis a primeira carta de amor verdadeiramente apaixonada que escrevi em toda a minha vida ora não é estranho esta primeira carta de ardente amor é a uma donzela morta que eu a dirijo serão capazes de sentir pergunto esses seres pálidos e silenciosos que chamamos mortos Sibio será capaz de sentir poderá ela saber poderá ela escutar ah quanto eu a amava parece-me infelizmente que tudo isso aconteceu há muitos anos ela era tudo para mim depois veio a noite terrível ontem apenas ontem em que ela representou tão mal que meu coração quase rebentou depois ela explicou-me foi extremamente patética entretanto a explicação não me comoveu absolutamente não acreditava mais no seu talento mas logo aconteceu uma coisa que me deu medo uma coisa que não posso dizer-lhe verdadeiramente terrível prometi então voltar a ver Sibio senti que havia procedido mal e Eila morta meu Deus que devo fazer Harry você nem sequer faz ideia do perigo que me assalta e não vejo ponto de apoio em parte alguma somente Sibio poderia salvar-me ela não tinha o direito de matar-se que egoísmo de sua parte Lord Harry tirou um cigarro de uma cigarreira elegante e procurou no bolso o acendedor ornado com um filete de ouro meu caro Dorian explicou uma mulher só tem um meio de reformar um homem aborrecê-lo a tal ponto que a vida perca para ele o seu encanto o casamento com Sibio teria sido uma desgraça para você você a trataria certamente com bondade é sempre possível testemunhar bondade a pessoas que pouco ou nada nos interessam mas ela não tardaria a descobrir a indiferença e quando a mulher descobre a frieza de seu marido ou ela se veste mal a ponto de causar medo ou começa a usar chapéus verdadeiramente requintados que lhe paga o marido de outra mulher não falo das desinteligências que teriam sido mesquinhas e que por minha parte nem sequer poderia admitir mas de toda maneira tenha você a certeza de que essa união seria um desastre com efeito é muito provável balbuciou o moço indo e vindo no aposento a fisionomia horrivelmente pálida não é minha culpa se a lamentável tragédia me impediu de realizar essa união mas julgava uma obrigação recordo-me de ter ouvido um dia você dizer-me que há uma fatalidade que persegue as boas ações e quer que elas sejam feitas tarde demais foi esse seguramente o meu caso as boas resoluções não passam de esforços inúteis para contrariar as leis científicas elas nascem unicamente de nossa vaidade o seu resultado é absolutamente nada uma vez ou outra dão-nos algumas dessas emoções ricas e estéreis que não deixam de constituir um encanto para as almas fracas é tudo quanto se pode dizer a seu favor são cheques sacados contra um banco em que não temos conta corrente Dorian Gray veio sentar-se junto de Lord Harry por que não me sinto enternecido com esta tragédia tanto pelo menos como seria meu desejo entretanto creio que não sou sem coração que lhe parece há 15 dias que você tem cometido bastantes loucuras para que o possa acreditar Dorian respondeu o outro com seu doce e melancólico sorriso Dorian franziu a testa Harry replicou não me agrada muito seu comentário mas fico satisfeito por não me julgar desprovido de coração nada tenho de um monstro dessa natureza sei-o perfeitamente e todavia sou obrigado a reconhecer que esta catástrofe não me comove tanto quanto deveria parece-me simplesmente um desenlace maravilhoso de uma peça maravilhosa atingindo até a aterradora beleza de uma tragédia grega uma tragédia em que eu teria representado um grande papel mas de que sairia sem o mínimo arranhão o caso é interessante observou o Lord Harry que sentia um refinamento de prazer em fazer vibrar o inconsciente egoísmo do moço sim extremamente interessante eis parece-me a verdadeira explicação sucede muitas vezes que os dramas reais da vida se nos apresentam de maneira tão pouco artística que chocam pela sua violência grosseira a sua absoluta incoerência a sua falta lamentável de significação a sua total carência de estilo afetam-nos exatamente como a vulgaridade recebemos deles apenas uma impressão de força brutal e contra ela nos revoltamos outras vezes contudo atravessa a nossa vida uma tragédia que encerra elementos de beleza artística se esses elementos de beleza se destacam o nosso sentido dos efeitos dramáticos desperta naturalmente descobrimos dentro em pouco que de atores passamos a espectadores ou melhor somos os dois ao mesmo tempo observamos-nos a nós mesmos e o prodigioso espetáculo nos cativa numa palavra no caso que nos ocupa o que é que aconteceu matou-se uma mulher porque eu amava oxalá eu tivesse tido em minha vida uma aventura como essa ela me teria deixado enamorado pelo amor para o resto da existência as pessoas que me adoraram não houve muitas mas algumas houve obstinaram-se todas em viver para além do termo do seu amor por mim engordaram e tornaram-se enfadonhas agora quando as encontro elas caem logo no terreno das reminiscências a infernal memória das mulheres que espantalho e que estagnação completa da inteligência isso demonstra deveríamos conservar a cor da vida sem nunca nos lembrarmos dos detalhes os detalhes são sempre vulgares preciso semear papoulas no meu jardim suspirou Dorian é tudo quanto há de menos necessário replicou seu companheiro a vida traz sempre papoulas em suas mãos pode acontecer contudo que as coisas se arrastem uma vez usei violetas na lapela durante toda uma estação espécie de luto artístico por motivo de um romance que se obstinava em não morrer contudo afinal morreu não sei bem ao certo o que foi que o matou creio que foi a proposta de sacrificar por mim o mundo inteiro essas ocasiões são sempre terríveis apodera-se da gente o horror da eternidade pois bem acredite ou não na semana passada jantando em casa de Lady Hampshire fiquei vizinho à mesa da mulher em questão por mais que eu a evitasse ela recomeçou toda a história desenterrou o passado e surrupiou o futuro o meu amor dormia sepulto debaixo de margaridas ela fê-lo reviver e protestou que eu tinha sido o desespero de sua vida a verdade obriga-me a dizer a você que o apetite daquela dama foi devorador de sorte que não sentia menor ansiedade mas será possível carecer a tal ponto de bom gosto o único encanto do passado é ser ele passado mas as mulheres nunca sabem quando desceu o pano querem sempre um sexto ato é quando se esgotou o interesse da peça que elas pedem mais vivamente uma continuação se fôssemos a escutá-las toda comédia teria um desfecho trágico e toda tragédia acabaria em farsa elas são deliciosamente artificiais mas não possuem o menor senso de arte você foi mais bem aquinhoado do que eu Dorian nenhuma das mulheres que conheci teria feito por mim o que Sibio Vane acaba de fazer por você em geral as mulheres consolam-se sempre facilmente para isso algumas recorrem às cores sentimentais não se fie nunca nas mulheres que vestem cor de malva seja qual for a idade delas nem tão pouco naquelas que passados os trinta continuam a usar toucas cor de rosa é sinal infalível elas têm uma história outras encontram grande conforto na súbita descoberta dos valores de seus maridos desdobrando sob seus olhares a sua felicidade conjugal como se fosse o mais sedutor dos pecados há outras que se consolam com a religião os seus mistérios possuem o encanto de um flerte dizia-me uma delas o outro dia e compreendo perfeitamente nada aliás nos envaidece mais do que ouvir dizer que somos pecadores a consciência nos torna egoístas na realidade não há limite para as consolações que a vida moderna oferece às mulheres e nem sequer mencionei a mais importante de todas qual Harry disse languorosamente Dorian ora a consolação naturalmente indicada roubar o amante de outra mulher quando se perdeu o seu na boa sociedade esse processo nunca deixa de absorver uma mulher mas como Sibyl Vane devia assemelhar-se pouco às mulheres que encontramos diariamente a morte dela aparece para mim numa irradiação de beleza absoluta felicito-me a mim mesmo por viver num século capaz de tais prodígios eles nos fazem crer na realidade de coisas que levianamente apreciamos como o sentimento a paixão e o amor mas você esquece a minha horrível crueldade para com ela não há nada no mundo receio que as mulheres mais apreciam do que a crueldade a crueldade elas possuem instintos estranhamente primitivos emancipam-las mas nem por isso deixam de continuar a ser escravas à procura de um amo aposto que você esteve magnífico nunca vi você sob o domínio de uma cólera verdadeira mas imagino facilmente que ar encantador você devia ter entretanto Dorian estou me lembrando de repente do que você me disse anteontem não mereceu-me simples fantasia apreendo agora sua profunda verdade ela nos fornece a chave de todo o caso que é que foi que eu disse Harry apenas isto que Sibyl Vane encarnava a seus olhos todas as heroínas do amor uma noite era desdêmona outra Ofélia ela não morria na personagem de Julieta se não para reviver na de Imogênia nunca mais tornará a viver suspirou Dorian escondendo o rosto nas mãos não não tornará a viver representou o seu último papel mas essa morte solitária no falso luxo de um camarim considere-a como um simples fragmento de uma estranha e lúgubre tragédia jacobina como uma cena extraída de Webster de Ford ou de Sirio Turner essa moça na realidade não viveu e também na realidade não pode ter morrido para você ao menos ela não passou de um sonho uma aparição que atravessava as peças encantando-as com sua pessoa uma flauta de onde a música se exalava ainda mais harmoniosa e cheia de alegria logo no primeiro encontro com o mundo real ela foi enganadora e enganada então foi-se embora chore chore quanto quiser sobre a triste Ofélia esganaram Cordélia cubra os cabelos de cinzas amaldiçoe o céu visto que a filha de Brabâncio deixou de existir mas não malbarate suas lágrimas com Sibyl Vein ela era menos real do que esses fantasmas fez-se um silêncio a tarde obscurecia a sala sem ruído com seus pés de prata as sombras entravam vindas do jardim as cores empalideciam destacavam-se languorosamente das coisas após alguns instantes Dorian Gray levantou a cabeça você fez luz no meu cérebro Harry murmurou ele e teve como que um suspiro de desabafo tudo quanto acaba de dizer-me eu já sentia sem ousar confessá-lo sem saber como defini-lo como você me conhece a fundo não falemos mais daquilo que aconteceu terei tido uma aventura extraordinária e é tudo pergunto a mim mesmo se a vida não me reservará outra assim maravilhosa a vida meu caro Dorian reserva para você tudo o quanto é possível imaginar com semelhante beleza o que você não pode pretender suponhamos porém Harry que eu fique sem viço velho carcomido de rugas que sucederá então nesse caso replicou o Lord Harry levantando-se para partir nesse caso terá de realizar suas conquistas em luta renhida por agora trazem-nas a seus pés Dorian é preciso conservar sua beleza vivemos num tempo que lê demais para ser sábio e que pensa demais para ser belo você é para nós indispensável e agora faria bem se fosse vestir-se para descer ao clube já estamos bem na hora prefiro ir ter com você na ópera Harry estou cansadíssimo incapaz de comer seja o que for qual é o número do camarote de sua irmã creio que é 27 é na primeira fila o nome dela está na porta mas fico aborrecido por você não vir jantar estou sem coragem disse tristemente Dorian infinitamente obrigado por todas as suas boas palavras Harry você é incontestavelmente o meu melhor amigo nunca ninguém me compreendeu tão bem a nossa amizade começa apenas Dorian respondeu Lord Harry apertando-lhe a mão até logo espero que esteja no teatro antes das nove e meia não esqueça é a Patti que canta mal cerrou a porta Dorian Gray tocou a campainha e poucos minutos depois Victor acendeu as luzes e fechou o cortinado Dorian impaciente por vê-lo sair achava que demorava em tudo um tempo interminável só no aposento correu a afastar o biombo que cobria o retrato não não havia nova alteração no retrato ele soubera da morte de Sibyl Vane ainda antes dele próprio ser informado tinha consciência dos acontecimentos da vida logo que eles se produziam certamente a crueldade perversa que viciava as linhas harmoniosas da boca aparecera no mesmo instante em que Sibyl Vane engolia o misterioso veneno a não ser todavia que o retrato desprezando os efeitos exteriores se limitasse a ler aquilo que se passava em sua alma é o que Dorian era levado a crer esperava que um dia ou outro veria operar-se a mudança debaixo de suas vistas esta esperança fazia-o estremecer pobre Sibyl que romance o seu ela havia representado tantas vezes a morte no palco e eis que a morte a tinha agarrado arrastando-a consigo como teria ela representado essa última horrível cena teria-o amaldiçoado ao morrer não tinha morrido de amor por ele daí por diante o amor seria para ele uma coisa sagrada Sibyl espiara tudo imolando-se queria esquecer tudo quanto ela o tinha feito sofrer nessa noite horrível no teatro quando se recordasse dela seria como de uma estranha figura trágica enviada a cena deste mundo para nele fazer resplandecer a suprema realidade do amor estranha figura trágica e as lágrimas vinham-lhe aos olhos a lembrança do seu rosto de criança das suas maneiras vivas e caprichosas da sua graça inquieta e fremente enxugou-as bruscamente e contemplou de novo o retrato sentiu que chegara a hora de escolher seu caminho mas sua escolha não estava de antemão traçada sim a vida escolhera por ele a vida e a sua infinita curiosidade a mocidade eterna a insaciável paixão os prazeres secretos e as alegrias delirantes os pecados ainda mais delirantes conheceria essas delícias sobre o retrato recairia o peso da sua vergonha e estudo empolgou uma sensação dolorosa ao recordar que tão lindo rosto pintado na tela estaria votado à profanação um dia por estranice brincando de narciso tinha beijado melhor tinha fingido beijar esses lábios deslumbrantes que lhe sorriam agora com um sorriso tão amargo manhãs inteiras tinha ficado imóvel diante desse retrato maravilhado com sua beleza quase por momentos amoroso de si mesmo e agora iria modificar-se a imagem toda vez que cedesse aos seus desejos iria ela converter-se num objeto monstruoso e repelente que seria preciso ocultar no fundo de um quarto fechado a sete chaves que seria preciso furtar aos raios do sol cuja carícia de ouro abraçaria tantas vezes essa cabeleira ondulante e maravilhosa que tristeza realmente que tristeza por um instante teve a ideia de rezar de pedir que entre ele o rechasse e desistir a horrível simpatia a mudança que uma prece tinha conseguido talvez outra conseguisse fazer desaparecer e todavia quem por muito pouco que conhecesse a vida repeliria o meio de permanecer sempre jovem por mais estranho e mais repleto de consequências fatais que parecesse esse meio de resto estaria realmente o fenômeno sujeito ao seu poder teria sido mesmo uma prece que haveria provocado aquela substituição ou seria aquilo devido a ação misteriosa de alguma lei física o pensamento age sobre o organismo vivo não agiria ele também sobre as substâncias brutas e inorgânicas mais ainda fora de todo o pensamento e de todo desejo consciente quem sabe se as coisas que nos rodeiam não vibram em uníssono com nossos humores e nossas paixões o átomo a convidar o átomo para secretas volúpias de aproximações estranhas aliás a causa pouco importava nunca ele tentaria pela oração as potências temíveis se o retrato viesse a mudar mudasse estudo que importava perscrutar as coisas levar por diante o mistério contentar-se-ia com observá-lo num prazer intenso assim poderia penetrar até os últimos recôncavos de sua alma esse retrato seria para ele um espelho mágico a ele devia a revelação de seu corpo a ele também deveria a revelação de sua alma e quando o inverno atingisse o retrato ele estaria ainda nesse momento das estações em que a primavera estremece ao aproximar-se o verão quando o sangue desertasse daquele rosto não deixando na tela mais que uma máscara descolorida com olhos mortos ele conservaria ainda a magia de sua fresca mocidade nenhuma flor de sua graça haveria de murchar nenhuma pulsação de sua vida perderia o vigor como os deuses da Grécia ele seria forte e leve e alegre que lhe importava o destino da imagem pintada na tela ele seria poupado o essencial era isso com um sorriso tornou a colocar o biombo em seu lugar e passou para o quarto de dormir onde o criado o esperava uma hora mais tarde estava na ópera no espaldar de sua cadeira encostava-se Lord Harry Capítulo 9 Na manhã seguinte estava Dorian Gray almoçando quando entrou Basil Hallward Quanto prazer em tornar a encontrá-lo Dorian disse ele a voz grave Vim aqui ontem à noite disseram-me que tinha ido à ópera compreendi perfeitamente que não era possível mas por que não me deixou uma palavra dizendo o verdadeiro motivo de sua saída passei uma noite terrível receando que uma segunda tragédia sucedesse a primeira na verdade você devia ter me telegrafado avisando imediatamente foi por acaso que no clube pegando na última edição do Globo aí lia a notícia vim correndo você estava ausente o que me desolou seria impossível dizer-lhe quanto esta catástrofe me afligiu o coração compreendo como você deve ter sofrido mas onde é que você estava com certeza junto da pobre mãe houve um momento em que pensei em ir ter com você os jornais publicavam o endereço é em Houston Road não é mas tive receio de avivar uma ferida que não podia aliviar pobre em que estado ela deve estar e era a única filha que diz ela de todo este drama meu caro basil como vou eu saber murmurou Dorian Gray levando aos lábios com o ar mais aborrecido deste mundo um copo de veneza com pérolas douradas taça frágil onde tremeluzia um vinho de ouro pálido eu estava senti que você não tivesse vindo vi lá pela primeira vez Lady Gwendolyn irmã de Harry estávamos no camarote dela é uma senhora encantadora e a Paty cantou divinamente quanto a esses horrores nem me fale uma coisa de que não se fala nunca existiu somente a expressão confere realidade às coisas como diz Harry saiba entretanto que Sibyl não era filha única dessa mulher ficou um filho um rapaz encantador creio eu mas não trabalha no teatro é marinheiro ou coisa parecida e agora Basil falemos de você diga-me o que está pintando você estava na ópera pronunciou muito lentamente Hallward cuja voz tremia de dolorosa emoção você estava na ópera enquanto Sibyl vem jazia morta numa mansarda e você fala-me tranquilamente da beleza das mulheres do canto divino da Paty quando a moça que você amava não repousa ainda na paz de uma sepultura pense só nos horrores que estão à espera desse pequeno corpo cândido basta Basil não quero ouvir essa linguagem exclamou Dorian que se levantara bruscamente para que falar-me dessas coisas o que está feito está feito o que passou passou você denomina passado o dia de ontem a extensão do tempo nada tem a ver com isso somente os fracos levam anos a libertar-se de uma emoção aquele que é senhor de si mesmo abafa um sofrimento tão facilmente como inventam prazer não quero ficar à mercê das minhas emoções desejo servir-me delas gozá-las e dominá-las mas isso é medonho você está completamente mudado na aparência você permanece o adorável adolescente que vinha posar em minha casa para seu retrato mas nesse tempo você era simples natural afetuoso não havia no mundo criatura menos corrompida agora não sei o que sucedeu você fala como se não tivesse coração nem piedade tudo isso se deve à influência de Harry vejo-o perfeitamente o moço tornou-se rubro foi até a janela e aí ficou a olhar para o jardim muito verde banhado de sol devo muito a Harry declarou finalmente devo-lhe mais do que a você Basil que só me ensinou coisas fátuas por isso estou bem castigado ou serei um dia Dorian não sei o que você quer dizer com isso Basil disse ele voltando-se afinal o que você quer? queria tornar a encontrar o Dorian Gray de outrora aquele que eu gostava de pintar suspirou tristemente o artista o adolescente aproximou-se e pondo-lhe a mão no ombro Basil disse veio tarde demais ontem ontem quando soube que Sibyl Vane havia se matado matado santo deus há certeza disso exclamou Halloword fixando em Dorian um olhar de espanto meu caro Basil você não pode acreditar que tenha sido um acidente vulgar evidentemente ela suicidou-se Halloword escondeu o rosto nas mãos é horrível murmurou sacudido por longo tremor não respondeu Dorian não vejo nisso nada de espantoso nem de horrível é um dos grandes dramas românticos deste tempo em geral as pessoas de teatro vivem a vida mais banal são bons maridos esposas fiéis numa palavra personagens triviais você compreende o que eu quero dizer a virtude burguesa e outras sensaborias do mesmo gênero como Sibyl era diferente ela viveu a sua tragédia mais bela ela representou constantemente o papel de heroína na última noite em que apareceu no palco na noite em que você a viu ela representou mal porque acabava de descobrir a realidade do amor mas quando nada lhe foi revelado ela morreu como teria podido morrer Julieta refugiou-se de novo nas regiões da arte anela qualquer coisa de mártir sua morte tem a inutilidade tocante a beleza superflua do martírio mas uma vez ainda não creia que eu não tenha sofrido se você tivesse vindo aqui ontem em dado momento mais ou menos às cinco horas e meia creio eu ou às quinze para seis ter me encontrado em lágrimas Harry que estava aí e que do fato veio dar-me a notícia não fez ideia sequer de quanto eu sofri a minha dor foi imensa depois passou sou incapaz de renovar uma emoção aliás ninguém pode a menos que seja um sentimental você é injusto demais Basil você veio com o fim de consolar-me a intenção é amabilíssima vê que estou consolado e fica furioso são assim as pessoas que nos trazem a sua compaixão você faz-me recordar uma história que Harry me contou um filantropo passar a vinte anos a batalhar pela emenda de uma lei iníqua ou para corrigir um erro não sei bem ao certo afinal conseguiu então seu desespero foi além de tudo quanto é possível imaginar não tendo mais a que apegar-se quase morreu de tédio tornou-se completamente misântroco meu bom Basil se pretende consolar-me ensine-me antes a esquecer o que se passou ajude-me a encarar as coisas sob um ângulo artístico conveniente não era Gautier que gostava de escrever a respeito da consolação das artes recordo ter dado com esta frase deliciosa quando um dia em seu ateliê folheava um pequeno volume encadernado em velino veja que eu não me pareço com esse jovem de quem você me falava quando da nossa temporada em Marlow e que afirmava que o cetim amarelo podia consolar todas as misérias da vida gosto dos objetos belos que a gente pode tocar e manusear velhos brocados bronzes esverdeados lacas marfins esculpidos interiores lindos luxo riqueza tudo isso certamente está repleto de recursos mas estimo ainda mais como coisa preciosa o temperamento artístico que nasce desses tesouros ou pelo menos neles se revela ser o espectador da própria vida como diz Harry é fugir a todos os sofrimentos da vida vejo que você fica surpreso por ouvir de mim esta linguagem quando me conheceu eu era um colegial agora sou um homem tenho outras paixões outros sonhos outras ideias sou completamente diverso mas nem por isso você há de gostar menos de mim estou mudado mas você permanecerá sempre meu amigo é verdade que gosto intensamente de Harry mas reconheço que você vale mais do que ele não que seja mais viril você tem muito medo da vida mas é melhor além disso nós fomos tão felizes juntos não me abandone Basil e poupemos um ao outro qualquer disputa eu sou aquilo que sou e está tudo dito o pintor sentiu-se invadido por um sentimento estranho era infinita sua ternura por esse moço cuja personalidade tinha assinalado o pendor decisivo de sua arte não lhe foi possível censurá-lo por mais tempo afinal a sua indiferença não passava talvez de um humor transitório havia nele tantas qualidades raras tantas aspirações nobres está bem Dória disse finalmente com sorriso triste passado hoje não voltaremos a falar do drama horrível espero somente que o seu nome não ande ligado a esse caso o inquérito tem lugar esta tarde você foi intimado a esta palavra inquérito Dorian abanou a cabeça e pareceu contrariado tudo quanto o termo evocava era tão vulgar tão brutal ninguém sabe meu nome respondeu mas ela sem dúvida sabia-o só o meu nome de batismo e mesmo assim tenho a certeza de que não o disse a ninguém ela contava-me um dia que as pessoas que a rodeavam tinham a mais viva curiosidade de saber quem o era mas a todos ela respondia sem variar que eu me chamava príncipe encantado era gentil de sua parte você devia fazer-me um esboço de síbil gostaria de conservar dela outra coisa além da recordação de alguns beijos e de algumas palavras ardentes e comovidas procurarei fazer alguma coisa Dorian se isso lhe for agradável mas em troca prometa-me vir posar como dantes em meu ateliê sem você não consigo fazer mais nada que preste nunca mais voltarei a posar Basil é impossível exclamou ele num movimento de recuo o pintor olhou com surpresa que infantilidade meu caro Dorian será por acaso que não gosta do retrato que fiz de você mas onde está ele por que esse biombo o esconde deixe-me contemplá-lo afinal de contas é o que de melhor fiz até hoje retire esse biombo Dorian é uma vergonha permitir que seu criado oculte assim a minha obra bem me pareceu ao entrar que este aposento não apresentava o mesmo aspecto o meu criado nada tem a ver com isso Basil você pensa que lhe confio o cuidado de arranjar meu quarto somente as flores algumas vezes e nada mais não o responsável sou eu a luz incidia viva demais sobre a pintura viva demais ora essa este é o lugar que lhe convinha deixe-me vê-lo e Halloword dirigiu-se para o misterioso canto Dorian não pôde conter um grito de terror e precipitou-se entre o pintor e o quadro não Basil disse muito pálido é forçoso que você não o veja a isso me oponho não ver uma das minhas obras você está falando a sério e por que não haveria de poder vê-lo perguntou Halloword rindo se você tentar fazê-lo dou-lhe a minha palavra de honra de que nunca mais lhe direi uma palavra aquilo que digo é extremamente sério não lhe darei explicação alguma e você não me pedirá nenhuma mas pense bem nisto se você desviar o biombo que cobre o retrato estará tudo acabado entre nós Halloword ficou como que fulminado fixava em Dorian Gray um olhar de completa estupefação jamais o tinha visto em semelhante estado estava pálido de cólera as mãos crispadas as pupilas dilatadas pareciam dois discos de chama azulada e tremia em todos os seus membros Dorian não não fale mas o que você tem está bem não verei o retrato já que isso o contraria disse secamente Basil e voltando as costas dirigiu-se para a janela mas afinal acho um tanto ridículo não poder contemplar um dos meus quadros tanto mais que devo expô-lo em Paris no próximo outono provavelmente terei de envernizá-lo de novo para isso portanto terei de vê-lo um dia por que não hoje expô-lo você quer expô-lo perguntou Dorian Gray invadiu um terror estranho então o seu segredo ia ser divulgado perante o público toda a gente iria deter-se boquiaberta diante do mistério de sua vida não era impossível depressa era preciso impedir tal risco mas como? sim confirmou o pintor desejo expô-lo você não vê nisso suponho inconveniente algum George Petit quer abrir na primeira semana de outubro na Rue de Sesse uma exposição particular em que ficarão reunidos todos os meus melhores quadros você ficará apenas durante um mês sem o retrato por tão pouco tempo tenho a certeza de que não ficará contrariado tanto mais que certamente você não estará em Londres nessa época aliás se conserva o retrato sempre oculto atrás de um biombo dele não faz muito caso Dorian Gray passou a mão pela fronte onde porejavam gotas de suor sentiu-se ameaçado de horrível perigo você dizia-me há um mês que jamais o exporia por que mudou de opinião vocês que se dizem invariáveis dão-se aos caprichos de toda a gente a única diferença é que os seus caprichos não são de consequência você não deve ter esquecido a solenidade com que garantia que nada neste mundo seria capaz de decidí-lo a expô-lo em parte alguma e você dizia absolutamente a mesma coisa a Harry deteve-se de repente com um lampejo no olhar acabava de recordar-se de que Lord Harry lhe disser um dia muito sério meio brincalhão se você quiser passar um quarto de hora invulgar peça a Basil que lhe explique por que é que nunca exporá seu retrato ele deu-me as suas razões e isso foi uma revelação para mim quem sabe talvez Basil tivesse também o seu segredo e se tentasse interrogá-lo aproximando-se dele e olhando-o bem de frente Basil disse cada um de nós tem seu segredo confie-me os seus e eu lhe direi o meu por que recusava expor o retrato o pintor estremeceu involuntariamente se eu lhe dissesse Dorian talvez você gostaria menos de mim e com certeza havia de rir-se ora de sua parte tanto uma como outra destas atitudes seriam cruéis para mim se faz questão de que eu não veja mais o retrato estou de acordo prestar-me-á sempre o recurso de contemplar você sem pessoa consinto que a minha obra mais bela permaneça oculta para o mundo se isso lhe apraz a sua amizade vale mais para mim do que toda a fama e do que toda a glória não basil insistiu Dorian grey é preciso dizer-me por que não tenho até certo ponto o direito de sabê-lo os seus receios haviam se dissipado substituíram-os à curiosidade estava resolvido a desvendar o segredo de basil hollow world sente-se dorian disse o pintor visivelmente perturbado sente-se e responda a esta única pergunta observou no retrato alguma coisa de estranho alguma coisa que provavelmente a princípio não lhe havia chamado atenção e que repentinamente se revelou a seus olhos beijo exclamou o moço suas mãos começaram a tremer e teve de segurar-se aos braços da poltrona seu olhar fixou-se em beijo numa expressão de louco terror já vejo o que observou não fale primeiro escute aquilo que tenho a dizer desde o dia em que me encontrei com você dorian sua pessoa exerceu sobre mim a mais extraordinária influência coração inteligência atividade todo o meu ser sofre a sua influência você tornou-se para mim a encarnação visível do invisível ideal cuja recordação como um sonho delicioso domina os nossos cérebros de artista eu adorava você ficava com ciúme toda vez que você falava com alguém desejaria que você fosse unicamente unicamente meu só me sentia feliz com você quando você partia eu o encontrava ainda na minha arte na realidade nunca lhe confessei este sentimento aliás não me era possível você não teria compreendido mal eu próprio o compreendo sabia apenas que tinha contemplado a perfeição face a face e que o universo se revestia a meus olhos de uma beleza maravilhosa maravilhosa demais talvez porque adorações como essas andam repletas de perigos perigo de perdê-las perigo não menor de conservá-las as semanas passavam e eu me absorvia cada vez mais em você depois veio um desenvolvimento novo tinha o pintado sob as armas graciosas do troiano Paris depois de Adonis como caçador armado de uma lança polida tinha o representado coroado de grandes flores de lótus sentado à proa da barca de Adriano a contemplar o nilo turvo e esverdeado mostrei-o numa paisagem grega reclinado sobre um lago tranquilo contemplando a maravilha da sua face no espelho prateado das águas silenciosas todas essas composições haviam conservado um caráter impessoal ideal e remoto de que jamais a arte deveria afastar-se um dia porém dia fatal como por vezes sou tentado a crer resolvi fazer de você um retrato ao natural não sob as vestes do tempo passado mas vestido como hoje em dia como homem do nosso tempo teria sido o realismo do processo teria sido o sortilégio de sua pessoa assim contemplada abstraída de toda bruma e sem véu não sei dizer mas sei que durante meu trabalho a cada golpe do pincel a cada retoque de cor tinha a impressão de trair o meu segredo tremia ao pensar que a minha idolatria se tornasse visível a todos sem Dorian sentia que a minha obra falava alto demais que nela havia demasiado de mim mesmo e foi por isso que resolvi jamais expor essa pintura você ficou um tanto contristado mas era-lhe impossível compreender então toda a importância dessa resolução Harry a quem falei limitou-se a rir o que de sua parte pouco me importava mas uma vez concluído quando fiquei só diante do retrato tive a certeza de que pensava corretamente alguns dias mais tarde retiraram o retrato do meu ateliê fiquei livre da sua presença e de sua intolerável fascinação então zanguei-me comigo mesmo por imaginar pura loucura ter visto na tela outra coisa além da extrema beleza do seu rosto e a habilidade do meu pincel ainda agora não posso deixar de julgar que se enganam aqueles que pretendem que a paixão sentida pelo criador possa ler-se na obra por ele criada a arte é sempre muito mais abstrata do que nós imaginamos a forma e a cor falam-nos de forma e de cor e tudo acaba nisso repito a mim mesmo muitas vezes que a arte esconde o artista muito mais seguramente do que o revela e foi por isso que quando me vieram com o oferecimento da exposição de Paris decidi fazer de seu retrato o objeto principal da exposição sem sequer pensar numa recusa de sua parte mas agora vejo que você tem razão ninguém deve contemplar esse retrato como eu dizia uma vez a Harry você foi feito para ser adorado Dorian Gray respirou aliviado as suas faces readquiriram a cor natural pairou-lhe um sorriso nos lábios estava afastado todo o perigo por esta vez estava salvo não deixou contudo diante dessa estranha confissão de sentir uma imensa piedade pelo artista perguntava a si mesmo se alguma vez seria assim subjugado ele próprio pela personalidade de um amigo Lord Harry possuía encanto sedutor mas nada mais era excessivamente cerebral e demasiado cínico para se gostar dele viria alguém um dia a inspirar-lhe essa idolatria misteriosa seria essa uma das surpresas que a vida lhe reservava não posso crer Dorian então você notou o que há de estranho nesse retrato mas tem certeza disso notei qualquer coisa respondeu ele qualquer coisa que me pareceu extremamente curiosa agora pode deixar-me ver o retrato Dorian abanou a cabeça não me peça isso Basil por coisa alguma deste mundo quero que você veja essa tela um dia ou outro com certeza há de consentir nunca afinal talvez você tenha razão até a vista Dorian você é a única pessoa que exerceu sobre mim uma influência real tudo quanto fiz de bom é a você que o devo ah se você soubesse quanto me custou narrar-lhe o que acabo de dizer meu caro Basil interrompeu Dorian que é que você me disse apenas que tinha por mim uma admiração excessiva nem sequer chega a ser um cumprimento também não era como eu pensava um cumprimento mas uma confissão agora que ela está feita parece-me que desapareceu algo de mim mesmo talvez nunca se deva traduzir em palavras um sentimento de adoração se era uma confissão ela foi completamente falaz então o que você esperava suponho que você Dorian nada mais viu no retrato é realmente tudo quanto nele se via sim é tudo quanto nele se via por que tal pergunta e agora não falemos mais em adorar-me é uma loucura você e eu somos amigos Basil é isso que deveremos ser sempre você encontrou Harry disse em tom triste o pintor ah Harry exclamou o adolescente soltando uma rezada Harry passa os dias a dizer coisas inacreditáveis e as noites a fazer coisas inverossímeis precisamente o gênero de vida de que eu gostaria entretanto não creio que nos meus aborrecimentos seja a Harry que tenha de recorrer recorreria preferentemente a você Basil recomeçaria a posar para mim impossível com essa recusa Dorian você arruina a minha vida de artista ninguém encontra duas vezes o ideal e quantos nem o encontram uma única vez não posso dar-lhe uma explicação Basil mas não devo mais posar para você há em um retrato não sei que fatalidade ele tem uma vida toda sua irei a sua casa tomar chá será da mesma forma muito agradável na verdade receio eu mais agradável para você murmurou melancolicamente Hallward vamos até a vista desolado por não ter visto o retrato mas nada a fazer compreendo perfeitamente o que você sente vendo-o abandonar a sala Dorian Gray não pôde conter um sorriso pobre Basil como ele estava longe de suspeitar a razão verdadeira e não era estranho longe de ter sido obrigado a entregar o seu segredo tinha conseguido por acaso roubar o do amigo quanta coisa não esclarecia aquela confissão os acessos de louco ciúme do pintor a sua selvagem adoração os seus louvores extravagantes as suas reticências misteriosas ele compreendia tudo agora não sem uma secreta angústia pressentia qualquer coisa de trágico numa amizade assim tocada de cores românticas suspirou depois tocou a campanha era preciso custasse o que custasse esconder o retrato em qualquer reduto e nunca mais correr o risco de ele ser descoberto que loucura ter o deixado mesmo por uma hora numa sala onde todos os seus amigos tinham acesso capítulo 10 quando o criado entrou Dorian pescutou-lhe a fisionomia indagando se ele não teria tido a curiosidade de espreitar o retrato por trás do biombo que o cobria absolutamente impassível o criado esperava ordens Dorian acendeu o cigarro depois foi ao espelho e ficou a contemplar as imagens as feições de Victor pareciam a máscara serena da submissão serviu nada que justificasse o menor receio melhor seria entretanto ficar de sobreaviso falando pausadamente disse-lhe para avisar a governanta que desejava vê-la e que em seguida fosse a casa do moldureiro a fim de pedir-lhe que mandasse imediatamente dois dos seus operários bem se lhe afigurou que Victor ao sair lançava um olhar para o quadro mas isso certamente não passava de pura imaginação alguns instantes depois vestida de seda preta compridas mitenes de fio a cobrir-lhe a antiga as mãos encarquilhadas entrou a senhora Leif na biblioteca Dorian pediu-lhe a chave da sala de estudo da velha sala de estudo senhor Dorian indagou ela mas está negra de pó é preciso mandá-la limpar e arranjar antes de sua visita não está em condições de ser mostrada a ninguém absolutamente senhor não está em condições não lhe estou pedindo que a mande por em ordem minha boa Leif peço-lhe simplesmente a chave mas o senhor vai cobrir-se de teias de aranha se lá entrar veja só há mais de cinco anos que não foi aberta depois da morte de sua senhoria Dorian estremeceu ao ouvir recordar o avô do qual conservava uma recordação detestável pouco importa respondeu quero ver esse aposento nada mais dê-me a chave eila senhor disse a velha dama procurando com os dedos incertos no molho de chaves não pense viver lá em cima senhor quando tem aqui uma instalação tão confortável não não replicou ele já impaciente obrigado minha boa Leif está bem ela demorou-se ainda alguns instantes tagarelando a respeito de minúcias do governo da casa suspirando Dorian disse-lhe que fizesse como melhor entendesse depois retirou-se todas sorrisos fechada a porta Dorian pôs a chave no bolso e com os olhos percorreu o quarto chamou-lhe imediatamente a atenção uma grande colcha de cetim púrpura carregada de bordados a ouro admirável trabalho veneziano do fim do século 17 que seu avô encontrara num convento nos arredores de bolonha estava aí uma coisa que cobriria perfeitamente o horrível objeto talvez essa colcha já tivesse servido muitas vezes de pano mortuário o que ela iria cobrir agora estava sujeito a uma corrupção muito especial pior que a da morte destinada a enquadrar horrores sem todavia jamais morrer os seus pecados exerceriam sobre essa pintura o ofício dos vermes num cadáver atacariam sua beleza corroeriam sua graça tornaria maculando-a um objeto repugnante mas que subsistiria e permaneceria sempre vivo teve um arrepio e lamentou por um instante não haver confessado a Basil o verdadeiro motivo que o levara a esconder o retrato Basil tê-lo-ia ajudado a defender-se contra a influência de Lord Harry contra as influências mais deletérias ainda que provinham de sua própria natureza no amor que o artista por ele professava porque era amor sem a menor sombra de dúvida nada havia que não fosse nobre e intelectual não era essa admiração puramente física da beleza que nasce dos sentidos e morre uma vez estes satisfeitos era o amor como o tinham sentido Miguel Ângelo Montaigne Winckelman e o próprio Shakespeare sim Basil poderia ter o salvo mas era tarde demais apagar o passado era sempre possível questão apenas de pesar de arrependimento de esquecimento mas não se evitava o futuro formigavam nele paixões cuja explosão tremenda nada impediria atormentavam nos sonhos cujas visões perversas se realizariam fatalmente retirou do sofá a larga colcha de púrpura e ouro que o cobria e segurando-a com ambas as mãos passou para trás do biombo ter-se-ia acentuado a sua degradação não pareceu-lhe que não se verificara qualquer mudança porque então lhe inspirava ódio ainda mais intenso cabelos de ouro olhos azuis lábios rosados tudo estava intacto só a expressão se modificara e era de uma crueldade atroz em comparação com o que ele aí podia ler de censura e condenação como tinham sido anódinas as reprimendas de Basil a respeito de Sibyl Vane como lhe pareciam leves e de somenos importância ali sua alma emergindo da tela contemplava-o e chamava-o a seu tribunal dolorosamente afetado atirou por cima da pintura o véu suntuoso no mesmo instante bateram a porta e o criado entrou estão aí aquelas pessoas senhor sentiu que era preciso afastá-lo logo não deixar-lhe ver para onde era carregado o retrato havia no seu aspecto qualquer coisa de astúcia a suspeita e a traição liam-se-lhe nos olhos sentando-se à escrivaninha Dorian rabiscou duas linhas pedia a Lorde Harry que lhe enviasse pelo portador qualquer coisa para ler lembrando-lhe ao mesmo tempo que tinha um encontro marcado para aquela noite às oito e quinze espere a resposta disse entregando o bilhete mande entrar os homens dois ou três minutos mais tarde bateram de novo a porta e o célebre moldureiro de South Oddly Street o senhor Hilbert em pessoa entrou assistido por um jovem companheiro de aspecto assás grosseiro o senhor Hilbert era um sujeito de pequena estatura rubicundo suíças castanhas cujo entusiasmo artístico havia esfriado consideravelmente devido à insolvência inveterada da maior parte dos artistas com os quais tratava geralmente não saía de sua loja deixava que os clientes o procurassem mas infringia sempre esse costume quando se tratava de Dorian Gray cujo encanto indefinível se exercia sobre toda a gente e que dava gosto ver em que posso servir o senhor Gray perguntou esfregando as mãos grossas salpicadas de manchas sardentas considero uma honra vir em pessoa receber suas ordens acabo justamente de adquirir uma moldura de grande beleza uma descoberta que tive a sorte de encontrar num leilão Florença Antiga creio que vem de Fonthe Hill serviria admiravelmente a um assunto religioso senhor Gray bastimo que o senhor tenha tido o incômodo de vir senhor Hilbert não deixarei certamente de ir ver a sua moldura embora não me interesse agora muito a arte religiosa por hoje todavia trata-se de carregar um quadro lá para cima como ele é bastante pesado permiti-me solicitar a vinda de dois dos seus homens para me fazerem esse serviço não me incomodou em nada senhor Gray é para mim um prazer tudo quanto me possa pedir qual dessas obras de arte vai ser transportada esta respondeu Dorian retirando o anteparo que encobria o retrato será possível transportar tudo o quadro e a colcha que o cobre sem mexer em nada o essencial será evitar qualquer arranhão ao subir facílimo senhor Gray declarou o negociante de molduras em tom alegre e com a ajuda do operário que o acompanhara começou a desprender as longas cadeias que suspendiam a pintura e agora senhor Gray para onde devemos levá-lo vou mostrar-lhes o caminho senhor Hilbert queira seguir-me não vá na frente talvez seja melhor sinto dizer-lhe que é no último andar subiremos pela escadaria de honra que é mais larga abriu a porta aos dois homens que saíram pelo hall e começaram a subida a moldura carregada de adornos tornava pintura das mais volumosas e por diversas vezes apesar dos protestos obsequiosos do senhor Hilbert que como todo logista tinha horror de ver um gentleman fazer qualquer coisa de útil Dorian teve de ajudar e pôr a mão é alguma coisa a carregar senhor disse o homenzinho ofegante quando chegaram ao alto da escadaria e enxugou a testa a escorrer de suor é um tanto pesado estou de acordo murmurou Dorian abrindo a porta do quarto onde ia ser guardado o segredo de sua vida e sua alma escondida aos olhares de todos o aposento servira quando ele era criança de sala de brincar de sala de estudo um pouco mais tarde desde então já iam lá uns quatro anos nunca mais aí entrara era uma vasta sala de proporções harmoniosas arranjada especialmente por Lorde Kelso para o neto o qual por se parecer com a mãe e por diversos outros motivos tinha sido sempre mantido à parte e desprezado o grande baú italiano onde tantas vezes se escondera quando o menino lá estava com as fantásticas pinturas de seus painéis e o ouro embaçado de suas molduras a mesma biblioteca de madeira coberta de cetim continha ainda os seus livros de aula de folhas dobradas na parede pendia ainda esse mesmo tapete de flandres rasgado no qual se via um rei e uma rainha a jogar xadrez num jardim enquanto um bando de escudeiros a cavalo passava ao fundo segurando nos punhos enluvados os seus mansos falcões como ele se recordava nitidamente de tudo aquilo olhava em redor e as horas de sua infância solitária corriam todas ao encontro da sua saudade a pureza sem mácula de seus primeiros anos vinha-lhe à memória sentia todo o horror de ver-se obrigado a esconder o retrato fatal justamente nesse lugar como ele estava longe então de prever aquilo que a vida lhe reservara mas era o único aposento da casa verdadeiramente ao abrigo dos olhares indiscretos a chave estava em seu poder ninguém aí entraria a não ser ele debaixo do seu véu de púrpura a figura pintada podia tornar-se bestial flácida imunda que lhe importava ninguém o percebera ele próprio nunca mais a contemplaria efetivamente porque havia ele de vigiar a horrorosa corrupção de sua alma não lhe bastava conservar a sua mocidade talvez um dia tornasse a ter sentimentos mais nobres não havia razão para que o futuro fosse tão repassado de ignomínia um amor que surgisse em sua vida não poderia purificá-lo defendê-lo contra esses pedidos que já lhe pareciam palpitar na sua carne e no seu espírito contra esses estranhos pecados que ninguém ainda descreveu e que seu próprio mistério envolve de encanto e sutileza um dia talvez desaparecida a expressão cruel da boca escarlate e sensual ele haveria de poder ainda mostrar ao mundo a obra-prima de Basil Holloword mas não isso era impossível de hora em hora de semana em semana a imagem envelhecia na tela mesmo que escapasse a fealdade do pecado o estigma do tempo não lhe seria poupado as faces tornassem cavas e pesadas pés de galinha amarelados espalhar-se iam repelentes ao redor dos olhos murchos os cabelos perderiam seu brilho a boca de lábios reentrantes e pendentes tornassem estúpida ou brutal como as bocas dos velhos com isso tudo um pescoço sulcado de rugas mãos frias estriadas de veias azuladas a demolição de um corpo todas as taras que se lembrava ter contemplado em seu avô tão duro para com ele em sua infância era absolutamente necessário esconder aquele retrato o mal era sem remédio faça o favor de entrar senhor Hubert disse ele num tom de voz cansada voltando-se para o negociante de molduras sinto-o ter o feito esperar tanto tempo estava pensando em outra coisa um pouco de descanso nunca é desagradável senhor Gray respondeu o homenzinho que mal tomava fôlego onde quer que o coloquemos senhor não importa aqui está bem não precisa suspendê-lo encoste-o simplesmente à parede obrigado pode-se ver esta obra de arte senhor Dorian estremeceu não ela nada tem de interessante para o senhor senhor Hubert disse ele olhos fixos no homem prestes a saltar de a garganta e esganá-lo se ousasse tentar levantar a faustosa colcha que velava o segredo de sua vida por agora não preciso mais de seus bons serviços só me resta agradecer-lhe o ter se incomodado por minha causa de maneira alguma sempre ao seu inteiro dispor senhor Bray e o senhor Hubert desceu lentamente a escada o seu auxiliar atrás voltava-se para contemplar Dorian e nas suas feições rudes e grosseiras lia-se uma admiração quase receosa jamais vira semelhante maravilha quando o ruído dos passos sumiu Dorian fechou a porta e tirou a chave agora estava tranquilo ninguém jamais surpreenderia o horrível prodígio nenhum olhar veria a imagem de sua vergonha voltando à biblioteca reparou que acabavam de bater a cinco e que o chá estava servido sobre uma mesinha de madeira escura e perfumada encrustada de Nacar presente de Lady Radley mulher de seu tutor gentil doente profissional que passara o último inverno no Cairo achavam-se um bilhete de Lord Harry e um livro de capa amarela a página de rosto um pouco apagada folhas já um tanto amarelecidas bem diante dos olhos na bandeja do chá estava uma terceira edição da St. James Gazette evidentemente Victor já tinha chegado quem sabe se ele não havia se cruzado com os dois homens no hall quando eles saíam e perguntado o que eles acabavam de fazer certamente a ausência do retrato não escaparia a sua atenção se é que não o havia já notado ao servir o chá o biombo que cobria a pintura não tinha sido colocado no lugar o vazio do quadro saltava aos olhos talvez um dia viesse a surpreender esse criado subindo pé ante pé a escada procurando forçar a porta do quarto lá de cima que horror ter um espião em casa recordava-se de histórias de pessoas ricas presas durante a vida a chantagem de criados que haviam lido uma carta surpreendido uma conversa roubado um bilhete que mencionava um endereço encontrado sob um travesseiro uma flor murcha ou um pedaço de renda amarfanhado soltou um suspiro e servindo-se de um pouco de chá abriu o bilhete de Lord Harry uma simples palavra para dizer que lhe enviava com o jornal da tarde um livro que talvez o interessasse e que estaria no clube às oito e quinze em seguida pegou na St. James Gazette que percorreu distraídamente na quinta página um sinal a lápis vermelho chamou-lhe a atenção sobre o parágrafo seguinte inquérito a respeito de uma atriz procedeu-se esta manhã na taberna do sino Hoxton Road com a presença do Sr. Danby comissário do distrito a um inquérito a respeito da morte de Sibyl Vane jovem atriz recentemente contratada no Real Theater de Holborn declarou-se que a morte foi acidental a pobre mãe rodeada da mais viva simpatia mostrou-se muito comovida no decorrer das suas declarações e durante a leitura do relatório do Dr. Birrell médico encarregado da autópsia Dorian franziu a testa e a travessão da sala rasgou em dois o jornal atirando fora os pedaços como tudo aquilo era feio e banal e que realismo odioso emprestava as coisas a fealdade zangava-se até com Lord Harry por lhe ter enviado aquele jornal em todo caso era uma estupidez ter assinalado a lápis vermelho aquela passagem talvez Victor tivesse lido pouco sabia de inglês mas o que sabia bastava-lhe para compreender tudo e talvez tendo lido germinassem suspeitas em seu espírito mas afinal o que importava que tinha Dorian Gray a ver com a morte de Sibyl Vane não a tinha matado não é verdade os seus olhos caíram sobre o volume de capa amarela curioso por saber o que Lord Harry lhe enviava aproximou-se da mesinha octogonal com reflexos de pérola que sempre lhe pareceu ser trabalho de estranhas abelhas do Egito cinzeladoras de prata pegou no volume e começou a virar as páginas ao cabo de alguns minutos estava cativado pela leitura era o livro mais estranho que jamais lera parecia de ver todos os pecados do mundo desfilarem diante de seus olhos nos mais belos atavios fazendo pantomimas ao som de suaves áreas de flautas muitas coisas até então vagamente suspeitadas apareciam de agora em toda sua realidade outras insuspeitadas afastavam lentamente os seus véus era um romance sem intriga com um personagem único reduzia-se tudo ao estudo psicológico de um moço parisiense que consagrava o esforço de sua vida a impregnar-se em pleno século 19 de todas as paixões de todas as maneiras de pensar das idades anteriores e procurava por assim dizer resumir em si as diversas mentalidades pelas quais havia passado o espírito humano amando por seu artificialismo mesmo essas renúncias que os tolos têm chamado virtudes tanto quanto essas revoltas instintivas que os sábios chamam ainda pecados o livro estava escrito nesse estilo curiosamente esmerado ao mesmo tempo cintilante obscuro cheio de termos de gíria de arcaísmos de vocábulos técnicos e de sábias perífrases que caracterizam as obras de alguns dos mais perfeitos escritores entre os simbolistas franceses encontravam-se aí metáforas não menos monstruosas de orquídeas e de um colorido assim sutil a vida dos sentidos vinha aí descrita em termos de mística filosofia o leitor não sabia ao certo por momentos se estava a ler os êxtases espirituais de um santo da idade média ou as confissões mórbidas de um pecador moderno era um livro envenenado ao redor de suas páginas flutuava um perfume pesado de incenso que perturbava o cérebro a própria cadência das frases a sutil monotonia de sua música toda cheia de complexos refrãos e de sábias repetições de ritmos determinavam no espírito do moço à medida que se sucediam os capítulos uma espécie de entorpecimento um devaneio mórbido que lhe impedia ter consciência do fim do dia e do deslizar furtivo das sombras pelas janelas filtrava-se a luz de um céu sem nuvens com tonalidades de bronze verde onde não tremerosia ainda uma estrela solitária a claridade do crepúsculo continuou a leitura até tornar-se-lhe impossível distinguir as letras só então embora o criado houvesse prevenido mais de uma vez da hora tardia se levantou e passando para o quarto ao lado colocou o volume sobre uma pequena mesa florentina único móvel de cabeceira depois vestiu-se para jantar eram quase nove horas quando chegou ao clube lá se encontrava Lord Harry sozinho na sala de fumar parecendo extremamente preocupado sinto imenso Harry desculpe mas na verdade a culpa é toda sua o livro que me mandou fascinou-me a tal ponto que perdi a noção do tempo sim imaginei que lhe agradaria replicou o outro levantando-se da cadeira em que estava sentado não disse que ele me agradava Harry disse que ele me fascinava é muito diferente você descobriu isso murmurou Lord Harry e passaram ao salão de jantar CD 11 Capítulo 11 durante anos Dorian Gray não pôde subtrair-se a influência desse livro digamos antes talvez mais exatamente que não tentou subtrair-se a ela mandou vir de Paris até nove exemplares da edição original em papel de luxo e mediante encadernações todas diferentes tentou conciliá-las com as diversas disposições de seu espírito aos caprichos transitórios de uma sensibilidade da qual lhe parecia por vezes ter perdido todo o controle o herói do romance esse jovem e espantoso parisiense no qual o temperamento romântico e os gostos científicos formavam curioso amálgama tornou-se para ele como a figura profética dele próprio o livro inteiro pareceu lhe conter a história da própria vida contada antes de tê-la vivido entretanto num ponto sua sorte ultrapassava a do herói imaginário Dorian ignorava e com motivo completamente esse temor um tanto grotesco talvez faça parte de toda alegria e certamente de todo prazer um pouco de crueldade desde que relia a última parte do livro em que se descreviam de maneira trágica e não sem uma certa ênfase o pesar e o desespero de um homem que perdeu o que mais apreciava em seus semelhantes e em todo o universo pois essa beleza maravilhosa que seduzira Basil Holloword e tantos outros parecia não dever jamais abandoná-lo a tal ponto que vendo as próprias pessoas que tinham ouvido formular contra ele as piores acusações não podiam acreditar em coisa alguma que fosse para vergonha sua estranhos rumores corriam às vezes em Londres a seu respeito e alimentavam as crônicas dos clubes ele conservava o seu aspecto de adolescente livre de todas as máculas do mundo os homens logo que ele aparecia calavam as conversas grosseiras liam como que uma censura na pureza do seu rosto só a sua presença lhes recordava a inocência perdida todos se perguntavam como é que um ser tão atraente e gracioso tinha podido escapar a corrupção de uma época tão sensual e vil em muitas ocasiões após uma dessas longas e misteriosas ausências que inspiravam a seus amigos verdadeiros ou aos que o pretendiam ser as mais estranhas suspeitas Dorian regressando a casa subia furtivamente ao quarto fechado abria a porta cuja chave nunca abandonava e aí de pé um espelho na mão diante da pintura de Basil Hallward contemplava ora a figura envelhecida e maléfica do retrato ora o rosto jovem e radiante que o espelho polido lhe refletia a própria violência do contraste avivava nele o sentido do prazer apaixonava-se cada vez mais pela própria beleza e interessava-se pela corrupção de sua alma examinava com minucioso cuidado às vezes mesmo com monstruosa e sombria volúpia as linhas hediondas que deformavam a fronte enrugada e escorregavam pelas comissuras dos lábios pesados e sensuais perguntando a si mesmo o que seria mais horroroso se o estigma do pecado se o da idade outras vezes sucedia de apalpar com as mãos tão brancas as mãos rugosas e inchadas do retrato e sorrir divertiu-no esse corpo disforme e essas pernas sem firmeza todavia mas mas tais mas tais momentos eram raros a sua curiosidade de vida primeiro despertada por Lord Harry no decorrer de sua conversa no jardim de Hallward parecia crescer à medida que a satisfazia quanto mais sabia mais desejava saber a satisfação de suas extravagâncias servia apenas para torná-las mais exigentes entretanto mantinha ainda certa reserva e em todo caso a preocupação de suas obrigações mundanas uma ou duas vezes por mês durante o inverno e todas as quartas-feiras durante a estação a sua bela morada abria-se à sociedade e contratava os músicos mais célebres da época para encantarem os seus convidados com as surpresas da arte os seus pequenos jantares que Lord Harry o ajudava sempre a organizar eram celebrados tanto pela feliz escolha ou hábil distribuição dos convívios quanto pela decoração da mesa em que o gosto mais delicado presidia a disposição sutil e harmoniosa das flores exóticas dos atualhados de finos bordados da velha louça de ouro e prata a bem dizer muitos homens sobretudo entre os mais moços reconheciam ou julgavam reconhecer em Dorian Gray a realização viva de um ideal tantas vezes entrevisto nos seus sonhos em Eton ou Oxford um ideal que conciliasse o melhor da cultura do humanista com toda a graça a distinção e a perfeita polidez de um cidadão do mundo aos olhos deles Dorian encontrava-se entre os mortais que Dante nos mostra ambiciosos de se elevarem até a perfeição pelo culto da beleza ele era como Gautier um homem para o qual o mundo visível existe certamente a vida era para ele a primeira e a maior de todas as artes a essa todas as outras serviam apenas de introdução a moda que por algum tempo confere a fantasia pura um caráter de universalidade e o dandismo que a seu modo visa defender o absoluto modernismo de beleza exerceram sobre ele uma atração muito natural suas maneiras de vestir as originalidades que por vezes afetavam exerciam assinalada influência sobre a mocidade dourada dos bailes de Mayfair e dos clubes de Pau Mel os elegantes copiavam-no em tudo e todos disputavam o inacessível encanto dos graciosos refinamentos de toalete aos quais ele por sua parte ligava apenas uma importância relativa conquanto estivesse disposto a aceitar o papel que a si próprio havia oferecido logo após declarada sua maioridade e achasse deveras um real e sutil prazer em pensar que podia muito bem ser para Londres de seu tempo o que outrora subnero o autor de satíricum tinha sido para Roma imperial é certo que no fundo do coração sentia aspirações mais altas do que a de ser um simples arbiter eleganciarum e ter que decidir a propósito do porte de uma joia do nó de uma gravata do castão de uma bengala tinha a ambição de elaborar um novo plano de vida que se inspirasse numa filosofia racional com princípios rigorosamente encadeados e cujo supremo fecho fosse a espiritualização dos sentidos o culto dos sentidos tem sido frequentemente criticado e com razão um instinto natural inspira aos homens o terror de paixões e de sensações que lhes parecem mais fortes do que eles mesmos e que tem a consciência de partilhar com as formas inferiores do mundo orgânico mas Dorian Gray julgava que a verdadeira natureza dos sentidos nunca fora bem compreendida que eles tinham conservado a sua animalidade selvagem unicamente porque tinham querido submetê-los pela fome ou matá-los pelo sofrimento em vez de procurar fazer dele elementos de uma espiritualidade nova tendo por feição dominante uma preocupação segura de beleza quando se detinha a considerar a marcha do homem através da história sentia uma impressão de irreparável perda quantas coisas tinham sido sacrificadas e quantas o tinham sido em vão privações selvagens obstinadas formas monstruosas de martírio e de imolação de si mesmo nascidas do medo tinham degenerado numa degradação mais espantosa do que a imaginária degradação a que tinham pretendido escapar os pobres ignorantes a natureza em sua ironia maravilhosa levara os anacoretas a viver no deserto misturados às bestas selvagens aos eremitas dera por companheiros os animais dos campos sim dentro em pouco segundo a profecia de Lord Harry iria aparecer um novo hedonismo que havia de transformar a vida e a resgataria desse puritanismo piegas e contrafeito de que nossa época vê o curioso despertar certamente o hedonismo acolheria os préstimos da inteligência mas regitaria toda a teoria e todo o sistema que implicasse o sacrifício de um modo qualquer da experiência passional o seu objetivo seria a própria experiência e não os frutos da experiência por mais cheios que fossem de doçura ou de amargor não queria saber nem do ascetismo que mortifica os sentidos nem da vulgar libertinagem que bestifica mas ensinaria o homem a concentrar-se nos momentos de uma vida que por si mesma não passa também de um momento quem dentro de nós não despertou algum dia antes da aurora quer ao sair de uma dessas noites sem sonhos que fazem quase amar a morte quer após alguma noite de terror e de embriaguez monstruosa com o cérebro atormentado por fantasmas mais terríveis do que toda a realidade e fervilhando dessa vida intensa que assinala tudo quanto é grotesco e empresta todo o encanto à arte gótica essa arte que se diria especialmente feita para espíritos atormentados pelo mal de sonhar lentamente dedos pálidos escorregam pelas cortinas que parecem agitar-se imprecisas e fantasmagóricas as sombras mudas apoderam-se rastejantes dos cantos e aí se aninham lá fora é o despertar dos pássaros nas ramagens o ruído dos homens que se dirigem aos seus afazeres os suspiros e os soluços do vento que desceu das colinas e anda errante à volta da casa silenciosa como se hesitasse entre o receio de despertar os seus hóspedes adormecidos e o dever de tirar o sono de sua gruta purpurina véu após véu levanta-se a gaze fina da penumbra e gradualmente as coisas retomam suas cores assiste-se ao trabalho da aurora quando ela reconstrói o mundo nos velhos moldes os pálidos espelhos têm sua vida diminuída os candelabros apagados estão no mesmo lugar da véspera e junto deles repousam ainda o livro semiaberto de nossos derradeiros estudos a flor que trouxemos do baile a carta que não usamos talvez ler ou que já lemos tantas vezes nada parece mudado do seio das sombras irreais da noite é a vida que retoma suas feições costumeiras e temos que recomeçá-la no ponto em que a deixamos invade-nos então o sentimento penoso de termos de aplicar novamente nossa energia ao mesmo círculo fastidioso de hábitos estereotipados ou então é o desejo louco de certa manhã abrir as pálpebras para o mundo reconstruído durante a noite para nossa maior alegria um mundo em que os seres teriam outras formas e outras cores estariam transformados esconderiam novos segredos um mundo no qual o passado não teria ou quase não teria lugar e em todo caso não sobreviveria senão despido de toda forma consciente de obrigação e de constrangimento porque a recordação da própria alegria tem seu amargor e a lembrança de um prazer anda sempre acompanhada de sofrimento criar mundos irreais como esses parecia a Dorian o verdadeiro objetivo pelo menos um dos verdadeiros objetivos da vida na sua busca de sensações ao mesmo tempo novas e deliciosas encerrando todas elas aquela parte de originalidade sem a qual o sonho não existe sucedia-lhe muitas vezes adotar maneiras de pensar que sabia serem completamente estranhas à sua natureza abandonava-se a sua sutil influência depois uma vez dominada sua feição peculiar por assim dizer e satisfeita sua curiosidade de espírito abandonava-as com essa curiosa indiferença que longe de excluir todo o ardor verdadeiro do temperamento é muita vez a sua condição segundo a afirmativa de certos psicólogos modernos durante certo tempo circulou o boato que ele ia entrar para a igreja católica romana e o fato é que os seus ritos sempre exerceram sobre ele forte atração o sacrifício cotidiano mais inquietante que todos os sacrifícios do mundo antigo impressionava-o tanto pelo seu desafio soberbo à evidência dos sentidos quanto pela primitiva simplicidade de seus elementos e por tudo quanto há de eternamente agudo e penetrante na grande tragédia humana que tenta simbolizar gostava de ajoelhar-se nas lajes de mármore frio e acompanhar todos os movimentos do sacerdote nas vestimentas hirtas e floridas quando com as alvas mãos afastava lentamente o véu do tabernáculo ou então levantava bem alto o ostensório lavrado a ouro contendo a pálida hóstia que tantas vezes de bom grado a gente reconheceria como o pão celeste o verdadeiro pão dos anjos ou ainda quando coberto com as vestes da paixão do Cristo rompia a hóstia no cálice e batia no peito em arrependimento de seus pecados os turíbulos que coroinhas graves nas suas roupagens de renda e púrpura balançavam no ar como grandes flores douradas exerciam sobre ele uma fascinação sutil e não se retirava do templo sem lançar um olhar de espanto aos confessionários negros acicatado pelo desejo de sentar-se aí na semi-obscuridade e escutar os homens e as mulheres contarem em voz baixa a história verídica de sua vida não cometeu porém o erro de fazer para sua evolução intelectual pela aceitação formal de um sistema ou de um credo nem de tomar por casa ou de abrigar sua vida um pouso apenas suficiente para passar uma noite ou mesmo algumas horas de uma noite sem estrelas e sem lua viandante houve um período de tempo em que o misticismo atraiu pela sua maravilhosa capacidade de revestir de feições estranhas as coisas mais banais e pelo cortejo de antinomias sutis que dele parecem inseparáveis voltou-se depois para as doutrinas materialistas do darwinismo alemão encontrou um prazer inefável em fazer depender os pensamentos e as paixões humanas de tal ou tal célula cinzenta do cérebro de tal ou tal nervo esbranquiçado do corpo e deleitou-se em admitir que o espírito é totalmente dependente de certos estados são os mórbidos patológicos ou normais do organismo mas como já notamos não havia teoria alguma da vida que lhe parecesse ter alguma importância em comparação com a própria vida estava intimamente compenetrado da esterilidade de toda especulação intelectual desde que separada da ação e da experiência e acreditava que os sentidos tanto quanto a alma tem seus mistérios espirituais a revelar-nos assim foi que se dedicou durante algum tempo ao estudo dos perfumes iniciando-se no segredo de sua fabricação destilando os óleos aromáticos e queimando as gomas odoríferas do oriente entreviu que não existe um único estado de espírito que não tenha correspondente na vida sensorial e empenhou-se em descobrir a verdadeira natureza dessas relações porque é que o incenso nos inclina ao misticismo o âmbar possui a virtude de incitar-nos às paixões do amor os efluvios sutis das violetas despertam em nós a recordação de amores mortos e de onde vem que o almíscar perturba o cérebro e o sândalo a imaginação tentou estabelecer mais de uma vez uma verdadeira psicologia dos perfumes de analisar as diversas influências das raízes de aromas suaves das flores carregadas de pólen perturbante dos bálsamos aromáticos e odoríferos do nardo indiano que debilita da rovênia que enlouquece os homens e do aloe que pode segundo se diz livrar a alma da melancolia noutra época consagrou-se inteiramente a música num vasto aposento de janelas com gelosias altas de teto vermelho e dourado as paredes cobertas de laca verde azeitona deu concertos curiosos em que loucas ciganas desferiam em pequenas cítaras uma espécie de música quase selvagem e graves músicos tunisianos de chales amarelos beliscavam as cordas tensas de arpas monstruosas enquanto negros fazendo caretas batiam a golpes monótonos os seus tambores de cobre e magros hindus de grandes turbantes na cabeça agachados em esteiras escarlates soprando longas flautas de cana ou de bronze encantavam ou fingiam encantar grandes serpentes e víboras terríveis Havia momentos em que os ludes intervalos e as gritantes dissonâncias dessas músicas bárbaras exerciam forte atração sobre ele quando nem a graça de Schubert nem a adorável tristeza de Chopin nem sequer as poderosas harmonias de Beethoven conseguiam cativar seus ouvidos Tinha reunido de todas as partes do mundo os instrumentos mais estranhos que foi possível encontrar quer nos túmulos dos povos desaparecidos quer entre raras tribos selvagens que sobreviveram ao contato das civilizações do ocidente e a sua alegria era manejá-los tentar tocá-los possuía o misterioso Juro Paris dos índios do Rio Negro proibido às mulheres e que os próprios moços somente podem contemplar depois da prova do jejum e da flagelação possuía jarras de barro do Peru dos quais se podem extrair gritos penetrantes de pássaros flautas de ossos humanos como aquelas que ouviu no Chile Alfonso de Ovalle jaspis verdes ressoantes que se encontram perto de Cusco e que produzem uma nota de singular doçura possuía também cabaças pintadas cheias de seixos que produziam quando sacudidas um som de matraca e o longo clarim dos mexicanos que se toca não soprando mas aspirando o ar e a tura rouca das tribos do Amazonas que fazem soar as sentinelas penduradas todo santo dia no cimo das árvores e que se ouve segundo dizem a três léguas de distância e o terponatsli que se compõe de duas linguetas vibrantes de madeira que se fazem soar por meio de longas varetas previamente revestidas de uma goma elástica produzida pelos sucos leitosos de certas plantas e os gotl dos aztecas espécie de guisos suspensos em conjuntos formando cachos e ainda um enorme tambor cilíndrico coberto de grandes peles de serpentes Bernal Dias que viu um desses tambores quando penetrou juntamente com Cortez no templo do México deixou uma impressionante descrição de sua lúgubre ressonância seduzido pelo caráter fantástico desses instrumentos Dorian sentia um prazer singular em pensar que a arte como a natureza possui os seus monstros de formas bestiais e de voz e de onda entretanto tudo isso cansava depressa voltava então a ocupar o seu camarote na ópera só ou com Lord Henry a audição do Tannhauser produzia-lhe um verdadeiro êxtase no prelúdio dessa obra-prima descobria ele uma interpretação da tragédia da própria alma outra ocasião dedicou-se ao estudo das pedras preciosas foi visto num baile e a fantasia apresentando-se como Anne de Joyeuse grande almirante de França numa vestimenta coberta com 560 pérolas legítimas durante anos essa paixão constituiu para ele uma obsessão e pode-se afirmar que na realidade nunca o abandonou passava às vezes dias inteiros a classificar e reclassificar em seus estojos as diversas gemas de sua coleção entre outras o crisoberilo verde azeitona que sob a claridade das lâmpadas tende para o vermelho o peridoto verde tâmara os topázios nos quais brilham o encarnado da rosa e o ouro do vinho os carbúnculos rubros como fogo cujas estrelas projetam quatro riscas tremeluzentes a pedra do cinamomo de reflexos de chama as espinelas alaranjadas e violetas e as ametistas de camadas de rubi e de safira alternadas gostava extraordinariamente do ouro vermelho da pedra do sol da brancura perolada da pedra da lua do arco-íris quebrado da opala leitosa tinha mandado vir de Amsterdã três esmeraldas de tamanho e de riqueza de tom extraordinários e possuía uma turquesa da velha rocha que era inveja de todos os amadores a respeito de pedras preciosas descobriu histórias fantásticas a clericalis disciplina de alfonso faz menção a uma serpente cujos olhos eram de jacinto verdadeiro e a lenda de alexandre quer que o célebre conquistador de emáclia tenha encontrado no vale do jordão serpentes sobre o dorso das quais cresciam colares verdes de esmeraldas filostrato conta que existe uma gema no cérebro do dragão e que bastava apresentar ao monstro letras de ouro e um vestido de púrpura para o fazer submergir num sono mágico matando-o sem dificuldade segundo o grande alquimista Pierre de Boniface o diamante tornava invisível e a ágata da índia eloquente a cornalina acalmava a cólera o jacinto provocava o sono e a ametista dissipava os efeitos do vinho a granada expulsava os demônios e o hidrópicos fazia desbotar a lua o brilho da selenite crescia e diminuía com as fases lunares o melóceus que descobria os ladrões só era nesse ponto excedido pelo sangue da corça leonardos camilos viu uma pedra branca extraída do crânio de um sapo morto recentemente a qual era um antídoto contra venenos o bezoar que se encontrava no coração da gazela da arábia possuía o mágico poder de curar a peste segundo o demócrito a aspilota que estava no ninho de certas aves da arábia preservava seu possuidor de todo o risco do fogo o rei do ceilão ao ser coroado percorria a cavalo a cidade inteira com um grande rubi na mão as portas do palácio do preste joão eram feitas de sarda na qual se gravava o chifre de uma serpente de sorte que pessoa alguma seria capaz de introduzir aí qualquer veneno no teto estavam duas maçãs de ouro que encerravam dois carbunculos assim o ouro brilhava de dia e os carbunculos de noite o estranho romance de lodge uma pérola da américa explica que no quarto da rainha através de claros espelhos de crisólitos de carbunculos de safiras e de verdes esmeraldas se podiam contemplar encrustadas em prata todas as mulheres castas do mundo Marco Polo conta ter visto os habitantes de Cipango colocarem pérolas corde rosa na boca dos mortos um monstro marinho por amor de uma pérola devorou o mergulhador que a apanhara e levara ao rei perós e durante oito luas o monstro chorou esse roubo quando o dito rei foi atraído pelos hunos a um grande fosso atirou a pérola longe conta Procópio e nunca mais ela foi encontrada embora o imperador Anastácio houvesse prometido 500 libras de ouro em moeda a quem a descobrisse o rei de Malabar teria mostrado a certo navegador veneziano um rosário de 304 pérolas cada uma em honra de um deus de sua adoração quando o duque de Valentino A filho de Alexandre VI visitou o rei da França Luís XII o cavalo que montava no dizer de Brantome derreava sob o peso das folhas de ouro e o chapéu que trazia sua alteza ostentava duas fileiras de rubis de fogo deslumbrantes Carlos da Inglaterra montava com os estribos guarnecidos de 421 diamantes Ricardo II possuía uma cota de armas coberta de rubis avaliada em 30 mil marcos Henrique VII quando se dirigiu à torre de Londres antes da coroação trazia segundo descreve Hall uma túnica de ouro cinzelado cujo frontal estava ornado de diamantes e outras pedras preciosas do pescoço pendia-lhe um colar de grandes rubis balascos os favoritos de Jaime primeiro usavam brincos nas orelhas feitos de esmeraldas encastuadas em filigrana de ouro Eduardo II galardoou Pierre Gaveston com uma ramagem de ouro vermelho realçado por jacintos um colar de rosas de ouro ornado de turquesas e um capacete semeado de pérolas Henrique II usava luvas enriquecidas com bordados de pedras preciosas luvas que lhe subiam quase até os cotovelos a sua luva de falcoaria estava presa por doze rubis e cinquenta e duas grossas pérolas do oriente Carlos o temerário último duque de Borgonha da dinastia dos Valois possuía um chapéu do cal todo guarnecido de pérolas piriformes e ornado de safiras que bela fora outrora a vida quanta magnificência nas decorações nas solenidades quem não se sentiria maravilhado com tanto luxo desaparecido apenas pela leitura de tais descrições em seguida Dorian desviou sua curiosidade para os bordados e as tapeçarias que os povos do norte da Europa empregavam a guisa de afrescos na decoração de suas frias habitações à medida que explorava a questão com sua habitual e prodigiosa facilidade em se deixar absorver em dado momento por tudo que quanto fazia experimentava uma espécie de tristeza em constatar as devastações que o tempo exerce sem piedade sobre as maravilhas mais dignas de admiração ele pelo menos escapava a essa fatalidade por mais que os verões se sucedessem aos verões por mais que as gerações de junquilhos florescessem e burchassem mudança alguma nele se operava não havia inverno que maculasse seu rosto ou desbotasse a flor de sua fresca beleza que contraste com esses objetos de matéria frágil que destino tiveram eles onde está o grande vestido de açafrão que num combate os deuses disputaram aos gigantes e que morenas donzeras haviam tecido para a alegria de Atenas que foi feito do imenso velário que Nero mandara estender por cima do coliseu de Roma esse titânico pavilhão de púrpura em que se viam representados os céus estrelados e Apolo conduzindo seu carro puxado por brancos corcéis com arreios de ouro como ele gostaria de ver os curiosos guardanapos bordados pelo sacerdote do sol nos quais se ostentavam todas as gulodices e todos os manjares que se poderia desejar para um festim e a colcha mortuária do rei chiupérico com suas trezentas abelhas de ouro e essas fantásticas contra as quais pregava o bispo do ponto que representavam leões panteras ursos os cães pérolas ele tinha lido como no palácio de rems se preparou para receber a rainha joana de borgonha um aposento decorado com mil trezentos e vinte e um papagaios feitos de ponto bordado e brazonados com as armas do rei além de quinhentas e sessenta e uma borboletas de asas ornadas da mesma maneira com as armas da rainha tudo em ouro catarina de médicis tinha mandado fazer para si uma câmara mortuária de veludo negro semeado de crescentes e de sóis as cortinas eram de damasco historiadas com coroas e grinaldas de folhagem sobre fundo de ouro e prata e bordadas em toda a roda com motivos de pérolas nas paredes as divisas da rainha pendiam em longas filas recortadas em veludo preto sobre pano de prata Luís XIV tinha em seu aposento cariátides da altura de 15 pés com bordados de ouro o leito de campanha de Sobieski rei da Polônia era de brocado de ouro de Esmirna em que turquesas desenhavam versículos do Alcorão os suportes eram de prata dourada ricamente cinzelados e profusamente ornados com medalhões de esmalte e pedrarias tinham conquistado aos turcos acampados diante de Viena e o estudante de Maomé flutuara sob o dourado ofuscante de seu baldaquino durante um ano inteiro Dorian não cessou de juntar os mais belos espécimes de tecidos e rendas que lhe foi possível encontrar mandou ouvir essas delicadas musselinas de Delhi finamente embrechadas de pequeninas palmas de ouro e encrustadas de asas irisadas de escaravelhos e essas gases de daca tão diáfanas que no oriente se chamam ar-tecido água-corrente orvário da noite possuía também curiosas roupagens javanesas com personagens artísticos panos amarelos da China livros com encadernações de cetim castanho e bela seda azul ornamentados com flores de lis pássaros ou vinhetas véus de lacis em ponto da Hungria brocados sicilianos rígidos veludos espanhóis bordados da Georgia com seus cantos dourados e fucuzas japoneses ricos de ouro verde e pássaros de plumagens maravilhosas não era menor a sua paixão pelos ornamentos eclesiásticos e tudo quanto se refere ao serviço da igreja em longos cofres de cedro que guarneciam a galeria do lado oeste da mansão reunir a quantidade de belos e raros espécimes do que constitui realmente o ornamento da esposa de Cristo obrigada a esconder sob a púrpura as joias e o linho fino o seu corpo exângue e macerado seu corpo consumido pelo sofrimento voluntário e coberto de chagas da própria penitência possuía uma capa magnífica de seda carmesim e ouro adamascado em que as romãs vermelhas repetiam o motivo estilizado de flores de seis pétalas com os cantos guarnecidos de pinhas heráldicas feitas de bordados de pérolas finas as douradoras dividiam-se em quadros que representavam os episódios da vida da virgem e na orla aparecia a cena da coroação bordada a sedas multicores era um trabalho italiano do século XV outra capa era de veludo verde com bordados de folhas de acanto agrupadas em forma de coração de onde se erguiam esguias flores brancas reproduzidas em todos os mais minuciosos detalhes em fios de prata e cristais coloridos o fecho mostrava uma cabeça de serafim bordada em alto relevo a fio de ouro os dourados eram de damasco vermelho e ouro constelado de medalhões com uma multidão de santos e mártires entre os quais são sebastião havia também casulos de seda cor de âmbar de seda azul e pano de ouro representando a paixão e a crucificação de Cristo bordadas de leões pavões e outros emblemas talmáticas de setem branco de damasco de seda rosa decoradas com tulipas delfins e flores de lis frontais de altares de veludo carmesim e linho azul grande número de corporais de véus para cálices e de sudários os serviços místicos para que serviam esses diversos objetos falavam a sua imaginação porque todos esses diferentes tesouros que ele amontoava em sua linda residência outra coisa não eram para ele senão um meio de esquecer um meio de fugir por algum tempo a um terror cuja violência receava por vezes não poder suportar de encontro às paredes da sala agora solitária e fechada onde haviam deslizado os dias da sua infância suspenderam com as próprias mãos o retrato terrível cujas feições mutáveis lhe apresentavam a degradação real de sua vida e diante da imagem tinha disposto em forma de cortina o velho sudário de púrpura e ouro às vezes passava semanas sem subir a essa sala esquecido da hedionda pintura todo entregue a sua bela tranquilidade e a sua louca alegria tomado completamente pela paixão de viver depois bruscamente uma noite às escondidas saia de casa dirigia-se a Blue Gatefields e a seus encontros horríveis onde permanecia dias e dias até de lá ser escorraçado na volta sentava-se diante do retrato ora amaldiçoando e execrando-se a si próprio ora ao contrário transbordante desse orgulho egótico integrante da sedução do pecado e sorrindo com secreto prazer ao desfigurado fantasma sobre o qual recaía o fardo devido a si próprio depois de alguns anos toda permanência demorada fora da Inglaterra lhe parecia insuportável renunciou à vila que em Truville partilhava com Lord Harry assim como a pequenina casa branca de Argel toda fechada entre muros onde haviam passado alguns invernos juntos era-lhe penoso separar-se do retrato que ocupava lugar tão importante em sua vida e além do mais temia que em sua ausência conseguisse alguém penetrar no quarto misterioso apesar das grades reforçadas que mandara colocar na porta sabia ele perfeitamente que nada aí poderia interessar a qualquer intruso na verdade o retrato sob a sua máscara de torpeza e fealdade continuava a parecer-se com ele de maneira impressionante mas o que poderia revelar essa semelhança havia de rir de quem falasse a tal respeito essa pintura não era obra sua que tinha ele que ver com sua expressão por mais baixa e desprezível que fosse mesmo que ele contasse tudo ninguém o acreditaria e todavia tinha medo às vezes no decorrer de passeios em sua vasta propriedade de Nottinghamshire onde recebia os moços elegantes de sua roda seus companheiros preferidos e espantava todo o condado com o luxo exacerbado e o deslumbrante esplendor de sua vida sucedia-lhe abandonar bruscamente os convidados e correr a Londres para certificar-se de que ninguém arrombara a porta e de que o retrato continuava no seu lugar só essa ideia o enchia de terror se tal acontecesse sem dúvida alguma toda a gente saberia o seu segredo talvez já desconfiassem de alguma coisa porque se Dorian exercia uma verdadeira sedução em muitas pessoas inspirava desconfiança a muitas outras foi quase recusado por um clube de West End quando o seu nascimento a sua posição social tudo enfim o qualificava para ser aceito como sócio e contava-se que tendo comparecido ao salão de fumar de Churchill com um dos seus amigos imediatamente o duque de Berwick e outro gentleman tinham feito o gesto de levantar-se e sair corriam histórias estranhas a seu respeito desde que tinha passado dos 25 pretendiam tê-lo visto discutir com marinheiros estranhos num antro perdido de Whitechapel frequentava dizia-se ladrões e fabricantes de moeda falsa e estava iniciado nos mistérios dessa profissão suas inexplicáveis ausências eram notórias e quando o tornava a parecer na boa sociedade os homens cochichavam nos cantos ou dirigiam-lhe olhares friamente inquisidores como se pretendessem descobrir-lhe o seu segredo naturalmente não prestava menor atenção a essas insolências a essas faltas de consideração propositais e a maior parte da gente julgava que a franca bonomia de suas maneiras a ingenuidade encantadora de seu sorriso a infinita graça de sua milagrosa mocidade que parecia não querer abandoná-lo eram por si só suficiente resposta àquilo que chamavam as calúnias espalhadas contra ele mas nem por isso deixavam de notar que entre seus companheiros muitos que tinham sido os mais ligados a ele não haviam demorado a afastar-se nos salões via-se as mulheres que o tinham amado apaixonadamente que por sua causa tinham desafiado a censura e as conveniências sociais em palidecer de vergonha e de horror quando Dorian entrava na sala mas os escândalos que corriam a socapa não faziam se não aumentar sua estranha e perigosa sedução a sociedade pelo menos a sociedade civilizada não concede nunca crédito muito apressado ao mal que se pode atribuir as pessoas ricas e sedutoras ela pressente instintivamente que as belas maneiras valem mais que os costumes e no seu modo de pensar a mais alta respeitabilidade está longe de valer a posse de um bom chefe de cozinha é em suma consolação muito frágil saber que a pessoa em casa de quem se jantou mal ou se bebeu um vinho de qualidade medíocre é irrepreensível em sua vida particular todas as virtudes cardeais são impotentes para resgatar umas entradas servidas meio frias como observava Lord Harry um dia em que se debatia o assunto e não faltariam seguramente argumentos em prol de sua tese as regras da boa sociedade são ou deveriam ser as mesmas das belas artes seria para desejar nelas a solenidade de uma cerimônia com todo artificialismo que esta comporta há tantas convenções quanto nas peças românticas mas com o espírito e a beleza que constituem o seu peculiar encanto a falta de sinceridade será uma coisa assim tão terrível não creio é simplesmente um método que nos permite multiplicar nossas personalidades tal era em todo caso a maneira de pensar de Dorian Gray ele se admirava com as maneiras de ver de certos psicólogos bastante ingênuos que concebiam o eu humano como um ser simples permanente repousado de uma única e mesma essência segundo ele o homem era um ser dotado de miríades de vidas e de inúmeras sensações criatura complexa e multiforme trazendo em si mesmo a estranhas heranças de pensamento e de paixão infetada até a medula dos ossos com as monstruosas enfermidades das gerações defuntas em sua casa de campo comprasia-se em rever na galeria nua e fria os retratos da família examinando as feições variadas dos antepassados cujo sangue lhe corria nas veias aqui era Philip Herbert a respeito do qual Francis Osborne em suas memórias sobre os reinados da rainha Isabel e do rei Jaime nos informa que foi muito querido da corte pela sua linda fisionomia a qual não lhe durou muito seria a vida do moço Herbert que ele vivia algumas vezes? Ter-se-ia transmitido algum germe estranho e venenoso de organismo em organismo infiltrando-se finalmente em seu próprio corpo? Seria a obscura recordação dessa graça logo desfeita que o levara tão subitamente e sem causa apreciável a formular no ateliê de Basil a louca prece que mudara por completo os rumos de sua vida? Aqui vestido de gibão vermelho bordado a ouro com sobretudo enriquecido de pedrarias colar e mangas de franjas douradas estava Sir Anthony Sherrod que lhe haveria legado esse homem? A esse amante de Joana de Nápoles deveria ele alguma herança de pecado e de vergonha? Revivia ele simplesmente em atos os sonhos que o antepassado morto não ousara realizar? Aqui saindo de uma tela desbotada sorria Lady Elizabeth de Berro com uma touca de gás e corpete de pérolas e mangas bufantes cor de rosa na mão direita ela segurava uma flor e com a esquerda acariciava as rosas brancas encarnadas de um colar de esmalte em cima de uma mesa junto dela repousavam um bandolim e uma maçã largas rosetas verdes cobriam seus pequeninos sapatos em ponta Dorian conhecia a vida dela e as estranhas histórias que se contavam de seus namorados teria ele alguma coisa do temperamento dela? Os olhos em amêndoa as pálpebras pesadas pareciam olhar para ele de modo estranho e George Willoughby com sua peruca empuada e seus ornamentos fantásticos como ele parecia mal o seu rosto era sombrio e dizia que seus lábios sensuais se contorciam num rictus de desdém os punhos de rendas finais recaíam sobre suas mãos amarelas e magras cheias de joias já nota do século dezoito fora na sua mocidade amigo de Lord Ferrars e o segundo Lord Berkenham companheiro do príncipe regente em seus dias de maior libertinagem e uma das testemunhas de seu casamento morganático com madame Fitzherbert como era orgulhoso e belo sob sua cabeleira castanho clara sua atitude insolente que paixões lhe haveria legado o mundo considera o infame presidira as orgias de Carlton House a estrela da jarreteira cintilava-lhe ao peito ao lado do seu pendia o retrato da esposa pobre mulher clorótica de lábios finos vestida de preto também dela lhe corria o sangue nas veias como tudo isso lhe parecia estranho e sua mãe com esse rosto que fazia pensar em Lady Hamilton com seus lábios frescos úmidos de vinho ele sabia muito bem o que dela herdara a beleza e a paixão pela beleza de outrem ela sorria lhe no seu vestido aberto de bacante folhas de vinha ornavam-lhe os cabelos um fluxo de púrpura derramava-se da taça que segurava na mão os tons cor de carne da pintura tinham empalidecido mas os olhos permaneciam maravilhosos de brilho e profundidade pareciam acompanhá-lo por toda a parte além de nossos avós de sangue possuímos antepassados literários cujo tipo e temperamento são ainda mais vizinhos dos nossos e sua influência sobre nós mais claramente definida em certas horas parecia a Dorian que toda a história do mundo outra coisa não era senão a narração da sua própria vida não tal como realmente a tinha vivido e nas suas mais minuciosas circunstâncias mas como a sua imaginação a criara tal como se havia desenrolado no seu cérebro e nos seus desejos tinha a impressão de tê-los conhecido todos a esses estranhos e terríveis personagens que haviam atravessado a cena do mundo fazendo do pecado uma maravilha de tal ordem e emprestando ao mal tanta sutileza parecia-lhe que as existências deles de maneira indefinível tinham sido a sua os heróis do maravilhoso romance que tanta influência exercer em sua vida tiveram também essas extravagantes imaginações contava no capítulo 7 como coroado de louro para que o raio o não atingisse ele tinha sido tibério sentado nos jardins de cápria lendo os livros abomináveis de elefantes enquanto o entorno anões e pavões faziam roda e o tocador de flauta zombava do turefirário e do seu turíbulo carígola que em companhia de joqueis de librés verdes e nas suas estrebarias se havia entregado a orgias e seado numa manjedoura de prata junto de um cavalo com a testa coroada de pedrarias domiciano que andara errante por uma galeria guarnecida de espelhos de mármore procurando com o olhar esgaziado o reflexo da espada que devia pôr fim a seus dias e vergado a esse pesadelo o terrível tedium vitae que assalta aqueles aos quais a vida nada recusa através de uma límpida esmeralda observar as sangrentas carnificinas do circo depois numa liteira de pérolas e púrpura puxada por mulas ferradas de prata dirigindo-se para a casa de ouro pela rua das granadas ouvindo gritar a sua passagem salve César Nero heliogabal heliogabaloo enfim confundido com as mulheres e o rosto coberto de cremes meter-se onde não fora chamado fazendo vir a lua de cartago em um casamento místico entregara ao sol Thorian não se cansava de ler e reler esse fantástico capítulo e os dois seguintes que retraçavam a guisa de curiosas tapeçarias ou esmaltes habilmente trabalhados as belas e temíveis imagens daqueles que o vício o sangue e o tédio tinham convertido em monstros ou em loucos Felipe Duque de Milão que matou a mulher e lhe tingiu a boca com veneno escarlate para que o amante sugasse a morte nos lábios mortos da sua adorada Pietro Barbie o veneziano conhecido sob o nome de Paulo II que em sua vaidade quis tomar o título de Formosos e cuja tiara avaliada em 200 mil florins foi comprada a custa de um pecado horrível Jean Maria Visconte que assolava sua malta de cães a caça de homens vivos e que assassinado foi enterrado sob roseirais por uma rapariga da vida que ele amara o Borgia no seu cavalo branco escoltado pelo fratricida e o manto manchado pelo sangue de peroto Pietro Riário o jovem arcebispo de Florença filho e favorito de Sisto IV cuja beleza só era igualada pela sua devacidão aquele que recebeu Leonor de Aragão num pavilhão de seda branca e carmesim cheia de ninfas e de centauros e que dourou a pele de um rapaz para fazer-lhe desempenhar o papel de ganymedes ou de rilas no festim Ezelin cuja melancolia somente podia ser curada pelo espetáculo da morte e que tinha paixão pelo sangue vermelho como outros pelo vinho tinto filho do diabo diziam enganar o próprio pai no jogo de dados numa partida em que arriscara a própria alma Jean Batista Cibo que por escárnio tomou o nome de inocente e que um médico judeu reanimou infundindo lhe nas veias entorpecidas o sangue de três moços Sigismundo Malatesta amante de Isota e senhor de Rimini que Roma queimou em efígie como inimigo de Deus e dos homens que estrangulou policene com uma toalha serviu veneno a ginebra deste numa taça de esmeralda e em honra de uma paixão infame edificou uma igreja pagã para o culto cristão Carlos VI tão loucamente amoroso da mulher de seu irmão que um leproso lhe predisse a demência próxima mais tarde o cérebro doente e o espírito transviado nada era capaz de acalmá-los senão as cartas avacenas que representavam o amor a morte e a loucura e no seu gibão dourado a touca enriquecida de pérolas os cabelos encaracolados como folhas de acanto grifoneto balione que matou as torre e sua noiva simoneto e seu págem mas cuja beleza era tal que enquanto expirava na praça amarela de perusia até aqueles que o tinham odiado não podiam reter as lágrimas e atalanta que o amaldiçoara quis abençoá-lo todos esses personagens exerciam em dorian uma atração horrível via-os de noite e durante o dia perturbavam-lhe a imaginação o renascimento recorria a estranhos meios de envenenamento pelo capacete pela tocha acesa pela luva bordada pelo leque dourado pela bola de cheiro dourada pelo colar de âmbar Dorian Gray fora envenenado por um livro em certos momentos o mal parecia de apenas um instrumento para realizar a sua concepção da beleza capítulo 12 foi a nove de novembro véspera de seu trigésimo oitavo aniversário como depois tantas vezes dorian recordou saia ele da casa de lord harry onde jantara e na noite fria e nevoenta agasalhado em peles espessas dirigia-se para sua casa podiam ser umas onze horas no ângulo de grosvenor square com a south odley street na garoa um homem atravessou-lhe o caminho caminhava a passos apressados com a gola do sobretudo levantada uma maleta de viagem na mão dorian gray reconheceu-o era basil halloword preso de um medo estranho inexplicável fez que não o viu e apertou o passo em direção a sua casa mas halloword tinha o reconhecido dorian viu que ele parava na calçada e seguia atrás dele alguns instantes depois a mão do transeunte batia-lhe no braço dorian que sorte inesperada saio de sua biblioteca onde esperei por você desde as nove horas compadecido do criado que estava caindo de cansaço acabei por retirar-me recomendando-lhe que fosse dormir vou tomar o trem da meia-noite para Paris fazia o maior empenho em ver você antes de partir quando passou perto de mim bem que me pareceu ser você ou antes o seu capote de pele todavia não tinha certeza você também não me reconheceu? no meio deste nevoeiro meu caro basil nem consigo distinguir Grosvenor Square creio que minha casa se encontra por aí mas não sou capaz de jurar que pena você deixar-nos não o vejo há séculos você volta logo não? não deixo a Inglaterra por seis meses pretendo abrir um ateliê em Paris e de lá sair somente quando concluir um grande quadro que tenho na cabeça mas não é a meu respeito que desejava falar-lhe eis-nos a porta de sua casa entremos um instante tenho uma coisa a dizer-lhe encantado mas não vá você perder o trem disse Dorian tranquilo e subindo alguns degraus com uma volta de chave abriu a porta a luz de um candeeiro furava com dificuldade a massa da neblina Hallward puxou o relógio tenho muito tempo respondeu o trem parte somente a meia-noite e quinze são apenas onze horas a bem dizer quando o encontrei ia para o clube a sua procura não me atrasarei por causa da bagagem as minhas malas e embrulhos já seguiram esta maleta é tudo quanto levo comigo e posso facilmente chegar à estação em vinte minutos Dorian Gray olhou para ele e sorriu que traiagem para um pintor que anda na moda um saco de Gladstone e um sobretudo entre depressa não deixe penetrar a neblina e livre-se de falar-me de coisas sérias em nossos dias não há coisa alguma séria coisa alguma pelo menos o deveria ser sacudindo a cabeça Hallward entrou seguindo Dorian até a biblioteca uma fogueira de lenha ardia em grandes labaredas na vasta lareira as lâmpadas estavam acesas e sobre uma mesinha machetada oferecia-se aberta uma licoreira holandesa em prata antiga com celts e grandes copos de cristal trabalhado como você vê Dorian o seu criado instalou-me como se eu estivesse em minha casa deu-me tudo quanto podia desejar inclusive os seus melhores cigarros de ponta dourada é uma criatura das mais hospitaleiras e gosto mais dele do que do francês que outrora servia a você mas a propósito que foi feito dele? Dorian deu de ombros creio que se casou com a criada de quarto de Lady Radley e a estabeleceu em Paris como costureira inglesa parece que a Lomanie está muito em moda na capital da França aqui entre nós é bem tolo tudo isso você não acha? não era mal criado nunca pude acostumar-me com ele mas afinal nada tinha a censurar-lhe às vezes a gente imagina coisas ridículas era-me realmente dedicado parece que ficou triste por deixar-me mais um pouco de brandy e soda ou prefere vinho do reno e água de Celts quanto a mim é do que mais gosto tenho com certeza bem no quarto ao lado obrigado não quero nada disse o pintor e desembarassando-se do chapéu e do sobretudo atirou-os para cima do saco de viagem a um canto da sala e agora meu caro amigo tenho que falar-lhe seriamente não tome esse ar azedo assim a minha tarefa tornar-se-á mais embaraçosa de que se trata? interveio Dorian com sua vivacidade habitual deixando-se cair num sofá espero que não seja de mim esta noite estou farto de minha pessoa ah se eu pudesse trocá-la por outra trata-se de você respondeu Halloward com certa solenidade na voz grave e aquilo que tenho a dizer não se pode calar não demorarei mais que uma pequena meia hora Dorian suspirou e acendeu um cigarro meia hora gemeu não é pedir muito Dorian tanto mais que só o seu próprio interesse ditará as minhas palavras é bom creio eu que você saiba que Londres inteira diz horrores de sua pessoa não tenho o mínimo desejo de saber coisa alguma a esse respeito gosto dos escândalos que se referem ao próximo mas aqueles que a mim se referem não me interessam falta-lhes o encanto da novidade deveriam interessar-lhe Dorian todo gentleman se interessa pelo seu bom nome você não pode gostar que falem de você como de um ser vil e degradado você sem dúvida possui o nascimento a fortuna e outras vantagens dessa espécie mas o nascimento e a fortuna não são tudo note que não acredito nessas bisbilhotices pelo menos não posso neras acreditar quando vejo você o pecado inscreve-se por si mesmo no rosto de um homem não é possível dissimulá-lo fala-se às vezes de vícios ocultos não existem os vícios dos maus revelam-se nas linhas da boca no horror das pálpebras nas próprias mãos o ano passado alguém cujo nome deixarei de mencionar mas que você conhece bem veio pedir-me que lhe fizesse o retrato nunca tinha visto esse homem nem ouvido coisa alguma a seu respeito embora ao meu conhecimento chegasse depois muita coisa ofereceu-me um preço extravagante recusei pintá-lo alguma coisa na forma dos seus dedos me causava horror sei hoje que tudo quanto eu supunha tinha fundamento a vida desse homem é execrável mas de você Dorian que me oferece esse rosto franco inocente cândido essa mocidade intacta e maravilhosa como poderia eu acreditar qualquer coisa de mal e contudo vemos-nos bem raramente você não mais aparece em meu ateliê quando estou longe de você escuto as abominações que correm a seu respeito não sei bem o que dizer como se explica Dorian que um homem como o duque de Berwick saia do clube quando você entra e porque é que tantos gentlemen de Londres jamais vem a sua casa assim como não o convidam a deles antigamente você era amigo de Lord Stavsley na semana passada eu jantava em sua casa no decorrer da conversa pronunciou-se o seu nome Dorian a propósito das miniaturas que emprestou para a exposição do Dudley Stavsley carregando o senho declarou que bem poderia suceder que você tivesse os mais artísticos gostos mas que era um homem que deveria ser proibido a toda moça conhecer e a toda mulher casta sentar-se numa sala onde você respirasse fiz-lhe observar que eu era do número de seus amigos e perguntei-lhe o que é que ele queria dizer com aquilo explicou-me francamente tudo diante de todos disse coisas horríveis por que a sua amizade é assim fatal aos moços um infeliz rapaz do regimento dos guardas suicidou-se era seu amigo predileto Sir Harry Ashton foi obrigado a sair da Inglaterra com o nome desonrado vocês eram inseparáveis e que pensar de Adrian Singleton e seu trágico fim que pensar do filho único de Lord Kent e da sua carreira comprometida ontem encontrei o pai dele em St. James Street estava cabrunhado de vergonha e de ressentimento e que dizer do jovem duque de Perth a que existência não ficou reduzido qual o gentleman que o aceitaria por companheiro cale-se Basil você fala de coisas de que ignora disse Dorian mordendo os lábios e falando num tom de supremo desprezo você me pergunta por que é que Berwick sai do salão quando eu entro é porque ele conheço todos os vícios e não que ele saiba qualquer coisa a meu respeito com o sangue que ele corre nas veias como poderia ele estar isento de Taras você me pergunta a respeito de Harry Ashton e do jovem Perth foi comigo que aprendeu um os seus vícios o outro a sua devassidão se o filho do duque de Kent vai escolher estupidamente mulher no esgoto o que é que eu tenho com isso Adrian Singleton imita numa promissória a assinatura de um amigo sou eu guarda de sua pessoa sei como na Inglaterra se murmura e se fala de tudo a mesa entre os seus gordos convivas os nossos burgueses desfilam seus preconceitos morais e contam a meia voz uns aos outros o que chamam desregramentos de seus superiores tentando assim dar-se ares de frequentar o belo mundo e estar nas melhores relações com as pessoas que difamam neste país basta que um homem tenha distinção de espírito para que as línguas vulgares busquem difamá-lo ora que espécie de vida levam esses campeões da moral meu amigo você esquece que estamos na própria pátria da hipocrisia não venha ao caso Dorian declarou Hollywood bem sei que a Inglaterra é bastante perversa e a sociedade inglesa cheia de defeitos por esse mesmo motivo é que eu desejava para você uma alma delicada essa alma você não a teve temos o direito de julgar um homem pela influência que ele exerce sobre seus amigos os seus parecem perder cada qual mais depressa todo o sentimento de honra de bondade de decência você derramou neles a loucura do prazer e eles desceram até os abismos foi você que os levou até lá sim você os levou até essa ruína e todavia você pode sorrir como sorri presentemente você fez pior ainda Harry e você são inseparáveis bastaria esta razão na falta de quaisquer outras para impedir que você tivesse lançado no ridículo o nome da irmã dele tenha cuidado Basil você está indo longe demais devo falar e você deve escutar me você me escutará quando Lady Gwendolyn encontrou você nunca até então havia por ela roçado a sombra de um escândalo hoje não se encontra em Londres uma única mulher decente que seja capaz de aparecer no parque na carruagem dela foi necessário proibir aos próprios filhos viverem com ela a respeito de você correm ainda outros rumores você teria sido visto sair de madrugada de casas infames esgueirar-se disfarçado nos antros mais imundos de Londres são verdadeiros esses boatos será possível que sejam verdadeiros a primeira vez que deles tive conhecimento limitei-me a rir quando os ouço agora me fazem estremecer que é que se deve acreditar a respeito da vida que seus amigos levam em sua casa de campo Dorian você nem suspeita tudo quanto se conta a seu respeito não digo que não tenha a pretensão de admoestá-lo um pouco Harry lembro-me bem dizia-nos um dia que todo padre amador se anuncia por meio desta prévia declaração apressando-se logo a violar a promessa quero admoestar você quero que você tenha uma vida que lhe garanta o respeito universal quero que tenha um nome limpo uma reputação inatacável quero que rompa com esses seres ignóbeis que são os seus companheiros não dê de ombros assim Dorian não me oponha a essa indiferença você exerce uma prodigiosa influência que seja para o bem e não para o mal dizem que você corrompe todo aquele que se torna seu íntimo e que basta que você penetre no limiar de uma casa para que aí entre a desonra sob uma ou outra forma é falso ou é verdade não sei e como poderia eu sabê-lo mas é aquilo que circula a seu respeito certos fatos que chegaram aos meus ouvidos parecem impossíveis de ser postos em dúvida Lord Gloucester era em Oxford um dos meus amigos mais queridos mostrou-me uma carta que descreveu sua esposa quando agonizava solitária na sua vila de Menton o seu nome estava aí misturado à confissão mais terrível que jamais li em minha vida protestei dizendo que era absurdo que eu conhecia você a fundo que você era incapaz de semelhante coisa eu conhecer você será que realmente conheço antes de poder afirmá-lo seria preciso contemplar a sua alma Dorian contemplar a minha alma murmurou o moço que de repente se levantou pálido de terror sim confirmou gravemente Hallward uma grande tristeza na voz sim ver sua alma mas isso somente é possível a Deus um riso amargo e sarcástico soltou-se dos lábios do moço você a verá com seus olhos esta mesma noite exclamou ele e pegando um candeeiro de cima da mesa venha é a sua própria obra por que não lhe mostraria em seguida poderá contar a aventura ao universo inteiro se lhe apetecer ninguém acreditará aqueles que porventura acreditarem nem por isso deixarão de gostar ainda mais de mim eu conheço melhor a minha época melhor do que você que disserta de maneira tão fastidiosa venha digo basta de discorrer a respeito da corrupção você vai contemplá-la face a face dentro de um instante fremia em cada uma de suas palavras um orgulho insano com um gesto impertinente pueriu baia no chão nervosamente do coração subia-lhe uma alegria monstruosa ao pensar que outra pessoa ia compartilhar do seu segredo e que aquele que havia pintado o retrato fonte de tanta vergonha ficaria esmagado para o resto dos seus dias com a recordação hedionda de sua obra sim continuou agora bem junto de Basil e sustentando firmemente o olhar severo do amigo vou mostrar-lhe a minha alma você vai ver o que segundo diz sua mente é visível a Deus Hallward teve um sobressalto Dorian exclamou para que blasfemar abstenha-se dessas palavras são terríveis e aliás não respondem a coisa alguma você pensa replicou ele com voz escarninha tenho certeza quanto ao que disse esta noite disse-o unicamente no seu próprio interesse você sabe que amigo dedicado teve sempre em mim não me toque acabe o que tinha a dizer-me uma dor atroz torturou o rosto do pintor calou-se um instante e depois sentiu nascer em seu coração uma piedade imensa afinal com que direito vinha ele perscrutar a vida de Dorian Gray ainda que tivesse cometido a décima parte daquilo que se lhe atribuía quanto não devia ter sofrido então levantou-se aproximou-se da lareira e ficou aí de pé a contemplar as toras de madeira que se consumiam com suas películas de cinzas estriadas e as línguas de chamas palpitantes estou esperando Basil disse a voz dura e clara do outro o artista voltou-se resta-me dizer-lhe isto declarou ele quero uma resposta às terríveis acusações levantadas contra você se me declarar que são absolutamente falsas do começo ao fim acreditarei em você justifique-se não vê o suplício que me tortura por favor que eu não ouça da sua boca que você é mal corrupto desprezível Dorian Gray sorriu um vinco de desdém surgiu-lhe nas comissuras dos lábios venha a tela em cima Basil disse calmamente escrevo dia a dia o memorial de minha vida mas nunca ele saiu do quarto onde o escrevo venha comigo eu lhe mostrarei irei se assim o quer Dorian vejo que já perdi o trem mas isso não tem importância posso partir amanhã mas não me peça que leia seja o que for esta noite tudo quanto desejo é uma resposta a minha interrogação essa resposta vai tê-la lá em cima aqui é impossível aliás não terá muito que ler capítulo 13 saiu do quarto e começou a subir seguido de perto por Basil Hallward caminhavam furtivamente como fazemos por instinto à noite a lâmpada projetava sombras fantásticas na escada e na parede o vento que acabava de surgir sacudia uma ou outra janela no último patamar Dorian pousou o candeeiro no chão e introduziu a chave na fechadura antes de abrir perguntou em voz baixa faz ainda questão de saber Basil sim muito bem concluiu num sorriso depois mais rudemente acrescentou você mais que qualquer outra pessoa no mundo tem o direito de tudo conhecer a meu respeito a sua influência em minha vida foi muito maior do que você pensa pegando então o candeeiro abriu a porta e entrou envolveu-os uma corrente de ar glacial e a luz cresceu por um instante formando uma chama de cor laranja escura Dorian estremeceu feche a porta murmurou quando pousava o candeeiro sobre a mesa visivelmente admirado Hallward olhava ao redor tudo mostrava que era um quarto desabitado havia muitos anos excetuando-se uma cadeira e uma mesa nada mais ali se via aparentemente a não ser uma tapeçaria de flânderes desbotada um quadro por trás de uma cortina um velho cofre italiano e uma estante quase vazia de livros enquanto Dorian acendia uma vela já meio gasta na lareira Basil reparou que todo o aposento se achava coberto de poeira e o tapete caía aos pedaços um rato atarantado fugiu por trás da guarnição de madeira flutuava no ar úmido um cheiro acre de bolor então Basil você pensa que só a Deus é concedido o privilégio de ver as almas afaste essa cortina e terá a minha a voz que assim falava era fria e cruel ou você está louco Dorian replicou Hallward carregando o senho ou você está querendo representar uma comédia não quer então terei eu mesmo de fazê-lo disse o moço e rasgando a cortina arrancou-a da vareta e atirou-a ao chão um grito de horror e rompeu dos lábios do artista ao ver o rosto hediondo que no claro escuro fazia carantonhas na tela a expressão era tal que ficou repassado de nojo e raiva santo Deus aquele rosto era o de Dorian Gray toda a hediondez que nele se misturava não conseguira destruir inteiramente a sua beleza maravilhosa tinha ficado um pouco de ouro nos cabelos ralos carmim nos lábios sensuais os olhos apagados conservavam em parte seu azul admirável nem as narinas de delicado talho nem o pescoço de uma plástica sem defeito haviam perdido completamente suas nobres linhas notáveis sim era mesmo Dorian mas de quem seria o quadro parecia-lhe reconhecer seu próprio golpe de pincel e o quadro era com efeito o mesmo que ele havia desenhado assaltou um receio monstruoso que lhe foi impossível dominar pegou o castiçal aproximou-se do retrato no canto à esquerda o seu nome destacava-se em letras altas a vermelhão quis pensar em alguma odiosa paródia alguma ignóbil e infame zombaria jamais ele havia pintado tal rosto e todavia esse quadro era realmente o seu reconhecia-o agora pareceu-lhe que todo o fogo de suas veias se havia repentinamente transformado em gelo imóvel era a sua obra como compreender porque estava o retrato assim mudado voltou-se e fixou sobre Dorian os olhos injetados de febre contraíra-se de a boca a língua seca tornara-se incapaz de articular um som passou a mão pela testa úmida de suor frio apoiado à lareira Dorian observava-o com a estranha expressão que se observa no teatro no rosto das pessoas cativadas pelo desempenho de um grande artista nada que traduzisse qualquer pesar ou uma alegria verdadeira o simples interesse de espectador quando muito nos olhos um lampejo de triunfo retirando a flor que trazia a lapela aspirava ou fingia aspirar de o perfume que quer dizer tudo isto rompeu finalmente Halloword com uma voz que ressoou estridente e singular a seus próprios ouvidos há muitos anos quando eu era um simples adolescente começou Dorian esmagando a flor na mão você me encontrou embriagou-me de lisonjas tornou-me vaidoso do meu próprio rosto um dia apresentou-me a um de seus amigos que me explicou a maravilha da mocidade depois você acabou meu retrato que me revelou o prodígio da beleza num momento de loucura não saberia dizer ainda se disso sinto pesar ou não formulei um voto que você chamaria talvez uma prece guardei essa recordação mas não é coisa impossível este quarto é úmido o mofo apoderou-se da tela ou então as cores de que me servi continham algum veneno mineral alguma impureza maldita repito é uma coisa impossível ora que é que há de impossível murmurou Dorian e chegando-se à janela apoiou a cabeça de encontro ao vidro frio e embaciado pela neblina você me disse que o tinha destruído engano foi ele que me destruiu a mim não posso acreditar que seja esse o meu quadro então não descobre aí o seu ideal o meu ideal como você diz como então você dizia o meu ideal não oferecia vestígios de corrupção traços de ignomínia você encarnava para mim uma perfeição que jamais tornarei a encontrar ao passo que este é o rosto de um sátiro é o rosto de minha alma senhor e foi isso o objeto que eu adorei os seus olhos são os de um demônio cada um de nós traz dentro de si o céu e o inferno exclamou Dorian Gray com um gesto de desespero feroz Hallward voltou ao retrato que contemplou atentamente santo deus se esta imagem é verdadeira se isto é o que você fez de sua vida deve ser ainda mais depravado do que imaginam os seus detratores levantando o castiçal tornou a examinar a tela a superfície pareceu intarta tal qual saída de suas mãos era de dentro aparentemente que provinha a horrível podridão por algum estranho fenômeno de vida interior a lepra do pecado roia lenta trato a decomposição de um cadáver no fundo de uma sepultura úmida deverá ser menos horrorosa a mão tremeu-lhe e a vela caiu do castiçal no chão aí ficou fundindo-se pôs o pé em cima e apagou-a depois deixou-se cair na cadeira vacilante encostada à mesa e escondeu o rosto nas mãos meu deus que lição dorian que terrível lição não teve resposta mas percebeu que o outro soluçava perto da janela reze dorian reze murmurou que é que nos ensinavam quando éramos crianças não nos deixeis cair na tentação perdoai-nos nossas ofensas lavai as nossas iniquidades repitamos juntos essas palavras a oração de seu orgulho foi atendida assim também será atendida a prece de seu arrependimento adorei loucamente a você estou bem castigado você adorou-se loucamente estamos ambos bem castigados dorian gray voltou-se lentamente para ele e contemplou-o os olhos cheios de lágrimas é tarde demais basil murmurou com voz trêmula nunca é tarde demais dorian de joelhos ambos procuremos recordar-nos de uma oração não existe em algum lugar aquele versículo quando os vossos pecados forem como o escarlate eu os tornarei alvos como a neve essas palavras não tem sentido para mim pasta não fale assim você cometeu bastante mal em sua vida meu deus você não vê que maldito espectro nos está olhando dorian envolveu os olhos para o retrato repentinamente apoderou-se dele um ódio quase invencível contra basil como que sugerido pela imagem ou murmurado a seus ouvidos pela boca malévola da pintura fervirou nele uma raiva louca de animal perseguido e detestou o homem que estava ali sentado àquela mesa com um ódio como jamais havia odiado alguém em sua vida os seus olhos ferozes procuraram alguma coisa em frente sobre o cofre pintado alguma coisa brilhava prendeu-se-lhe aí o olhar sim ele sabia era uma faca que havia trazido para cima alguns dias antes para cortar uma corda e que depois havia esquecido ali aproximou-se lentamente roçando Hallward ao passar logo que ficou por trás do pintor pegou da arma e voltou-se Hallward se mexeu na cadeira como se fosse levantar-se Dorian saltou sobre ele e enterrou-lhe a faca na grande artéria que passa atrás da orelha esmagando de encontro a mesa a cabeça do infeliz e desferindo golpe após golpe houve um gemido surdo e um horrível queixume daqueles que sufocam no sangue os braços ergueram-se convulsivamente três vezes agitando no ar mãos grotescas de dedos irtos duas vezes mais ele enterrou a faca mas o homem não mais se moveu alguma coisa começou a correr pelo pavimento esperou um pouco sem afrouxar a raiva feroz depois atirou a faca para cima da mesa e pôs-se à escuta não ouviu nada a não ser gota a gota o sangue que caía em cima do tapete esfiapado abriu a porta saiu para o corredor a casa estava absolutamente tranquila ninguém se movia ficou alguns instantes inclinado no balaostre esquadrinhando com os olhos o poço negro e vertiginoso das trevas depois tirou a chave entrou no quarto esta vez fechou-se por dentro o outro continuava ali meio sentado na cadeira meio prostrado em cima da mesa a cabeça inclinada o dorso curvado os braços fantasticamente compridos se não fosse no pescoço aquele talho vermelho rasgado na mesa aquela poça que crescia lentamente com sangue negro e coagulado tiria um homem simplesmente adormecido como tudo se passara depressa e que calma estranha ele sentia em si mesmo foi abrir a janela e saiu a sacada o vento havia expulsado a neblina o céu semelhava a uma cauda de pavão monstruosa constelada de olhos de ouro viu embaixo o polícia que fazia sua ronda e projetava sobre as casas silenciosas os compridos feixes de luz da sua lanterna na esquina de uma rua a mancha vermelha de um coche atrasado brilhou depois desapareceu uma mulher de chale roto deslizando lentamente junto às grades dos jardins caminhava a passos incertos de tempos em tempos parava olhando para trás uma vez pôs-se a cantar com voz rouca o polícia chegou-se a ela e disse-lhe algumas palavras ela riu zombeteira e desapareceu cambaleante uma rajada de vento ríspido varreu a praça as chamas desvacilaram e tornaram-se azuis as árvores balançaram a sombria armadura de suas ramagens despidas de folhas Dorian tremeu de frio e fechou a janela depois voltou à porta virou a chave e abriu nem sequer lançou um olhar sobre a sua vítima sentia que o segredo em que tudo aquilo se passara o devia pôr a coberto de toda suspeita de hora em diante o amigo que havia pintado o retrato fatídico causa de tantas misérias estava fora da vida era o bastante de repente lembrou-se do candeeiro espécime um tanto curioso da arte mourisca era de prata fosca encrustada de arabescos de aço polido e ornado de grandes turquesas se o criado viesse a notar a sua ausência haveria toda espécie de perguntas hesitou um momento depois voltou para pegá-lo de sobre a mesa não pôde deixar de ver o cadáver que espantosa imobilidade e como suas mãos compridas estavam horrivelmente brancas dircia uma emedonha de cera fechou a porta e desceu a escada sem ruído os revestimentos de madeira estalavam como gritos de dor por mais de uma vez Dorian deteve-se à escuta não tudo estava dormindo era apenas o ruído dos seus passos quando entrou na biblioteca viu a um canto a maleta de viagem e o sobretudo depressa era preciso escondê-los pouco importava onde abrindo um armário secreto dissimulado nos lambris de madeira o mesmo em que ele guardava os seus curiosos disfarces aí escondeu os objetos comprometedores ser-lhe é fácil queimá-los mais tarde puxou o relógio eram vinte para as duas sentou-se e ficou a pensar cada ano quase cada mês havia na Inglaterra gente enforcada por aquilo que ele acabava de praticar desde algum tempo flutuava no ar a loucura do assassínio certamente alguma estrela rubra de sangue se aproximara demais da terra mas afinal existia uma só prova contra ele Basil Halloward saíra daquela casa às onze horas ninguém o tinha visto tornar a entrar quase todos os domésticos se achavam em Salve Royal o seu criado de quarto estava dormindo Paris evidentemente era a Paris que Basil tinha ido e pelo trem da meia-noite e quinze como tinha anunciado dados os seus acessos de estranhas ausências levaria meses antes que surgissem as primeiras suspeitas levaria meses muito antes disso teria feito tudo para desaparecer subitamente veio-lhe uma inspiração tornou a vestir o casaco de pele e o chapéu e penetrou no vestíbulo detê-lhe-se aí ao perceber na calçada o passo lento e martelado do polícia e ao ver refletir-se nas vidraças a luz de sua lanterna retendo a respiração esperou após alguns instantes depois empurrou devagar o ferrúrio saiu sem ruído e fechou devagarinho a porta depois tocou a campainha ao cabo mais ou menos de cinco minutos apareceu o criado meio vestido e extremunhado de sono sinto ter de despertá-lo a estas horas Francis disse ele atravessando o limiar de sua casa mas esqueci a minha chave que horas são? duas e dez é senhor respondeu o criado que consultava o relógio pestanejando duas horas e dez horrivelmente tarde amanhã é preciso acordar-me às nove horas tenho algo que fazer muito bem senhor não apareceu ninguém esta tarde? o senhor Halloward ficou até às onze depois foi tomar o trem ah lamento muito não tê-lo visto não senhor mas manda dizer-lhe que escreveria de Paris se não o encontrasse no clube obrigado Francis não se esqueça de acordar-me às nove horas não esquecerei senhor o doméstico afastou-se pelo corredor deslizando nos seus chinelos de feltro Torian atirou para cima da mesa o chapéu casaco de pele e dirigiu-se à biblioteca passeou aí de um lado para outro durante um quarto de hora refletindo depois pegou de um instante o livro azul que se pôs a folhear Alan Campbell 152 Hertford Street Mayfair sim era esse o procurava Capítulo 14 no dia seguinte de manhã às nove horas Francis entrou trazendo numa bandeja uma taça de chocolate abriu as venezianas Dorian deitado do lado direito uma das mãos debaixo do queixo dormia serenamente como um rapaz que repousa da fadiga ou do estudo para acordá-lo foi preciso que o doméstico lhe tocasse duas vezes no ombro quando abriu os olhos um leve sorriso veio errar-lhe nos lábios como se despertasse de um sonho delicioso não havia contudo sonhado imagem alguma de alegria ou de dor lhe perturbara a noite mas a mocidade sorriu sempre assim sem razão é um dos seus maiores encantos suerguendo-se recostou-se e bebeu chocolate a pequenos goles um doce sol de novembro entrava em profusão pela janela o céu estava límpido o ar penetrado de um calor agradável dizia uma manhã de maio pouco a pouco os acontecimentos da noite anterior fantasmas silenciosos com laivos de sangue reapossaram-se de seu espírito e aí se ergueram com terrível clareza estremeceu ao lembrar-se de tudo quanto havia sofrido e o estranho sentimento de ódio que o levara a matar Basil Hallward sentado tranquilamente numa cadeira invadiu-o de novo encheu-o de fria cólera o morto estava ainda lá em cima no mesmo lugar agora banhado de sol devia ser espantosamente trágico há coisas hediondas feitas para as trevas e não para a luz do dia compreendeu que se se obstinasse a pensar nesse drama cairia doente ou ficaria louco há pecados dos quais a recordação mais que o ato constitui todo o sabor estranhos triunfos que lisonjeiam o orgulho mais do que a própria paixão e suscitam no espírito mais alegria do que receberam ou jamais receberão os sentidos mas aquele pecado não era desse número classificava-se entre as recordações que era o expulsar da memória adormecer com soníferos abafar depressa se não sequer ser por ela sufocado ouviu soar nove e meia passou a mão pela fronte levantou-se sem mais demora e dedicou a sua toalete mais cuidado que de costume detendo-se na escolha de uma gravata e seu alfinete trocando de anéis várias vezes levou igualmente muito tempo a almoçar provando os diversos pratos conversando com o criado de quarto a respeito de librés novas que pensava mandar fazer para o seu pessoal de Selby passando os olhos pela sua correspondência três cartas o aborreceram houve uma porém que ele leu muitas vezes depois rasgou um pouco contrariado coisa odiosa a memória de uma mulher dissera um dia Lord Harry esvaziada a xícara limpou demoradamente os lábios com o guardanapo fez sinal ao criado que esperasse e instalando-se a sua escrivaninha escreveu duas cartas colocou uma no bolso e entregou a outra ao doméstico parta imediatamente para 152 Hertford Street Francis e se o senhor Campbell estiver de viagem peça o endereço dele logo que ficou só acendeu um cigarro e começou a desenhar num pedaço de papel primeiro flores depois motivos arquitetônicos depois figuras de gente notou de súbito que as feições assim traçadas ofereciam todas uma semelhança fantástica com Basil Holloword aborrecido levantou-se e foi à biblioteca pegar o primeiro volume que lhe viesse à mão estava decidido a não pensar mais um instante naquilo que acontecera a não ser que isso fosse absolutamente obrigado estendido sobre o sofá olhou o título do livro era Esmaltes e Camafeus de Gauthier exemplar em papel do Japão da edição Charpentier com a água forte de Jacques Marte a encadernação era de Marroquim Verde Limão ornada de linhas douradas e gravadas a ferro dera-lhe esse volume Adrian Singleton Virou as primeiras páginas e os olhos caíram-lhe sobre o poema consagrado à mão de Lassenère a mão fria e amarelada do suplício ainda mal lavada com sua penugem russa e seus dedos de fauno lançou um olhar aos seus dedos brancos e afilados não podendo suster um ligeiro tremor continuou a ler detendo-se dentro em pouco naquelas estrofes admiráveis sobre Veneza sobre uma gama cromática o seio repleto de pérolas de pranto das águas tira a Vênus Adriática seu corpo feito de rosa e branco os domos sobre o azul das ondas seguindo de contorno vão inflamam-se como peito dos amantes no momento precioso da paixão o barco chega e repentino em frente a uma rosa fachada lança as amarras ao pilar e me coloca sobre o mármore de uma escada ah que deliciosas estrofes impossível lê-las sem deixar o pensamento deslizar pelos canais esverdeados da cidade rosa e pérola sentado na gôndola negra de proa de prata sob um docel de franjas ondulantes a linha pura desses versos evocava-lhe as belas linhas azul turquesa que fazem escolta a quem desce para o lidô os reflexos de suas vivas cores lembravam-lhe os reflexos desses pássaros de papo irisado cor de opala que volteiam ao redor dos alvéolos do alto campanário ou então passeiam com tão majestosa graça sob as arcadas sombrias e poerentas languinamente recostados os olhos meio fechados não se cansava de repetir em voz baixa diante de uma fachada rosa sobre o mármore de uma escadaria nesses dois versos resumia-se inteiramente Veneza recordava-se do outono que aí passara e de certos amores cheios de delirantes e deliciosas loucuras o romanesco pode florir em qualquer lugar mas Veneza como Oxford permanece o cenário que para ele se sonha ora para o verdadeiro romântico o cenário é tudo ou quase tudo durante uma parte de sua permanência ali Basil tinha sido seu hóspede e tomara-se por tintoreto de um entusiasmo irreprimível pobre Basil seria possível imaginar morte mais horrorosa soltou um suspiro depois retomou o volume e procurou esquecer leu aquilo que dizem a respeito das ondorinhas as quais em Esmirna entram e saem de um pequeno café no qual os rádios acocorados contam os grãos de âmbar de seus rosários em que os mercadores de turbante fumam os seus compridos cachimbos ornados de glandes e conversam entre si com a maior seriedade leu as lamentações do obelisco da praça da concórdia que chora com lágrimas de granito a solidão de um exílio despido de sol e suspira por voltar às margens ardentes do nilo coberto de lótus onde tem a esfinge os íbis cor de rosa os brancos jipaetos de garras de ouro e os crocodilos de olhinhos de berilo que se arrastam sobre o limo verde em fogo demorou-se muito tempo naqueles versos que transformando em música um mármore de beijos malditos cantam a curiosa estátua que Gauthier compara a uma voz de contralto o monstro encantador que se vê deitado no louvre na sala de pórfiro por fim deixou cair o livro das mãos sentia-se nervoso possuído por um horrível acesso de terror que fazer se Alan Campbell estivesse ausente da Inglaterra o seu regresso poderia demorar muitos dias ou então se ele se recusasse a responder ao seu chamado que fazer em tal caso cada minuto tinha uma importância capital haviam sido muito amigos uns cinco anos antes de fato quase inseparáveis depois bruscamente a sua intimidade findara e desde então quando se encontravam em qualquer reunião mundana somente Dorian Gray sorria Alan Campbell jamais era um moço extremamente inteligente embora não apreciasse muito as artes plásticas e não gostasse das belezas da poesia se não à medida em que Dorian Gray tinha feito compreender o sentido as ciências eram a grande paixão do seu espírito em Cambridge consagrar a maior parte do tempo a trabalhar no laboratório e figurara em bom lugar em ciências naturais entre os tripos de seu ano nota de rodapé tripos lista de candidatos às honras universitárias nota do tradutor de resto continuava a dedicar-se ao estudo da química possuía um laboratório seu no qual se encerrava de manhã à noite para grande desgosto da mãe que sonhara fazer ingressar no parlamento e imaginava vagamente que um químico não passava de um preparador de receitas todavia era excelente músico tocava violino e piano como bem poucos amadores para esse gosto pela música que primeiro os aproximara um do outro ele e Dorian sem contar a irresistível atração que este último exercia quando queria e às vezes mesmo sem o saber haviam se encontrado em casa de Lady Berkshire na noite em que aí tocava Rubinstein desde esse dia viram-nos constantemente juntos na ópera e onde quer que houvesse boa música a sua intimidade durou 18 meses Campbell não saía de Selby Royal ou Grosvenor Square para ele como para tantos outros Dorian Gray encarnava tudo quanto a vida podia ter de mais raro e de mais fascinante houve entre eles alguma disputa ninguém jamais soube coisa alguma mas notou-se de repente que mal se falavam quando se encontravam e que Campbell parecia sempre sair às pressas das reuniões em que se encontrava Dorian Gray além disso Alan tinha mudado enormemente em dados momentos acabrunhava uma melancolia singular parecia agora detestar a música não querendo ouvir falar dela não tocava alegando como desculpa quando lhe pediam que andava absorvido demais pela ciência para ter tempo de exercitar-se e era absolutamente verdade mergulhava cada dia mais no estudo da biologia e seu nome começava a aparecer nas revistas científicas a propósito de experiências curiosas tal era o homem que Dorian esperava a cada segundo olhava para o relógio à medida que os minutos passavam sua agitação exasperava-se levantando-se finalmente começou a andar de um lado para outro do quarto como uma linda fera na jaula a grandes passadas silenciosas tinha as mãos estranhamente frias a espera tornara-se insuportável parecia-lhe que o tempo se arrastava com uma lentidão de chumbo enquanto ele era impedido por monstruosas rajadas de vento para as bordas recortadas de um fosso aberto ou de um negro precipício sem fundo via o que aí o esperava e tremendo esmagava com as mãos úmidas de suor as pálpebras em fogo como se houvesse tentado cegar o próprio cérebro ou recalcar as pupilas para o fundo de suas órbitas o cérebro tinha o alimento de que se abastecia a imaginação perseguida pelo medo torcia-se como um ser num instrumento de tortura movendo-se à toa como terrível marionete no tablado fazendo caretas por trás de máscaras movediças depois de repente o tempo detinha sua marcha sim o tempo parava o seu deslizar cego e sem alento e uma vez morto o tempo surgiam horríveis pensamentos que tiravam do túmulo um horroroso futuro e lhe mostravam ele olhava e perante tantos horrores ficava como petrificado finalmente a porta abriu-se e o criado entrou Dorian voltou para ele uns olhos brilhantes e ouviu anunciar o senhor Campbell senhor um suspiro de alívio escapou-se de dos lábios ardentes e nas suas faces reapareceram as cores rosadas faça-o entrar imediatamente Francis sentia que voltava a ser o mesmo a sua covardia passageira o criado inclinou-se e saiu em seguida entrou Alan Campbell aspecto severo um pouco pálido de uma paridez que acentuava os cabelos pretos como a zeviche e as sobrancelhas pretas Alan como foi amável de sua parte ter vindo agradeço-lhe vivamente tinha prometido a mim mesmo nunca mais entrar nesta casa Gray mas você falou de uma questão de vida ou de morte a sua voz era dura fria falava com uma lentidão calculada lia-se o desprezo nos olhos pescrutadores que fixava em Dorian com as mãos nos bolsos do sobretudo de Astrakhan nada fazia transparecer que tivesse ouvido palavras de acolhimento com que tinha sido cumprimentado sim é uma questão de vida e de morte Alan e para mais de uma pessoa sente-se Campbell sentou-se ao lado da mesa Dorian em frente os seus olhares se cruzaram o de Dorian estava repleto de uma piedade infinita pois compreendia bem a crueldade selvagem do que ia dizer após um tempo de silêncio inclinou-se por cima da mesa e indagando nas feições do homem a quem chamara a impressão produzida por suas palavras disse calmamente Alan num quarto fechado a chave no último andar desta casa num aposento onde ninguém a não ser eu jamais entra um homem morto está sentado a uma mesa a morte data de dez horas não não se mova nem me ore dessa maneira não lhe direi quem é esse homem nem porque nem como está morto isso em nada lhe diz respeito o seu papel consistirá unicamente um momento Gray não quero saber de mais nada pouco importa a verdade ou a mentira daquilo que você acaba de me dizer por coisa alguma deste mundo desejo imiscuir-me em sua vida guarde para si os seus horríveis segredos nada eles têm que possa interessar-me Alan você deveria contudo interessar-se por eles ao menos por este sinto muito Alan mas sozinho não posso sair desta embrulhada você é o único homem capaz de me salvar preciso pois imiscuir você neste negócio não posso escolher Alan você entende de ciências você conhece química e tudo quanto com ela se relaciona você fez muitas experiências o que espero de você é destruir o homem que está lá em cima e destruí-lo tão bem que dele não fique o menor vestígio ninguém ouviu entrar vivo nesta casa julgam que ele está presentemente em Paris ninguém ninguém se preocupará com o seu desaparecimento antes de um mês quando vierem a preocupar-se não quero que aqui se encontre o menor indício de sua passagem cabe-lhe Alan transformar esse homem e tudo quanto com ele se encontra num punhado de cinzas que eu possa espalhar ao vento você está louco Dorian estava à espera de que você voltasse a chamar-me Dorian está louco repito louco se espera que eu seja capaz de mover um dedo para socorrer você louco por fazer-me essa confissão monstruosa não entrarei neste negócio seja ele qual for você pensa que por sua causa seja capaz de arriscar a minha reputação se você se atreveu a esta obra do demônio o que me importa é um suicídio Alan antes assim mas esse suicídio quem foi que o provocou você creio eu você recusa prestar-me esse serviço certamente que recuso não quero meter-me neste negócio não me incomodo com a desonra que pode vir a recair sobre você você a merece sobejamente não me desgostaria vê-lo escorraçado do universo então é a mim que você vem pedir que seja cúmplice de tais horrores julguei que você conhecesse melhor o coração humano o seu amigo Lord Harry talvez tenha ensinado muita coisa mas pouco de psicologia nada será capaz de decidir-me a dar um passo para auxiliá-lo escolheu mal dirija-se a algum de seus amigos não recorra a mim Alan é um assassínio fui eu que o matei se você soubesse até que ponto ele me fez sofrer seja a minha vida o que for é a ele mais do que a Lord Harry que deve imputar-me a nobreza ou a vilania admito que o tenha feito sem querer o resultado nem por isso deixou de ser o mesmo um assassínio Deus do céu Dorian você chegou a isso não o denunciarei não é da minha conta afinal mesmo que eu não intervenha você não deixará de ser preso ninguém comete um crime sem se trair por alguma falha mas não farei parte deste drama por alguma coisa você dele fará parte é preciso espere um instante escute por favor escute Alan não lhe peço outra coisa se não proceder a uma espécie de experiência científica nos anfios e nos necrotérios vocês fazem sem a menor comoção os mais horríveis trabalhos se numa sala de dissecação ou num fete do laboratório você encontrasse este homem estendido sobre uma mesa de chumbo com goteiras para deixar escorrer o sangue você veria nele simplesmente um caso admirável não lhe tremeria uma pálpebra nada em seus processos de trabalho lhe pareceria repreensível ao contrário é até provável que julgaria servir a humanidade aumentando a soma dos nossos conhecimentos satisfazendo uma nobre curiosidade de espírito ou obedecendo a qualquer sentimento desse gênero ora que há no que lhe peço que você já não tenha feito muitas e muitas vezes na verdade destruir um corpo não deve poder comparar-se ao horror dos seus trabalhos correntes pense Alan que estes restos constituem a única prova que existe contra mim se vierem a descobri-los estou perdido e seguramente os descobrirão se você não me ajudar não tenho o menor desejo de a consciência esqueça disso o seu caso deixa-me perfeitamente indiferente e não me diz respeito em coisa alguma Alan por favor veja em que situação me encontro justamente antes de você chegar pensei que desmaiaria de medo talvez você venha também um dia a saber o que é o medo mas deixemos isso de lado considere o meu pedido unicamente do ponto de vista científico vocês não procuram saber de onde provém os cadáveres que servem as suas experiências faça o mesmo no caso presente já lhe disse mais do que poderia dizer mas faça isso por mim peço-lhe outrora Alan nós éramos amigos não evoque esses dias Dorian estão mortos mas sucede às vezes que os mortos teimam em permanecer entre nós aquele que está lá em cima não irá embora ele permanece sentado à mesa a cabeça curvada os braços estendidos Alan se você não me ajudar estou perdido lembre-se de que serei enforcado Alan não compreender serei serei enforcado pelo que fiz para que prolongar esta cena recuso-lhe absolutamente a minha colaboração é mesmo uma loucura pedir-me você recusa sim suplico-lhe Alan inútil então o mesmo lampejo de piedade reapareceu nos olhos de Dorian Gray estendeu a mão pegou uma folha de papel escreveu algumas linhas leu duas vezes o bilhete dobrou-o cuidadosamente e empurrou-o para outra extremidade da mesa depois levantou-se e foi para a janela Campbell olhou-o surpreendido depois tomou a folha de papel e abriu-a à medida que lia seu rosto ia se tornando espontaneamente pálido e por fim deixou-se cair numa cadeira uma horrível sensação de mal-estar o invadiu era como se seu coração pulsasse até morrer no vácuo completo após dois ou três minutos de um silêncio terrível Dorian voltou a colocar-se por trás de Alan e pousando-lhe a mão no ombro sinto imenso por sua causa Alan mas você não me deixa outra alternativa tenho uma carta pronta Eila está vendo se me recusar o seu auxílio serei obrigado a enviá-la a seu destino e a enviarei você sabe o que daí resultará mas você me prestará assistência já não pode recusar-ma tentei poupá-lo você não pode negá-lo mas você é severo inflexível agressivo tratou-me como nenhum homem ousou fazê-lo em todo caso homem nenhum que esteja hoje com vida suportei tudo agora é a minha vez de ditar condições Campbell escondeu o rosto entre as mãos e foi sacudido por um longo estremecimento sim agora é a minha vez de ditar condições Alan já as conhece coisa extremamente simples vamos não fique assim febril é preciso fazer isso tenha coragem da decisão e ande depressa escapou-se um queixume dos lábios de Campbell todo o seu corpo começou a tremer o tic-tac do pêndulo em cima da lareira ia escandindo o tempo em outros tantos minutos de agonia esmagando-os uns atrás dos outros com mortal horror parecia-lhe sentir na frente a garra de um círculo de ferro que lentamente se apertasse como se já estivesse abatido pelo opróbrio que o ameaçava a mão que se lhe pousava no ombro pesava como se fosse de chumbo era um peso intolerável capaz de esmagar um homem depressa Alan decida-se não posso fazer isso protestou ele maquinalmente como se as palavras pudessem alterar os fatos assim é preciso não há escolha possível não demore mais Campbell hesitou um instante depois inquiriu nesse quarto existe uma lareira sim uma chaminé de gás com chapas de amianto preciso voltar para casa pegar o que é necessário em meu laboratório não Alan sob pretexto algum o deixarei sair daqui explique por carta o que deseja meu criado tomará um carro e trará tudo Campbell rabiscou algumas linhas secou-as e depois escreveu um envelope endereçado ao seu assistente Dorian depois de ler atentamente o bilhete chamou pelo criado e confiou-lhe a mensagem com ordem de trazer o mais depressa possível aquilo que lhe fosse entregue Campbell estremeceu nervosamente ao ruído da porta do hall fechando-se levantou-se da cadeira e aproximou-se da lareira uma espécie de febre fazia-o tremer dos pés à cabeça os dois homens ficaram quase vinte minutos sem pronunciar palavra uma mosca enchia o aposento com seu zumbido cada tic-tac do pêndulo parecia um golpe de martelo o carrilhão bateu uma hora Campbell voltando-se para Dorian viu que seus olhos estavam banhados de lágrimas e era tão grande a pureza desse rosto em lágrimas que até sentiu raiva você é um miserável o mais infame dos miseráveis exclamou em voz surda cale-se Alan você me salvou a vida salvei sua vida céus bela vida sua de corrupção em corrupção você descaiu no crime resignando-me àquilo que vou fazer àquilo que você impõe que eu faça não é certamente em sua vida que estou pensando ah Alan murmurou Dorian num suspiro por que não tem por mim a milésima parte da piedade que eu sinto por você assim falando voltara-se para a janela e deixava os olhos vaguearem pelo jardim Campbell não deu resposta dez minutos mais tarde batiam a porta e o criado entrava trazendo às costas um grande cofre de mogno cheio de produtos químicos um comprido rolo de fio de aço platinado e dois grampos de ferro de forma bizarra é para deixar tudo isto aqui senhor perguntou a Campbell sim respondeu Dorian e se me permitisse encarregá-lo ainda de outro recado Francis como se chama aquele florista que me fornece orquídeas para Selby Harden senhor ah sim Harden então vá depressa a Richmond procure Harden e diga-lhe para enviar o dobro das orquídeas encomendadas evitando o quanto possível orquídeas brancas o tempo está delicioso Francis e Richmond é um lugar encantador sem isso não ousaria dar-lhe esse trabalho não é trabalho nenhum senhor a que hora deveria estar de volta Dorian voltou-se para Campbell quanto tempo durará a sua experiência Alan perguntou com uma voz calma indiferente a presença de uma terceira pessoa no aposento deixava-lhe o sangue inacreditavelmente frio Campbell carregou o senho e mordeu os lábios mais ou menos umas cinco horas respondeu então bastará que esteja de regresso às sete e meia Francis ou melhor espere prepare-me simplesmente a casaca e pode dispor de sua noite como não janto em casa não precisaria absolutamente de seus serviços muito obrigado senhor disse o criado em seguida retirou-se e agora Alan não percamos um minuto como este cofre é pesado eu mesmo o carrego você traz o resto a palavra era breve o tom imperioso Campbell sentiu-se subjugado saíram juntos da sala no último andar Dorian pegou da chave e deu volta à fechadura depois deteve-se a vista baralhava-se de todo ele tremia não sei se terei forças de entrar Alan murmurou ele como quiser você pouco me importa respondeu Campbell friamente Dorian entreabriu a porta e viu em cheio o seu retrato em plena luz do sol que o contemplava na frente jazia no pavimento a cortina rasgada recordou-se de que na noite anterior se havia esquecido pela primeira vez em sua vida de cobrir a pintura maldita correu a cobri-la mas recuou tremendo que vinha a ser esse orvário vermelho cujo brilho úmido cintilava numa das mãos como um suor de sangue saindo da tela ó espantosa visão mais espantoso ainda lhe pareceu naquele instante que o homem silencioso que ele sabia prostrado sobre a mesa e cuja sombra grotesca disforme desenhando-se sobre o tapete imaculado lhe comprovava suficientemente que não se havia movido que continuava ali tal como o havia deixado com um profundo suspiro abriu um pouco mais a porta e desviando a cabeça comprimindo os olhos avançou com um passo rápido bem decidido a não olhar uma única vez para o morto em seguida baixando-se apanhou a cortina de púrpura e ouro atirando-a vivamente por cima do quadro depois ficou-se ali sem ousar voltar atrás e começou a olhar para o bordado cheio de linhas complicadas que tinha diante dos olhos ouviu que Campbell trazia para o quarto o pesado cofre os ganchos de ferro tudo o quanto tinha mandado buscar para sua sinistra tarefa perguntou a si mesmo se algum dia Alan e Basil se haviam encontrado e nesse caso o que poderiam ter pensado um do outro agora deixe-me ordenou atrás dele uma voz sombria virou-se e saiu precipitadamente sem ver coisa alguma a não ser que o morto tinha sido endireitado na cadeira e que Campbell lhe examinava de perto o rosto amarelento e luzidio da escada ouviu a chave girar na fechadura eram bem mais de sete horas quando Campbell desceu e veio ao encontro de Dorian estava pálido mas absolutamente calmo fiz o que me pediu murmurou e agora adeus não devemos tornar a nos ver salvou-me da morte Alan jamais o esquecerei disse simplesmente Dorian mal Campbell se foi Dorian Gray subiu um cheiro horrível de ácido nítrico enchia o quarto mas aquele que outrora estava sentado à mesa havia desaparecido capítulo 15 na mesma noite às oito e meia vestido admiravelmente um grande ramo de violetas de parma a lapela Dorian Gray era introduzido no salão de Lady Narborough por criados que se inclinavam respeitosamente os nervos crispavam-se lhe na fronte sentia-se preso de uma agitação extrema nem por isso deixou de beijar a mão da dona da casa com a sua graça e naturalidade habituais talvez a gente nunca se sinta mais perfeitamente à vontade do que quando desempenha certo papel ninguém seguramente vendo Dorian Gray aquela noite poderia imaginar que ele acabava de passar por uma tragédia igual em horror a todas as do seu tempo não era possível que esses dedos delicados houvessem embrandido uma faca de assassino que de seus lábios sorridentes houvesse ser levado um grito de horror para o céu e para Deus ele próprio espantava-se de comportar-se dessa maneira com tanta serenidade e por momentos sentia o intenso e terrível prazer de viver uma vida dupla era uma reunião pouco numerosa organizada a pressa por Lady Narborough que conservava ainda segundo se comprasia a dizer Lord Harry apreciáveis restos de sua notável feiura outrora esposa perfeita de um dos nossos mais fastidiosos embaixadores ela havia enterrado decentemente o marido sob um mausoléu desenhado por suas próprias mãos depois casar as filhas com ricos gentlemen de idade um tanto madura e agora consagrava-se aos prazeres do romance francês da cozinha francesa e do esprit français quando lhe passava ao alcance Dorian era um dos seus grandes favoritos repetia-lhe a torto e a direito que estava encantada por não o haver conhecido quando moça sem dúvida meu caro eu ficaria louca por você explicava e teria tirado meu boné por cima dos moinhos a minha boa sorte quis que não se falasse a seu respeito no meu tempo aliás os nossos bonés eram então tão pouco interessantes e as grandes asas dos moinhos tão ocupadas em girar ao vento que nem sequer tive um flerte tudo isso por culpa de Narborough o querido homem era terrivelmente míope e que prazer pode haver em enganar um marido que não vê coisa alguma os seus convidados não eram dos mais divertidos escondendo-se atrás de um sofrido leque ela explicava a Dorian que uma de suas filhas havia chegado de improviso a fim de permanecer um tempo considerável e para cúmulo da abominação arrastando o marido isso me parece muito indiscreto da parte dela meu caro murmurava é verdade que passo o verão na casa deles regressando de Hamburgo mas uma velha como eu precisa mudar de ar e depois é necessário que uma vez ou outra eu os vá acordar não em que existência eles levam na sua toca é a vida rural em todo o seu esplendor levantam-se pela manhã muito cedo pois tem muito o que fazer e deitam-se cedo a noitinha porque não tem que pensar não ocorreu um único escândalo nesse recanto desde o tempo da rainha Isabel de sorte que depois do jantar todos caem de sono não os terá como vizinhos ficará sentado perto de mim para divertir-me Dorian Gray agradeceu com um gracioso cumprimento e passeou o olhar pelo salão era na verdade uma reunião bem maçante duas das pessoas presentes apareciam-lhe pela primeira vez nas outras reconheceu Ernest Harrolden mediocridade entre duas idades como há tantas nos clubes londrinos dessas pessoas de que não se conhecem inimigos mas que todos os amigos detestam cordialmente Roxton mulher de 47 anos nariz aquilino ornada demais esforçando-se sempre por parecer comprometida mas tão excepcionalmente destituída de encantos que ninguém com grande despeito de sua parte chegava a pensar mal dela a senhora Erlin pequena nulidade intrometida ciciando deliciosamente os cabelos de um vermelho veneziano Lady Alice Chapman filha da dona da casa pessoa insípida e desengonçada uma dessas figuras britânicas absolutamente típicas que basta ver uma vez para nunca mais esquecer e seu marido homem de faces rubicundas e suíças brancas que julgava como tantos outros seus iguais que uma jovialidade incoerente pode fazer perdoar uma falta completa de ideias Dorian quase lastimava ter vindo quando Lady Narborough levantando os olhos para o grande pêndulo de bronze dourado que ostentava suas volutas pretenciosas em cima da lareira revestida de malva exclamou que pensa esse monstro do Harry Wharton fazendo-se esperar dessa maneira mandei-lhe um recado esta manhã um pouco ao acaso e ele comprometeu-se sob palavra de honra a não faltar Harry estaria ali era uma consolação quando a porta se abriu e se ouviu a voz lenta e harmoniosa envolver com seu encanto uma desculpa mentirosa desvaneceu-se em Dorian toda a sensação de aborrecimento entretanto ao jantar não pôde comer coisa alguma deixou passar os pratos um após outro sem neles tocar é uma injustiça que faz ao pobre Adolfo que arranjou o menu expressamente para você não cessava de censurar de Lady Narborough por seu lado Lord Harry observava-o discretamente entregado com seu silêncio e ar absurdo de tempos a tempos o criado vinha encher-lhe a taça de champanha ele a esvaziava imediatamente e sua sede parecia cada vez mais ardente Dorian disse finalmente Lord Harry ao servirem o Shofroat que é que você tem esta noite parece-me abatido apostemos que está apaixonado exclamou Lady Narborough e que não tem coragem de o confessar com receio de que eu fique enciumada tem razão porque eu ficaria terrivelmente querida Lady Narborough murmurou Dorian num sorriso não estive apaixonado por ninguém toda semana nem uma só vez depois que Madame Farrell foi embora de Londres como podem os homens apaixonarem-se por essa mulher exclamou a velha senhora em verdade não consigo compreender muito simplesmente porque ela se recorda de ter visto a senhora ainda criança Lady Narborough disse Lord Harry nós a amamos como o traço de união entre nós e a senhora quando andava de saia curta não Lord Harry ela não se lembra de minhas saias curtas eu sim lembro-me perfeitamente de tê-la visto em Viena faz agora uns 30 anos e de tal maneira decotada naquele tempo que decotada ela está sempre replicou ele pegando uma azeitona com a ponta dos dedos afilados e quando veste trajes de cerimônia parece a edição de luxo de um péssimo romance francês é uma mulher verdadeiramente singular e cheia de surpresas leva a um extremo raro a dedicação familiar a tristeza pela morte de seu terceiro marido fez seus cabelos tornarem-se dourados se é possível Harry interrompeu Dorian a explicação é romântica tanto quanto é possível desenhar exclamou a dona da casa muito divertida mas como seu terceiro marido quer então dizer que Farrell é o quarto certamente Lady Narborough não acredito pois bem pergunte a Dorian Gray um de seus amigos íntimos é verdade Sr. Gray ela própria me afirmou mais de uma vez Lady Narborough respondeu Dorian e como um dia eu lhe perguntasse se a exemplo de Margarida de Navarra ela trazia pendurados a cinta os corações deles embalsamados ela respondeu-me que não visto que nenhum deles tinha possuído coisa semelhante a um coração quatro maridos palavra é excesso de zelo excesso de audácia é o que lhe digo muitas vezes observou Dorian oh quanto a isso audaciosa ao ponto de não recuar diante de coisa alguma meu caro e Farrell como é não o conheço os maridos das mulheres muito bonitas pertencem todos à categoria dos criminosos disse Lord Harry esvaziando lentamente o copo Lady Narborough bateu-lhe com o leque Lord Harry não me admiro que o mundo o considere tão malvado que é o mundo que assim fala de mim perguntou Lord Harry olhos postos no alto só pode ser o outro mundo porque com este de cá estou eu nas melhores relações não conheço ninguém que não diga que o senhor é malvado declarou a velha senhora abanando a cabeça Lord Harry fez semblante de recolher-se um instante não conheço mais monstruoso rompeu afinal do que essa maneira que tem hoje as pessoas de dizer da gente mal lhes viramos as costas coisas absoluta e inteiramente verdadeiras não é que ele é mesmo incorrigível exclamou Dorian recostando-se na cadeira assim o espero disse a dona da casa risonha mas na verdade vendo a adoração ridícula que vocês todos têm por Madame Farrell tenho vontade de tornar a casar para ficar assim em voga a senhora não se casará outra vez Lady Narborough declarou Lord Harry a senhora foi feliz em demasia quando uma mulher torna a casar-se é que detestava seu primeiro marido quando um homem se casa de novo é porque adorava sua primeira esposa as mulheres tentam a sorte e os homens arriscam a sua Narborough não era perfeito objetou a velha dama perfeito não o teria amado minha cara senhora replicou Lord Harry as mulheres nos amam pelos nossos defeitos se deles possuirmos uma soma apreciável elas nos perdoam tudo mesmo os sermos inteligentes com estas palavras receio muito que a senhora não me torne a convidar para jantar Lady Narborough e todavia é verdade pura naturalmente que é verdade se não os amássemos pelos defeitos que seria de vocês nenhum se casaria seriam apenas um bando de celibatários infelizes o que aliás não provocaria em vocês a menor modificação porque hoje todos os homens casados vivem como celibatários e todos os celibatários como homens casados fim do século murmurou Lord Harry fim do mundo insistiu a dona da casa oxalá fosse o fim do mundo disse Dorian a vida é uma grande desilusão ah meu caro exclamou Lady Narborough calçando as luvas não venha dizer-me que já esgotou a vida quando um homem fala dessa maneira já se sabe é que a vida o exauriu Lord Harry é um ser pervertido e eu sinto às vezes não o ter sido bastante mas você Dorian você nasceu para ser bom parece tão bom é preciso que lhe encontremos uma gentil esposa não é da mesma opinião Lord Harry o Sr. Gray deveria casar-se não sudi de repetir Lady Narborough disse Lord Harry inclinando-se pois bem vamos arranjar-lhe uma noiva digna a partir desta noite vou folhear atentamente o débré e organizarei uma lista de moças aptas para o casamento com a idade respectiva também Lady Narborough perguntou Dorian naturalmente com a idade respectiva ligeiramente revista e corrigida mas nada depressa o meu desejo é combinar o que o Morning Post chama uma aliança bem aparelhada e pretendo fazer ambos felizes quanta coisa absurda se diz a propósito de casamentos felizes exclamou Lord Harry um homem pode ser feliz não importa com que mulher sob a condição de não amá-la ah como o senhor é cínico observou a velha senhora recuando a cadeira e fazendo sinal a Lady Ruxton é preciso voltar a jantar em nossa casa dentro em breve o senhor é realmente um tônico admirável muito superior àqueles que me receita Sir Andrew basta dizer-me quais as pessoas que terá prazer em encontrar desejo que seja uma reunião encantadora gosto dos homens que têm um futuro e eris que têm um passado respondeu ele mas talvez desse modo só possa contar com saias é o que receio replicou ela rindo e levantou-se mil vezes perdão minha cara Lady Ruxton recomeçou ela não tinha reparado que o seu cigarro não estava no fim não se aflija Lady Narborough eu fumo demasiado desejo controlar-me no futuro por favor não faça nada disso Lady Ruxton disse Lord Harry a moderação é uma coisa fatal bastante é má como uma refeição demais é boa festim Lady Ruxton olhou para ele com certa curiosidade venha uma destas tardes explicar-me essas palavras Lord Harry a teoria parece-me sedutora murmurou ela dirigindo-se majestosamente para a porta e agora senhores não fiquem eternamente a discutir política ou a falar dos seus escândalos gritou da soleira Lady Narborough ou então teremos a certeza de que vamos brigar nós aí em cima os homens desataram a rir o senhor Chapman solene emigrou de uma extremidade para outra da mesa Dorian Gray veio sentar-se junto de Lord Harry logo depois o senhor Chapman com voz estentória começou a perorar sobre a situação na Câmara dos Comuns esmagava com seu riso grosseiro o partido contrário a palavra doutrinário palavra que semeia o espanto em todo o cérebro britânico cortava de quando em quando as suas explosões um prefixo de aliteração servia-lhe de ornato retórico e guindava a Union Jack ao pináculo do pensamento na hereditária estupidez da raça que ele apelidava jocosamente o inalterável bom senso inglês saudava a muralha mais firme da sociedade um sorriso escarninho errava nos lábios de Lord Harry voltando-se para Dorian diga-me meu caro sente-se melhor agora? perguntou durante a feição tinha um ar deprimido estou muito bem Harry como você estava encantadora a noite passada a nossa duquesa inteiramente conquistada disse-me que conta ir a Selby prometeu-me ir lá no dia 20 será que Monmouth irá também? com certeza Harry ele me aborrece de maneira terrível quase tanto quanto aborrece a mulher ela ao contrário é bem inteligente inteligente demais para o seu sexo falta-lhe o indefinível encanto da fragilidade são os pés de barro que constituem todo o valor da estátua de ouro os seus pezinhos são deliciosos mas nada tem de comum com a argila se quiser são lindos pés de porcelana branca passaram pelo fogo e aquilo que o fogo não destrói endurece é uma mulher esperta desde quando ela está casada faz uma eternidade pelo que ela diz há uns dez anos segundo Armorial mas compreendo que dez anos com Monmouth lhe tenham parecido uma eternidade quem terá como convidados há os Willoughby Lord Rugby e a sua mulher a dona da casa e Geoffrey Clauston o bando habitual convidei também Lord Grothrian esse me agrada disse Lord Harry muitos são de opinião contrária mas eu acho que ele é encantador resgata certa maneira por vezes ultra rebuscada de vestir-se com uma educação sempre refinada é o verdadeiro tipo do homem moderno não sei se ele poderá ir Harry tem de acompanhar o pai a Monte Carlo ah que praga os parentes procure decidilo a propósito Dorian você ontem partiu cedo demais antes das onze que foi feito de você ao deixar-nos foi direitinho para casa Dorian lançou-lhe um olhar rápido e carregou o semblante não Harry disse por fim entrei em casa por volta das três esteve no clube sim respondeu depois mordendo os lábios não engano-me não fui ao clube passei ao acaso não sei bem o que fiz como você é curioso Harry pretender saber sempre aquilo que faço por mim gostaria de esquecê-lo sempre entrei as duas e meia se quer saber a hora exata tinha esquecido a chave e o criado foi obrigado a vir abrir minha porta se quiser uma testemunha a respeito do que acabo de afirmar pode perguntar-lhe Lord Harry deu de ombros meu pobre amigo como se eu ligasse a isso alguma importância vamos subir ao salão Xeris não obrigado senhor Chapman você tem alguma coisa Dorian diga-me o que aconteceu esta noite você não parece bem deixe-me Harry estou irritadiço e de mau humor irei vê-lo amanhã ou depois apresente as minhas desculpas a Lady Narborough não subo vou-me embora muito bem Dorian conto com você amanhã a hora do chá a duquesa estará presente farei por não faltar Harry e ele saiu dirigindo-se para casa Dorian percebeu que o sentimento de terror que ele pensava haver esmagado surgira de novo dentro dele algumas perguntas indiferentes de Harry tinham-lhe feito perder num instante todo seu sangue frio ora ele necessitava de sangue frio tinha que destruir ainda os diversos objetos comprometedores estremeceu só a ideia de ser obrigado a tocar-lhes era-lhe odiosa mas era preciso estava persuadido disso e logo que se encerrou na biblioteca abriu o armário secreto para onde tinha tirado às pressas o manto e a maleta de Basil Hallward ardia um grande fogo lançou-lhe outra acha desprendeu-se um cheiro horrível de roupas chamuscadas e couro foram necessários três quartos de hora para queimar tudo no fim sentiu que quase desmaiava acendeu algumas pastilhas argelinas numa cassoleta de cobre recortado e banhou o rosto e as mãos com vinagre de toalete fresco e perfumado com almíscar de repente estremeceu ateou-se-lhe nos olhos um fogo estranho mordiscou nervosamente os lábios entre duas janelas erguia-se um amplo gabinete florentino de ébano incrustado de marfim e lápis lazuli os seus olhos prenderam-se aí como se o móvel o houvesse ao mesmo tempo fascinado e aterrado como se ele encerrasse algum objeto ardentemente cobiçado e todavia maldito a respiração tornou-se-lhe ofegante subiu-lhe a cabeça um desejo louco acendeu um cigarro que atirou logo fora pouco a pouco as suas pupilas baixaram de tal maneira que a longa franja dos cílios veio quase tocar-lhe o rosto mas os seus olhos não largavam o gabinete finalmente levantando-se do sofá onde se havia estirado foi direto ao móvel abriu manobrou uma mola escondida surgiu lentamente uma gaveta triangular com um gesto instintivo Dorian estendeu a mão introduziu-a na gaveta e segurou o objeto desejado era um pequeno mes de laca preta salpicada de ouro trabalho maravilhoso os lados representavam vagas sinuosas os cordões de seda estavam ornados com bolas de cristal e fios de ouro trançado abriu continha uma pasta verde de um brilho de cera o cheiro singularmente pesado e tenaz hesitou um instante as feições rígidas num sorriso estranho depois com um arrepio embora no aposento estivesse um calor sufocante levantou-se e olhou as horas no relógio eram vinte para meia-noite tornou a colocar a caixa no gabinete fechou-lhe as portas e dirigiu-se para o quarto de dormir como meia-noite desfiasse as suas notas de bronze no céu escuro Dorian Gray vestido com roupas comuns um cachecol ao redor do pescoço saiu de manso de casa em Bond Street encontrou um carro atrelado com um bom cavalo chamou-o e com voz surda deu um endereço ao cocheiro o homem abanou a caixa é longe demais para mim disse tome dou-lhe um soberano replicou Dorian e dar-lhe-ei ainda mais um se andar depressa muito bem senhor respondeu o homem estaremos lá dentro de uma hora meteu no bolso a moeda de ouro firmou as rédeas do cavalo e partiu a galope para os lados do Tamiza capítulo 16 um chuvisco frio começava a peneirar do céu e os lampiões embaralhados espetavam apenas na neblina uma claridade pálida em volta dos cabarets era a hora de fechar dispersavam-se homens e mulheres em grupos indistintos de alguns bares saiam risadas ignóbeis em outros beberrões discutiam e vociferavam recostado no fundo do carro chapéu descaído para frente Dorian Gray lançava olhares distraídos pelas piores misérias da grande cidade de tempos a tempos repetia a si mesmo aquelas palavras proferidas por Lord Harry no primeiro encontro que com ele tivera curar a alma por meio dos sentidos curar os sentidos servindo-se da alma sim era esse o grande remédio empregara-o frequentemente e esta vez a ele recorria há casas de fumar ópio em que se pode comprar o esquecimento espeluncas espeluncas horríveis em que a recordação dos velhos pecados se dilui no frenesi de pecados novos no céu semelhante a um crânio amarelado surgia a lua vez por outra alguma grande nuvem informe estendia sobre ela um braço interminável mascarando-a os bicos de gás tornavam-se cada vez mais raros as ruas cada vez mais estreitas e mais sombrias o cocheiro enganou-se no caminho e teve que voltar atrás meia milha a água das poças salpicava o cavalo fumegante os vidros laterais do carro estavam velados por uma bruma cinzenta curar a alma pelos sentidos curar os sentidos pela alma como essas palavras repicavam em seus ouvidos é certo que sua alma estava doente de morte poderiam verdadeiramente os sentidos curá-la derramara-se sangue inocente haveria meio de espiar tal crime não a falta desta vez ultrapassava todo o resgate mas na impossibilidade do perdão ficava pelo menos o esquecimento custasse o que custasse esqueceria apagaria essa recordação esmagando-a como se esmaga a cabeça de uma víbora que quer morder afinal com que direito lhe tinha ele dirigido aquelas palavras quem o encarregara de julgar assim os outros proferira palavras horríveis odiosas intoleráveis o carro avançava penosamente o cavalo parecia afrouxar a cada instante Dorian abrindo a portinhola da frente gritou ao cocheiro que andasse mais depressa torturava-o o horrível desejo do ópio a garganta em fogo as mãos a torcer-se convulsivamente e infligiu uma bengalada ao cavalo o cocheiro riu e chicoteou o animal Dorian riu por sua vez e o homem seguiu calado que trajeto interminável as ruas faziam pensar na teia negra de uma aranha lenta essa monotonia tornava-se a cabrunhadora e a neblina cada vez mais espessa fazia mais atroz ainda Dorian teve medo passaram ao longo de olarias desertas a neblina aí menos espessa deixava perceber estranhos fornos em forma de garrafa e o leque alaranjado de línguas de fogo um cão latiu ao passarem e longe bem no fundo da noite ouviu-se o grito de uma gaivota extraviada o cavalo tropeçando num buraco desviou-se e retomou o galope dentro em pouco deixaram o caminho barrento e recomeçaram a corrida barulhenta através de ruas mal calçadas quase todas as janelas estavam escuras todavia aqui e ali algum candeeiro aceso projetava contra o cortinado silhuetas fantásticas Dorian as observava com curiosidade elas se moviam como bonecos monstruosos gesticulavam como seres vivos pareceram-lhe odiosas subia-lhe do coração uma raiva surda ao darem a volta na esquina de uma rua uma mulher chamou-os aos berros do limiar de uma porta e dois homens correram atrás do carro por uns cem metros o cocheiro afastou-os a chicotadas dizem que a paixão faz o pensamento andar em círculos com efeito obstinadamente Dorian Gray disse e repetiu nos lábios que mordia nervosamente as palavras sutis que falavam dos sentidos e da alma acabando por encontrar nelas a expressão perfeita do seu humor e justificando pelo assentimento de seu espírito paixões que desmentido algum teria aliás impedido de reinar soberanas de célula em célula a ideia fixa invadia-lhe o cérebro e o desejo feroz de viver o mais formidável dos instintos do homem excitava até as últimas fibras de seus nervos frementes a fealdade que outrora aprendeu a odiar porque acusava demasiadamente o realismo das coisas tornava-se de agora apreciada por esse mesmo motivo a fealdade era a realidade única as grosseiras disputas as tabernas imundas a violência crua do deboche a própria baixeza dos ladrões e dos párias eram mais vivas mais ricas de emoções intensas e verdadeiras do que as encantadoras figuras da arte e as sombras fantasiosas da poesia era bem a isso que ele tinha de chegar para conseguir o esquecimento em três dias estaria livre repentinamente com um gesto brusco o homem fez parar o cavalo ao fundo de uma rua sombria por cima dos tetos das casas baixas e da confusão da chaminés surgiam mastros sombrios de navios grinaldas de bruma branca envolviam as vergas qual velas fantasmagóricas não fica pertinho daqui senhor perguntou com voz rouca Dorian estremeceu e perscrutou a penumbra ficarei aqui respondeu saltou do carro entregou ao cocheiro a segunda moeda prometida e estudando o passo dirigiu-se para o cais aqui e ali brilhava uma lanterna num navio mercante a luz tremia na água das poças quebrando-se em reflexos do barco prestes a largar e que se abastecia de carvão irradiava-se uma claridade avermelhada a calçada viscosa reluzia como um encerado molhado tomou a esquerda e começou a caminhar depressa olhando-a às vezes para trás como se estivesse alguém a segui-lo depois de sete a oito minutos chegou a uma espelunca sórdida encravada entre duas pequenas fábricas numa das janelas de cima ardia uma lanterna deteve-se e bateu da maneira convencionada ouviu logo passos no corredor depois o ruído de uma corrente que se removia a porta abriu-se devagar e ele entrou sem dizer palavra ao informe trapo humano que desaparecia na sombra para deixá-lo passar ao fundo do corredor pendia um pano verde todo rasgado que a rajada de vento entrando pela porta juntamente com o visitante sacudia violentamente afastou-se e penetrou num aposento baixo comprido que bem parecia ter sido anteriormente um salão de baile da mais ínfima categoria das paredes a distâncias iguais flamejavam sibilando bicos de gás cuja imagem se refletia apagada e disforme em outros tantos espelhos negros de sujeira das moscas por trás das chamas a teia ondulada dos refletores engordurados acentuava os seus discos reverberantes o suário estava coberto de zerragem amarelo-ocre em certos lugares tão esbezinhada que até se converter em lama maculada por grandes círculos de bebida derramada malaios acocorados junto de um braseiro jogavam com fichas de osso e conversavam mostrando os dentes muito brancos a um canto a cabeça enterrada nos braços dormitava um marinheiro escarranchado sobre a mesa em pé junto ao balcão de pinturas gritantes que enchiam inteiramente um dos lados do aposento duas criaturas lívidas zombavam de um velho ocupado a escovar as mangas do casaco com ar de profundo aborrecimento ele cismou que as formigas vermelhas passam por cima dele disse trocista uma das mulheres quando Dorian ia passando o homem desviou para ela olhos de espanto e começou a choramingar no fundo da sala uma pequena escada dava acesso a um quarto escuro quando galgava os três degraus malseguros Dorian reconheceu o perfume pesado do ópio aspirou avidamente e as narinas dilatadas palpitaram de prazer ao entrar um moço de cabelos sedosos de ouro que derreados sobre um candeeiro acendia um longo e fino cachimbo ergueu os olhos e fez de uma saudação hesitante você aqui Adrian murmurou Dorian onde é que havia de estar respondeu outro lang da man não há mais um único camarada que se digne falar comigo pensei que você tivesse saído da Inglaterra não Darlinton já não me causará aborrecimentos meu irmão acabou pacando aquela promissória George também não quer ver-me pouco me importa acrescentou ele suspirando enquanto se tiver esta droga não se carece de amigos provavelmente tive amigos demais Dorian estremeceu e olhou em redor sobre os colchões remendados todos aqueles fantoches em posições inverossímeis as suas pernas dobradas suas bocas abertas seus olhos dilatados e baços fascinavam-no ele sabia em que estranhos paraísos esses seres sofriam e que tristes infernos lhes entregava o segredo de volúpias novas eram mais felizes do que ele na prisão do seu pensar nas garras da recordação que semelhante a uma doença horrível lhe ruía a alma por momentos julgou ver fixos neles os olhos de Basil apesar de tudo sentiu que não poderia demorar-se ali a presença de Adrian Singleton incomodava-o precisava de um lugar em que ninguém o conhecesse queria sair de si mesmo vou-me para outra espelunca disse após um silêncio no cais sim tens a certeza de encontrar lá aquela endiabrada não a querem mais aqui Dorian deu de ombros estou enfastiado das mulheres que amam aquelas que odeiam são bem mais interessantes além disso lá droga é melhor sensivelmente a mesma acho-a preferível vem tomar alguma coisa tenho sede não preciso de nada murmurou o moço vem mesmo assim Adrian Singleton ergueu-se preguiçoso e acompanhou Dorian ao bar um sujeito de turbante remendado e capote miserável depois de o saudar com um sorriso hediondo colocou diante deles uma garrafa de brandy e dois copos astuciosamente as duas mulheres aproximaram-se e procuraram travar conversa Dorian voltou-lhes as costas e a meia-voz disse algumas palavras a Singleton um sorriso tortuoso como um crismalaio contraiu os lábios de uma das mulheres muito orgulhoso esta noite zombou ela por Deus deixa-me sossegado exclamou Dorian cheio de raiva que quer dinheiro aí tens e nunca mais me digas uma palavra duas faíscas rubras flamejaram por um momento nos olhos confusos da infeliz eles apagaram-se num olhar murcho e vítreo abanou a cabeça e com a mão rapinante arrebanhou as moedas de cima do balcão a companheira olhava para ela com olhos de inveja é inútil suspirou Adrian não desejo voltar atrás para que estou muito bem aqui se necessitare seja do que for escreve-me queres fazer isso? perguntou Dorian após um breve silêncio talvez então boa noite boa noite respondeu o jovem subindo os degraus e enxugando com o lenço os lábios cansados Dorian com um aspecto dolorido dirigiu-se para a porta já estava afastando a cortina quando uma risada atroz rebentou dos lábios pintados da mulher que apanhara o dinheiro olhem o vendido ao demônio que vai saindo gritou ela a voz rouca entre dois soluços não me chames dessa maneira mulher maldita protestou ele ela estalou os dedos quer que lhe chamem príncipe encantado não é? agrada-lhe esse nome? e a ela berrando atrás a essas palavras o marinheiro que dormitava um canto levantou-se de um salto lançando em redor olhares selvagens ouviu que a porta se fechava no corredor e precipitou-se como se seguisse uma pista Dorian Gray seguia pelo cais apertando o passo debaixo da chuva impertinente e fina o encontro com Adrian Singleton impressionara-o de maneira estranha e perguntava a si mesmo se na realidade tinha sido ele o causador da ruína dessa jovem existência como Basil Hallward tinha tido a infâmia de censurar-lhe mordeu os lábios durante alguns segundos os olhos encheram-se de tristeza mas afinal por que que ele se inquietava? os nossos dias são curtos demais para a gente se encarregar das faltas do próximo cada um vive para si e resgata por sua conta o custo da vida que tristeza porém que seja necessário espiar tanto unicamente o próprio erro de viver na realidade temos que pagar pagar sempre e sempre no seu comércio com o homem o destino jamais encerra suas contas há momentos dizem os psicólogos em que o amor do pecado daquilo que o mundo chama pecado se apodera do ser a tal ponto que cada fibra do corpo cada célula do cérebro parece presa de inexoráveis impulsos homens e mulheres perdem então todo o livre arbítrio movem-se para o seu objetivo fatal como se fossem autômatos foi-lhes cerceada toda a liberdade de escolha a consciência está morta ou apenas viva o bastante para emprestar atrativo a rebelião em canto a desobediência porque todo o pecado não se cansam os teósofos de nulo lembrar é pecado de desobediência quando o soberbo espírito do mal estrela da manhã se precipitou do céu foi sob o estandarte da revolta insensível e impelido para o mal o espírito corrupto a alma sequiosa de rebelião Dorian Gray em sua impaciência apressava cada vez mais o passo acabava de desembocar bruscamente sob uma passagem abobadada travessa que seguia muitas vezes para dirigir-se àquele lugar mal afamado quando de repente se sentiu preso por trás e antes que fosse possível qualquer defesa viu-se encostado à parede estrangulado por uma mão brutal lutou como um desesperado e com um esforço supremo livrou-se dos dedos que o sufocavam no mesmo instante percebeu a manobra de um revólver o reflexo do cano polido apontado ao seu rosto e mergulhada na sombra a forma curta e atarracada de quem o assaltava que pretende de mim? perguntou o arquejante calma respondeu o homem nenhum movimento se não a tiro está louco o que é que eu lhe fiz acabou para sempre com a vida de Sibyl Vane e Sibyl Vane era minha irmã ela se suicidou já sei mas foi você a causa da morte dela e eu jurei que o mataria faz anos que ando à sua procura não tinha o menor ponto de referência as duas únicas pessoas que poderiam ter me descrito você estavam mortas nada eu sabia a seu respeito excetuando-se a forma pela qual minha irmã o tratava há pouco de repente por acaso ele chegou a meus ouvidos recomende a sua alma a Deus pois vai morrer Dorian Gray desmaiava de medo nunca a conheci balbuciou ele nunca ouvi falar dela você perde a razão seria melhor confessar o seu pecado porque tão certo como meu nome é James Vane você vai morrer houve um momento trágico Dorian não sabia o que dizer nem o que fazer de joelhos resmungou o homem dou-lhe um minuto para cuidar de sua alma embarco esta noite para as índias mas antes tenho que cumprir a minha promessa um minuto nada mais os braços de Dorian caíram inertes paralisava o medo que fazer repentinamente um lampejo feroz de esperança perpassou-lhe pelo cérebro espere exclamou há quanto tempo morreu sua irmã diga há dezoito anos mas para que essa pergunta que importa o número de anos dezoito anos exclamou Dorian Gray um triunfo na voz e o riso nos lábios dezoito anos conduza-me até aquele candeeiro e veja o meu rosto James Vane começou por hesitar compreendendo bem e arrastou-o para fora da arcada por mais fraca e agitada pelo vento que estivesse a chama do lampião a sua claridade era suficiente para mostrar ao marinheiro o engano abominável que ele aparentemente acabava de cometer porque o homem que ele queria matar ostentava no rosto toda a frescura da adolescência e toda a pureza sem mácula da primeira mocidade não lhe pareceu poder ter mais de vinte primaveras mais ou menos a idade de sua irmã quando da última vez lhe dissera adeus havia tantos anos evidentemente não era esse o assassino de Sibyl largou a presa e recuou Deus dos céus e dizer que eu ia matá-lo Donnie Gray respirou com força depois lançando ao homem um olhar severo desgraçado por pouco cometia um crime horroroso que lhe sirva de lição não procure vingar-se de ninguém por suas mãos perdoe senhor murmurou James Vane enganei-me uma palavra apanhada no ar nessa maldita taberna fez-me enveredar por uma pista falsa creia no que lhe digo vá-se embora e largue essa arma antes que lhe aconteça alguma desgraça disse Dorian e dando meia volta desceu lentamente à rua petrificado de horror James Vane deixou-se ficar ali na calçada todo o seu corpo tremia mas logo depois uma sombra negra que deslizara ao longo da parede aproximou-se dele a passo leve sentiu que lhe tocava no braço e voltou-se bruscamente era uma das mulheres que havia pouco estava bebendo no bar por que não o derrubou disse ela com voz sibilante seu rosto escabeirado quase a tocar a face do marinheiro quando você saiu correndo da casa de Daly compreendi que você ia atrás dele devia tê-lo matado ele tem muito dinheiro e não há ninguém tão mal quanto ele este homem não é aquele que eu procuro respondeu ele não corro atrás de bolsas de dinheiro mas de uma vida o homem que odeio de morte deve contar hoje uns 40 anos este é quase uma criança graças a Deus o seu sangue não manchou minhas mãos a mulher num riso amargo quase uma criança o que não impede meu belo amigo que há 18 anos mais ou menos o príncipe encantado tenha feito de mim aquilo que sou agora mentes exclamou James Vane levantando a mão para o céu juro diante de Deus que é verdade perante Deus que eu fique muda neste instante se minto é o homem mais malvado de todos que aqui vem dizem que se vendeu ao diabo em troca de um rosto bonito desde o dia em que me encontrei com ele há uns 18 anos não mudou por assim dizer eu é outra história acrescentou com uma profunda melancolia no olhar jura? juro responderam como num eco os lábios delgados mas não me venda tenho medo dele dê-me alguns trocados para pagar uma pousada por esta noite blasfemando de raiva largou-a para correr até a primeira esquina mas Dorian Gray havia desaparecido quando voltou os olhos para trás a mulher por sua vez também desaparecera capítulo 17 uma semana mais tarde Dorian Gray sentado no jardim de inverno de Selby Royal conversava com a linda duquesa de Monmouth a qual figurava entre os seus convidados assim como o marido sexagenário visivelmente ao quebrado era hora do chá sobre a mesa um grande candeeiro velado de renda lumiava com uma claridade ambarina o serviço de porcelana e prata cinzelada a duquesa fazia as honras da casa as suas mãos alvas erravam delicadamente por entre as xícaras enquanto seus lábios sensuais e vermelhos sorriam ao que lhe sussurrava Dorian recostado numa poltrona de vime revestida de seda Lord Harry os observava Lady Narborough sentada num divã flor de persegueiro fingia escutar a descrição que lhe fazia o duque do último coleóptero brasileiro que acrescentara a sua coleção três moços trajando elegantes casacas ofereciam bolos a algumas das senhoras a reunião contava doze pessoas e esperavam-se novos convidados no dia seguinte de que estavam falando perguntou Lord Harry aproximando-se vagarosamente da mesa para pousar a xícara espero Gladys que Dorian a tenha informado do meu projeto de rebatizar tudo é uma ideia deliciosa mas é que eu não desejo ser batizada de novo protestou a duquesa levantando para ele os olhos magníficos estou encantada com o nome que me deram no batismo e aposto que o senhor Gray o está igualmente com o seu minha querida Gladys por coisa alguma deste mundo seria eu capaz de mudar os nomes de vocês dois são perfeitos um e outro pensava particularmente nas flores ontem apanhava uma orquídea para a lapela da minha casaca era uma autêntica maravilha toda salpicada de manchas comovente como sete pecados mortais caí na asneira de perguntar ao jardineiro como se chamava respondeu-me ele que era um lindo espécime de robinsoniana ou outro horror do mesmo naipe é a triste verdade perdemos a faculdade de atribuir nomes lindos às coisas os nomes são tudo quanto a mim jamais critico os fatos as minhas únicas críticas são para as palavras é por isso que odeio em literatura o realismo vulgar um homem capaz de chamar de enxada a uma enxada deveria ser condenado a servir-se dela só para isso é que ele serviria então como é que vamos nos chamar Harry quanto a ele caí-lhe bem o apelido de príncipe paradoxo respondeu Dorian reconheço de um golpe exclamou a duquesa não quero esse nome protestou o lord Harry caindo a rir numa potrona não se foge a um rótulo recuso o título os soberanos não podem abdicar sentenciaram como uma advertência os lábios formosos quer então que eu defenda o trono sim eu apresento as verdades de amanhã prefiro os erros de hoje respondeu ela assim Glades você me desarma do seu escudo mas não da sua lança jamais ataco a beleza disse ele e sua mão teve uma saudação graciosa está errado Harry creia-me você faz demasiado caso da beleza como pode dizer isso creio é verdade que é melhor ser belo do que ser bom mas em compensação mais que ninguém estou pronto a reconhecer que vale mais ser bom do que ser feio a fealdade seria então um dos pecados mortais exclamou a duquesa em que fica a sua comparação da orquídea a fealdade Glades é uma das sete virtudes mortais como boa conservadora não tens o direito de depreciá-las é a cerveja a bíblia e as sete virtudes mortais que a nossa Inglaterra deve o que é hoje então não lhe agrada sua terra perguntou ela é aqui que passo os meus dias para censurá-la mais à vontade na sua opinião faria melhor em adotar a respeito de meu país o julgamento da Europa que dizem a respeito de nós no continente que Tartufo emigrou para a Inglaterra e aqui abriu a sua tenda essas palavras são suas Harry cedulhas não sei o que fazer com elas são muito verdadeiras não tenha receio os nossos compatriotas nunca reconhecem um retrato gente prática mais astutos do que práticos quando abrem o seu grande livro contrabalançam a estupidez com a riqueza e o vício com a hipocrisia entretanto fizemos grandes coisas grandes coisas é que se impuseram a nós Gladys carregamos-lhe o fardo sim mas apenas até a bolsa menendo a cabeça ela exclamou tenho fé em nossa raça ela representa a sobrevivência de um instinto possui seu progresso a decadência atrai-me muito mais como julga a arte uma enfermidade o amor uma ilusão a religião o sucedâneo mundano da crença ah, você é cético não sou o ceticismo é o começo da fé então o que é? definir é limitar dê-me um fio da meada os fios rompem-se você ficaria perdida no labirinto estou atordoada falemos de outra coisa qualquer ou de outra pessoa qualquer o dono desta casa é um magnífico assunto de conversa há muitos anos alguém o batizou com o nome de príncipe encantado ah, não evoque essa recordação exclamou Dorian Gray hoje o nosso hospedeiro está de mau humor observou a duquesa corando ele imagina creio eu que Monmouth se casou comigo por simples razão científica como se eu fosse o mais bonito espécime que lhe hajam oferecido de uma borboleta moderna espero duquesa que ele não chegará ao ponto de picar-lhe o corpo com alfinetes gracejou Dorian oh é o que faz a minha criada de quarto quando se zanga comigo mas que motivo pode ter ela para zangar-se consigo duquesa pelos motivos mais fúteis asseguro-lhe senhor Gray o mais das vezes porque entro em casa às dez para as nove e pretendo estar vestida às oito e meia ora aí estava criada pouco inteligente deveria despedi-la não me atrevo a isso senhor Gray imagine ela cria chapéus para mim lembra-se daquele que eu trazia na festa em casa de Lady Houston não se recorda está claro mas finge recordar-se por gentileza pois bem foi ela quem o fez quase com nada todos os chapéus de estilo são feitos assim de nada como todas as boas reputações Gladys interveio Lord Harry cada vez que se produz um efeito cria-se um inimigo é preciso permanecer medíocre para ser popular não junto das mulheres disse a duquesa com um gesto negativo e são as mulheres que conduzem o mundo garanto-lhe que tem o horror da mediocridade alguém disse nós as mulheres amamos com as orelhas como vocês homens amam com os olhos se é verdade que vocês chegam a amar parece-me que não fazemos outra coisa durante a vida murmurou Dorian o que equivale a dizer que não amam verdadeiramente senhor Gray tornou a duquesa com uma tristeza zombeteira minha querida Gladys exclamou Lord Harry como pode dizer essas coisas o amor vive da repetição e é repetindo-se que de instinto se converte em arte aliás cada novo amor é o único amor da vida a mudança de objeto não altera a unidade da paixão não faz mais que intensificá-la cada um de nós em sua existência tem pelo menos uma grande aventura e o segredo da vida consiste em reproduzir essa aventura o maior número possível de vezes mesmo se ela nos houver machucado Harry perguntou a duquesa após um curto silêncio sobretudo se nos houver machucado respondeu Lord Harry a duquesa voltando-se para Dorian Gray olhou-o com uma expressão curiosa que lhe parece Sr. Gray interrogou Dorian hesitou um instante depois atirando a cabeça para trás declarou rindo estou sempre de acordo com Harry Sra. Duquesa mesmo quando ele erra Harry nunca erra essa filosofia torna-o feliz nunca andei à procura da felicidade para que precisamos de felicidade tenho procurado o prazer e encontrou o Sr. Gray muitas vezes muitíssimas vezes a duquesa suspirou quanto a mim procuro a paz disse ela e se não for vestir-me não a terei esta noite espere que vou colher-lhe algumas orquídeas duquesa disse Dorian levantando-se e se dirigindo para o fundo da estufa você flerta escandalosamente com ele Lord Harry a sua prima deveria ter mais cuidado ele é sedutor se não o fosse onde há luta grego contra grego então sou do lado dos troianos eles combatiam por uma mulher foram vencidos há males piores do que o cativeiro responde você galopa a rédea solta a velocidade é a vida replicou ela vou tomar nota dessa frase logo à noite no meu diário o que é que vai anotar que criança queimada gosta do fogo a chama nem me roçou as minhas asas estão intatas para servir-lhe em tudo menos para a fuga a coragem passou dos homens para as mulheres é para nós uma nova sensação você tem uma rival quem? ele pôs-se a rir Lady Narborough disse com ares de mistério ela tem por ele uma verdadeira adoração você me assusta todo apelo à antiguidade é fatal para nós românticas românticas o método científico não tem mais segredos para vocês foram os homens que nos instruíram mas não lhes explicaram nada ela tirou-lhe este desafio defina o nosso sexo esfinges sem segredo ela olhou para ele e sorriu depois ah o senhor Gray está demorando demais para ajudá-lo nem sequer lhe disse de que cor seria o meu vestido ah você cabe fazer combinar o vestido com as flores que ele trouxer seria uma capitulação prematura a arte romântica começa pelo apogeu pretendo manter uma oportunidade de fuga a maneira dos partas encontraram a salvação no deserto isso estaria acima das minhas forças as mulheres nem sempre tem a possibilidade de escolha respondeu ele mal acabava de pronunciar esta frase veio do fundo da estufa um gemido abafado depois o ruído de um corpo pesado que cai de um pulo todos acudiram às pressas a duquesa estacou imobilizada de horror Lord Harry os olhos dilatados e inquietos precipitou-se por entre os ramos de palmeiras Dorian Gray o rosto de encontro ao pavimento de mosaico jazia sem sentidos como se estivesse morto transportaram-no logo para o salão azul onde o estenderam sobre um dos sofás voltou a si em seguida e olhando ao redor espantado que aconteceu? perguntou ah, já me recordo estou seguro aqui, Harry e começou a tremer meu caro Dorian disse Lord Harry você perdeu simplesmente os sentidos foi tudo talvez estivesse cansado demais seria melhor não descer para o jantar eu o substituirei não, não eu desço replicou levantando-se com esforço prefiro assim não quero permanecer só e dirigiu-se ao quarto a fim de vestir-se a mesa mostrou-se de uma alegria loucamente despreocupada mas de tempos a tempos um arrepio de pavor percorria de todo o corpo ao lembrar-se que tinha visto achatado como um lenço branco de encontro às vidraças da estufa o rosto inquisidor de James Vane capítulo 18 no dia seguinte não saiu de casa ficou quase todo o tempo no quarto preso de um medo incontrolável de morrer e todavia indiferente a vida a consciência de que alguém o procurava e o perseguia tornou-se uma obsessão bastava que o vento agitasse de leve uma tapeçaria para ele tremer as folhas mortas que vinham ao cair bater nas vidraças pareciam-lhe um símbolo de suas resoluções desvanecidas de seus arrependimentos perdidos não podia fechar os olhos sem rever uma fisionomia de marinheiro que o espiava através de um vidro embaçado sem sentir a mão do terror apertar-lhe o coração mas não seria unicamente a sua imaginação que evocava do seio das trevas e fazia surgir a seus olhos os terríveis fantasmas do castigo se a vida real é um caos em contraposição uma lógica terrível governa a imaginação é ela que lança o remorso em perseguição do pecado é a imaginação que dá ao crime a sua odiosa progenitora no mundo simples dos fatos os maus não são castigados nem tampouco recompensados os bons o êxito coroa os fortes a derrota esmaga os fracos nada mais de resto um estranho não poderia andar à espreita em volta da casa sem ser visto pelos criados ou pelos guardas e se os jardineiros houvessem encontrado nos canteiros vestígios de passos certamente que o teriam avisado sim tudo aquilo era apenas fruto de sua imaginação o irmão de síbil não tinha reaparecido para matá-lo navegava bem longe a bordo de um navio que o levaria a sossobrar em qualquer mar de tempestade por esse lado ao menos nada havia a recear e depois o seu agressor nem sequer sabia quem ele era nem jamais o saberia a máscara da mocidade tinha o salvo mas na hipótese de uma pura ilusão que horror pensar que a consciência podia evocar tão medonhos fantasmas dar-lhes forma visível fazê-los moverem-se que existência ia ser a sua se noite e dia as sombras estivessem constantemente a espreitá-lo dos seus recantos silenciosos a escarnecer dele do fundo de seus esconderijos inclinando-se aos seus ouvidos até no meio dos festins e com seus dedos de gelo lhe viessem perturbar o sono mas esta ideia lhe invadiu o cérebro empalideceu de terror e o ar pareceu-lhe repentinamente gelado ah que hora de louca cegueira aquela em que tinha matado o amigo como era alucinante até a simples recordação daquela cena e a revia a cada instante não lhe escapava nem o mais pequeno detalhe horrível revestido a cada vez de novo horror escapando da negra masmorra do tempo terrífica e vestida de raiva surgia a imagem do seu crime quando a seis horas Lord Harry entrou achou-o como alguém que tivesse o coração esmagado somente no terceiro dia se aventurou a sair o ar puro daquela manhã de inverno em que flutuava o aroma dos pinheiros pareceu restituir de alegria e ardente necessidade de viver mas não foi unicamente do concurso das circunstâncias físicas que surgiu essa reviravolta todo o seu ser se havia revoltado contra o excesso de uma angústia que pretendia mutilar destruir a sua unidade perfeita sucede sempre o mesmo às naturezas sutis e refinadas é inevitável que suas paixões se verguem ou esmaguem que escolham entre matar ou morrer de resto Dorian convencido agora de ter sido joguete de uma imaginação aterrorizada já não pensava nos terrores passados se não com uma piedade entremeada de desdém depois da primeira refeição passeou por uma hora nos jardins com a duquesa e depois atravessou o parque em carruagem para ir assistir à caça a geada semeando grãos de sal cobria os reovados de branco o céu parecia uma taça de metal de boca voltada para baixo uma delgada película de gelo adornava o lago perfeitamente liso onde cresciam os juncos na esquina do bosque de pinho vistou o irmão da duquesa Sir Geoffrey Clauston que retirava da espingarda alguns cartuchos queimados pulou do carro despediu o criado com a carruagem e juntou-se ao seu hóspede dos fênus secos e dos espinhos rudes boa caçada Geoffrey perguntou não está nada boa Dorian penso que os pássaros migraram todos para os campos esperemos que depois do almoço as coisas corram melhor em terreno novo Dorian caminhava devagar ao lado do caçador o ar vivo e aromático os gritos roucos que de tempos a tempos lançavam os batedores depois o estalido seco dos tiros de espingarda tudo isso o encantava embriagando-o com uma sensação de liberdade deliciosa retomaram-o a inteira despreocupação da felicidade e a suprema indiferença da alegria de repente de um maciço espesso de ervas altas a uns 20 metros diante deles orelhas em pé margeadas de preto saltando nas patas traseiras compridas correu uma lebre procurava atingir um pequeno bosque de caniços ser joffrey apontou espingarda mas havia tanta graça nos movimentos do animal que dorian seduzido exclamou vivamente não atire joffrey deixe-a viver que brincadeira dorian replicou o companheiro e quando a lebre saltava para dentro do pequeno bosque fez fogo dois gritos rasgaram o ar o grito verdadeiramente horrível de uma lebre ferida e o grito mais dilacerante ainda de um homem em agonia santo deus acertei em algum batedor exclamou sir joffrey mas também que ideia é essa de vir colocar-se diante da mira das espingardas ei acabem com a caçada gritou com toda força há um homem ferido o guarda principal chegou correndo o bastão na mão todo amedrontado onde foi senhor onde está ele e o fogo cessou em toda a linha aqui respondeu furioso sir joffrey correndo para o bosque de caniços porque não deixa os seus homens para trás a caçada está perdida por hoje thorian viu que penetravam no pequeno bosque afastando as ramagens curvas e flexíveis saíram logo depois arrastando um corpo que trouxeram para o claro parecia que a fatalidade o perseguia ouviu o senhor joffrey perguntar se o homem estava completamente morto e o guarda respondeu afirmativamente e o bosque pareceu de todo povoado de estranhas fisionomias ressoavam milhares de passos vozes enchiam um espaço com ecos surdos por cima da cabeça de dorian debatendo-se entre as folhagens levantou voo um grande fazão dourado após alguns minutos que no seu estado de agitação lhe pareceram longas horas de tortura sentiu que a mão de alguém pousava-lhe no ombro estremeceu e voltou-se dorian perguntou lord harry não seria melhor dizer-lhes que por hoje a caçada fica suspensa não seria correto continuá-la eu desejaria que ela fosse suspensa para sempre harry respondeu ele com certa amargura na voz tudo nela é repugnante e feroz será que o homem está completamente não ousava concluir a frase é o que temo replicou lord harry recebeu a carga em cheio no peito a morte deve ter sido instantânea mas vamos nos embora voltemos para casa seguindo a direção da avenida andaram por uns cinquenta metros lado a lado sem pronunciar palavra finalmente dorian levantando os olhos para lord harry disse com um longo suspiro mal presságio harry péssimo presságio que? perguntou lord harry ah esse incidente meu caro amigo nada há que fazer a culpa foi toda do imprudente para que vir colocar-se diante de fogo guardas em todo caso nem você nem eu temos a menor culpa quanto a joffrey é desagradável estou de acordo é sempre aborrecido acertar num batedor dizem que é porque se tem má pontaria ora não é esse o caso de joffrey que tem boa mira mas para que falar dessas coisas dorian sacudiu a cabeça é um mau presságio harry tenho o pressentimento de que vai acontecer alguma coisa de horrível a algum de nós a mim talvez concluiu passando a mão pelos olhos num gesto de sofrimento o companheiro desatou a rir só existe uma coisa terrível neste mundo dorian um único pecado o aborrecimento nós porém não corremos o risco de ser por ele atingidos a menos que nossos companheiros comecem a repisar essa história durante o jantar tenho que preveni-los de que é assunto proibido quanto a presságios será que eles existem o destino não costuma enviar-nos os seus arautos é demasiado sábio ou demasiado cruel para o fazer além do mais que é que poderia acontecer a você dorian não possui você tudo quanto um homem pode desejar neste mundo não há ninguém que não ficasse encantado se lhe fosse possível trocar a sorte pela sua não há ninguém cuja sorte eu não preferisse a minha Harry não ria dessa maneira falo a sério esse pobre camponês que acaba de morrer é mais feliz do que eu não tenho medo da morte o que me aterroriza é a aproximação da morte parece-me que suas asas monstruosas batem de encontro a mim no ar acabrunhador céus não vejo um homem mexendo-se lá embaixo por trás das árvores ele espreita-me espera-me passar lord harry olhou na direção que indicava tremendo a mão enluvada com efeito disse sorrindo vejo o jardineiro que está à vossa espera vem perguntar sem dúvida quais as flores que você prefere para a mesa esta noite como você está ridiculamente nervoso meu caro amigo tenho que levá-lo ao meu médico logo que regressarmos a londres dorian lançou um suspiro de alívio vendo aproximar-se o jardineiro o homem levou a mão ao chapéu depois decidiu-se a puxar por uma carta que estendeu a seu amo sua graça disse-me que esperasse a resposta murmurou dorian meteu a carta no bolso informe a sua graça que vou entrar disse friamente o homem deu meia volta e rapidamente dirigiu-se para a casa como as mulheres gostam de fazer coisas perigosas observou rindo o lord Harry é uma das qualidades que mais admiro nelas uma mulher flertará com o primeiro homem que encontrar contanto que sinta que há olhos postos nela e você Harry como gosta de dizer coisas perigosas desta vez enganou-se tenho muita estima pela duquesa mas não amor como a duquesa tem por você muito amor e menos estima estão os dois perfeitamente quites pura maledicência Harry e a maledicência carece sempre de fundamento o fundamento de toda maledicência é a sua inconveniente certeza replicou o lord Harry acendendo um cigarro que é que você deixaria de sacrificar ao prazer de um epigrama Harry as pessoas não pedem senão que as conduzam ao altar respondeu ele como eu gostaria de amar exclamou Dorian com uma voz em que tremia profunda emoção mas parece que perdi toda a paixão e esqueci todo o desejo vivo por demais concentrado em mim mesmo a minha pessoa tornou-se um fardo para mim quereria fugir partir esquecer que ideia tola ter vindo aqui tenho vontade de telegrafar a Harvey para que me prepare o iate no iate a gente a gente está ao abrigo ao abrigo de que Dorian você está sob a garra de algum tormento por que não o confia a mim eu seria para você um ponto de apoio você bem sabe não lhe posso dizer Harry respondeu com a voz triste creio aliás que não passa de um capricho de minha imaginação este acidente desagradável aborreceu me tenho o pressentimento medonho de que poder acontecer me qualquer coisa semelhante isso é absurdo assim o espero todavia não consigo furtar-me a essa imprecisão ah aí vem a duquesa parece Artemis em Tyre como vê duquesa estamos de volta já me contaram tudo senhor Gray respondeu ela esse coitado do Joffrey está terrivelmente aborrecido e parece que você lhe rogou que não atirasse aquela lebre é curioso sim é muito curioso ignoro o que me levou a pedir-lhe que não atirasse puro capricho sem dúvida era o mais lindo animalzinho que se pode imaginar mas sinto-me desolado de que lhe tenham falado desse acidente é um assunto atroz simplesmente aborrecido interveio Lord Harry assunto despido de qualquer valor psicológico seria diferente se Joffrey tivesse atirado propositalmente então seria interessante gostaria de conhecer alguém que houvesse cometido um verdadeiro assassínio você é odioso Harry protestou a duquesa não é senhor Gray Harry o senhor Gray está se sentindo mal está perdendo sentidos Dorian reagiu num grande esforço e sorriu não é nada duquesa murmurou os meus nervos acham-se num estado abominável é só talvez estado demais esta manhã não escutei o que Lord Harry disse era alguma barbaridade você me contará isso outro dia penso ir deitar-me e descansar um pouco há de desculpar-me não estavam junto a escadaria principal que conduzia ao jardim de inverno e ao terraço quando se fechou atrás de Dorian a porta envidraçada Lord Harry voltando para a duquesa os olhos lânguidos perguntou está seriamente apaixonada por ele ela permaneceu algum tempo sem dar resposta a contemplar a paisagem é o que eu mesma desejaria saber disse por fim ele abanou a cabeça essa ciência seria fatal todo o encanto está na incerteza no meio da neblina tudo é maravilhoso pode perder-se o caminho todo o caminho minha cara Glades conduz ao monto qual desilusão foi esse o meu começo de vida suspirou ela ele chegou lhe coroado estou cansada das folhas de morango nota de rodapé a coroa do cal na inglaterra é realçada por folhas de morangueiro elas assentam-lhe maravilhosamente bem só em público teria saudades delas disse lord harry nenhuma pétala me deixará monmouth tem ouvidos a velhice não ouve bem ele nunca teve ciúmes oxalá houvesse tido lord harry como que à procura de um objeto passeava os olhos pelo chão está à procura de que perguntou Glades o adorno de seu florete que acaba de cair replicou ele ficou-me a máscara disse ela risonha nem por isso seus olhos são menos formosos replicou lord harry ela riu de novo os seus dentes brilharam como pequeninos grãos muito alvos num fruto escarlate em cima estendido no seu quarto dorian gray sentia o terror estarecê-lo até as últimas fibras a vida tornara-se de repente odiosa um fardo insuportável na morte terrível do pobre batedor abatido com um tiro no meio de caniços como um animal feroz julgava ele ver a imagem profética da própria morte por pouco não perdeu sentidos quando lord harry havia brincando atirado a sua frase prene de cinismo às cinco horas chamou pelo criado e ordenou-lhe que arrumasse as malas para regressar a londres pelo expresso da tarde a carruagem deveria esperá-lo às oito horas e meia estava resolvido a não dormir nem mais uma noite em selby royal era um lugar de mau aguro a morte andava rondando por ali em pleno dia a erva da floresta estava manchada de sangue rabiscou um bilhete para lord harry avisando-o de que ia consultar seu médico e rogando-lhe que olhasse pelos seus convidados durante sua ausência quando ia colocar o bilhete no envelope bateram a porta o criado veio informá-lo de que o guarda caça desejava vê-lo carregou o senho e mordeu os lábios mande entrar murmurou após curta hesitação logo que o homem entrou dorian pegou numa gaveta o seu talão de cheques e abriu-o em cima da mesa vem certamente falar-me a respeito do infeliz acidente desta manhã Thornton disse ele com a caneta nos dedos sim senhor respondeu o guarda o coitado era casado tinha encargos de família interrogou dorian aspecto fatigado nesse caso não desejaria deixar os seus ao abandono e enviar-lhes a quantia que você julgar necessária não sabemos quem era esse homem senhor foi por isso que tomei a liberdade de vir incomodar sua senhoria como não sabem observou dorian indolente que quer dizer não era algum dos seus batedores não senhor nunca o tinha visto até hoje dizia um marinheiro a caneta caiu na mão de dorian pareceu-lhe subitamente que o seu coração cessava de bater um marinheiro exclamou você disse um marinheiro sim senhor tem todo o aspecto de uma espécie de marinheiro tatuado em ambos os braços e outros sinais semelhantes não encontraram coisa alguma com ele inquiriu dorian inclinando-se para o guarda os olhos dilatados nem sequer um papel com o nome dele apenas um pouco de dinheiro bem pouco senhor e um revólver com seis balas mas sem vestígio de nome um homem de aspecto honrado senhor mas de condição grosseira uma espécie de marinheiro conforme nos parece dorian levantou-se de um salto oferecia-se-lhe uma impetuosa esperança apegou-se a ela desesperadamente onde está o corpo num estábulo vazio da fazenda senhor as pessoas não gostam de guardar essas coisas em suas casas um cadáver dizem traz desgraça vamos à fazenda volte depressa e espere lá por mim diga para me arriar em um cavalo não deixe irei eu mesmo à cavalariça assim pouparemos tempo menos de um quarto de hora mais tarde dorian galopava toda pressa pela longa avenida as árvores pareciam desfilar diante dele como procissão de espectros estendendo sombras bizarras através do caminho diante de um poste pintado de branco a égua que montava assustou-se furtou-se de um golpe e por não atirava ao chão como a chicotada em pleno peito obrigou-a a retomar o caminho os pedregúrios voavam debaixo de suas patas finalmente alcançou a fazenda dois domésticos passeavam no pátio saltou do animal e entregou as rédeas a um deles da cavalariça mais afastada chegava uma fraca claridade correu para a porta e segurou o trinco hesitou um pouco sentindo-se a dois passos de descobrir a felicidade ou a desgraça de sua vida depois bruscamente abriu e entrou a um canto bem no fundo num monte de sacos jazia o cadáver de um homem vestido com uma camisa grossa e uma calça azul cobria-lhe o rosto um lenço manchado ao lado do morto uma vela de sebo ardia no gargalo de uma garrafa Dorian Gray estremeceu sentiu que jamais com as próprias mãos teria forças para afastar o lenço chamou um dos moços da estrebaria que correu imediatamente tire o pano que lhe cobre o rosto quero vê-lo disse segurando-se ao batente da porta para não cair quando fizeram o que ele ordenava aproximou-se alguns passos escapou-lhe dos lábios um grito de alegria aquele homem morto no bosque de caniços era James Vane demorou-se algum tempo a contemplar o cadáver ao voltar a casa tinha os olhos marejados de lágrimas sabia que estava salvo capítulo 19 não venha me dizer que você deseja ser melhor protestou o Lord Harry cujos dedos alvos mergulhavam numa tigela de cobre vermelho cheia de água de rosas você é um homem perfeito livre-se de querer mudar Dorian Gray abanou a cabeça não Harry tenho em minha vida horríveis malefícios não quero cometer outros comecei ontem as minhas boas ações onde é que você esteve ontem? no campo Harry escondido numa pequena taberna mas meu caro retrucou Lord Harry sorrindo quem não será virtuoso no campo? não se encontra aí a menor tentação é por isso que as pessoas que vivem longe das cidades nada tem de civilizado a civilização está longe de ser de acesso fácil o homem possui apenas dois meios de conquistá-la a alta cultura e a corrupção não tendo nenhuma nem outra ao seu alcance os camponeses vegetam cultura e corrupção repetiu Dorian uma e outra tem-me sido até certo ponto familiares acho hoje espantoso que seja necessário encontrá-las sempre juntas porque tenho um novo ideal Harry quero mudar de vida creio mesmo que já mudei um pouco você não me disse ainda qual foi a boa ação que praticou ontem acredito até que se trata de mais de uma ponderou Lord Harry juntando em seu prato uma pirâmide de morangos vermelhos e poupudos sobre os quais com uma concha perfurada espalhou um pouco de açúcar branco a você Harry posso confiá-la mas a mais ninguém falarei dessa história poupei uma donzela parece uma tolice mas você compreende o sentido de minhas palavras ela era idealmente bela e parecia-se extraordinariamente com Sibyl Vane foi isso creio eu que me atraiu logo lembra-se de Sibyl como tudo isso parece já distante Harry não era certamente do nosso mundo era uma simples camponesa mas eu a amava sem sombra de dúvida durante este maravilhoso mês de maio ia vê-la duas ou três vezes por semana no campo ontem ela veio ao meu encontro num pequeno pomar as flores das macieiras choviam-lhe nos cabelos e ela ria devíamos fugir hoje de manhã pela madrugada repentinamente resolvi abandonar essa flor intata como a havia encontrado imagino que a emoção nova fez você estremecer de verdadeiro prazer Dorian interrompeu Lord Harry mas acabe de contar o seu idílio deu bons conselhos a pequena e esmagou de o coração eis o começo da sua reforma Harry você é execrável não me diga atrocidades o coração de Hattie não ficou esmagado ela chorou é verdade e que sei eu mas pareceu-me que não chorava de vergonha pode se viver como perdita no seu jardim de menta e maravilhas e choraram florizel sem fé disse irônico Lord Harry recostando-se na cadeira meu caro Dorian você tem inspirações de uma infantilidade bem curiosa você pensa que essa moça daqui por diante seja capaz de contentar-se com alguém de sua condição admitamos que venha casar um dia com algum rude carroceiro ou um rústico de cara feia só o fato de ter conhecido você de tê-lo amado lhe fará desprezar o marido e será infeliz do ponto de vista da moral não posso dizer que admire muito seu grande sacrifício mesmo para um começo é mesquinho quem lhe diz aliás que mesmo neste instante Hattie não vaguei em algum pântano cheio de reflexos de estrelas de graciosos nenúfares como Ofélia você é insuportável Harry ri de tudo depois sugere as tragédias mais negras agora sinto ter-me aberto com você mas por mais que diga estou certo de haver procedido como devia pobre Hattie hoje de manhã passando a cavalo perto do sítio onde ela mora eu a via a janela pálida como um jasmim não falemos mais nisso não tente persuadir-me de que a primeira boa ação que pratiquei desde há tantos anos o primeiro esforço para a abnegação de que tenha lembrança seja uma espécie de pecado quero ser bom quero ser-lo desde já e agora falemos um pouco de você que há de novo pela cidade há vários dias que não vou ao clube continua a comentar-se o desaparecimento do coitado do Basil pensei que fosse assunto esgotado há muito tempo disse Dorian servindo-se de vinho o semblante levemente carregado mas meu caro há apenas seis semanas que se fala e o público britânico não possui vigor cerebral que seja capaz de renovar seus assuntos mais de uma vez cada trimestre aliás tem sido bem servido nestes últimos tempos para começar o meu divórcio depois o suicídio de Alan Campbell e agora o misterioso desaparecimento de um artista a Scotland Yard persiste em reconhecer o coitado do Basil no homem de sobretudo cinza que partiu para Paris a nove de novembro pelo trem da meia-noite a polícia francesa sustenta por seu lado que Basil com certeza não desceu em Paris há alguma probabilidade para que daqui a quinze dias se diga que ele foi visto em São Francisco porque coisa estranha quando desaparece alguém nunca essa pessoa deixa de ser vista em São Francisco que cidade maravilhosa deve ser dotada assim de todas as atrações do outro mundo segundo o seu modo de ver o que aconteceu a Basil perguntou Dorian levantando a luz o copo de borgonha surpreso por falar tão serenamente a respeito dessas coisas não faço a menor ideia se Basil pretende esconder se isso não é comigo se morreu não faço questão de pensar nele se é a única coisa no mundo que me aterra odeio-a por quê? perguntou Dorian num tom de abatimento por que? respondeu Lord Harry abrindo um frasco de sais cujo gargalo dourado passeou por debaixo do nariz porque hoje em dia pode-se sobreviver a tudo menos a ela a morte e a vulgaridade são no século 19 os dois únicos fatos que desafiam qualquer explicação vamos tomar o café no salão de música Dorian desejaria ouvir um pouco de Chopin o homem que me roubou a mulher tocava-o deliciosamente pobre Vitória amava realmente muito sem ela a casa parece-me vazia a vida conjugal não passa bem sei de um hábito de um mau hábito mas veja não se perde sem um grande pesar nem mesmo os piores hábitos quem sabe são talvez deles que a gente tem mais saudades eles constituem parte essencial da nossa personalidade Dorian sem dizer palavra passou para o salão vizinho sentou-se ao piano e correu os dedos pelo teclado branco e negro depois de servirem o café deteve-se e voltando-se para Lord Harry nunca lhe passou pela ideia que Basil tenha sido assassinado Lord Harry abafou um bocejo Basil era popular demais e usava sempre um relógio Waterbury porque haveriam de assassiná-lo não era bastante inteligente para ter inimigos possuía é certo um maravilhoso talento de pintor mas pode-se pintar como Velasquez e nem por isso deixar de ser o mais apagado dos homens Basil era realmente um tanto apagado só me interessou uma vez sua vida quando me confiou já lá vão tantos anos que tinha por você uma adoração louca e que você era o motivo dominante de sua arte eu tinha uma grande afeição por Basil disse Dorian com um acento de tristeza mas não dizem que ele foi assassinado alguns jornais assim o pretendem mas o fato parece-me bastante improvável sei que há em Paris espeluncas e bandidos terríveis mas Basil não era homem para se aventurar nesses lugares não era dotado de curiosidade era esse o seu maior defeito que diria você Harry se eu lhe garantisse que Basil foi assassinado arriscou Dorian e os seus olhos observaram fixamente o amigo pensaria que você assume uma pose que não lhe fica bem todo crime é vulgar da mesma forma que toda vulgaridade é criminosa não será você Dorian que virá cometer um crime tanto pior se minhas palavras lhe ofendem a vaidade mas asseguro-lhe que tenho razão o crime é a panágio das classes mais baixas não a censuro imagino que o crime é para elas o que é para nós a arte simplesmente um meio de conseguir sensações raras um processo de obter sensações raras você acredita que um homem que haja cometido um assassínio é capaz de começar de novo não me venha com essa ora declarou Lord Harry com uma risada tudo se torna prazer contanto que se repita é um dos segredos mais importantes da vida todavia creio que o assassínio é sempre uma loucura não se devia nunca fazer coisa alguma que não se pudesse contar após o jantar mas deixemos esse pobre basil gostaria infinitamente de emprestar lhe o fim romântico que você sugere mas não o consigo imagino antes que terá caído no cena do alto de um ônibus e que o condutor haja abafado o escândalo deve ter sido assim que ele morreu vejo ainda flutuando de costas nas águas paradas e esverdeadas enquanto por cima de seu corpo passam os pesados barcos de carga e ervas compridas se maranham nos seus cabelos se eu lhe dissesse que agora ele seria incapaz de fazer grande coisa nestes últimos dez anos a sua maneira de pintar decaiu muito Dorian soltou um longo suspiro lentamente Lord Harry dirigiu-se a outra extremidade da sala a coçar a cabeça de um curioso papagaio de Java pássaro de belo tamanho penas cinzentas crista e cauda cor-de-rosa que se balançava no seu poleiro de bambu ao contato dos dedos finos ele salva a película das pálpebras sobre o disco dos olhos negros requebrando-se todo sim replicou Lord Harry tirando do bolso um lenço de sede e voltando para junto de Dorian a sua pintura estava em plena decadência dizia que alguma coisa o abandonara perdera o seu ideal a partir do dia em que vocês deixaram de ser grandes amigos ele também deixou de ser um grande artista qual foi a razão dessa ruptura é provável que Basil o aborrecesse nesse caso ele nunca lhe terá perdoado é o costume das pessoas enfadonhas mas a propósito que foi feito do maravilhoso retrato que ele pintou de você nunca mais o tornei a ver creio eu desde que ficou concluído agora me recordo você contou-me já lá se vão muitos anos que o tinha mandado para Selby e que no caminho fora roubado ou se havia perdido não o tornou a encontrar que pena era verdadeiramente uma pura obra-prima lembro-me de que eu mesmo quis comprar hoje teria motivo para felicitar-me era um Basil do melhor período desde então a obra dele apresentou essa curiosa mistura de má pintura e boas intenções que consagram imediatamente alguém como grande representante da arte britânica você tentou reaver o quadro fazendo algum anúncio devia ter o feito nem sei respondeu Dorian devo tê-lo feito mas a verdade é que esse retrato nunca foi lá muito do meu agrado sinto ter posado para essa pintura só essa recordação me é odiosa porque aqui volta a me falar dessas coisas quando contemplava esse retrato vinham-me sempre à memória aqueles estranhos versos de uma tragédia de Hamlet creio eu como a pintura de uma tristeza um rosto sem coração sim era isso mesmo Lord Harry desatou a rir para o homem que pretende fazer da vida uma arte o cérebro substitui o coração observou ele arrastando-se para uma poltrona no piano Dorian abanou a cabeça e preludiou docemente como a pintura de uma tristeza um rosto sem coração o outro refestelado na poltrona olhos semicerrados fitavam a propósito Dorian disse após um silêncio que serve ao homem conquistar o universo se vier como é que termina a frase se vier a perder sua alma a música parou Dorian deu um salto e olhando assustado para o amigo por que me pergunta isso Harry meu caro respondeu Lord Harry erguendo os olhos com surpresa pergunto porque julguei que você talvez fosse capaz de fornecer me uma resposta só por isso no domingo passado eu atravessava o parque junto de Marble Arch um pequeno círculo de pessoas pobremente vestidas escutava de pé um pregador vulgar de passagem ouvi que ele gritava aquela pergunta ao seu auditório chamou-me a atenção por me parecer bastante dramática Londres é um formigueiro de cenas pitorescas semelhantes num domingo de chuva um bizarro cristão em capa de borracha um grupo de fisionomias definhadas e pálidas sob um teto descontínuo de guarda-chuvas a pingar uma frase maravilhosa atirada ao céu com voz estridente por lábios histéricos era realmente uma coisa perfeita no seu gênero repassada de sugestão por pouco não disse ao profeta que a arte possui uma alma mas o homem não receio que ele não me compreenderia não zombe Harry a alma é uma realidade terrível pode-se comprá-la vendê-la trocá-la pode-se envenená-la ou fazê-la perfeita há uma alma em cada um de nós isso eu sei tem mesmo certeza Dorian sim tenho ah então deve ser uma ilusão as coisas em que se tem uma crença firme nunca são verdadeiras tal é a fatalidade da fé e a lição da poesia mas como você ficou sério que nos importam a você e a mim as superstições do nosso tempo não deixamos nós de acreditar na alma toque-me um noturno Dorian e vá me contando baixinho ao mesmo tempo como é que você conseguiu conservar a sua mocidade você deve possuir algum segredo tenho dez anos a mais que você estou cheio de rugas devastado macilento você é realmente extraordinário Dorian nunca seu aspecto foi mais encantador do que esta noite lembra-me o primeiro dia em que o vi você era um pouco gordinho muito tímido absolutamente extraordinário mudou naturalmente mas não na aparência há de revelar-me o seu segredo para reaver a mocidade eu seria capaz de tudo neste mundo menos de fazer exercício levantar-me cedo e tornar-me respeitável a mocidade não há nada igual dizem que ela é ignorante que absurdo as pessoas mais novas que eu são justamente as únicas cuja opinião acato com algum respeito parece-me que elas caminham a minha frente a vida revelou-lhes as suas maravilhas mais recentes quanto aos velhos sempre os contradigo é um princípio meu se lhes perguntar que pensam a respeito de qualquer acontecimento sucedido na véspera eles exibem solenemente opiniões que corriam em 1820 quando os homens usavam meias compridas acreditavam em tudo e não sabiam nada que admirável trecho você está tocando não o terá Chopin escrito em maiorca enquanto o mar envolvia a vila com seus gemidos e a espada vinha quebrar-se de encontro às vidraças é de um romantismo maravilhoso que felicidade que tenhamos ainda uma arte que não seja imitação pura não pare tenho necessidade de música esta noite imagino que você é o jovem Apolo e eu Marcias que está escutando também eu Dorian tenho os meus secretos pesares de que nem mesmo você suspeita o que há de dramático na velhice não é a gente ficar velho é aquilo que persiste da mocidade às vezes a minha ingenuidade me confunde ah Dorian como você é feliz que encanto tem sido a sua vida você bebeu a largos goles de todas as taças você esmagou na boca as uvas da vinha nada lhe foi completamente escondido e tudo deslizou sobre você como deslizam os sonos de um trecho de música em você não se vê a menor decadência sempre o mesmo não sou o mesmo Harry sim você é o mesmo não sei o que será o resto de sua vida não a estrague com renúncias na hora atual você é um ser perfeito não se mutilha a si mesmo até aqui você não tem nenhuma falha porque abanar a cabeça você sabe muito bem que é como eu digo e todavia Dorian não se iluda não é a vontade não é o desejo que governam a nossa vida a vida é uma questão de nervos de fibras de células lentamente formadas nas quais se esconde o pensamento nas quais a paixão aninha os seus sonhos é em vão que você pensa desafiá-lo e se julga forte certa tonalidade num aposento ou num céu matinal um perfume outrora muito querido e que nos traz sutis recordações algum verso de um poema esquecido que se torna a ler a frase de uma música que não se tocava há muito tempo saiba Dorian são impressões como essas que decidem a nossa vida Browning escreveu a esse respeito mas bastam os nossos sentidos para Nolo fazer imaginar há ocasiões em que o aroma do lilás branco que flutua no ar me obriga a reviver o mês mais estranho de minha vida que pena não possa eu trocar a minha existência pela sua Dorian o mundo tem dito muito mal de nós dois mas não deixou de adorar você ele o adora ainda você encarna o tipo do homem que nossa época procura e receia haver encontrado estou muito satisfeito por você nunca ter feito coisa alguma nem esculpido uma estátua pintado um quadro produzido o que quer que seja fora você mesmo a vida foi a sua única arte você converteu-se a si próprio em música as suas horas são a sua poesia Dorian deixou o piano e passando a mão pelos cabelos sim murmurou minha vida tem sido deliciosa mas não quero mais levar a mesma vida Harry e você faz mal em dizer-me essas extravagâncias você não sabe tudo a respeito da minha vida se soubesse até você fugiria de mim ri não não ria por que parou de tocar Dorian sente-se ao piano e comece esse noturno para mim veja essa grande lua de tons de mel suspensa no céu penumbroso ela está à espera de que você a enfeitisse se você continuar a tocar ela vai chegar mais perto da terra não quer bem então vamos ao clube esta tarde foi deliciosa terminemo-la deliciosamente conheço alguém do white que morre de desejo de conhecer você o jovem lord pool filho mais velho de barnmouth já se esforça por copiar as suas gravatas e deseja ser-lhe apresentado é realmente encantador faz lembrar um pouco você espero que não disse Dorian o olhar entristecido mas hoje estou cansado Harry não irei ao clube são quase onze horas e quero deitar-me cedo fique mais um pouco nunca você tocou tão bem como esta noite havia na sua execução não sei que de extraordinário mais expressão de que jamais lhe senti efeito de minhas boas decisões respondeu ele sorrindo já mudei um pouco em suas relações comigo você não poderia mudar observou Lord Harry você e eu seremos sempre amigos entretanto você me envenenou há tempos com um livro não devia perdoar-lhe Harry prometa-me que não emprestará esse livro a mais ninguém é um livro pernicioso meu caro você começa de fato a fazer moral e não tardará a maneira dos convertidos e dos pregadores inflamados a ir por esse mundo afora pregar contra todos os pecados de que você se fartou seria um papel esquisito para você Dorian aliás seria trabalho perdido você e eu somos aquilo que somos e seremos aquilo que temos de ser mas ser envenenado por um livro não isso nunca vi a arte não tem influência alguma sobre anula o desejo de agir é soberamente estéreo os livros que o mundo chama imorais são aqueles que lhes mostram a própria ignomínia é o que é mas não vamos perder tempo com discussões literárias venha ver-me amanhã depois farei com que você almoce em casa de Lady Branksome é uma senhora encantadora ela gostaria de ouvir sua opinião a respeito de uns tapetes que deseja comprar não deixe de vir e se fôssemos antes almoçar em casa de nossa pequena duquesa ela queixa-se de não ver você será que você já cansou de Glades esperava por isso ela é exasperante com sua adulta linguagem em todo caso esteja aqui às onze horas não sei se devo vir Harry certamente o parque está adorável creio que os lilases nunca estiveram tão bonitos desde o ano em que conheci você bem estarei aqui às onze disse Dorian boa noite Harry chegando à porta hesitou um instante como se tivesse ainda alguma coisa a dizer depois suspirou e saiu capítulo 20 a noite estava deliciosa tão tépida que Dorian atirou sobretudo para cima do braço e nem sequer lançou ao redor do pescoço o cachecol de seda quando se dirigia a passos lentos para casa cigarro aceso dois moços em traje de gala cruzaram o caminho ouviu que um deles sussurrava para o outro é Dorian Gray lembrou-se de quanto lhe era outrora agradável ver que as pessoas o apontavam com um gesto o envolviam com um olhar ou conversavam a seu respeito agora estava cansado de ouvir pronunciar o seu nome metade do encanto na aldeia onde tantas vezes tinha ido nos últimos tempos vinha de que pessoa alguma ali o conhecia a moça seduzido tinha se comprazido em repetir que era pobre e ela havia acreditado dissera-lhe um dia que era um homem mau ela desatara a rir declarando que os homens maus eram sempre gente velha e feia oh aquele riso claro de Hattie parecia um melro a cantar e como era linda com seus vestidos de chita e seus chapéus de aba larga de certo absolutamente ignorante mas rica de tudo quanto ele havia perdido ao chegar em casa encontrou o criado que o esperava mandou que fosse deitar-se e atirou-se para cima de um sofá na biblioteca começando a pensar nas palavras de Lorde Harry seria verdade que era impossível mudar de vida sentia um desejo ardente de regressar à pureza sem mácula de sua infância a sua infância coroada de rosas brancas como a havia um dia pintado Lorde Harry sim sem dúvida ele estava coberto de sujeira encher a alma de imundícies tinha lançado horrores como alimento para sua imaginação exercera ao redor de si mesmo uma influência perniciosa sentindo uma alegria execrável no desempenho desse papel e de tantas vidas que se haviam cruzado com a sua tinham sido as mais belas e as mais ricas de promessas que ele arrastara à ignomínia mas seria irreparável todo esse mal não haveria para ele mais esperança ah como o deplorava o prodigioso momento de orgulho e paixão em que rogara numa prece louca que o fardo dos seus dias recaísse sobre o retrato conservando ele em sua carne o esplendor sem mancha de uma eterna juventude todas as suas misérias morais provinham dessa fonte melhor teria sido para ele que cada uma das suas faltas tivesse tido infalível e imediato castigo existe no castigo uma virtude purificadora não é a oração perdoai-nos as nossas ofensas mas o clamor castigai-nos pelas nossas inquietudes que o homem deveria elevar a um Deus perfeitamente justo Dorian tinha sobre a sua mesa o espelho maravilhosamente cinzelado que Lord Harry lhe havia ofertado já laíam tantos anos os cupidos que o enquadravam com seus membros alvos riam como outrora tomou-o como havia feito na noite horrível em que lhe aparecer a primeira mudança no quadro fatal os olhos velados de lágrimas mirou-se no seu círculo polido um dia alguém que o amara furiosamente escrevera-lhe uma carta louca terminando com essas palavras de idolatria o mundo mudou porque você é feito de marfim e ouro as curvas de seus lábios renovam a história voltaram-lhe à mente essas frases e repetiu-as durante muito tempo em voz baixa depois repentinamente amaldiçoando a sua beleza atirou o espelho ao chão e esmagou com o sapato os pedaços de prata a beleza é que o havia perdido a beleza e a mocidade que implorara em sua prece se não fosse esse duplo privilégio talvez sua vida permanecesse sem mancha a beleza tinha sido para ele apenas uma máscara e a sua mocidade um escárnio e que era a mocidade contemplada em seu melhor aspecto uma estação verde sem maturidade a estação dos humores caprichosos e dos lânguidos pensares por que havia ele vestido essa fantasia a mocidade tinha sido a sua perdição mas não seria melhor esquecer o passado ninguém o pode mudar por que não pensar somente no futuro James Vane estava enterrado numa sepultura anônima do cemitério de Selby Alan Campbell matara-se uma noite em seu laboratório mas sem revelar coisa alguma do segredo que ele lhe tinha dado a conhecer por esse lado também nada havia a temer mas na realidade não era a morte de Basil do Halloward que mais perturbava o seu pensamento não era a morte viva de sua alma Basil pintara o retrato que arruinara a sua vida inteira não podia perdoar-lhe por isso era esse retrato a causa de todo o seu mal embora Basil lhe houvesse feito demonstrações intoleráveis tudo ele tinha suportado pacientemente se o assassinara foi num momento de loucura quanto a Alan Campbell seu suicídio tinha sido espontâneo livremente escolhido disso estava inocente uma vida nova era o que importava agora desejava com todo o ardor com certeza já começara a vida nova não acabava de poupar uma cândida criatura nunca mais procuraria seduzir a inocência queria ser bom ao recordar-se de Hattie Merton perguntou a si mesmo se lá em cima no quarto misterioso o retrato não teria mudado um pouco certamente já devia ser tão horrível quem sabe se com uma vida pura não seria possível libertar-se completamente da máscara das paixões vis não teriam já desaparecido alguns sinais resolveu ir ver pegou no candeeiro de cima da mesa e sem ruído subiu a escada quando retirava as barras de ferro que guardavam a porta um sorriso jovial veio alumiar a mocidade mágica do seu rosto brincando-lhe por um instante nos lábios sim queria ser virtuoso e a tela horrível que fora obrigado a ocultar nada mais teria que inspirasse horror já se sentia livre desse pesadelo entrou devagar fechou-se por dentro e como fazia habitualmente afastou o pano de púrpura que ocultava o retrato mudança alguma era visível a não ser nos olhos uma expressão nova de astúcia e junto da boca a ruga atormentada da hipocrisia era o mesmo objeto repelente talvez parecendo mais repulsivo ainda a nódua escarlate que manchava a mão da pintura parecia brilhar mais mais ao vivo sangue fresco então começou a tremer como seria por vaidade que praticara sua boa ação ou por necessidade de sensações novas como lhe insinuara Lorde Harry com seu riso zombeteiro ou ou ainda tinha ele simplesmente obedecido a essa paixão de representar uma personagem a qual nos eleva às vezes acima de nós mesmos um pouco de tudo isso talvez mas por que se teria lastrado a mancha vermelha parecia ter aumentado como lepra horrível ao longo dos dedos rugosos também nos pés o sangue cobria a pintura como se houvesse caído às gotas e agora até se enxergava sangue na outra mão que não tinha tocado na faca seria necessário seu crime? entregar-se a si mesmo e morrer? fez um trejeito de escárnio a ideia parecia-lhe monstruosa além disso se viesse a confessar quem acreditaria nisso? do homem assassinado não se encontraria vestígio tudo sobre ele tinha sido destruído Dorian queimar até os objetos que guardara embaixo seria simplesmente tido por louco e se persistisse em suas afirmações iria parar num hospital de alienados todavia a sua obrigação era confessar tudo oferecer-se ao desprezo do público e espiar sob os olhares de todos há um Deus que ordena aos homens confessar seus pecados em face da terra e do céu por mais que fizesse coisa alguma o purificaria enquanto não houvesse confessado o seu crime o seu crime? ergueu os ombros a morte de Basil Halloword parecia-lhe coisa de pouca importância pensava em Hattie Merton era certamente o espelho bem injusto de sua alma esse retrato que tinha diante dos olhos vaidade curiosidade hipocrisia não haveria mais nada em sua abnegação? sim com efeito alguma coisa mais ainda pelo menos assim julgava mas que poderia dizer? não nada mais por vaidade poupar a Hattie por hipocrisia tinha arvorado a máscara da virtude por curiosidade ostentava a renúncia agora ele percebia que era assim mas então esse assassínio ia persegui-lo a vida inteira? iria o passado a cabrunhá-lo sempre? ia ser obrigado a confessar? isso nunca não havia contra ele elemento algum de prova sim o retrato constituía uma espécie de prova destruí-lo-ia porque é mesmo que o tinha conservado tanto tempo outrora sentia prazer em observar as mudanças que nele se operavam vendo-o envelhecer mas havia pouco sentia que se acabara esse prazer por outro lado suas noites mantinham-no sem sono e as suas vigílias passaram-as no terror tremendo a ideia de que outros olhos vissem o horrível prodígio esse retrato lançara sobre suas paixões um véu de melancolia só com seu fantasma ele entenebrecera muitos momentos de prazer tinha sido para ele como uma consciência sim uma verdadeira consciência impunha-se a sua destruição olhando ao redor Dorian viu a faca com que golpeara Basil Holloword limpara muitas vezes até fazer desaparecer a menor mancha de sangue a arma reluzia nítida brilhante matara o pintor mataria da mesma forma a obra do seu pincel e tudo quanto ela encerrava de mistério mataria o passado e assim estaria livre mataria essa tela maldita em que vivia uma alma e as suas horríveis admonestações acabariam depois poderia viver em paz pegou da arma e trespassou o retrato ouviu-se um grito depois um baque e foi tamanho o horror desse grito de agonia que os servos acordaram aterrados e saíram de seus quartos dois gentlemen que atravessavam a praça pararam e levantaram os olhos para a bela habitação foram à procura de um polícia que trouxeram consigo este tocou várias vezes ninguém respondeu excetuando-se uma janela iluminada no último andar toda a casa estava mergulhada nas trevas o polícia esperou um pouco depois retirou-se para debaixo do pórtico de uma casa vizinha onde ficou em observação de quem é essa casa senhor guarda perguntou o mais idoso dos gentlemen do senhor Dorian Gray respondeu polícia os dois transeuntes trocaram entre si um olhar e afastaram-se com ares de escárnio um deles era o tio de sir Harry Ashton dentro de casa na parte reservada ao serviço os domésticos semi vestidos cochichavam em voz baixa a velha Leif chorava contorcendo as mãos Francis estava pálido como um defunto ao cabo mais ou menos de um quarto de hora tendo levado consigo o cocheiro e um dos criados decidiu-se ele ia subir bateram não tiveram resposta chamaram silêncio absoluto finalmente após vãos esforços para arrombar a porta subiram pelo teto e daí desceram a sacada as janelas de fechos velhos cederam facilmente entrando viram encostado à parede um retrato esplêndido de seu amo tal como haviam visto da última vez em todo o esplendor de sua mocidade delicada e da sua maravilhosa no chão sobre os azulejos jazia um homem em traje de gala uma faca atravessada no coração o seu rosto estava murcho enrugado asqueroso foi somente ao examinarem os anéis que reconheceram quem era